Bom dia, meus queridos amigos agilistas e agilistas, tudo bem com vocês? Eu sou a Dani Pedroso, a gente está aqui para mais um dia completo e recheado de conteúdo para vocês. E estaremos aqui hoje eu, o Renato e a Lari. Renatinho, vem para cá fazer companhia para mim. Bom dia agilistas e agilistas, bom dia Dani, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Eu fiquei um pouco nervosa e esqueci de me descrever. Olha só, ao vivo é sempre mais divertido né gente. Então eu sou uma mulher branca de cabelo castanho escuro, comprido e estou com uma blusa preta. Muito bom! E eu sou Renato Lopes, eu sou homem branco, tenho cabelo castanho claro bem curtinho, uso sempre camiseta, a de hoje é preta. E você está vendo no fundo a minha sala e um painel com a hashtag do nosso evento, ABX2021. Se quiser procurar conteúdos aí, dá um Google nesse cara aí pelas redes sociais. Boa! E como será a nossa programação de hoje, Renatinho? Hoje o dia está cheio de coisa legal, vamos dar uma olhada como é que está a nossa programação. Nossa primeira palestra vai começar daqui a 10 minutos e o nosso primeiro palestrante é o Antônio Muniz. O tema dele chama Como o líder e os times podem acelerar a colaboração. Quem que vem depois, Dani? Você tem aí? O Manuel Pimentel sobre Unlocking the Organization Plastic. Gente, me perdoem, porque olha, meu inglês é ruim. Renatinho me socorre nessa, vai. O povo põe os temas tudo em inglês para sacanear, gente. É isso aí, o tema dele na verdade é Unlocking the Organization Plasticity. Na verdade, como desbloquear aquela plasticidade da organização, fazer a organização ficar mais flexível, mais maleável. Obrigada pelo socorro. Boa. Na sequência vem a Annelise Gripe, a apresentação dela começa às 10h50 e o tema dela é como lidar com os comportamentos que surgem numa escala ágil. E na sequência vem o André Suman para falar sobre Kanban, Esquilos e o caminho alternativo para agilidade. Isso aí. Ao meio dia e meia, começa a Eliana Valverde e o tema dela é Agilidade como porta de entrada para o mercado da tecnologia. Depois, o querido Matheus Rocha falando sobre pensamento complexo. Ótimo. O Gino Trentin às 2h10 e o tema dele é Gestão Ágil da Mudança. Depois, a gente tem a Mariana Graff, às 15h, falando sobre como participar de comunidades pode impulsionar sua carreira. Boa. Às 3h50 vem a Andressa Chiara e o tema dela é Fit for Purpose e OKRs, como criar estratégias que engajam toda a organização no resultado. Depois, às 16h40, a gente tem o Alan Cardoso falando sobre Agile e Lean UX, decisões rápidas que geram experiências de valor. Isso mesmo. E às 17h30, a gente vai ter o Eduardo Miaki. O tema dele é Design Thinking, a paixão pelo problema e como evitar suas disfunções. Depois, às 18h20, teremos o Ivan Ferraz falando sobre Lean Portfolio, conectando a estratégia à operação. Ótimo. E a gente tem, no finalzinho, às 7h10, o Marcel Almeida e o tema dele é Estratégia de Produtos mais JTBD. E teremos uma novidade que não estava prevista. A gente vai ter uma última palestra que seria com o Ricardo Triana sobre PMI 4.0 Visão do Futuro. Esse é um plus para o nosso evento hoje. Ótimo. Bom, vamos começar a fazer nossos jabá já. A gente tem aqui no StreamYard um formato legal para você conseguir interagir um pouquinho melhor com a gente, tá? Na nossa live aqui do YouTube, que são esses dois QR Codes que estão aparecendo na tela aí agora. Um deles vai mandar para o nosso Linktree. É assim que é o nome mesmo, Dani? Linktree, isso mesmo. Aê, pessoal. E lá você vai conseguir ver vários links das nossas redes sociais, conteúdos. É um formato legal de conseguir achar a gente num resumão ali. Num lugar só, né? E esse segundo... Isso aí. O segundo link é uma conta do Pix. Caso você queira ajudar a gente colaborando com uma doação, fica à vontade. Esse cara aí vai te mandar para uma conta onde a gente consegue ajudar a custear toda a infraestrutura que a gente está usando para fazer esse evento e para produzir os conteúdos e demais materiais que a gente está usando pelo AjaioB. Lembrando que isso foi um pedido dos nossos assistidos. Eu não sei qual a palavra me fugiu agora, gente. É da nossa audiência. Audiência. Obrigada. Desculpa. A gente fica o quê? Nervoso. Não adianta. A gente já está no terceiro dia e eu continuo nervosa, gente. Não tem jeito. Então é isso. O que mais, Renatinho? São as nossas lives? Vamos agradecer quem já fez as doações. Ah, ótimo. Boa. Boa. Por esse canal aqui do Pix, o pessoal já fez algumas doações. A gente começou com essa campanha ontem. Muito obrigado. E também lá pelo Simpla, né? O pessoal que já fez também a opção de, na inscrição do evento lá pelo Simpla, também tinha uma opção. Muito bem-vindo, ajuda de vocês. Está ajudando a gente a pagar as ferramentas, a pagar as coisas. E se a gente conseguir um dia juntar um milhão, a gente conseguir montar uma firma de conteúdo, agilidade e fazer agilidade mais acessível para todo mundo. Esse é o nosso desejo. Com certeza. E falar um pouco então das nossas lives, as terças. Então, terça que vem a gente tem uma live sobre acessibilidade. Então, o tema é acessibilidade e agilidade, uma parceria de sucesso com uma dupla fantástica, que é o Maurício e o Flávio, terças 19. E todas as terças a gente faz uma live com algum convidado especial sobre um tema super relevante. A gente conta super com a participação de vocês, porque sem vocês nada disso teria sentido. É isso aí. Essas lives são super interativas e a gente abre espaço para o pessoal fazer as perguntas e tal. É um formato parecido com o que está aqui, mas a gente tem uma hora para falar e consegue cobrir legal um assunto. Vale a pena participar. Inscreve no canal aqui que você vai conseguir receber as notificações e saber quando tem conteúdo novo. A gente gostaria também de citar que nada disso seria possível se não fosse a existência da B-Lab. O Agile B, na verdade, ele é um braço da B-Lab, que é um esforço coletivo que a gente está fazendo para produzir conteúdos e para fomentar agilidade de uma forma geral. Então, muito obrigado à existência da B-Lab. Se vocês não conhecem ainda, procura também aqui nos nossos links, nas nossas redes. É um formato legal nesse mesmo estilo que a gente está trabalhando aqui, mas a gente aborda outros assuntos por lá também. E a ideia é começar a crescer cada vez mais e conseguir trazer conteúdos mais diversificados. Aumentar a nossa colmeia. Gosto. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa, Renatinho? Sobre o Simpla ainda, pessoal, só para deixar mais claro, às vezes aparece uma dúvida aqui ou outra, a gente vai usar a base de dados do Simpla para fazer a emissão dos certificados de participação. Então, quem está participando aqui vai sim ter um certificado de participação com o selo Agile B de garantia e a gente vai usar a base do Simpla. Então, se você ainda não fez a inscrição lá e está aqui assistindo, não tem problema. O evento é gratuito, ele está aberto, compartilha os links com todo mundo, é mais do que bem-vindo. Mas se você quer o certificado, lembra de dar um pulinho lá no Simpla, faz a sua inscrição, coloca o nome e e-mail certinho porque é por lá que a gente vai fazer o disparo e esse disparo deve acontecer para o final do dia de hoje, talvez amanhã, mas todo mundo que está cadastrado lá vai receber o certificado de participação. É isso aí. Deixado? Vamos agora chamar o nosso convidado? Vamos começar já? Bora! Bora! Vamos trazer para cá então, Antônio Muniz, seja muito bem-vindo! Bom dia! Opa! Bom dia Dani, bom dia! Renato está pequenininho aqui para... É Renato? É isso mesmo! Eu vi que vocês conversaram animados aí, muito bom, muito feliz por estar aqui, obrigado pelo convite, e vai ser um prazer conversar com vocês. Nove horas da madrugada, como eu costumo dizer, a gente já começa com a corda toda! É isso! Muito bom! Muniz, pensando na parte de acessibilidade, de inclusão, a gente queria que você se descrevesse, por favor. Ah, legal! Eu estou com uma camisa azul marinho, escrito Jornada Cash, tenho um pouco de barba, branco, cabelo um pouco liso. Atrás de mim, a gente tem dez livros da Jornada Colaborativa. Eu achei muito legal, Renato, falando dessa questão da doação, né? Para a gente fazer um evento incrível como esse, tem investimento. Então, ajudem aí mesmo, pessoal, quem está assistindo aí, pega o QR Code. Com esses livros aqui, a gente já conseguiu doar 160 mil reais para instituições. Então, eu acho que é isso. O movimento tem que continuar, né? Todo mundo pode se ajudar. Então, parabéns aí pela iniciativa de vocês, é muito legal. Muito obrigada. E obrigado pela colaboração e pela doação do seu tempo, né? Sem a participação dos palestrantes, nada disso seria possível. Então, a gente conta muito com o apoio de vocês. Obrigadão. Isso. Muito obrigada. Vamos pular, então, para o nosso material? Podemos começar? Podemos começar, por favor. Agora. Você quer colocar na sua tela o conteúdo que a gente já vai ver? Ah, legal. Vou colocar aqui. Vocês estão vendo a minha tela? Boa. Sim, a gente já traz ela para cá e a gente já pode começar. Fica à vontade. Ah, legal. Então, pessoal, bom dia aí. Grande prazer estar aqui hoje falando de um assunto que eu tenho verdadeira paixão, né? Que é essa questão da colaboração. E para a colaboração funcionar de verdade, a gente precisa do engajamento de todos, né? Os líderes e os times. A gente sabe que a agilidade fez 20 anos agora, mas, às vezes, sem perceber, a gente fica preso a ferramentas, né? Fica preso a frameworks. Mas a essência da agilidade é o olhar mais carinhoso para pessoas, né? Então, hoje eu vou falar sobre isso. Como líderes e times juntos podem acelerar a colaboração. Aliás, essa questão da colaboração, né? Eu falei ainda há pouco da jornada colaborativa. Isso aqui é um pouco do que eu tenho feito ultimamente, né? Eu trabalho na Sul América como gerente nessa pegada de agilidade, DevOps, SRE. Mas eu gosto muito de compartilhar conteúdo. A gente tem essa iniciativa nossa voluntária. Tem quase mil coautores já, dez livros lançados. E eu acho que a gente aprende muito, né? Essa iniciativa de vocês aqui também é muito bacana, né? Porque a gente consegue compartilhar, a gente consegue aprender. E antes de começar, efetivamente, no nosso bate-papo, pessoal, uma reflexão aí para a gente pensar nesse sábado de manhã. A gente fala muito de colaboração, né? É uma palavra muito falada, mas é difícil você praticar no dia a dia. Não é fácil, né? É igual a empatia, é igual... É tudo que a gente fala de tão bonito hoje, mas na prática. A minha primeira provocação para a gente aqui. É possível ter a essência da colaboração sem confiança? Será que antes da gente falar que é colaborativo, a gente não tem que dar um passo antes que a gente primeiro confiar nas pessoas e a gente, com essa confiança, a gente pega de volta a confiança do outro também? Então, eu acho muito legal a agilidade, né? A cultura DevOps, cultura Lean, muito bacana. Mas, a gente tem que ter muito cuidado, porque está todo mundo na ânsia de fazer agilidade e, às vezes, não pensa que a essência, como eu já falei antes, né? Tem a ver com pessoas. E nós, como pessoas, cada um tem a sua particularidade, né? O que é bom para um pode não ser bom para o outro. Então, eu acho que fica aqui, para a gente abrir aqui esse bate-papo, a gente pensar mais nisso, né? A gente confiar mais um no outro e a gente, quando confia, dá o primeiro passo para a gente também ter confiança do outro lado, né? Esse desenho é muito legal, é um verdadeiro trabalho colaborativo. Mas, olha aqui nessa... quem está aqui embaixo segurando, né? Quem está segurando está se esforçando. E quem está passando lá essa ponte, que foi adaptada, que foi improvisada, ela está confiando que os outros quatro vão segurar aquele peso, né? E é muito interessante, para a gente ter um time de verdade colaborativo, a gente tem que, de verdade, ter perfis complementares. É que a gente fala muito hoje de diversidade, inclusão, né? Porque a inteligência coletiva precisa de pessoas que pensam diferente. Agora, trabalhar com pessoas que pensam diferente dá mais trabalho. O líder, para liderar um time multidisciplinar, ele tem que ter repertórios diferenciados, né? Antigamente, eu já trabalhei como gerente nessas iniciativas mais clássicas, né? Que a gente usa muito comando e controle. É muito fácil gerenciar com o poder do crachá, né? Você fala, faz, as pessoas fazem. Agora, para ser um líder que inspira outras pessoas, né? Que traga de verdade a colaboração e a confiança, dá trabalho. Então, é isso que eu vou falar aqui com vocês hoje, né? Algumas experiências da minha jornada de trabalho e muita troca também de experiência, de como a gente pode potencializar, né? Mas, o time também tem que ser colaborativo, né? Não dá mais para ficar só botando a culpa no chefe. E esse desenho aqui é para mostrar que a cultura corporativa, geralmente, ela estimula um puxar o tapete do outro, né? Puxar o tapete do coleguinha. E quando isso acontece, a confiança vai também junto, cai junto com o coleguinha, né? E a colaboração, ela não é tão efetiva. A gente vê muito nas organizações e olha que eu converso com muita gente boa aí, que está no mercado há alguns anos, pessoas que estão em startup, empresa grande, ainda existe um pouco de sentimento de desconfiança, né? De que alguém vai puxar o seu tapete. E eu acredito fortemente que cada atitude nossa pode minimizar isso, né? Porque quando a gente trabalha num time em que as pessoas confiam no outro, a gente não gasta energia com medo de alguém puxar o nosso tapete. Então, eu acho que a gente tem que, a cada dia, construir essa confiança, né? Para evitar esse medo. Porque o medo de alguém nos prejudicar em alguma atividade na empresa, até numa comunidade, até na família, nos deixa mais travado, né? A gente não consegue desenvolver todo o nosso potencial. E por que tudo isso é importante mais ainda, né, pessoal? Primeiro, é que a gente está vivendo um mundo hoje tão acelerado, né? Tão acelerado e tão imprevisível em que aquilo que era certo de acontecer alguns momentos da 30, 40 anos atrás, né? A gente não tem mais essa previsibilidade. E o nosso cliente, e nós, temos cada vez mais voz. Nós temos opção, né? Se eu vou num aplicativo e não funciona, se eu vou pedir um táxi Uber, ou vou pedir um carro Uber ou um táxi e não funciona, eu tenho opção. Se eu vou pedir comida no iFood e tá fora, eu não ligo pra iFood, eu vou pra outro. Então, o nosso cliente é muito mais exigente. E qual a relação disso com a colaboração? É que não dá mais pra gente ficar gastando energia colocando culpa em A ou B. A gente tem que resolver o problema. Porque o cliente vai embora se não funciona. Deixa eu trazer um exemplo aqui que talvez vocês não tenham visto ainda, ou quem viu, pra gente dar uma refletida, né? Olha o que o padre Fábio de Mello fez em 2019. Ele tem no Twitter dele milhões de seguidores, né? E é o que ele colocou lá. Estou ao mês com o cartão de crédito do Bradesco bloqueado. Julgaram suspeito o estabelecimento da compra, uma loja de um shopping. Acabo de ser recomendado pela gerente a ter paciência. Conselho amoroso. Olha que interessante isso. Um padre, um santo padre, ele vem numa rede social que tem milhões de seguidores e pá, detonou com o Bradesco. Agora, vamos nos colocar no lugar dele, né? Há 30 dias, há um mês, sem poder usar o cartão. Se fosse há 20 anos atrás, ele não teria uma rede social pra reclamar. Se fosse há 20 anos atrás, ele não teria opção. Teria que engolir seco e lápide, pelo amor de Deus. Mas agora, todos nós temos voz nas redes sociais. Ainda mais o padre, que tem milhões de seguidores, né? Mas olha que interessante. Esse post deu mais de 23 mil curtidas, mas uma seguidora do padre rapidamente falou. Padre, eu lhe indico o cartão de crédito da Nubank. É simplesmente incrível. E aí, o padre perguntou, como é que eu faço para Deus? Um bate-papo rápido. E aí, o Nubank brincou, né? Padre Fábio, cheio de graça, venha conosco. Bendita hora que o antagonista te pediu paciência. E os clientes, a nosso favor, te orientaram. Seja bem-vindo à nossa família. Olha lá a mensagem direta. Então, vamos imaginar aqui, vamos refletir, né, pessoal? Há 10, 20 anos atrás, pra alguém ter uma audiência dessa, tinha que pagar milhões pra Rede Globo no horário nobre, né? No Jornal Nacional, na Hora do Futebol, na Hora da Novela. Esse post não custou nada pro Nubank, né? Uma reclamação de um banco e ele veio. Se vocês depois tiverem curiosidade, nesse post vários outros bancos digitais vieram. Opa, estou aqui também, hein? Propaganda gratuita. E se alguém trabalha no Bradesco, não fica chateado comigo, pessoal? Esse aqui é um exemplo que podia acontecer com qualquer empresa tradicional, né? Até que o Nubank também tem posts que detonam com o Nubank. Não existe perfeição nesse mundo, a verdade é essa, né? Embora o Nubank seja uma referência de atendimento, ele também tem problemas. Mas ele deve estar se perguntando, tá bom, Nis, qual foi a resposta do Bradesco? Olha a resposta, pessoal. Oi, padre. Pra gente conseguir te ajudar, preciso de alguns dados seus. Me envie seu telefone. Ó, mas tem que ser com DDD, hein? Não esquece. Vamos refletir aqui, pessoal. Será que essa é a resposta que nós, como clientes, desejamos? Há 20 anos atrás, a gente engolia seco uma resposta dessa, né? Você ligaria com o call center, ele falaria isso, e você engole seco. Ah, mas já liguei 10 vezes. Ah, não, tem que repetir tudo. Aí a minha pergunta é essa, né? Será que uma empresa hoje com uma cultura digital, uma cultura ágil? Porque agilidade é mais do que velocidade. Agilidade é colocar o cliente no centro. Isso aqui tá muito longe da agilidade, né? Mas por que isso acontece? Isso aqui é uma resposta padronizada. Num mundo que era padronizado, hoje não é mais. A gente poderia pensar em várias respostas melhores que essa, né? Uma, eu uso esse case aqui numa aula de MB que eu dou, e eu falo que os alunos mandarem pra mim via LinkedIn as respostas. Vêm respostas muito melhores que essa. Quer ver uma aqui rápida? Você pode pensar, ah, Nunes, mas eles não tinham telefone do padre. Será que não? Ah, eles não tinham sistema de CRM. Uma planilha Excel resolveria esse problema aqui, né, pessoal? Coluna A, nome do cliente. Coluna B, telefone do cliente. Coluna C, status do cartão. Aí tem lá. Vamos dizer que fosse Antônio Muniz, né? O padre de Fábio de Mello só tem um. Antônio Muniz tem, sei lá, mil clientes do Bradesco Antônio Muniz. Coluna A, Antônio Muniz. Coluna B, telefone. Coluna C, status. Aí tem lá, bloqueado a 30 dias. Opa, qual a chance de ter mais de um cliente Antônio Muniz bloqueado? Ou um Fábio de Mello bloqueado? Mínima. Já sei quem é. Ligo para o padre Fábio de Mello. Não respondi ainda. Oi, padre. Pô, aqui é do Bradesco. Me desculpe, padre. Pô, 30 dias sem cartão, né? Olha, o seu caso aí foi pra te proteger. O nosso algoritmo bloqueou porque a gente, o sistema entendeu que tinha uma fraude. Mas me desculpe, realmente lamentável. Desculpe o transtorno. Já está bilhetado o seu cartão, padre. Colocamos mil reais como forma de desculpas pra você usar como quiser. Pra você fazer um jantar com quem você ama. Ou pra você doar pra uma instituição. Digitar pro... Doar pro... Pra esse evento aqui. Pra já ouvir. Tá bom, padre? Tá liberado o seu cartão. Pronto. Resolvi o problema. Aí, eu, o Bradesco, vou lá e respondo. Oi, padre. Conforme conversão, o seu cartão está habilitado novamente. Me desculpa. Essa situação aconteceu. A gente vai calibrar melhor o nosso algoritmo. Foi pra te proteger. Mas, realmente, é um absurdo, né? É lamentável ficar transagendo com o seu cartão do Bradesco, que é incrível. A gente sabe que tá fazendo um serviço bom, mas a gente falha também, né? Deus perdoa quem falha. A gente entrava na brincadeira. Agora, uma resposta dessa é lamentável. Então, pessoal, eu não tô aqui acusando A ou B. Tô dizendo que toda empresa tradicional, essa era a resposta. Só que o mundo mudou, né? Deixa eu pegar outro exemplo rapidão aqui. Aqui eu tô fazendo um contexto e depois eu vou vim com algumas práticas de como nós podemos potencializar a colaboração, tá bom? Só pra gente contextualizar. Esse é um outro exemplo. Imagino que grande parte de vocês, a maioria conhece esse livro, né? Mindset. O livro é uma referência nessa questão de mindset fixo e mindset de crescimento. Vocês devem conhecer. Mas olha que interessante. Porque eu peguei esse livro. Esse é um dos livros mais vendidos na Amazon. E aí, olha que interessante. De mais de 8 mil avaliações, 80% todo mundo deu nota 5. Olha que interessante. Ou seja, mais de 6 mil pessoas deu nota 5. Top. Livro incrível. Mas, 1% falou que o livro é horrível. Uma estrela. Uma estrela. O mesmo livro. Olha essa avaliação. Livro chato, cheio de exemplos cansativos. Ou seja, o mesmo livro que algumas pessoas amam de paixão. Outras odeiam. O nosso cliente também é assim. O seu cliente é assim. Nós somos assim. Não existe resposta pronta. O mesmo serviço. Alguns vão amar. Outros vão odiar. Você, pela sua coragem de fazer alguma coisa diferente. Alguns vão te amar. Outros vão te odiar. Esse é o mundo que a gente vive. Não tem resposta certa, perfeita. Deixa eu pegar outro exemplo aqui que eu queria falar agora de colaboração. Esse é um comentário de outro livro, não é? Do Mindset. É um outro best-seller lá do Amazon, pessoal. Esse aqui eu nem coloquei o livro, porque eu fiquei tão constrangido com esse comentário que eu não quero falar qual o livro que é, né? Mas olha que coisa triste, né? Olha essa voz nas redes sociais. Às vezes as pessoas não falam mal, né? Olha o que a pessoa colocou. Esse livro é um trabalho de uma criança da 5ª série que faz uma pesquisa no Wiki. Coloca nas normas da BNT, mas deixa as letras grandes para que na hora de imprimir fique como se fosse um trabalho muito grande. Mas, na verdade, tem pouco conteúdo que realmente importa. Eu lembro na época de escola, realmente, né? Tinha que fazer redação. A professora falava assim, ó, coloca 20 linhas. Não sei se alguém passou por isso. E, realmente, cá entre nós, eu colocava a letra grande, né? Para ficar com a letra grande. E, às vezes, pulava até linha para dar as 20 linhas lá. Pularia eu não podia, né? Mas a gente colocava a letra grande. Imagina o seguinte, uma avaliação dessa. 16 pessoas acharam legal, acharam útil, curtiram lá. Estavam na Amazon isso. Mas a minha pergunta é a seguinte, será que essa pessoa que fez essa avaliação tão dura, tão cruel, será que o livro que fosse dela, será que ela gostaria de receber essa avaliação? Será que esse feedback público para o mundo inteiro, essa... Não sei por que ele fez isso, né? Um feedback, se a gente quer ajudar, é um feedback construtivo, né? Será que ele não podia mandar uma mensagem para a autora e falar, olha, será que na próxima edição você não pode melhorar isso, isso e isso? Então, eu queria falar para vocês, pessoal, que a colaboração, ela é feita de atitudes. Não adianta ficar na teoria, né? Aí, eu fico pensando nas empresas, em várias situações no mercado, a gente vê isso. As pessoas, na teoria, são lindas e maravilhosas. Na prática, elas começam a puxar o tapetinho do coleguinha, porque uma avaliação dessa, por mais que 16 pessoas tenham achado útil, ela não comabora para melhorar a obra da autora, né? Quer ver outra coisa aqui, importante? Hoje em dia, as empresas para contratar, elas olham o Insta das pessoas, elas olham o LinkedIn. Pode acontecer, porque essa pessoa colocou o nome, né? Uma reflexão aqui. Imagina, você vai contratar um agile coach para trabalhar contigo, um schoolmaster, um desenvolvedor, qualquer pessoa do seu time, da sua squad. Será que você contrataria uma pessoa que fez uma avaliação dessa, tão dura? Eu fico em dúvida. Porque uma pessoa que faz uma avaliação dessa, não sei se ela conhece a autora desse livro, né? Será que no time ela não vai fazer parecido quando alguém errar? Na agilidade, a gente precisa de pessoas que tenham coragem de errar. Mas, se a gente não erra, a gente não vai fazer nada diferente se a gente tem alguém tão crítico assim. Então, eu queria deixar um exemplo real, né? Esse aqui é público, tá na Amazon. Quando alguém for avaliar e botar o nome da pessoa, pode cair nesse post. Nesse post não, nessa avaliação. Então, o que eu queria deixar claro pra vocês é isso, né? A estrutura clássica de departamentos que tá há mais de 100 anos aí no mercado, ela estimula a competição. Ela estimula essa visão de que, ah, eu falo mesmo porque não é o meu departamento, é o outro departamento. Agora, será que eu gostaria de receber essa avaliação quando eu errasse no meu trabalho? Então, pessoal, partindo aqui, fechando essa parte dos problemas, eu imagino que muitos aqui já tem experiência com agilidade, já trabalhem com isso. Isso aqui não é novidade. Só pra te resgatar, um dos grandes problemas da falta de colaboração é o ciclo clássico, né? Aqui você tem uma área de negócio pensando, refletindo, escrevendo, fazendo ideação. Só que tem um muro. A área de negócio trabalha sozinha. E quando ela tem certeza que o plano tá perfeito, ela passa pra quem desenvolve. Aí quem desenvolve tem que detalhar o plano de como vai construir, constrói. Aí na hora da implantação, na semana da implantação, se é TI aqui, passa pra infraestrutura e coloca em produção. Qual a chance disso dar certo? Mílima. Porque as coisas estão mudando muito rápido. Porque quem vai implantar aqui na operação, na infraestrutura ou área de segurança, não foi envolvida no início. Aí vai voltar. Aí vai falar, ô coleguinha, não tá bom não. Aí ele fala, não, culpa não é minha, é do outro. Aí a área que planejou de TI fala, não, a área de negócio pediu errado. Aí a área de negócio, não, você que não entendeu. E ficava indo e voltando. Isso aqui não traz nenhuma colaboração. Isso funcionou durante anos, enquanto o mundo era mais previsível. Enquanto as coisas ainda eram tão complexas. E o cliente só recebe valor depois de meses ou anos. Então, esse é um modelo tradicional que a agilidade veio combater, né? Fiz 20 anos agora. Esse modelo ainda tá em muita empresa, a gente sabe. É um modelo que foi herdado desde a transformação, a pegada lá industrial, né? Tem o filme do Charles Schaaf, Tempos Modernos, que mostra uma sátira, né? Ele apertando o parafuso o dia inteiro. Ele não tinha noção do que ele tava construindo. Ele não sabia que no final saia um carro. Mas ele tava lá fazendo. E cada vez mais sendo eficiente, eficiente. Hoje em dia a gente precisa muito mais da eficácia. E não só de fazer mais com menos. E nesse modelo tradicional, a gente tem um outro problema sério. Que é o comando e controle. Em que quem tá acima da hierarquia, geralmente, é uma pessoa mais preparada. Ele é mais inteligente do que os outros. Ela tem as ideias brilhantes. Ela tem um cérebro maior. Quem tá no meio da história, os gerentes, ele vai controlar a execução. É parecido com o capataz lá do filme do Charles Schaaf. Ele não precisa ser tão inteligente quanto o diretor, quanto o presidente. Mas ele tem um cérebro maior do que quem executa. Então, esse é o modelo que a gente herdou. Nas empresas, na escola, na sociedade. Esse é o modelo que tá impregnado. Por mais que a gente combata na agilidade. Esse é o mundo real. Não adianta achar que o mundo é lindo e maravilhoso da agilidade. Basta colocar a coxete na parede e somos ágeis. Não. A gente tem que saber que esse é o modelo que a gente vai ter que, aos poucos, mudar. E aí, esse modelo... Tem um exemplo do... Os caras agora passam tão rápido aqui. Eu gosto de fazer uma analogia com o Thanos nesse exemplo. O Thanos, ele acreditava que, pegando todas essas joias, ele é o estalar o dedo. Ele é matar metade da população pra outra metade viver melhor. Ele acreditava nisso. Ele era o líder comando e controle que acreditava nisso. Certamente, muita gente da equipe do Thanos pensou assim, pô, isso vai dar merda, pô, vai dar problema. Mas quem teve a coragem de falar com o Thanos? Ninguém. Eles continuaram, muitos deles, não acreditando no propósito que dá certo, mas eles não tinham coragem. Nas empresas acontece a mesma coisa. Às vezes, você tá num projeto que o diretor acredita tanto naquilo, o presidente, a alta administração, ou o teu chefe. Te passa alguma coisa, você sabe que vai dar merda. Mas, se ele não te dá abertura, você não fala. Imagina alguém falar com o Thanos, Thanos não vai dar certo. Ele matava. Na empresa, muitas das vezes acontece isso, né? Se você fala, você é envergonhado ou até demitido. Então, aqui, rapidinho, essa analogia, né? O comando e controle, ele funcionou durante anos, quando as coisas eram mais padronizadas. Mas, hoje, não funciona mais. E aí, veio a famosa agilidade, né? 20 anos, sucesso. Será, pessoal, que é tão sucesso assim? Eu tenho conversado com muitas pessoas de muitas empresas, né? Além do meu trabalho, né? Essa iniciativa na jornada colaborativa, eu crio muitos laços com pessoas incríveis, de startup, de empresa grande, pequena, enfim. E é muito interessante. Muito comum, ainda, nas empresas, a gente ter agilidade pela metade. O que seria agilidade pela metade? Eu inventei esse negócio de agilidade pela metade, que é o seguinte. A gente traz muitos benefícios da agilidade, que é, você junta área de negócio, área de desenvolvimento, área de teste. Aí, faz lá a squad, lindo. Mas, a gente esquece de envolver quem? Área de operações. Ou seja, já usa MDP, já usa a execução criminal legal. Mas, ainda tem um muro. Entre a área de negócio e desenvolvimento, que agora é amiguinha, não tem mais de briga, né? Mas, a área de segurança da informação não foi envolvida. A área de operações, de infraestrutura. A área que cuida do cliente. E aí, o muro continua. E, quando fica pronto, manda de uma vez só. Isso traz o quê? Mais guerra ainda. Guerra civil nas empresas. Quem não viu esse filme, é interessante que a gente tem pessoas incríveis, pessoas superpoderosas da Marvel, que tiveram uma divergência, que tiveram lá problemas de entendimento e ficaram lá dos opostos. nas empresas que adotam agilidade pela metade, isso acontece. De um lado, parece um ringue, né? De um lado, quem desenvolve coisas. Do outro lado, quem mantém as coisas no ar, né? Quem opera. Pessoas incríveis, de lados opostos. E aí, começa o conflito. Essa é a famosa agilidade pela metade. No filme aqui, enquanto eles estavam brigando, o Tano estava lá se preparando, se fortalecendo. nas empresas, pessoal. Enquanto as áreas estão brigando, o concorrente está fazendo o melhor. O cliente está indo para o concorrente. O cliente está reclamando e a gente não está vendo. A gente está gastando energia brigando entre departamentos. E aí, eu tenho trabalhado nos últimos anos com um modelo que eu batizei de CCE. C-C-C-E. Quem é das antigas aí vai lembrar da marca CCE, né? Nem sei se existe mais. Aqui é CCE. Tem mais um C. Como é que é isso? E eu vou trazer agora, fechando, quais são as atitudes práticas que o líder e o time podem fazer para melhorar a colaboração. Primeiro ponto. Se fala muito em propósito hoje, né? É propósito para cá, é propósito para lá. Eu gosto de chamar de contexto. O que é isso? Cada empresa é única. Então, o líder, ele tem que entender muito claramente a estratégia da empresa. e trazer esse contexto para o time. Então, o primeiro passo do método é esse. Antes de sair fazendo, entender por que eu vou fazer isso. Ah, mas tem que usar o Scrum. Mas por que o Scrum? Ah, tem que usar o Kanban. Mas por que o Kanban? Qual é a entrega de valor que a gente vai dar para o nosso cliente? É o primeiro passo. O segundo passo é gerar confiança. A gente não consegue colaborar sem a gente ter confiança. Então, o segundo passo do modelo CC é gerar confiança. E como é que a gente gera confiança? Confiar no primeiro. Sendo correto. Sendo íntegro, né? Mostra o contexto e deixa claro qual é a entrega de valor do cliente. Aí sim, a gente consegue colaborar. Aí sim, a gente consegue criar um time de verdade auto-organizado. Um time que bate no peito e fala, esse resultado é meu. De ponta a ponta. Não vou fazer só o meu e falar, agora é problema da outra área. Não. Eu vou tomar posse, né? Étito de dono. E aí, experimentar. Eu não tenho todas as respostas. Ninguém tem. O nosso time não tem. Então, a gente vai experimentar. E a gente experimenta. E a gente realimenta o processo. Então, esse é o modelo que eu tenho usado aí no meu trabalho. Esse é o modelo que eu tenho usado numa jornada colaborativa. A gente tem formado novos líderes, né? Com base nesse modelo. E aí, pessoal, mais objetivamente aqui, né? Certamente vocês já devem ter ouvido falar. É interessante que na agilidade, às vezes, o pessoal acha que não tem que ter mais líder. A minha experiência mostra que o líder, ele é mais importante ainda na agilidade. Porque alguém tem que dar uma visão de onde nós vamos chegar. Alguém que é o líder tem que criar um ambiente propício. Alguém que é o líder tem que orquestrar os times. Porque cada um indo pro lado, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então, o líder deixa de ser aquela pessoa que manda, fala e faz. Ele vai junto. Ele joga junto. Então, o líder, ele, na minha opinião, né? É muito mais difícil ser líder com práticas ágeis do que o líder comando e controle. O líder comando e controle é muito mais fácil mandar, né? Mas, fica nas costas dele todo o resultado positivo ou negativo. Agora, o time também tem que assumir a sua parada, né? É muito interessante. Eu brinco que, no Brasil, o esporte mais jogado é o futebol. O segundo esporte mais jogado é falar mal do chefe, né? É muito fácil falar, ah, o problema é o chefe. Na agilidade, os times têm que ter protagonismo. Não tem mais esse negócio de botar a culpa no chefe. O resultado é de todos. E aí, parabéns pra vocês que estão assistindo. Uma das coisas mais importantes é capacitação contínua. É aumentar o nosso repertório. É cada vez mais ter a visão do todo, não só do pedacinho. E aí, o jeito mais conhecido aí que vocês devem trabalhar, ouvir falar, é o modelo. Nem se fala de modelo, mas é o que o Spotify há um tempão aí começou lá. Mas é contínuo, né? É interessante. Muitas empresas acham que basta colocar a Squad. Mas aí, cada empresa usa o nome, né? O Amazon chama de GhostPix. O Google usa mais a pegada SRE ou KR. Mas lá o Lean, lá atrás, já fala de células, né? Mas o que muda então, pessoal? Tentando aqui fechar um resumo pra vocês. Pra vocês aplicarem hoje, segunda-feira, na empresa de vocês, quem sabe, alguns desses insights. O líder, ele tem que ter humildade que não mais ele manda e as pessoas obedecem. Ele é mais um facilitador. Mas o time também tem que mudar, né? Tem que saber trabalhar gerando confiança entre si. Porque não é só o líder que vai falar, ó, agora a gente é colaborativo. A gente agora tem que confiar. É uma construção coletiva. Passo a passo. E ainda assim, precisamos de um líder que dê contexto, que dê um propósito pro time trabalhar. E deixa o time trabalhar. Se o time tem clareza do propósito, do contexto, todos nós queremos fazer o melhor, né? Então, a gente vai trabalhar. Não precisa de ninguém ficar cobrando, dando chicoteado, como era no passado, né? A gente precisa de alguém que conecte as coisas. Esse é o papel do líder. E aí sim, a gente sai da agilidade pela metade e a gente traz de verdade um time multidisciplinar. Que tem contexto, que tem propósito, que colabora, que confia a visão de ponta a ponta. Aqui sim, acabou o muro. De verdade. A gente trabalha todo mundo pelo mesmo objetivo. E vocês observam aqui que o valor entrega rápido, né? A gente aprende rápido. E olha que interessante. Não existe muro nem mais entre a empresa e o cliente. É um pontilhado. Por quê? A gente vai atrás do cliente. Interessante, eu já fui gerente de call center, de helpdesk. A gente tinha um ponto de meta lá. Não tem que ficar, no máximo, tantos minutos atendendo. Tem que se livrar do cliente. A verdade é essa. A meta tradicional de um call center, de um helpdesk é se livrar do cliente. Os atendentes, os analistas, eles são orientados a isso. A meta é essa. Não pode ficar muito tempo, senão a tua meta não vai bem e tal. A gente tem que fazer o contrário. A gente tem que ir atrás do cliente agora. Saber como ele está avaliando a experiência que entregamos pra ele. Então, essa é a visão ponta a ponta. É fácil fazer isso, pessoal? Não. A teoria é linda demais. Você vai estudar o Scrum, o Safe, o Campo. Ele é lindo demais. Precisa de pessoas. Precisa de líderes que inspirem pessoas a serem colaborativas. É um passo a passo. E aí sim, quando a gente vai evoluindo, eu gosto de fazer uma analogia do jogo de tênis e o jogo de frescobol. Aqui no Rio de Janeiro, quando não tinha pandemia, as praias ficavam cheias de pessoas jogando na areia lá esse joguinho, né? Frescobol. Mas deixa eu fazer uma analogia aqui. Já estou na reta final, pessoal. Tênis. Qual que é o objetivo do jogo de tênis? Dois jogadores parecidos com o frescobol. Igualzinho. Uma bolinha e duas raquetes. Só que lá no tênis, qual o objetivo? Eu, jogador A, eu vou dar um saque tão fera que eu vou arrebentar o jogador B. Só tem um ganhador. A analogia que eu faço nas empresas, muitas vezes a gente está jogando jogo de tênis. O meu departamento não está nem aí para o departamento A, não quer nem saber o departamento B. Eu faço o meu melhor e eu jogo a bola quadrada. Dane-se lá no departamento A, B, C, D. O que a gente precisa nas empresas para ter colaboração? Jogar o jogo frescobol. Qual a diferença? Olha essa bola aqui. Ela foi mal jogada. Ninguém está reclamando. Se o jogador aqui fosse reclamar, a bola caía. O objetivo do frescobol é os dois ganharem. O objetivo do frescobol é, se alguém jogou a bola errada, eu vou me esforçar para devolver a bola. Porque no frescobol todo mundo ganha. Se o departamento A entregou a bola quadrada para o departamento B, o departamento B não vai ficar reclamando. Ele vai arredondar a bola e ele vai dar o feedback rápido. Quando eu arredondo a bola, o outro departamento está vendo o meu esforço. Está vendo a minha colaboração na prática. Não é teoria. Então, a gente precisa disso. Jogar o jogo frescobol, pessoal. Não existe agilidade se a gente não mudar esse nosso pensamento. Essa nossa mentalidade, né? Ah, não. Fiz a minha parte. Agora é problema da outra parte. Acabou esse negócio. A gente não vai conseguir a essência da agilidade se a gente não jogar de verdade, nessa analogia, o jogo frescobol, né? O tempo que eu fico reclamando da outra área, reclamando do meu coleguinha, eu estou ajudando ele. Essa é a ideia do frescobol. E é muito legal esse jogo, né? Quem jogou deve ter clareza, mas quem nunca jogou, a gente fica feliz quando a gente arredonda a bola do outro. A gente se arrebenta todo. Você se joga, se suja todo na areia, mas você levanta a bola do outro. Aí o outro da próxima vez também vai se arrebentar todo. Esse é o jogo. Ah, Moniz, mas isso parece autoajuda. Não é autoajuda. Isso é prática colaborativa. De verdade. Se a gente fizer isso, a gente se torna mais feliz na empresa. E dá pra ser feliz na empresa, né, pessoal? Quem quiser aprofundar, vou deixar três dicas de livro aqui, pessoal. Livros até com essa colaboração, com essa inteligência coletiva, né? O primeiro livro, Jornada Ágil de Liderança. O segundo livro, Jornada Ágil de Produto. E o terceiro livro, Jornada Business Adility. São livros com mais de 50 pessoas colaborando, escrevendo junto, construindo com experiências aqui do Brasil. Tá lá no site da Brasport, tá na Amazon. Toda a renda dos livros a gente doa pra instituições. Além de você ter um conteúdo incrível aqui do Brasil, você vai estar ajudando instituições, né? A gente já doou, como eu falei, 160 mil reais com 10 livros lançados. Resumindo aqui, pra gente ver se tem perguntas aí, se dá tempo. O resumo é o seguinte, pessoal. A gente não é perfeito. A gente não consegue estalar o dedo de Thanos e resolver tudo. Mas, passo a passo, a gente pode melhorar. Então, a primeira coisa que eu queria deixar de recado é... Sem colaboração não tem agilidade. Não adianta botar Squam, Kanban, Safe. Não adianta. Primeiro passo. Vamos jogar o jogo Frisco Ball. Vamos colaborar de verdade. Ah, não, mas tem gente que não sabe. A gente pode ensinar. Dá o primeiro passo. Faz você primeiro, né? Acredita primeiro, confia primeiro. O segundo passo é... Não vamos entrar nessa... Não precisa de liderança na agilidade. Isso é uma grande bobagem na minha opinião, tá, pessoal? Tô colocando experiências reais aqui. O líder, ele é muito importante. Ele se torna mais importante. Por quê? Ele é o espelho. Eu tenho dois filhos. Os meus filhos não aprendem com o que eu falo. Eles aprendem com as minhas atitudes. E aí, uma maneira de a gente aumentar esse ownership do time é da visibilidade, né? Ah, o time tá trabalhando no aplicativo. O desenvolvedor tem que saber a nota do aplicativo lá na loja da Apple, na loja do Android. Isso é honestismo. Ah, não, mas não é minha responsabilidade. É assim. Ué, você não tinha? Então, quando você desenvolve, o teu resultado vai direto pro cliente. Tem que ver isso, né? E, fechando aqui, não dá pra gente resolver o mundo instalando o dedo de tão, pessoal. Comece com experimentos de maior valor pro cliente. Comece de trás pra frente. Qual é a maior reclamação do cliente nas redes sociais? Qual é uma reclamação dele na loja do teu aplicativo? Olha lá. E traz pro time. Vamos resolver isso, né? Eu queria deixar uma frase pra finalizar, pessoal. Que não é com palavras, né? Essa frase aqui é antiga. Vai fazer... Tem mais de 200 anos, né? Suas atitudes, as nossas atitudes falam tão alto que a gente não consegue ouvir o que se fala. Essa frase, ela tem uma profundidade enorme, né? Não adianta ficar falando. A gente tem que concretizar a fala. É na atitude que a gente muda o mundo. Não é na fala. Então, essa frase aqui, eu acho que ela tem muito isso. E aqui, pessoal, quem quiser manter contato aí, eu publico todo dia alguma coisa no LinkedIn aí, relacionada à colaboração, agilidade, DevOps, transformação digital. Eu não vou conseguir aceitar o teu convite aí, mas você pode me seguir lá. Tem um limite lá do LinkedIn. E foi um prazer estar aqui com vocês. E aí, se tiverem perguntas, eu estou à disposição. Ótimo! Obrigado por compartilhar com a gente, Muniz. A gente já tem perguntas aqui, sim. Vamos começar com a primeira pergunta. Ela veio da Tatiane. E ela diz aqui o seguinte pra gente. Eu escutei uma frase falando o seguinte. Estamos muito para a agilidade, mas a agilidade não está para nós. Como lidar com isso? Quando as pessoas não acreditam e a agilidade virou só mais uma burocracia. Legal, Tatiane. Obrigado pela pergunta. Esse é um ponto legal, né, Renato? Eu fiz uma palestra semana passada na DHL. E é interessante, né? A gente tem que entender o contexto de cada empresa, né? Não tem uma fórmula pronta. E é o que a Tatiane falou. Se a gente não tiver cuidado, a agilidade vai virar o PMBOK, o COBIT, o AIT, o CMMI do passado. Porque a gente fica muito preso a burocratizar mesmo. Eu estou vivenciando isso lá na Sul-América. A gente está revendo o nosso processo lá. Porque é tudo equilíbrio, né? A gente tem que ter um equilíbrio, remédio. A gente vai tomar um antibiótico, né? O médico fala que tem que tomar de 8 a 8 horas durante 10 dias. Não adianta eu querer tomar de uma vez, né? Eu tenho que tomar passo a passo. Então, o equilíbrio eu acho que é importante. Também não adianta eu tomar na hora que eu quiser, né? Então, no caso da agilidade, as pessoas estão muito na onda assim, não, tem que ter um padrão único. Será? Agilidade é experimentação. Agora, eu também não posso deixar solto, né? 50 squads, cada um trabalhando do seu jeito. Vai virar bagunça. Então, eu acho que é isso, né? O equilíbrio, eu acho que é tudo na vida. Então, para não virar burocracia, Tatiana, eu acho que uma atitude real aí seria ouvir o time, né? Eu até conversei com uma empresa ontem que me pediu ajuda para fazer um benchmark. As empresas vão pensar na prática, né, pessoal? Uma empresa existe para quê? Para entregar valor para o seu cliente. Mas o presidente, a diretoria, o conselho, eles também são cobrados por um mínimo de controle, né? É só pegar as startups aí. A startup, ela começa na bagunça, porque ela não tem cliente. O que vem é louco. Ela não tem controle nenhum. Quando ela começa a crescer, ela tem que colocar um mínimo de governança, né? Então, o time que estava acostumado a fazer de qualquer jeito, ele vai falar, isso é burocracia. Mas, às vezes, não é burocracia. Às vezes, é necessário. Então, eu acho que o equilíbrio, né? E aí, Tatiana, eu acho que tem que chamar o time para o jogo e ouvir o time. Explicar os porquês, dar o contexto do modelo que eu falei lá. Muito bom. Uma próxima pergunta da Cláudia. Qual sugestão você dá a um líder que tenta engajar o time para que ele seja protagonista? E ele parece preferir trabalhar no formato comando e controle. Prefere que alguém decida por ele. E aí, aproveitando uma casadinha, tem uma pergunta também da Ana Cláudia, que faz muito sentido estar junto com a outra, que é como mudar o mindset do seu líder, que é comando e controle. Então, a gente tem as duas vertentes aqui, né? O time que quer receber a ordem e o líder que quer dar a ordem. Legal, legal. A Ana Cláudia é uma grande amiga aí. Beijão, Ana Cláudia. Grande parceira nossa da jornada. Tatiana, obrigado pela pergunta também. Esse é um negócio legal, né, pessoal? A gente também tem que saber o seguinte. Cada um tem um perfil e tem isso mesmo. Tem pessoas que não vão mudar a sua mentalidade, o seu mindset. Tem gente que gosta de receber a ordem. E se isso é a essência da pessoa, talvez essa pessoa tenha que mudar de atividade, né? Talvez ela possa fazer trabalho de controle, né? Que é aquele basicão do dia a dia e tudo bem. Também não adianta a gente querer ir contra a natureza das pessoas, né? Forçadamente. Então, acho que o time, o líder, ele tem que dar oportunidade e vai ter coisas incríveis. Vai ter pessoas que vão te surpreender, líder. Vai falar, cara, eu não sabia que aquela pessoa tinha tanto potencial. Ela estava guardada lá, sem um ambiente favorável. Vai ter isso. Agora vai ter gente que não vai conseguir fazer essa travessia. E o líder, a mesma coisa. Pergunta da Ana Cláudia. Tem líder, pessoal? Que assim, eu falei lá no início. Para ser líder nessa nova mentalidade, na agilidade, a pessoa tem que se transformar. Mas ela tem que fazer de coração. Há cinco anos atrás, eu era esse líder em comando e controle. Eu trabalhava com IT, com COVID, com PMBOK, com governança pesada e tinha que ser daquele jeito. Eu tive que me transformar nesses cinco anos. E qual é uma boa notícia? Eu amo trabalhar assim. Eu adorei trabalhar assim. Eu comecei com Lean e depois eu fui para agilidade. Agora vai ter líder que realmente, no fim... Eu acho assim, vou colocar uma tese maluca aqui, pessoal. Lá no fundo, eu acho que aquele chefe com comando e controle, lá no fundo, ele é muito inseguro. Então, ele quer ganhar no grito. Ele quer ganhar no crachá. O primeiro passo é alguém tranquilizar esse líder. Aí, o ideal, Ana Cláudia, quem está acima desse líder, ele tem que dar uma tranquilizada nessa pessoa. Porque o gerente médio, o Gartner fala muito nisso. A alta administração está ouvindo de todo mundo que tem que se transformar, tem que ir para agilidade. O time aqui embaixo também quer. Quem está no meio, está sofrendo, está sendo imprensado, né? O gerente médio, ele está sofrendo pressão de cima e de baixo. E muitas das vezes, ele é cobrado no curto prazo. Então, se a alta administração vão tranquilizar esse gerente e falar, cara, vamos junto, ele vai ficar ansioso. E lá no fundo, ele vai continuar gritando, ele vai continuar sendo comando e controle, porque ele é inseguro no fundo, né? É igual o professor. O professor que acha que tem todas as respostas, está ferrado, porque ninguém tem mais. Então, eu acho que é um processo passo a passo mesmo. Para fechar, a gente tem uma pergunta aqui do Jailson. Ele fala para a gente, como que a gente lida com feedbacks e críticas, né? Para buscar esse nosso desenvolvimento, para buscar a melhoria de si. Legal, legal. Jailson também é grande amigo, fala Jailson, grande amigo lá da Jornada. Eu até fiz um post ontem, que eu acho que cabe essa pergunta aí. Eu vou falar meu exemplo aqui, Renato, quem está assistindo, que é o seguinte. Eu, há cinco anos atrás, quando eu comecei a jornada colaborativa, essa ideia maluva de fazer livro colaborativo, eu sofri muita crítica, né? Ah, esse livro não vai ter qualidade? É impossível. Como pode um livro com 30 pessoas ter qualidade? Só que a gente manda para uma editora que tem 25 anos, que é a Brasport. E aí, eu decidi o seguinte, Renato, e eu tenho obrigado para a minha vida. Quatro passos para a gente lidar com crítica. Primeiro passo, observar aquela crítica que tem sentido para a sua melhoria. Olha com carinho. Tem muita coisa que vale a pena a gente olhar. Segundo passo, aquilo que tem sentido para outra pessoa, tu ignora. Porque a pessoa pode estar pensando que é bom para ela e não para você. Aí tu ignora. Segundo passo. Terceiro passo. Perdoa aquelas pessoas que ainda não aprenderam da feedback. Perdoa. Mas que querem o seu bem. A família, às vezes, faz isso, né? Te detona, mas quer o teu bem. Então, perdoa. E o quarto. Foge de pessoa pessimista. Foge. Cai fora. Porque essa só vai te jogar para baixo. Então, eu acho que esses quatro passos, eu faço na minha vida e eu estou aliviado. Eu consigo ter clareza onde eu tenho que melhorar e eu fujo de pessoas que querem te jogar para baixo. Eu acho que essa mensagem aí fica como o final dessa parada aqui. Isso vai virar um post no nosso Instagram. Um conteúdo nosso com certeza absoluta. Os quatro passos para o melhor feedback. Muito bom. Muniz, chegamos no nosso tempo. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela participação. Ótimo conteúdo. Tem mais algumas perguntinhas aqui no chat. Depois, se você quiser interagir com o pessoal, acessa ali pelo YouTube e consegue ir respondendo também. O material que o pessoal perguntou, sim, vai ficar disponível. Então, a gente vai deixar todo esse conteúdo do Muniz e de todos os outros palestrantes. Mais uma vez, muito obrigado, Muniz. E a gente te espera se encontrar umas outras vezes em umas lives e em outros conteúdos aqui da Jaiubi. Legal. Foi um prazer. Estou à disposição. Adoro esse papo aqui. Agradeço quem está participando. Parabéns. Acordou cedo para estar participando aqui. E agradeço a receptividade de vocês. Foi incrível aí. Uma alegria enorme estar aqui. Até a próxima. Bom dia para todos. Bom evento aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba, cada tema é incrível, né? Muito legal. É. A quantidade de aprendizado de coisas que a gente tem, né? Por mais que a gente já viva a agilidade há algum tempo, visões diferentes, formas diferentes de trazer é sempre riquíssimo. É, só trocar experiências é incrível. Né? E eu queria fazer uma coisa aqui que é trazer a Lari para cá. Vamos convidá-la? Bora, Lari. Vem com a gente. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? A gente tá com saudade já. A Lari tava dormindo até mais tarde, não colocou o despertador para tocar. Mentira. O computador dela deu defeito. Mentira. Problemas técnicos, pessoal. Mas aqui estou com vocês acompanhando desde o comecinho e ajudando aqui no backstage. Faz a sua descrição visual, Lari, para o pessoal que por algum motivo não consegue nos ver. Vamos lá, pessoal. Eu sou uma mulher branca. O meu cabelo é castanho e tá crescendo um pouquinho. Então, tá aqui um pouquinho abaixo da altura do ombro. Eu estou na minha cadeira gamer super legal, super confortável. se não fosse ela não seria nada. E aí eu estou usando hoje uma camiseta listrada. Sempre camisetas. Eu copiei o re. E eu estou usando uma blusa de frio preta. Ah, listrada de branco e preto, tá? E a blusa de frio é preta, né? Porque tá friozinho hoje. Maravilha, maravilha. 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 Um... Alguns lembretezinhos rápidos, né? De novo, o pessoal que está participando aqui ao vivo e direto ainda não se inscreveu pelo Simpla. É por lá que a gente vai mandar os certificados de participação. Então, se você tem interesse pelo certificado, vai no Simpla, dá um pulinho lá, faz a inscrição. É por lá que a gente vai disparar, tá? Não tem problema assistir direto por aqui. Compartilhe o link. Chama o pessoal todo para assistir. Se quiser o certificado, se inscreve pelo Simpla. É facinho, tá, pessoal? Só digitar Simpla no Google. E aí, no Simpla, vocês podem digitar já o Be Experience 2021 e vai aparecer o primeiro. Tá bom? Muito bom. Ah, também tá bem facinho achar pelo link aqui, né? Da descrição do vídeo. É só vocês acessarem o Linktree. E o primeiro link disponível é do evento, no Simpla. Então, mais fácil ainda. E quer dar o link do Telegram para o pessoal, Dani? Você tem ele fácil aí? Fácil não, mas eu sei que tem no Linktree. Ah, joguei na fogueira. Pode deixar que eu te socorro, te socorro. Ai, obrigada. É o link do Telegram, nosso grupo é o t.me barra a Jailbi. Então, quem quiser participar também, acessa lá, t.me barra a Jailbi. No improviso sempre dá certo, gente. E vamos chamar nosso próximo convidado? Bora, vamos trazer para cá. Manuel, seja muito bem-vindo. Salve, salve, pessoal. Tudo bom? Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Me escutam bem? Sim. Tudo bem. Maravilha, então. Show de bola. Manoel, você descreve para a gente? Maravilha. Bom, show de bola. Primeiro, adorei essa iniciativa aqui da autodescrição. Muito legal, realmente. Bom, eu sou careca, com barba. Estou vestindo aqui, nesse momento, uma polo cinza. E atrás de mim tem uma parte de uma parede branca. E uma parte de uma prateleira com livros. E alguns amplificadores ali atrás. Então, é um cenário bem simples. Muito legal. Vamos pular, então, para a palestra? Se quiser colocar na tela já o conteúdo que a gente vai assistir, a gente consegue compartilhar aqui com o pessoal. Legal. Já está na tela. Vocês estão vendo aqui a minha tela já? Ela está aparecendo, por enquanto, a nossa telinha aqui. Tá bom. Então, beleza. Aqui está, então... Boa! A gente já consegue trazer para cá. Beleza? Estão vendo direitinho a tela? Tudo em ordem, por favor. Fica à vontade, é com você. Pode começar, então? Então, valendo. Bom dia, pessoal, oficialmente. Deixa eu só startar aqui o meu timer. Eu não sou nada sem um timer. Bom, pessoal. Primeiro, satisfação muito grande estar aqui hoje, nessa madrugada de sábado. Não, brincadeira, né? Essa manhã de sábado aqui realmente está trocando ideia, né? Conversando um pouquinho aqui com vocês sobre agilidade. E muito mais feliz ainda por trazer um tema hoje, que é um tema que é uma paixão minha. Já há alguns anos, tá? Já fiz algumas incursões ali, diferentes trabalhos em cima desse material, tá? E quando me fizeram o convite para cá, digo, putz, acho que para o público do Adobe, acho que é um tema que vai casar muito bem, porque realmente a ideia aqui é trazer uma reflexão, tá ok, pessoal? Principalmente, até muito ligado um pouco com as perguntas que foram feitas ali na palestra anterior para o munista, ok, pessoal? É muito ligado ali realmente a como que nós estamos encarando, como que nós estamos vivendo ali o dia a dia de transformações ágeis, tá? Então assim, a ideia é realmente trazer reflexões e trazer algumas ideias aqui de ações práticas que nós podemos fazer para realmente fazer diferente eventualmente, tá? Então o nosso tema de hoje é plasticidade organizacional, tá ok, pessoal? Para quem não me conhece, meu nome é Manuel Pimentel, tá? Eu sou diretor de business agility no grupo GFT. Trabalho com agilidade, na verdade, desde 2002, tá? Para quem não lembra o que estava rolando no mundo em 2002, essas aqui eram algumas referências cinematográficas, tá bom? Mas eu comecei como desenvolvedor, era xispeiro, tá? Comecei lá aplicando o XP e fui evoluindo, fui ali ao longo dos anos experimentando diferentes sabores, diferentes estilos, atuando em diferentes empresas, diferentes segmentos, diferentes regiões, tá? Eu sou naturalmente do Pará, lá do norte do país, mas já rodei o Brasil inteiro aqui basicamente, tá ok, pessoal? Em 2016 resolvi passar um tempinho morando fora do país, passei quatro anos morando na Austrália e agora em 2020 voltei exatamente para assumir a posição de diretor aqui no grupo GFT, tá bom? E por que eu gosto de falar essa historinha aqui, pessoal? E por que que em 2012 ele é tão importante aqui para a gente? Porque desde o meu primeiro contato com agilidade, um tema que para mim sempre foi muito, muito relevante é exatamente essa pergunta aqui, tá ok, pessoal? Qual é a melhor metáfora para representar a organização? Porque com todo, digamos, o espectro de mudanças que a agilidade traz para a gente, a gente precisa repensar sobre como que a gente olha, né? Como que a gente interpreta, entende e convive dentro do ambiente organizacional. Então, quando a gente começa a olhar, por exemplo, para referências que nós temos, né? Ou opções de metáforas que nós temos, você vê que existem algumas metáforas bem tradicionais, né? Tipo assim, a empresa como uma máquina, a empresa como uma tribo, né? Ali, por exemplo, já pegando até um pouco de elementos mais modernos aqui. Hoje, por exemplo, quando a gente fala muito de release train, né? Então assim, a empresa funciona com a previsibilidade de um trem, por exemplo. Ali, uma maquininha muito bem azeitada, rodando, etc e tal. E tem também a empresa também de uma visão um pouco mais, digamos, orgânica, tá? Bom, o primeiro ponto aqui, pessoal, que a gente precisa entender sobre o porquê que essa reflexão sobre a metáfora que nós utilizamos, ela é importante. Porque é o seguinte, o comportamento que nós temos dentro da organização, ele vai seguir a metáfora, tá ok? Então, isso aqui é um ponto muito, muito crucial aqui para a gente, tá ok, pessoal? Então, observa o teu dia-a-dia, por exemplo, né? No teu dia-a-dia, você tem uma cultura organizacional onde a principal metáfora é que aqui na empresa as coisas devem funcionar igual um reloginho, por exemplo, né? Com a precisão suíça ali de um reloginho, por exemplo, né? Então, nota que isso vai realmente nortear os comportamentos diários ali, né? Relacionado à questão de detalhismo, a questão, às vezes, até de comando e controle, por exemplo, etc e tal, né? Se eu tenho uma metáfora talvez mais voltada ali para algo mais orgânico, eventualmente, então, de repente, eu vou ter ali um comportamento um pouco mais fluído também, tá? Então, fica aí com essa primeira reflexão aqui que ela vai ser muito importante para a gente, tá bom, pessoal? Bom, eu, particularmente, ao longo dos anos, eu, digamos, eu comecei a observar que a metáfora de olhar a organização como organismos vivos, tá? Ela é muito mais, digamos, coerente, né? E mais ali aderente ao que nós falamos dentro de todas essas mudanças organizacionais que hoje estamos vivendo. De novo, não apenas só por agilidade, tá ok, pessoal? Agilidade é só uma pequena peça, uma pequena engrenagem aqui de algo maior que está acontecendo, tá ok, pessoal? Então, realmente, é como que a gente encara, né, esse negócio, essa organização como uma espécie de algo vivo, algo que está o tempo todo se movendo, né? Você não consegue até, é difícil até você conseguir prever qual vai ser o próximo movimento, ok, pessoal? Então, essa metáfora, para mim, sempre foi muito importante. Ela sempre norteou muitas minhas decisões como coach, como consultor, como gestor, como líder e por aí vai, tá bom? Bom, e mais especificamente, pessoal, ao longo dos anos, eu fui também observando que, assim, uma das melhores metáforas, tá, para nós realmente entendermos ou observarmos a empresa, ou qualquer empresa, é a ideia de que, assim, a empresa, ela é igual um cérebro, né? Então, para mim, ela é, de fato, uma metáfora perfeita, né? Porque o cérebro tem toda essa questão das interconexões neurais, por exemplo, né, sinapses ali, um certo dinamismo, etc e tal, né, e toda a própria questão de inteligência. Então, para mim, eu sempre olho a organizações como um cérebro ali, né? Enquanto conceito, enquanto elemento ali, tá ok, pessoal? Bom, e aí, quando a gente começa a observar algumas características que o cérebro tem, notem que nós temos aqui, por exemplo, características como a neuroplasticidade, tá? Que é exatamente algo relevante aqui para o nosso tema de hoje, tá? E o que é a neuroplasticidade, pessoal? A neuroplasticidade, né, isso aqui é um livro bem famosão do assunto, tá? Em cima da questão da neurociência aqui, mas eu quero destacar aqui só alguns elementos importantes, que é, ó, a neuroplasticidade, né, é exatamente essa habilidade que o cérebro tem, né, de todas as diferentes partes do cérebro conseguir mudar, conseguir evoluir a sua estrutura e função, tá? De uma maneira até, digamos assim, muito contínua, né, muito evolutiva até, tá? Então, esse conceito aqui é muito importante para a gente, tá ok, pessoal? Por quê? Porque o nosso desafio é exatamente a gente começar, se, perdão, se o cérebro, ele é, de fato, uma das melhores metáforas para representar o que é uma organização, a nossa pergunta, então, deveria ser, ok, é possível, então, nós incorporarmos essa característica da neuroplasticidade nas organizações, né? Essa foi uma pergunta muito importante na minha vida, tá? E que sempre seguiu ali a minha, como falei, a minha jornada inteira dentro da agilidade, né, exatamente tentando ajudar as organizações a tentar achar uma resposta, né, para essa, um pouco dessa reflexão aqui, tá ok, pessoal? Bom, e aí, deixa eu compartilhar com vocês também alguma, uma pequena historinha da primeira vez que eu realmente tive contato, né, que eu observei essa característica, ou melhor, esse fenômeno nas organizações, e já já vocês vão entender por que eu chamo isso aqui de fenômeno, tá? Bom, isso aqui foi lá em 2010, eu estava morando em Brasília na época, e lá eu tive uma experiência empreendedora, até de um assunto que envolvia algo fora de TI também, tá? Tinha a parte de TI, mas tinha uma boa parte também que era fora de TI, e lá, assim, uma das características, principalmente na parte fora de TI, era, nós não tínhamos experiência prévia naquele negócio, né, a gente estava realmente desbravando ali. Então, assim, a melhor forma que eu tenho para resumir essa nossa experiência lá, essa minha experiência nesse ambiente de empreendedorismo foi, basicamente, todo dia nós tínhamos uma crise nova para resolver, né? Então, nós tínhamos que nos adaptarmos muito fortemente ali para realmente sobreviver àquela crise, tá? Então, assim, olhando para trás aqui, qual foi a nossa receita mágica, nossa receita secreta ali, na verdade, para tentar criar, para tentar passar ali o período inicial dessa startup que nós tínhamos ali, tá? Primeiro, o grande ponto, tá? Nós não tínhamos pés ali muito definidos, tá? Assim, fixos. Tínhamos processos de trabalho muito leve, tá? E uma coisa que foi, assim, fundamental na época foi o que nós fazíamos, nós começamos a fazer de maneira muito natural lá, foi uma espécie de retrospectiva diária sobre a nossa forma de trabalho, enquanto companhia, enquanto empresa, tá ok, pessoal? Bom, e aí, uma coisa muito importante é que é exatamente isso, né? Olhem que, assim, essa característica aqui, que eu comentei aqui para vocês dessa experiência, ela me trouxe para essa observação de que, assim, pô, o que a gente está fazendo aqui, realmente, né? É meio que on the fly, certo? Mudando a nossa estrutura, porque a gente estava revisitando nossas decisões sobre processos, sobre estruturas, basicamente, todo dia, tá ok, pessoal? E aí eu digo, putz, então a gente está tendo aqui essa coisa da plasticidade, né? Eu não chamava de plasticidade organizacional ainda, tá? Esse termo. Como sempre gostei de neurociência, né? Então, eu já usava esse termo da plasticidade na época ali, mas não com esse enfoque organizacional. Mas foi essa a experiência que me deu esse estalo, né? Putz, o que a gente está fazendo aqui na organização é adotando um pouco essa questão da plasticidade, tá? Então, essa foi a primeira vez que eu, digamos assim, observei esse fenômeno, tá? E comecei a prestar mais atenção nisso, né? Comecei a coletar, realmente, alguns comportamentos, evidências, e até conversar com outras pessoas também, outras empresas, e verificar algo semelhante também ali que elas estavam vivendo também nesse sentido, tá bom? Mas um ponto que sempre me chamou atenção nesse aspecto, pessoal, é que, assim, toda essa questão desse comportamento mais plástico, tá? Ele nunca foi intencional, ok, pessoal? Na verdade, ele era até natural e emergente, tá? Então, isso aqui é muito, muito importante, tá? Ninguém virou pra gente lá e disse, ah, agora a gente tem que ser mais flexível. Não, nós tínhamos, né, por necessidade de sobrevivência, realmente, né, fazer esse tipo de adaptação mais contínua ali no nosso modelo de negócio, nosso modelo de operação e tudo mais, tá ok, pessoal? Então, assim, a grande pergunta, a grande reflexão que a gente tem aqui com relação a essa constatação é exatamente o porquê, né? Por que que essa questão, ela é tão natural? Se nós olharmos, né, pegarmos como referência, mais uma vez, a própria neurociência, né, como referência, nós vamos observar que a neuroplasticidade do nosso cérebro, ela também, ela é uma propriedade intrínseca no nosso cérebro, ok, pessoal? Então, ela tá presente lá desde a nossa gênese, basicamente, né? O nosso cérebro, né, desde quando a gente tá lá no embriãozinho, ele tá ali o tempo todo já, ele já tá desenvolvendo as suas capacidades plásticas, ok, pessoal? Então, já tá lá, beleza, né? A placidade já existe lá. Então, pegando essa observação da neuroplasticidade, aplicando para as organizações, se você observar, quando uma empresa, ela nasce também, né, ela já nasce um pouco também nesse esquema, né? Ela já nasce de uma forma flexível, adaptável, de certa maneira. Então, assim, a plasticidade organizacional, nesse caso, né, também já tá presente, né, em uma empresa quando ela nasce também, tá? Então, o primeiro grande ponto que a gente precisa, talvez, aqui, acordar aqui até pra gente entender melhor o que que nós estamos falando. Então, baseado um pouco nesses elementos aqui, tá, pessoal? Então, combinando aqui com elementos da neurociência, mais o que que eu observei nas próprias organizações, como é que eu conceituo o que que é plasticidade organizacional? Dessa maneira aqui, tá? É a habilidade que, rapidamente, a organização tem, tá, de religar, né, reconectar, digamos, o seu tecido organizacional, beleza? Isso aqui é muito importante. Para melhorar coletivamente pensamentos, né, no dia a dia, e comportamentos também. Tá ok, pessoal? Então, notem que, assim, traduzindo isso aqui pra miúdos, né, Isso aqui tem muito a ver com como que a organização consegue adaptar de uma maneira um pouco mais fluida, um pouco mais flexível, e sem tanta fricção, isso aqui é muito importante, tá? Estrutura e processo, tá ok, pessoal? Isso aqui vai ser muito, muito relevante aqui pra nossa conversa, tá? Bom, e aí, né, também linkando com outros elementos que eu falei pra vocês, é o seguinte, a plasticidade organizacional também, ela não é algo que você vai implementar, tá? Pegando ali aquela ideia do, 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 da Gênesis, né, que já é uma propriedade intrínseca. Já existe na organização, né, nós já temos isso. O que que nós temos que fazer agora é observar, basicamente, o estado atual dessa plasticidade que nós temos, né, e você vai observar que talvez, é, existe, elas estejam bloqueadas, né, a nossa plasticidade organizacional está bloqueada, ou não bem desenvolvida, digamos assim, tá? E isso, sim, é um ponto que a gente tem a oportunidade de agir, de atuar, tá? Observe bem, não de implementar, ninguém implementa a plasticidade, ela já está lá, tá ok, pessoal? A gente só tem que realmente cuidar dela pra ela não ficar bloqueada. Esse é um ponto muito importante aqui da nossa mensagem, tá? Bom, mas aí, Manuel, ok, beleza, estou entendendo, mas por que que plasticidade, ela é tão importante pra gente? Bom, primeiro, quando a gente está falando de agilidade, certo, pessoal? O primeiro ponto muito importante aqui é que agilidade real, agilidade verdadeira, ela requer adaptabilidade, flexibilidade de processos, estruturas e comportamentos, tá ok? Isso é, de fato, o que que é a agilidade real, tá ok, pessoal? Não é apenas só você usar um único método, não é apenas você usar, obviamente, você precisa, né, com certeza, entregar valor, né, mas observa que a jornada, né, o mecanismo, o principal, o principal habilitador pra essa entrega de valor, na maioria dos casos, né, quando você pensa realmente na origem da agilidade, da palavra agilidade ali, ela tem a ver com essa necessidade por adaptabilidade, flexibilidade de processos, estruturas e comportamentos, tá ok, pessoal? Então, não adianta só a gente ficar usando rótulos ou processos de mercado, por exemplo, se a gente não tem isso daqui, tá? Isso aqui é muito relevante pra gente, tá bom? Bom, isso aqui, ele é, digamos, essencial pra gente, né, essa necessidade aqui da agilidade, ela é essencial pra gente, principalmente porque, na maioria das vezes, tá, nós vamos estar em ambientes que nós atuamos, na verdade, ou manipulamos ali, que nós podemos chamar de verdades efêmeras, né, bonita essa palavra, né, verdades efêmeras, né, o que que é verdades efêmeras, pessoal? É que essas nossas certezas, elas duram muito pouco se você começar a observar, né, principalmente quando você tá ali num ambiente muito dinâmico, tá ok, pessoal? Então, pegando esse conceito aqui de verdades efêmeras, a gente precisa olhar agora pra organização como um todo, né, em tudo que a gente tá fazendo aqui de processo, de governança, etc e tal, e começar a refletir, ok, por quanto tempo que realmente as definições que nós fazemos aqui de processos, né, de ferramentas, de papéis, por exemplo, políticas, né, de maneira geral, por quanto tempo que essas definições, elas conseguem realmente durar, serem efetivas, de fato, na organização, tá? Isso é um ponto fundamental pra gente refletir também, tá ok, pessoal? E a gente esquece de refletir isso, tá? Esse talvez seja um dos pecados muito grandes que nós temos aqui hoje nas organizações como um todo. Bom, avançando um pouco aqui no tempo também, tá, pessoal? Em 2018, como eu falei, eu tenho uma paixão muito grande por esse tema, tá? Na verdade, assim, em 2013, eu fiz uma palestra sobre esse tema pro Edutrend, né, assim, foi uma palestra bem malucona, né, assim, muita gente meio que pirou o cabeção um pouquinho lá com essa palestra naquela época, e em 2018, eu fui palestrar de novo sobre esse tema na Edge Conference nos Estados Unidos, e aí pra, digamos, suportar um pouco mais ali alguns elementos, né, eu decidi fazer uma espécie de pesquisa particular ali, né, eu comecei a entrevistar alguns contatos meus ali dos LinkedIn, de eventos, etc e tal, de diferentes países, diferentes empresas, né, pra coletar alguns insumos, principalmente sobre o assunto flexibilidade e adaptabilidade e responsividade, obviamente, tá? Então, eu consegui ali um montante ali de 121 pessoas pra bater esse papo, tá? E como resultado desse papo, tá ok, pessoal? Assim, eu comecei a coletar alguns insights, alguns insumos ali sobre, primeiro, quais são os principais obstáculos, principalmente pra questão da flexibilidade e adaptabilidade, né? E aí tem um ponto bem preocupante aqui pra gente, pra gente conversar depois também, tá, pessoal? Que é o seguinte, ó, isso aqui é exatamente pra quebrar um pouco aquela coisa de que só era a minha percepção, né? Assim, coletivamente, né, todos os grupos de pessoas que eu conversei, entrevistei, etc e tal, eles entendem, né, que alguns dos principais obstáculos pra isso são coisas que a gente até faz no dia a dia de uma maneira muito natural pra gente, né? Bom, nota que, assim, eu fiz aqui essa tag cloud aqui, né, essa movida de palavras aqui, precisamente pra tentar demonstrar até a frequência com que esses temas surgiram nessas conversas, né? Então, a centralização foi o primeiro deles, né, muito forte, a própria questão de silos, burocracia, estruturas hierárquicas, métodos prescritivos, tá? Aí tem outras coisas menores aqui, tipo dependências, né, falta de senso de urgência, né, o próprio modelo de negócio, mas tem dois conceitos aqui, na verdade, três conceitos que vale a pena a gente destacar aqui pra gente pensar, né? Observe o seguinte, né, mesmo em empresas que estão adotando agilidade, tá? Notem que, assim, elementos como o próprio Agile PMO, ou, uma coisa que é muito popular, né, hoje, a maioria das empresas hoje fazem, né, eu participo de um, inclusive, o próprio conceito de um centro de excelência ágil, né, um COI, principalmente quando essas decisões estão centralizadas nesse centro de excelência, outros elementos como o próprio SAFE, né, na época o SAFE estava ali realmente explodindo ali de uma maneira bem popular, na percepção desse grupo de pessoas, eles funcionam como uma espécie de obstáculos, né, pra flexibilidade e adaptabilidade, tá ok, pessoal? Então, assim, aqui tem um ponto de alerta muito, muito importante aqui pra gente, de fato, tá? Tipo, basicamente aqui, como é que nós estamos conduzindo as nossas jornadas de transformação ágil nas empresas? Essa é a principal reflexão que a gente precisa se debruçar aqui um pouquinho, tá? Por que que ela é importante, pessoal? Porque, assim, olhando agora a minha interpretação, tá? O que que eu vejo na prática aqui em diferentes cenários, tá, pessoal? Isso, lembra que eu falei pra vocês, eu tenho rodado aí diferentes empresas ao longo dos anos e, de uma maneira muito geral, tá? Infelizmente, na maioria das vezes, o que que nós tentamos fazer é algo parecido com isso daqui, tá ok, pessoal? Que é muito perigoso. Nós estamos, na verdade, substituindo, olha só, pessoal, olha o quão perigoso é que é, substituindo, digamos, processos antigos fossilizados, tá lá, rígido, né, fixo, né, nós estamos substituindo isso por um novo, né, um novo conjunto de práticas que já nasce encrustado, né, fixo também, rígido. Observa, a gente já tá aqui, meio que trocando vocês por meia dúzia o tempo todo, né, a gente tá pegando ali, foi bem legal ali a palestra do Muniz, né, porque deu também esse enfoque histórico, né, a gente tá substituindo ali ou antigos métodos, né, o RUP, COBIT, AIT, coisa de PMO, próprio PMBOK, etc, tal, por um jeito ágil, né, de fazer a mesma coisa, basicamente, né, de criar ali uma definição fixa, rígida, né, imutável, muitas das vezes, de práticas. Inclusive, né, voltando aqui pra questão das conversas, né, o que a gente viu aqui, por exemplo, qual o principal comportamento ali que pode ser perigoso, né, nesses elementos aqui. Quando você tem, por exemplo, um centro de excelência, um EDU PMO, na maioria das vezes, né, em cima disso daqui, esses elementos acabam agindo como uma espécie de policiais do método ágil, né, tipo, ó, galera, você tem que seguir aqui esse método dessa maneira aqui e tal, né, a gente tem que fazer o tombamento aqui de tantos times, de tantas tribos aqui, com esse modelo, dessa forma, e por aí vai. Bom, pessoal, assim, não sei pra vocês, mas pelo menos essa não é a visão que eu acredito sobre o que é agilidade, tá? Agilidade, pra mim, ela é algo muito mais fluido, muito mais plástico, na verdade, tá bom, pessoal? E aqui eu trago um exemplo pra vocês de um cliente meu antigo, lá da Austrália, inclusive, onde a gente, eu consegui ver, eu fiquei bem feliz ali de ver que naturalmente, como falei, sem, sabe, nada de relacionado a, boa, vamos implementar aqui, plasticidade, nada disso. Naturalmente, as nossas decisões de processo, eu tava atuando com o MedioCoach ali nesse cliente, as nossas decisões de processo, elas foram também de uma maneira muito evolutiva, né, notem aqui o seguinte, é o mesmo processo, é o mesmo modelo, é o modelo de calado, tá, modelo que envolvia vários times ali, nós tínhamos 10 times ali trabalhando em um grande programa, tá ok, pessoal? Então, nota que esse modelo, ele foi evoluindo ao longo do tempo, né, aqui não dá pra ver tantos detalhes aqui, mas se você observar aqui, meio que pelo formato, você vai ver que assim, ah, em uma primeira versão aqui, tinha um conjunto de papéis, depois, esse conjunto de papéis mudou um pouquinho aqui, o próprio processo também começou a mudar aqui, né, o fluxo, em uma outra versão aqui, ele adicionou um novo elemento na questão dos papéis, depois em uma outra versão, aquele elemento já não tava mais, por exemplo, removeu, removeu também outros papéis, adicionou alguns outros, depois em uma outra versão do processo aqui também, mudou aqui as definições de processo, os próprios artefatos ali também, e o fluxo também, né, se vocês observarem bem um detalhe, teve elementos aqui que deixaram de existir dentro do modelo operacional, então, é isso que eu acredito enquanto real agilidade, tá ok, pessoal, obviamente, entregar valor, né, mas quando você olha do que é necessário pra fazer, pra entregar valor, pra garantir isso daqui, é exatamente esse tipo de praticidade, de mobilidade, de adaptabilidade, tá ok, pessoal, sem isso, a gente tá meio que, sabe, trocando o seis peda por meia dúzia, sendo bem sincero, tá ok? Bom, e também nessa pesquisa, pessoal, quais foram os outros insights que nós coletamos aqui, quais foram os outros habilitadores, é, pro bem agora, né, que ajudam realmente a questão da flexibilidade e adaptabilidade, bom, aí você pode ver alguns outros elementos aqui também, como algo bem relevante aqui pra gente, né, primeiro, o conceito de descentralização, né, ao invés de você centralizar as decisões, por exemplo, sobre o processo, você descentralizar cada vez mais, o próprio empoderamento, colaboração mais próxima com os usuários, gestão visual, né, trabalhar com pequenas porções de mudança, né, ao invés de fazer uma mudança, uma big bang, né, change ali, uma mudança muito grande, né, trabalhar de uma maneira mais evolutiva, tá, saiu alguns outros elementos menores aqui, como, por exemplo, coragem, né, é, você hackear a cultura, né, comprar, é, teve algumas empresas que eu conversei que a fórmula pra, né, se tornar mais flexível e adaptável foi justamente comprar empresas mais inovadoras, empresas menores e mais inovadoras, né, pra já, né, fazer aquela injeção ali de um DNA diferente, né, então, ou seja, aqui são os típicos habilitadores ali pra facilitar essa questão da plasticidade, tá ok, pessoal? Bom, e aí, uma pergunta que talvez vocês estejam se fazendo é justamente isso, tá, mas, Manuel, legal, interessante esse conceito, mas como que eu estimulo isso aqui na prática, né, como, eu entendi que a plasticidade não é algo que você implanta, né, você desbloqueia, tá, aí vamos lembrar aqui até um elemento lá da neurociência de novo, tá, vocês já viram aquela famosa, aquele famoso experimento, né, às vezes até uma brincadeira ali que você faz eventualmente, de fazer um teste bem simples no seu dia a dia, experimenta, por exemplo, escovar os teus dentes, né, usando a tua mão não dominante, né, se você é destro, experimenta escovar o dente com a mão esquerda, por exemplo, você não é ver se sentir meio que um barato no cérebro, né, assim, caraca, é um negócio diferente que eu tô fazendo, né, tipo, você, você vê que teu cérebro tá sendo exercitado ali de uma maneira diferente, tá ok, pessoal? Então, um pouco disso, né, então, assim, observa, isso aqui é um exercício pra você, né, exercitar a tua plasticidade, né, deixar a tua plasticidade sempre em, em, em boa forma, né, de certa maneira. Então, a gente pode, de repente, ter alguns elementos que funcionam da mesma maneira pras organizações também, tá ok, pessoal? E quais são esses elementos também, bem de acordo com meus estudos, com as minhas observações, com o que eu fui testando ali ao longo dos anos, tá? São esses seis elementos aqui, ok, pessoal? Um primeiro, um primeiro ponto muito importante, tá? Eu vou tentar explicar de maneira bem breve aqui. Uma rede sensorial ágil, o que que é isso aqui, tá, pessoal? É tipo assim, ao invés de você ter um controle, né, um centro de comando ali, monitorando, observando as métricas, por exemplo, tá? Então, essa cultura de, uma cultura mais informada por dados, por exemplo, né, metrificação, ela tá mais espalhada na organização. Cada time, por exemplo, né, lá na ponta, eles têm os elementos pra tomar decisões de acordo até com os indicadores e números que a gente tem ali naquele momento, tá? Até às vezes de negócio, na maioria das vezes. Bom, aprendizado organizacional rápido, né, você conseguir, de uma maneira mais ágil, né, estimular ali esse desenvolvimento de novas competências, né, até, não só pela ótica de desenvolvimento de competências, mas até, pegando bem o conceito de incertezas, né, quando você lança um novo produto, né, você precisa aprender sobre aquele produto, correto, pessoal, né? Então, eu uso ciclos rápidos de feedback, de experimentação naquele produto, porque eu quero aprender, né, então, a gente fala sobre isso aqui também, quando a gente tá falando de plasticidade. Outro ponto muito importante, uma constante revisão e renovação das práticas, aqui a gente tá falando bem de métodos e processos, e técnicas, atividades, as definições ali, basicamente, de modelos, né, de modelos operacionais, outro aspecto que acaba funcionando também como um grande habilitador, um grande exercício, né, você manter o teu estoque de definições e políticas sempre pequeno, tá, isso é uma coisa que eu sempre tento, é, não tenho um número mágico pra isso, tá, pessoal, mas eu sempre me incomodo muito quando eu chego em um local, em uma empresa, e vejo assim, putz, a gente tem aqui um modelo, né, um modelo ágil, por exemplo, e tem uma série de coisas escritas já ali, sabe, uma série de políticas, de regras, sabe, já mil que fixas, e aquilo é muito grande, né, então, aquilo sempre me assusta, porque eu vejo que assim, o sintoma na verdade é que a coisa tá muito engessada, né, muito encrustada, como eu falei ali mais cedo, tá bom, então assim, manter talvez esse estoque menor, né, trabalhar sempre com poucas definições por, a cada momento, né, acaba sendo uma forma legal de você manter essa praticidade, por quê? Porque assim, quando você vê que tá crescendo, opa, de repente vamos refletir, vamos ver se realmente tudo isso daqui tá fazendo sentido pra gente, será que não é a hora de a gente remover alguma dessas políticas ou regras? Né, aí, obviamente, elementos como você ter processos, né, quando falo functions aqui, é bem processos mais leves de trabalho, né, ao invés de ter processos engessados, pesados, né, grandes, algo ali mais enxuto, e um ponto, tá, pessoal, que, é, talvez seja a parte mais filosófica e mais difícil de toda essa, essa, essa listinha aqui, é a gente começar a exercitar meio que diariamente uma coisa que é muito difícil pra nossa natureza humana, que é duvidar das nossas próprias certezas, como assim, mano, duvidar das próprias certezas, se é uma certeza, por que que eu vou duvidar? Mas é esse o exercício, realmente, né, eu acho que a agilidade, ela tá entrando em um momento muito perigoso, de já estar aí rodando já há mais de 20 anos, né, se você pegar a década de 90, né, quando surgiram ali, na verdade, os principais métodos, você facilmente olha aí pra 30 anos, né, de que a gente já tá falando de agilidade, e a gente já tá meio que num momento muito perigoso de ser refém do próprio sucesso, né, tipo assim, ah, a gente faz agilidade assim já há tanto tempo, que a gente tem certeza que o jeito certo de fazer agilidade é isso, né, só que é um pensamento perigoso, é um pensamento que todo mundo, o mundo tradicional foi assim, antes da década de, antes da, dos anos 2000, certo, pessoal? Ah, eu tenho certeza que pra gerir projeto, a gente precisa de um cronograma assim, assim, acensado, né, fazer essa estimativa dessa maneira aqui e tal, né, então, alguém naquele momento ali teve a coragem de duvidar, né, algo que era, que era certo, então, a gente não pode perder isso, tá, pessoal? É, essa habilidade de duvidar constantemente das nossas próprias certezas, isso é essencial quando a gente fala sobre plasticidade, tá bom? Bom, aí você pensa, pô, Manu, mas caraca, isso aqui é muito difícil de colocar em prática e tal, parará. Bom, pode ser que seja difícil, eu concordo, tá ok, pessoal? Então, assim, uma boa maneira também de começar a fazer isso, tá, isso aqui nasceu de uma experiência prática ali num cliente há um tempo atrás, é fazer algo bem simples como isso daqui, tá ok, pessoal? Isso daqui é um contexto onde a gente estava rolando ali, estava rodando um processo de transformação, já estava há mais de seis meses, já tinha adicionado várias práticas, né, quando eu falo prática, eu estou falando de eventos, artefatos, políticas de uma maneira geral, né, regras, né, de uma maneira geral, e em algum momento a gente parou e disse, pô, será que a gente está realmente gerando, valor com isso, né, e aí a gente fez esse exercício lá na empresa, né, o grupo de coach, mais os gestores, lideranças, executivos, a gente fez esse pequeno exercício aqui, né, a gente pegou duas dimensões aqui, tá, pessoal? A gente começou a coletar, a tentar criar aqui um consenso sobre, primeiro, qual o retorno do tempo investido ao fazer cada uma dessas práticas aqui, ao colocar em prática, né, cada um desses elementos de processo, né, isso aqui é uma métrica até bem conhecida aí na comunidade de Ágil, que é a métrica de Roti, né, Return on Time Invested, mas também a gente começou a analisar uma outra dimensão importante aqui para a nossa conversa, que é o quanto que de fricção na execução que aquilo nos traz, né, ou seja, o quanto que dificuldade, né, o quão fácil que era executar aquilo, ou o quão difícil, né, que era facilitar, que era executar aquilo ali. Então, coincididamente, conseguir identificar, né, o que que era alto, o que que era baixo, o que que era alto, o que que era baixo em termos de execução, tá bom? E, bom, por que que isso aqui foi importante, e por que que isso aqui foi uma forma legal de começar a exercitar a plasticidade nesse contexto aqui? Porque com base nesse, nessa conversa aqui, pessoal, nós conseguimos identificar alguns grupos de atuação, muito importantes, tá? Primeiro, a gente conseguiu identificar coisas que realmente tinham alto valor, né, e a, 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 a fricção, o nível de, de, de dificuldade para fazer aquilo era, era pequeno, tá? Então, opa, itens que a gente pode manter, né, que são bons candidatos ali para realmente a gente continuar fazendo, tá? Também ao contrário, né, itens que de repente não tinham tanto valor, coletivamente, aquele contexto entendeu que não tinha tanto valor em fazer, mas a fricção era pequena, então, putz, de repente a gente tinha que revisitar o próprio propósito, né, daquilo ali, tá ok, pessoal? Até práticas assim, bem, tipo, sprint plan, user stories, per-program, pô, né, por que que a gente está fazendo isso aqui realmente? É fácil, não é difícil, mas por que que a gente faz isso realmente, né? A gente precisou revisitar esse, 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 esse porquê, isso, tá? Outros elementos que tinham uma alta fricção e um alto valor, então, opa, se isso aqui é importante, mas está muito difícil, então, a gente precisa simplificar o processo, buscar formas mais suaves de fazer, de fazer a execução disso daqui, elementos como tribe sync, o próprio processo de customer delivery, estimativa de projetos, né, processo de aprovação, por exemplo, estava meio lá, meio cá, né, e outro grupo foi coisas que tinham uma alta fricção, né, era muito difícil fazer e tinham pouquíssimo valor, né, então, opa, de repente, esse aqui é um bom candidato para a gente simplesmente fazer o quê? Remover, é possível remover? Nesse caso, como a gente tinha uma boa, digamos, uma boa relação com a empresa, a gente teve bastante, digamos, viabilidade ali de customizar, de adaptar o processo, de fato, a gente conseguiu remover, né, ou adaptar os outros processos para absorver parte desses outros elementos, elementos aqui, mas, foi possível remover, então, assim, mas esse exercício, ele foi fundamental realmente para isso, para nos ajudar a identificar o que eu gosto muito de fazer nas empresas, pessoal, o pessoal que me conhece mais no dia a dia sabe que eu adoro um negócio chamado process refactoring, sabe igual quando a gente fala de refactoring de código, né, lá no dia a dia na programação, então, a gente pode fazer isso com processo também, galera, tá, tipo, olhar, né, quais são os bad smells aqui de processos, né, coisas que estão fedendo, coisas que estão tão legais ali realmente, e começar a refatorar de uma maneira muito contínua, tá bom, então, isso daqui é um pouco do que que é a própria essência da plasticidade também, tá, e é um bom exercício para você já começar a colocar em prática esse conceito, tá bom, bom, mas aí você pode falar, pô, Manoel, caraca, muito bacana, mas, pô, isso é meio que uma utopia, né, meio que um mundo assim, ah, o pessoal, quando fala de agilidade, por exemplo, o pessoal quer realmente algo mais prescritivo, um modelo mais fixo, né, não pode deixar o negócio muito solto, tem que realmente dar uma direção ali, tem um modelo, etc e tal, Bom, de fato, tá, pessoal, eu, por muito tempo até, eu, sinceramente, assim, por isso que esse foi meio que, sempre um assunto meio que paralelo na minha vida, né, uma área de estudo um pouco apartada ali, eu até, há um tempo atrás, eu achava que, ah, meu, isso aqui é um negócio que poucas empresas conseguem fazer realmente, né, e tá inacessível, né, ou poucas empresas realmente prestam atenção para isso, eu achava, eu mesmo, né, que, que, que estava estudando isso há algum tempo, já achava que era um negócio meio do outro mundo, assim, né, Mas aí, pessoal, haha, 2020 veio, né, e aí a parada mudou abruptamente, certo, né, nós tivemos ali, de fato, uma necessidade muito forte para adaptação, né, nós precisávamos, né, com 2020, ali, toda essa questão do, do COVID, a pandemia, isolamento, trabalho remoto, por exemplo, né, ficar em casa, né, mover, né, operações inteiras de empresa ali, realmente, nós precisávamos buscar formas diferentes de nos adaptarmos, nos adaptarmos e encontrarmos maneiras, né, de manter, né, de manter funcionando ali elementos como, ah, trabalhos, processos, trabalho, a própria economia, relacionamento, questão social, questão de entretenimento, educação, família, saúde, de uma maneira geral, diferentes dimensões, tá, pessoal? Obviamente, a pandemia tem sido uma merda, tá ok, pessoal? Assim, é um negócio muito, muito chato, mas, eu acho que, a longo prazo, talvez, ele vai deixar um certo legado importante, foi exatamente isso, tá, tipo, a gente começar a aprender que a gente pode sim, né, nos desafiarmos, pode sim adaptar um pouco mais essa forma de trabalho, essa forma de fazer as coisas, a gente pode sim, talvez, ter um pouco mais de flexibilidade, né, na maneira como a gente faz as coisas ali, a forma como a gente lida com as mudanças, né, mesmo mudanças abruptas também, elas precisam ser de maneira mais natural, né, a gente não precisa, talvez, ter tanto medo, tanta resistência àquelas mudanças ali, tá, então, ou seja, acho que toda essa questão da pandemia, ela tá, ela tá nos forçando realmente a observar que isso aqui acontece, tá, e aí, por exemplo, pessoal, quero fazer aqui um, um teste com todo mundo aqui, ó, pega qualquer uma dessas, desses temas aqui, né, que eu tô mostrando, e faz um teste agora de memória, e me diz se isso aqui não aconteceu no seu dia a dia, né, se, por exemplo, esse pequeno ciclo aqui, né, eu chamo aqui de abordagem, né, pra tomar vantagem da plasticidade durante, essa crise, né, durante esse tempo de incerteza, me diz se a forma como nós fizemos não foi algo parecido com isso, né, ah, da noite pro dia, lá em março do ano passado, todo mundo ficar em casa, né, aí, puta, caraca, primeira semana ali, então, putz, a gente tem que fazer isso, fazer aquilo, então, ou seja, vamos tentar novas práticas, né, depois de uma semana depois, vamos revisar essa prática, não tá funcionando, vamos adaptar, pô, tá, o prático realmente não tá legal, vamos remover essa prática aqui, né, semana seguinte, a mesma coisa, semana seguinte, a mesma coisa, então, a gente foi muito nesse ciclo aqui, realmente, né, não falo nem de interações, né, porque não foi uma coisa talvez tão disciplinada ali, a nível de, ah, cada duas semanas, cada uma semana, mas meio que por onda, a gente foi o tempo todo adicionando e removendo práticas, eu vejo isso acontecer até hoje, por exemplo, no meu dia a dia, né, um ano depois ali, a gente tá ainda continuando fazendo esse tipo de experimentação, é, e até em situações do tipo, a escola da minha filha, por exemplo, galera, né, tipo, como é que, desde quando começou, ah, vamos ficar todos isolados, depois, ah, vamos fazer aula online, aí eu vejo a escola, os professores ali adicionando práticas, testando práticas, removendo práticas, ah, agora vamos fazer assim, ah, vamos parar de fazer assim, vamos fazer de outra maneira aqui, então, isso tem sido uma forma bem interessante, né, de você ver ali em ação, de fato, a praticidade acontecendo, é isso, tá, galera, isso é um exemplo de, 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 de comportamento plástico, né, de praticidade organizacional, tá, então fica aí essa pequena dica, ali pra, pra, pra gente observar o que que tá acontecendo no mundo hoje, tá bom? Bom, então assim, resumindo, tá, pessoal, toda essa, essa, essa questão do Covid, da pandemia, etc, e tal, ela tá nos fazendo praticar essa, essa, essa espécie de adaptabilidade, flexibilidade diária, né, de processos, estruturas e comportamentos, então, isso é praticidade pura, mais uma vez, tá ok, pessoal? Então assim, vamos observar isso, né, vamos de repente levar isso aqui pra frente, tá ok, pessoal? Vamos, sabe, explorar cada vez mais até os benefícios que se pode trazer pro nosso dia a dia depois, em se tratando de agilidade, né, como um todo, porque a gente agora começou realmente a entender, talvez, o que que a agilidade tá falando lá, lá atrás, tá bom, pessoal? E eu, né, como eu tô falando isso aqui há um bom tempo, essa questão de praticidade, né, com toda essa questão aí de ver as empresas se movimentando, fazendo ali essa, essa adaptação, eu meio que, sabe, tive aquele momento assim de profeta doido ali, sabe, tipo assim, no meio da rua, tipo assim, ó galera, eu tava avisando vocês, né, a era da agilidade tá chegando, tá, porque é um pouco disso, de fato, eu acho que agora a gente tá realmente muito mais consistente, né, nesse, nesse, nesse entendimento, digamos assim, e que acredito que o legal disso é que as empresas vão se tornar assim mais flexíveis e mais plásticas ali daqui pra frente, tá bom, pessoal? Então, assim, tem uma pergunta, né, pra vocês, já tô aqui encaminhando pro fechamento, né, e aí, vocês estão preparados pra era da praticidade? Essa é uma reflexão, tá bom, pessoal? Bom, esse aqui é, deixo aqui o meu contato, tá, é, um pouco da mensagem aqui que eu queria passar pra vocês, tá bom, pessoal? É, assim, em termos de rede social, tô usando hoje mais o LinkedIn, tá, tem meu livro sobre a AdioCode DNA também, tá bom, pessoal, caso vocês queiram falar alguma coisinha ali, tem algum, algum outro insight diferente sobre, sobre outros assuntos, tá, tem o Adio DNA, mas antes de sair, eu queria, na verdade, pessoal, lançar uma surpresinha aqui pra vocês, tá? Por que essa surpresinha? Quando me foi feito o convite aqui, eu fiquei muito honrado, né, pra vir aqui palestrar aqui no evento, e eu demorei um pouco até pra, pra devolver, né, a Lari e o Renato lembram, sobre qual seria o tema, né, porque, porque eu queria falar sobre isso, só que faltava um negócio ali, que só faltava um, um pequeno último empurrão ali, uma última sprintzinha pra, pra finalizar. Aí eu digo, quer saber? vai ser esse tema, e esse evento vai me dar coragem suficiente, energia suficiente, pra fechar esse negócio. Qual é esse negócio, tá, pessoal? Eu decidi pegar todas essas ideias malucas sobre plasticidade, e colocar em um livro, tá? Então, hoje, esse é o meu terceiro livro, né, que eu tô fazendo dessa maneira, de uma maneira evolutiva, usando o LeanPub, tá? O nome do livro é exatamente, Organization of Plasticity, tá em inglês, tá bom, pessoal? Lancei, publiquei esse livro ontem, na verdade, exatamente aqui pro evento, tá? Então, assim, talvez daqui a alguns anos, vocês vão se esquecer desse livro, mas eu vou ficar muito honrado, né, de lembrar que eu dei o kickoff desse projeto, né, porque vai ser um projeto evolutivo, vou trabalhar aqui, em diferentes releases, tá? Aqui nesse evento, tá ok, pessoal? Então, eu tô muito feliz, né, de estar fazendo esse kickoff aqui com vocês, tá? Então, assim, pra todo mundo que tá assistindo aqui a palestra hoje, tá? Eu quero disponibilizar aqui esse link pra vocês, lá no LeanPub, tá? organizationplasticse.com.brc.abx2021, ou simplesmente quem quiser pode escanear aqui o SQR Code, e vai diretamente pra esse link, lá você vai poder baixar o livro gratuitamente, é a primeira versão ainda, não tá completo, você vai evoluir ainda, tá, pessoal? Ao longo dos próximos meses, anos de repente, tá? O Edge of Code DNA eu levei dois anos pra finalizar, por exemplo, tá? Mas se você baixar hoje, você já vai acompanhar ali essa evolução, então, é um pouco de convite até de criar um movimento, criar uma corrente ali, realmente, de pessoas que estejam interessadas em refletir juntos sobre isso, e como colocar em prática esse conceito da plasticidade, né? Como desbloquear a plasticidade aí nas organizações. Tá bom, pessoal? Bom, era isso a minha mensagem, tá? Aqui, eu finalizo aqui a minha parte. Galera do evento, obrigadão, mais uma vez. Que honra! Né, Lari? Tô me sentindo muito honrada. Obrigada. Eu também. A gente tem umas perguntinhas aqui, a gente já colocou o link na descrição do vídeo também, pro pessoal poder acessar. Eu vou parar minha tela aqui, tá? Ah, tá bom. O Manu vai compartilhar esse material, a gente também vai deixar disponível. E vamos fazer uma perguntinha aqui, o pessoal mandou. Beleza. O Jonathan, Jordan, desculpa, Jordan. Na sua experiência, geralmente, quem apresenta mais resistência à mudança barra revisão de processos? A diretoria ou o time? Como você trabalha para amenizar esses sintomas? Olha, curiosamente, assim, isso mudou ao longo dos anos, tá? de uma forma bem, bem direta. Hoje, pela, a forma como a, as iniciativas ágeis estão sendo tratadas, hoje, curiosamente, os times acabam apresentando mais resistência, na maioria das vezes, tá? Por quê? Porque, normalmente, assim, como as coisas estão muito top down hoje em dia, né? Então, a galera realmente, ela está sofrendo mais essas necessidades, né? Tipo, você tem que seguir esse processo aqui dessa maneira. Então, obviamente, isso acaba gerando muito mais resistência no time. Então, a maneira como eu faço, eu sempre tento criar elementos mais flexíveis, né? Tipo, eu não estou apresentando para você uma metodologia ou um modelo para você seguir, eu estou apresentando, talvez, um guideline aqui de grandes comportamentos que você pode adaptar. Então, eu sempre gosto, por exemplo, de dar alguma margem para as pessoas, trazerem a sua participação, o seu jeito, né? Dar a sua cara ali, de fato, para o processo, né? Eu tenho feito isso em diferentes clientes, em diferentes empresas, e, normalmente, isso ajuda muito, realmente, a criar esse senso de ownership, né? De propriedade ali, sobre, eu também estou fazendo parte, eu pertenço ali também, naquela mudança. Então, tipicamente, é assim que eu faço, tá? Super respondido. Maravilha. Vamos para uma última? A gente já está chegando no fim, mas eu acho que cabe só mais uma. Vamos lá? Tá bom. A Tereza está dizendo para a gente, apesar de não ter, apesar de ter falado ou não ter um número certo sobre políticas, mas, em média, o que você sente que seria ideal? Olha, assim, tipo, não tem porque, assim, quando você fala de política, imagina assim, imagina um documento, né, com várias regras ali. Então, você tem que avaliar duas coisas, né? A densidade de cada política, Tipo, eu posso ter uma página no Confluence, por exemplo, que tem três políticas, mas cada política, né, é um mundo inteiro de coisas ali de escrever. Então, opa, é o mesmo problema, né? Então, assim, de fato, não tem um número ali que eu consiga dizer. Eu acho que talvez dê, para a gente pegar, talvez, um parâmetro, né? Tipo assim, cara, observa quanto tempo que você gasta, Tipo assim, eu quero entender o processo da empresa X, tá? Quanto tempo você tem que parar, sentar na frente do computador, para ler a documentação, sabe? Como que funciona aquele processo. Uma coisa que você faz em algumas horas, você tem que fazer isso em alguns dias, você tem que dedicar uma semana inteira fazendo isso, então, talvez esse seja um grande indicador, tá? Então, eu prefiro trazer algo mais, sabe, ah, cara, em 30 minutos ali, você já consiga entender, pelo menos, o que é a linha geral do processo, né? E já consiga ali, realmente, sabe, cativar a pessoa ali, por aquele entendimento, tá? Então, talvez tempo, ao invés de quantidade, talvez seja um parâmetro melhor, para a gente, para a gente tangibilizar aqui, tá bom? Então, tenta observar isso, algo 30 minutos ali, no máximo, né, consiga realmente fazer um entendimento mais facilitado do que é uma política. Nossa, muito legal. Pena que acabou o nosso tempo, aí a gente queria te convidar, para você continuar com a gente, né, e de repente responder algumas perguntas ali no chat, que não tenha dado tempo, da gente passar com você. Agradecer pela surpresa, a gente ficou muito lisonjeado com a questão do livro. E te convidar para voltar outras vezes nas nossas lives. Sempre, sempre que quiser. Sou facinho, facinho. A gente já tem live. Demoro para responder as mensagens, mas sou facinho, facinho. Imagina, é sempre muito bom ter você aqui com a gente, Manuel. Pessoal, para quem não sabe, o Pimentel já fez live com a gente, no AjaioB, em uma das nossas terças. Se vocês quiserem assistir, continuar tendo um pouquinho aí, dessa experiência do Manuel, está aqui no YouTube, na nossa conta da AjaioB, tá bom? Muito, muito obrigada, Manuel. Eu que agradeço. Parabéns pelo evento. Tenha um ótimo dia, todo mundo aí, pessoal, tá bom? Tchau, tchau. Obrigada. tchau. Abração, tchau. Abraço. Nossa, é muito legal, né? Fiquei até arrepiada, assim, lisonjeada, eu diria. Muito agradecida. E aí, pessoal, bom dia, como é que vocês estão? Conta para a gente aqui no comentário. Está aumentando o número de participantes, né? O pessoal está acordando, e vindo prestigiar nosso último dia de evento. Deem o feedback para a gente. Pessoal, a gente, como a gente está no intervalo aqui, a gente queria de novo agradecer vocês pelas contribuições, então, vocês estão contribuindo e fazendo, e sendo protagonistas também aqui, né? Junto com a gente nessa organização. Então, o meu muito obrigado, o nosso muito obrigado para vocês, né, Dani? Sem vocês, nada disso seria possível. É verdade. E aí, pessoal, a gente, não sei se vocês já conhecem a B-Lab, né? Então, a gente existe aqui por uma iniciativa nossa e da B-Lab em conjunto, e aí vocês podem achar a gente nas redes sociais também, junto com a B-Lab, tá? Esse QR Code, primeiro que está aqui na tela, no canto inferior esquerdo, é um link tree das nossas redes sociais, vocês acham a gente lá. Dá uma olhadinha no nosso Instagram, a gente tem ali várias pílulas de agilidade, várias práticas, explicações, essas práticas, aplicabilidades, é bem legal, acho que vocês vão gostar. e também a gente aceita contribuições, tá bom? Sempre bom a gente se ajudar. Vamos lá? E a nossa próxima convidada, a Annelise, está aqui com a gente, para falar um pouco sobre como lidar com comportamentos que surgem numa escalada ágil. Seja bem-vinda, Annelise. Bom dia, pessoal, bom dia, meninas. Sábado de manhã, a gente acorda com a cara assim, o cabelo meio em pé, mas nós estamos aí, né? O importante é compartilhar conhecimento. Esquece a cara, vamos embora. Isso é verdade. É uma honra estar nesse evento, e com tantos amigos aí, o Manuel, minha eterna gratidão para o Manuel, o Manuel descobriu o agilista que existia dentro de mim. Então, o agilista que tem dentro de mim, saldo o agilista que tem dentro dele. é uma pessoa maravilhosa, é um mentor, uma pessoa que eu gosto muito. Vale a pena a gente acompanhar. Muito bom. Annelise, a gente queria te pedir para você se descrever para o nosso público, que por algum motivo não possa estar nos vendo nesse momento. Eita, então, vamos lá. Falando profissionalmente, são 26 anos de carreira em TI, 13 anos só com agilidade, sou uma pessoa divertida, acredito que o aprendizado, a gente aprende muito mais sorrindo do que impondo, tem que ser algo que a gente goste, que a gente ame. Gosto de estar entre pessoas, não sou uma pessoa que produz individualmente, tem que ser no coletivo, então acho que a agilidade caiu como uma luva para mim. E o mais importante no meu trabalho, na comunidade, dentro das empresas, na mentoria, são as pessoas, porque sem a mudança do mindset, na forma de pensar, de sentir e agir das pessoas, a gente não consegue fazer esse link com a inovação, com a criatividade, com a comunidade, com essa integração. Então, essa aí sou eu. Muito bom. Anny, Descreve para a gente as suas características aparentes também, para a gente tentar incluir as pessoas que não conseguem enxergar a gente. Ah, claro. Eu tenho 1,70m, peso 70kg, estou meio gordinha na pandemia, a gente se come e senta, mas eu vou sair dessa. Tenho os cabelos compridos, louro, olho verde, sou branca, feito uma cera. Deixa eu ver o que mais. característica falante, comunicativa, uso óculos de grau, quando estou trabalhando, quando não estou, eu não uso e não enxergo as pessoas de longe, e o que mais? Ah, é isso aí. Acho que já foi, já deu para descrever, né? Muito obrigada, deu sim. Perfeito, inclusive. Essa pessoal está ansiosa aqui. Então vamos, vamos pessoal, vamos porque esse assunto é polêmico, né? A gente, eu vejo o pessoal falando sobre escalada ágil, ou scale, agile, né? Que a gente fala, é de uma forma muito harmoniosa, e glamurosa, quando na verdade, na empresa não é nada disso que acontece, né? Imagina você mudar de país, mudar de cultura, mudar da sua cidade, com pessoas, com comportamentos diferentes, e a mesma coisa acontece dentro da empresa. Quando a gente está no período de transição, as pessoas se sentem inseguras por não saber o que está por vir. Então existe uma série do que a gente chama lá na constelação de emaranhamentos, né? Pessoas perdidas, pessoas se sentem excluídas, acho que vão ser demitidas, então existe o rádio corredor, como a gente fala, né? Que, ah, fulano, vai acabar aquela área, e a gente vai ser demitido. Então, essa palestra, ela foca muito na mudança, na transição, o que acontece, né? De uma forma geral, e como que a gente pode melhorar essa escalada ágil, tá? Então pode passar o slide pra mim. Rapidamente falando do currículo, por que que eu gosto tanto de pessoas? Porque eu me formei no magistério, sou professora, dei aula durante seis anos, e continuo dando aula, né? Hoje a gente está 100% remoto, mas é uma vocação que eu tenho de aprender e ensinar. Depois aí eu tive toda a carreira voltada pra tecnologia, foi desenvolvedora, analista, líder, coordenadora, gestora, e voltei, o Ajo fez com que um conjunto dessas habilidades, dessas competências, né? Fossem aplicadas de uma vez só. Então, qualquer coisa que vocês precisem, tem um site, essa palestra já está no SlideShare, vai estar lá no site também pra vocês pegarem, e tem um e-mail de contato aí, caso alguém queira tirar dúvida ou queira pedir ajuda, que a gente está aí pra fazer acontecer, pra ajudar. Pode passar. Então, o que que é agilidade? A gente ouve muito falando hoje sobre agilidade, dá impressão até que é um modismo, e essa semana eu coloquei até um post de propósito, falando que agora a gente faz Gol Rossi com o label, com a embalagem do Ajo. que a gente faz de qualquer maneira e chama de Ajo. Pra quem não sabe, o Gol Rossi Process era uma forma de fazer projeto, antigamente, lá em 1980, 1990, que a gente fazia de qualquer maneira. O nome Gol Rossi é Vai Cavalo. Então, Vai Cavalo, faz o que você tem que fazer, mas entrega o projeto e o produto. E a gente tem visto que nessa transformação, nessa transição na pandemia, as coisas ficaram muito corridas, as pessoas perderam um pouco essa preocupação de metodologia, de processo, de documentação. Então, eu trouxe um pouco isso, por mais que a gente já esteja vendo, mas eu trouxe essa definição de agilidade pra trazer o pessoal de volta pra casa. Olha, agilidade não é Gol Rossi, tá? Então, é uma nova forma de gerir, desenvolver produtos e projetos, porque utiliza uma abordagem de planejamento e execução, interativa e incremental. Ou seja, eu construo algo e entrego. Construo e entrego. Isso tudo vai fazendo parte de um todo. Voltado pra processos com níveis de complexidade diferentes, variações das necessidades. O que acontece? O mercado, o consumo hoje mudou. Hoje nós temos uma necessidade, daqui a um mês essa necessidade mudou. E se eu não tenho um processo, uma metodologia que absorva essa mudança de mercado, eu fico engessado. Então, eu começo a desenvolver hoje e quando eu entrego, daqui a dois, três meses, já não tem mais valor. Então, a agilidade, ela quebra essa necessidade de empatias menores pra que você possa desenvolver, entregar pro seu usuário já começar a experimentar, coletar feedback e fazer novamente. Então, a agilidade tem processo, sim. A agilidade tem uma metodologia, sim. E a gente documenta o que é importante. No mercado, a gente ouve falando muito ah, se você for pro ágio, não tem documentação. Se você for pro ágio, não tem processo. Tem sim, tá? Quem tá falando isso é porque não quer fazer e põe a culpa no ágio. Mas você deve documentar tudo que é importante pra você. Tem que seguir o processo, tem que ter os papéis direitinho pra tudo poder funcionar, né? O ágio é muito mais do que um post-it aí na parede. Pode passar. E aí, quando a gente tá falando de escala, né? Quando a gente tá falando de pegar o ágio e colocar em outras áreas, porque o que que acontece? Quando a gente coloca o ágio só em TI, a gente começa a ter problema com as áreas CROS, né? O que que são as áreas CROS? São as áreas que estão ali em volta dos times que suportam, apoiam o desenvolvimento dos times. Quando a gente começa a fazer a roda girar, quando a gente realmente começa a entregar valor, remover os impedimentos, as pessoas absorverem a cultura da agilidade, mais estética evolutiva, a gente começa a entregar com mais valor e entregar o que realmente é importante. E aí, a gente começa a ter problema com as outras áreas. Então, a gente começa a ter problema com comercial, com operacional, com área de relacionamento, com área de faturamento financeiro. Por quê? Porque o tempo de atendimento dessas áreas que trabalham junto com TI não está ajudando, quer dizer, está criando barreiras na empresa. Então, a gente começa a escalar o ágio, a gente começa a levar o ágio para as outras áreas de conhecimento dentro da empresa. Com o intuito de quê? de flexibilizar o processo, de pensar na cadeia de valor, desde que a demanda, a necessidade entra dentro da empresa até quando ela sai. A gente começa a poder fazer qual a média de tempo que cada demanda leva, e aí a gente começa a trabalhar com planejamento melhor. Então, tudo começa a se azeitar, tudo começa a convergir. E aí tem uma série de mudanças, porque quando a gente começa a escalar para fora a empresa, a gente tem mudanças de mindset, de comprometimento, da entrega, as posições que as pessoas estão, o conhecimento que elas têm, a hierarquia como está formada. Então, esses pontos, para mim, são os mais latentes numa transformação ágil. E eu coloquei aqui para mostrar para vocês o quanto muda de quando a gente tem um ambiente que ainda não é ágil, colaborativo, interativo, para um ambiente que vai se tornar. Então, se tratando de mindset, eu tenho aquele pensamento individual. Eu tenho um pensamento fixo. Ah, eu trabalho aqui, eu faço o meu trabalho, quem quiser que faça o seu, eu entrego o meu, quem quiser que entregue o seu. Então, eu tenho uma mentalidade muito da minha entrega. Eu não estou pensando no coletivo. Eu não estou trabalhando com mindset de time. E aí, quando eu faço a transição para o ágil, eu tenho um modelo de mindset mais colaborativo. Se eu terminei a minha tarefa e não tenho mais nada para fazer, eu vou lá e vou ajudar outra pessoa do meu time a fazer aquela tarefa. Por quê? Porque todos nós temos uma data de entrega. Então, a gente começa a trabalhar mais em conjunto, não individual. Então, é mais fácil a gente ver as pessoas com menos fone no ouvido, sentadas mais próximas, alguns ambientes da empresa propício para as pessoas se juntarem e discutirem assuntos. Então, a gente começa a sair de um modelo individual para um modelo mais colaborativo. Mindset é cultura, gente. A cultura é o que identifica a empresa, é a rotina, é o que sou todo dia dentro da empresa. Então, a gente começa a fazer essa mudança. O comprometimento, né? No modelo antigo, a gente só executa tarefa. Então, a gente recebe a tarefa, a gente executa essa tarefa e a gente não questiona se eu gostei de fazer, se eu não gostei, se eu tenho uma opinião, se poderia ter feito melhor. Eu apenas executo. E no modelo que a gente vem do ágio, a gente se torna mais responsável. A gente tem comprometimento sobre aquilo que está fazendo. O que tem comprometimento? Primeiro, é eu me comprometer com a data. Segundo, comprometer com o time que o que eu estou fazendo não vai impactar o que os outros estão fazendo. Então, é aquela velha história do mindset colaborativo. Eu não estou fazendo o meu pedaço apenas. Eu estou fazendo um pedaço que vai se unir a outros. Então, eu preciso me preocupar, sim, com o que os demais estão fazendo e quais os impactos que vão ter. A entrega é individual. Eu só pensava em entregar a minha parte. E no modelo de mindset ágil, no modelo mais colaborativo, eu penso em time. O que a minha entrega vai contribuir com a entrega do time? Eu tenho uma meta possível para fazer. as posições. Antes, eu tinha cargo na lista de negócio, na lista de sistema, líder técnico, coordenador. Quando eu passo por esse momento, por essa transição do AJA escalado, eu começo a ter papéis. E as pessoas ainda não entendem a definição de papel. Papel, ele flexibiliza o processo. Eu posso hoje trabalhar como um SM e amanhã trabalhar como um Agile Coach. Eu posso trabalhar hoje como um PO e amanhã ser um PM. Então, eu não fico presa a um cargo. Eu estou fazendo um trabalho de papel. Ele é evolutivo e ele pode transitar em várias camadas. E a hierarquia, ela sempre, nas empresas antigas ou formais, ela é vertical. Eu tenho muitos níveis de liderança, de hierarquia. E aí, eu mudo para a horizontal. Para quê? Para a comunicação, ter mais flexibilidade. Eu consegui levar não só os problemas, como as novas ideias também para o high level. Então, a hierarquia, ela precisa mudar e ser menor. Eu tenho que ter menos níveis de hierarquia para poder flexibilizar o processo. Então, só de vocês olharem esse quadro de mudanças, você já vê o quanto a gente muda o nosso ambiente de trabalho. Pode passar. Pode passar, pessoal. Oi, Annelise. A gente passou o slide já, você consegue ver? A gente está vendo agora o slide para barreiras, barreiras para agilidade já. Talvez não esteja chegado para você ainda aí. Bom, a gente vai ver. Posso ouvir as barreiras do ato escalado. Eu acho que está com um probleminha de conexão também. Ih, perdemos a Annelise. Vamos dar um tempinho que ela já reconecta aqui, pessoal. Enquanto isso, eu queria aproveitar e pedir para vocês usarem o chat para deixar perguntas, hein? A gente quer interação. Esse evento aqui ele é feito para vocês. Então, se tiverem perguntas, se tiver algum comentário, lembra de usar a nossa opção do chat aí para poder interagir com os palestrantes. finjam que a gente está falando aqui de Go Horse, pessoal. Então, mandando perguntar. Senta o dedo na pergunta. Boa, todo mundo participando. No like a gente metralha, né? E lembrar de clicar no like só uma vez, porque se clicar de novo, desclica. Quem não tiver inscrito ainda no canal, aproveita e se inscreve aqui pelo canal no YouTube. A gente vai ter live toda terça-feira. Então, já fica inscrito aí e aproveita que a gente consegue garantir o conteúdo. Annelise, voltou? Voltei. Não sei o que aconteceu aqui, mas voltei, estou de volta. Vamos lá. Voltando. Quais são as barreiras para o ágio escalado, né? A gente tem problemas ambiente de trabalho ingestado, sem espaço para discussões e debates, ferramentas online para facilitação visual, quadros, mesas e cadeiras flexíveis, post-its. Então, a gente precisa ter um ambiente que ele propicie essa colaboração. Sensação de informalidade por não gerar muita documentação. Foi o que eu falei. O ágio precisa de documentação, sim. Não adianta a gente falar ah, não precisa, não precisa de versionamento, né? Isso não tem nada de agilidade. Membros do time desempenhando várias atividades sem um papel. Quando a gente tem membros do time desempenhando vários papéis, ele não desempenha nenhum corretamente. Então, é outro problema que a gente tem. Gestão trabalhando no modelo autocrático, em vez de um líder servidor, né? Aquele velho chefe, psicopata, com chicote na mão, deixando o seu time doente. Não ajuda. É uma barreira, né? Em vez de ajudar a cultura a melhorar, a agilidade transitar, ele traz mais problema do que a solução. Falta de orientação e acompanhamento para desempenhar os papéis e responsabilidades de processo, né? O que que eu vejo? Ah, vamos fazer o ágio escalado, joga a pessoa naquele papel de PO, de SM, de Agile Coach, não mentora. Como é que aquela pessoa vai fazer o trabalho dela se ela não teve uma mentoria, se ela não tem uma orientação, uma pessoa que possa dar o segmento para ela, dar feedbacks para ela melhorar, né? Uma pessoa mais experiente. Fica realmente complicado de eu desempenhar um papel sem ter uma orientação. As áreas cróis que suportam o Chives, Infra, o X, BI, arquitetura, trabalhando em silos, com SLS longos, né? A gente coloca essas pessoas, tem alguma coisa no meu projeto, no meu produto que vai impactar a Infra, eu chego lá na Infra e eles falam, não, isso aí vai levar um mês para eu fazer. Então, eu já não consigo mais entregar o sprint do projeto. Eu preciso melhorar essa interseção com as áreas cróis. A arquitetura antiga de sistemas legados dificulta pequenas entregas de valor, né? Geralmente, quando a gente vai para esses sistemas aí grandes, enormes, de legado, eu não consigo fatiar as minhas entregas. Ou, se eu vou fazer uma massa de dados para o sistema, demora um mês, dois meses para fazer. Meu sprint já foi para o saco. não vai adiantar. Pode passar. E aí, esse tipo de cenário vai gerar vários comportamentos negativos, né? O cenário, o ambiente que a gente está sempre reflete no comportamento da gente. São os valores. Então, que tipo de comportamento vai gerar? Ambiente de caos, insegurança, medo, as pessoas vão ficar com medo de trabalhar, medo de executar tarefas. Perda de colaboradores experientes e talentosos, quem for bom não vai ficar porque o ambiente está tóxico. Falta de colaboração e comprometimento, uma defesa, não vou me comprometer porque eu não vou entregar. Comunicação falha, então a gente não consegue falar ou não fala ou sabe que tem um problema e não resolve, deixa para debaixo do tapete. foco na data de entrega e não na qualidade. Eu preciso correr para entregar, mas eu entrego cheio de bug, cheio de falha. Ah, depois vai entrar no sprint, que se dane, né? Esse tipo de comportamento começa a aparecer. Muito trabalho e pouca entrega de valor. A gente sempre escuta isso. Ah, eu estou trabalhando muito, estou fazendo muito, mas não estou entregando nada que tenha valor. Aí você vê que realmente a agilidade ainda não foi absorvida pelas pessoas da empresa. Organização sem objetivo, sem meta. Gente, tem um monte de empresa colocando o KR. O KR não é para o time. O KR dá para a empresa inteira. Não adianta você colocar o objetivo para o time se os executivos, a alta direção, não tiver comprometido junto com as pessoas que estão desenvolvendo. Então, organização sem objetivo, sem meta, não vai para lugar nenhum. Não adianta levar nome bonito e não fazer acontecer. Conhecimento e experiência retido em poucos especialistas. São aquelas estrelas que a gente tem, que sabem tudo, mas não passam nada. Discussões sem fundamento, começam a brigar por causa de comportamento. Individualismo e egocentrismo. Isso é o que mais a gente encontra. Então, saibam que quando eu tenho um cenário ruim de trabalho, um cenário de calo, eu tenho comportamentos degenerativos, negativos, e que isso se propaga muito mais facilmente do que os positivos. As pessoas se sentem em um ambiente tóxico e quem pode sai, quem não pode fica e acaba até se tornando uma pessoa com crenças limitantes, que não consegue atingir seus objetivos. Pode passar. E aí, eu tenho uma pergunta para vocês no próximo slide. Annelise, quando fazemos o ágio escalado, com planejamento, envolvimento, comunicação, execução, inspeção, transparência e adaptação. O que acontece? Ou seja, quando a gente faz o ágio escalado, planejando, executando, conversando com as pessoas das outras áreas, olhando os pontos de interseção que a nossa área de TI tem com as outras áreas da empresa, o que acontece quando a gente faz o dever de casa? Pode passar. A evolução para o ágio escalado fica com a definição de papéis e responsabilidades. Então, nós fazemos uma análise de perfil de pessoas, uma análise de soft skills e high skills para definir os papéis e responsabilidades. Não é qualquer um ou não é a pessoa que eu amo mais, então eu vou colocá-la nessa posição. As necessidades são claras e priorizadas por valor, então eu tenho esse mindset essa preocupação de estar entregando algo que vai fazer sentido para o meu usuário e cliente. O trabalho em time onde todos são responsáveis por uma única entrega é importante ter porque traz mais transparência, inspeção e adaptação constante nos processos em busca de melhoria contínua e redução do desperdício. A melhoria contínua não é uma vez ou outra, a melhoria contínua o próprio nome já fala, eu faço em curtos períodos, eu preciso trazer os problemas à tona para eles poderem ser resolvidos, não adianta colocar por debaixo do tapete ou jogar a culpa, a culpa é da área financeira, a culpa é da área comercial, não, todos nós estamos envolvidos e a gente precisa resolver. Antecipação dos problemas e maior rapidez na tomada de decisões, a gente fala que o ágio ele dá mais autonomia para as pessoas, justamente porque as pessoas têm que ter mais comprometimento para as suas atividades. E se eu não dou essa autonomia, o que acontece? Ninguém toma decisão. Então o processo fica enterrado, eu preciso dar autonomia para aquela pessoa possa tomar a decisão certa. Flexibilidade em mudar a priorização das necessidades, né? O ágio ele fala isso, eu não vou mudar o escovo, eu vou flexibilizar o meu escovo. Então eu consigo repriorizar as demandas. Entregar, entrega do produto frequente com qualidade, é bom frisar isso, o ágio é qualidade, não é rapidez. Eu vejo muito consultor aí fora falando, não, faz o ágio que você entrega mais rápido. Não, o ágio não vai te entregar mais rápido, ele vai te entregar com qualidade. Se você for com a mentalidade de entregar mais rápido, você vai gerar muito mais bugs na entrega do que você tinha no processo anterior. Então você precisa trabalhar com foco na qualidade. Menos impedimentos e mais solução, né? A gente vê que as pessoas mais resistentes, elas criam impedimentos para não fazer. E aí a gente tem que trabalhar o indivíduo. A gente precisa solucionar as coisas que vão passando, que vão acontecendo dentro da empresa. Ambiente colaborativo com abertura para novas ideias. As ideias não vêm lá dos executivos ou do CEO. As ideias também partem do time que desenvolve, né? Do X, que está lá fazendo na experimentação do usuário. A gente precisa coletar ideias. Muitas empresas fomentam comunidades internas, talks, trazem pessoas de fora para dar esses clarões de ideias, né? A gente tem várias formas de coletar as ideias internamente e pivotar essas ideias dentro da empresa. Então, abram esse espaço e cultivem esse momento de trazer boas ideias. Pode passar. E aí, num cenário positivo, num cenário que a gente planeja, executa, faz essa transição observando, melhorando as coisas que vão acontecendo, agindo e reagindo, é uma parte viva e ativa da empresa, a gente começa a gerar comportamentos positivos. Então, a gente começa até a melhorar o ambiente de trabalho. Então, eu começo a ter a autonomia do time para buscar a melhor solução. O time mesmo já começa a buscar ferramentas, processos, melhorias, porque ele está motivado e ele está vendo o resultado. A gente tem um grande problema de dar autonomia às pessoas. A gente faz uns contratos seletivos assim absurdos, processos seletivos absurdos, que tem prova, tem teatro, tem um monte de coisa para a pessoa fazer e quando a pessoa entra dentro da empresa, ela não tem autonomia para trabalhar. Então, isso é muito ruim. A gente precisa dar essa responsabilidade. Disciplina e comprometimento entre os membros do time. A gente começa a ver que os membros do time começam a ter confiança um no outro. A gente começa a ver que eles interagem melhor. Muitas vezes isso vira uma amizade e isso vai para a vida pessoal também. Então, a gente começa a ver que as pessoas criam uma identidade dentro do time e trabalham motivadas, um ajudando o outro, trocando conhecimento. Então, a gente precisa fazer com que esses comportamentos positivos surjam. Integração e engajamento com outras áreas da empresa, pensando na cadeia de valor. Não tem mais aquilo de eu falar mal daquela área ou daquela pessoa da área. Você vai lá no financeiro e eles vão te enrolar. Parou. A gente faz parte de um todo. Todo mundo está ali para se ajudar, todo mundo está ali para aprender, todo mundo está ali para fomentar a melhoria. Coragem para trazer problemas ou propor melhorias. Quando eu tenho um cenário positivo onde eu me sinto segura e confiante, eu consigo trazer mais esses pontos que precisam ser melhorados, porque tende a não ser mais pessoal e sim profissional. As pessoas começam a te ver com o olhar de ela realmente é embaixadora da marca da empresa, ela está preocupada com a evolução da empresa. Respeito empresários e os membros do time, a gente não vê mais ataques ou fofocas ou palavras de baixo calão, digamos assim, que a gente costuma ver dentro de um ambiente de caos. Comunicação, ela é intensa entre todos os envolvidos no projeto e no produto. Não tem mais aquela coisa de ah, mas o PO ele não é gente boa, ele joga as coisas aqui e vai embora. Quando a gente está trabalhando em conjunto para fazer essa melhoria, todo mundo faz parte de um todo. Então, se eu estou falando mal do meu PO, eu estou falando mal do meu time, porque ele faz parte do time. Se eu estou falando do SM, eu estou falando mal do meu time, porque ele também faz parte do time. Todos trabalham com foco na entrega. Eu preciso trabalhar com metas, com objetivos. Então, todo mundo tendo um objetivo em mente do que precisa ser entregue, sabendo e tendo conhecimento de um roadmap de produto, eu consigo me comprometer com o que eu vou entregar. Se eu não sei o que vai ser feito, o que vai ser entregue, fica muito mais difícil de eu querer me comprometer. Eu me sinto muito mais inseguro. Então, é importante ter esse foco. E colaboração e cooperação, esqueci da palavra aí, mas é colaboração e cooperação das áreas entre si. Se eu tenho, se em TI está rodando bem a agilidade, eu posso, como a Jai Coach de TI, ir lá e ajudar o RH a começar esse processo. eu posso ajudar a área de financeiro a colocar esse processo, eu posso ajudar a área comercial a fazer essa parte de escalada ágil. Então, eu tenho como começar a ajudar as pessoas e melhorar esse trabalho. Pode passar. E aí, eu deixo uma frase, né? Eu sempre gosto de colocar uma frase no final da palestra. Então, o Steve Hawking, para quem não conhece daquele filme A Teoria de Tudo, é uma pessoa maravilhosa e essa frase dele é muito bacana. Inteligência e a capacidade de se adaptar à mudança. E eu acho que nesse momento nós estamos passando pela pandemia e as pessoas que não queriam mudar ou que não gostam de mudar, se elas não mudarem, se a gente não mudar a forma da gente pensar e trabalhar e colaborar, a gente não vai chegar a lugar nenhum, né? Nós vemos pessoas desempregadas, nós vemos pessoas aí buscando conhecimento agora, querendo absorver tudo na última hora para se manter empregado. Então, a gente precisa mudar e principalmente a gente precisa pensar que nós todos fazemos parte de um modelo na sociedade, de uma comunidade. Não adianta eu querer mudar e não ajudar a pessoa que está do lado, do próximo, porque o impacto vai ser na vida de todos nós, né? Então, o momento agora é de estender a mão, de se ajudar e de pensar mudar é necessário, sim. E aí, pode passar o slide e eu deixo para vocês aí o meu e-mail, o meu site, o Twitter e agora a gente pode abrir para perguntas, porque eu acho super importante a gente ter o pessoal participando. Vamos lá? Boa! Trouxe verdades, né? Quando vocês entram assim rindo, eu já sei, trouxe verdades. Nada além da expectativa, tudo o que a gente precisava ouvir. e bom, né? Muito obrigada, Dani. Obrigada, eu quero agradecer. Vamos começar as perguntinhas aqui. Pessoal, realmente trabalhou numa espécie de Go Horse produzindo perguntas. Vamos lá. O Ivan começou aqui para a gente. Hoje estamos vivendo o Go Horse Scale? Muito bom, Ivan. Um bom dia para você. Olha, eu não falo nem que é Scale, porque se é Go Horse, cara, não tem processo, né? Como é que eu vou saber que eu estou escalando, né? Se todo mundo começa a fazer sem processo, sem modelo, sem método, a minha preocupação, para ser muito sincera como uma pessoa que faz essa transição ágil e digital nas empresas, é que isso acaba se tornando uma cultura, né? O que é cultura? É tudo que a gente faz repetidamente, né? E se vocês forem ler o livro lá, O Poder do Hábito, a gente vai ver que em 21 dias ou em um mês, se você fizer todo dia a mesma coisa, se torna uma cultura. Agora, você imagina se todas as áreas da empresa começam a trabalhar na Go Horse. Que cultura é essa que a gente vai ter, né? Aí eu lembro, volto lá em 1994, quando eu era desenvolvedora em casa, que fazia aqueles sisteminhas para a locadora, né? Para a farmácia, onde eu sentava ali e eu metia o louco, entendeu? Era conversando com o cliente e falando gostou dessa tela, é assim que você quer e tal e tampava ali, né? Não tinha como você entregar, por exemplo, um versionamento do código. O cara não queria saber nem se era código, nem qual linguagem você estava fazendo. Então, pensa que se isso começa a ser uma cultura na empresa, é muito ruim. A empresa perde versionamento, a empresa perde a parte de inovação, porque toda vez que a gente está num ambiente de causa, a inovação vai para o saco, as ideias, a criatividade, a gente não tem tempo para fazer isso. As pessoas ficam desmotivadas, sobrecarregadas, a gente não liga mais para método, para processo, então a pergunta que fica é qual o tempo de durabilidade dessa empresa, né? E você pensando bem, temos profissionais que ainda tem esse start de falar, opa, a coisa aqui saiu do trilho, vou embora, vou para outra empresa. mas tem outros que nem conseguem pensar na outra possibilidade. E às vezes são ótimos profissionais e vão se tornar pessoas aí com a crença de que eu não sou bom bastante, eu não estou trabalhando com ágio, vou ficar desempregado e aí o cara cria uma barreira, um sabotador e não sai mais dali. Então a gente tem que ter essa preocupação tanto com as pessoas que estão dentro desse ambiente tóxico, quanto a empresa também de deixar isso acontecer. e na pandemia eu acho que fica muito visível que a empresa quer lucrar, ela não está nem aí se você está fazendo métodos, se está versionando, se tem documentação, mas a gente tem que ficar atento a isso, porque esse período de pandemia pode trazer um caos sim na cultura, eu posso mudar a minha cultura pela urgência da entrega. Então ótima pergunta, Ivana, e obrigada e valeu, mas não vamos fazer com o rosto escalado, pelo amor de Deus. Não, não vamos de jeito nenhum. A gente tem uma outra pergunta aqui que é do Daniel e ele pergunta para a gente qual seria a melhor forma de engajar as pessoas e setores a não ter medo de trabalhar com ambientes colaborativos, como quebrar essa sensação de que colaborar é muito melhor do que simplesmente trabalhar sozinho? É, se a gente for ver, é legal essa pergunta também falar do engajamento, porque o engajamento ele mudou agora que a gente está 100% remoto. Não sei se vocês pensam nisso, mas o trabalho da gente hoje remoto requer muito mais um esforço de engajamento do que antigamente, porque hoje eu não encontro as pessoas no corredor, eu não tenho a facilidade de ir lá na mesa, hoje eu tenho contato por telefone, por call, então eu tenho que ser mais interativo, mais colaborativo, eu tenho que pensar mais na outra pessoa, eu tenho que trazer essa brincadeira, esse ambiente mais leve para buscar. Aí são técnicas de aprocho e rapor que a gente tem no PRL que agora a gente tem que usar bastante. O que pode fazer? Aí eu vou falar dos dois lados, como gestora ou como uma pessoa de liderança de time, a gente sempre ouve as pancadas da área executiva e codifica para o time. Eu não posso ouvir da forma que eu ouço e traduzir para o time, porque senão eu vou desmotivar o time. Então, eu tenho que ser transparente sem ter uma comunicação violenta. Então, eu chego para o time, vejo o que o time está propondo, se o time tem melhoria para fazer, se o time tem algumas ideias que podem ser implementadas, porque quando a gente sabe, conhece o time, sabe que ele traz ideias, a gente fala, olha, nós temos essas ideias aqui e algumas podem ser implementadas. O que vocês conseguem? As ideias, a criatividade no sprint, ela sempre vai entrar como se fosse uma resiliência do time. Eu tenho meu backlog para fazer, mas algumas coisas que estão no backlog que vão entrar no sprint, eu posso fazer até melhor do que foi proposto. Então, isso é bacana de trabalhar e dar esse espaço para o time fazer, porque aí ele se sente também motivado, engajar, que a gente está falando. O que você pode fazer, o time tem altos e baixos, quem trabalha com a AJA há muitos anos, sabe que o time tem momentos de alta motivação e momentos de menos motivação. Esses momentos menores, a gente pode fazer alguns eventos como o happy hour, fazer um call onde o pessoal sexta-feira toma uma cerveja, um vinho, bate-papo onde o assunto não é o trabalho. Você pode fazer alguns jogos de agilidade para não deixar a cultura do AJA morrer. A gente tem cartinhas, a gente tem que usar um pouco a criatividade, a gente tem como fazer jogo, tem o Miro aí que é uma ferramenta maravilhosa que deixa a gente compartilhar, fazer desenho. Então, a gente tem como engajar as pessoas, mas a gente engaja, Daniel, não como a forma de trabalhar, mas a gente engaja com o indivíduo, com a forma de cada um pensar. Então, o engajamento tem que ser aquele espaço que você tem para a pessoa flexibilizar o cérebro. Vamos sair um pouquinho do cenário para a gente poder voltar e continuar fazendo a roda. É muito interessante falar isso, que quando eu fui desenvolvedora durante nove anos, eu ficava às vezes batendo ali na tecla para ter a solução do código e não conseguia. Aí eu ia dormir, botava uma musiquinha bem baixinha, dormia e deixava um bloco com caneta do lado. No meio da noite, num sonho, vinha a solução. Aí eu anotava no bloquinho, será que funciona? De manhã eu ia lá fazer, funcionou. Então, o cérebro da gente, ele tem que estar descomprimido para as soluções virem, para as coisas boas virem. Então, o engajamento, ele tem que ser algo que vai atrair alegria, que vai trazer empatia, integração, diversão. Então, esses momentos é que você pode fazer para dar mais coragem. Pensa bem na forma que você comunica as pessoas, como você vai comunicar as coisas ruins, tem formas de se falar. Leia um pouco sobre comunicação não violenta, porque você começa a pensar, sentir, você observa, pensa e sente para poder falar. Então, se eu tivesse no lugar daquela outra pessoa, como que eu receberia essa informação, como eu gostaria de receber essa informação para comprar essa ideia e fazer. Então, tudo é a forma como a gente fala com as pessoas. Mas eu acho que eu dei bastante dica aí, né? Maravilhosa! Acho que deu para responder. Vamos para a próxima? A gente tem uma listinha aqui. Opa! O Petros diz para a gente, pensando na mudança de cargos para papéis, como fazer para vencer essa barreira no RH que precisa ter as pessoas dentro de uma caixinha até por conta de questões trabalhistas? Essa é ótima. Oh, que pergunta linda! Na minha visão, o RH tinha que ser transformado junto com o TI, para depois ele suportar todas as outras áreas, porque a contratação sempre vai existir, desenvolvimento humano sempre vai existir, capacitação e reciclagem sempre vai ter. Então, assim, eu odeio o termo RH ágil. Já começa por aí. Porque o RH ágil dá a impressão que só o RH está fazendo ágil. Quando a empresa, se eu estou falando do RH ágil, toda empresa tem que fazer. Como é que o RH vai contratar uma pessoa da agilidade se ele nem sabe qual o papel que a pessoa tem que trabalhar? Ele não anda sozinho, né? Então, a gente já tem que quebrar esse paradigma aí, pelo amor de Deus, do RH ágil. Não existe, gente. Ou a empresa toda faz o ágil ou não existe só RH ágil, tá? É uma transição e uma cultura. Todo mundo tem que absorver. Bom, essa pergunta que ele fez é maravilhosa. O que que acontece? A gente, hoje, não tem essa flexibilidade na lei, né? Se a gente for ver lá as leis trabalhistas, a gente não tem essa flexibilidade. achou que aumentamos muito, melhoramos muito na pandemia, até porque surgiram novos negócios, novas formas de trabalho. Então, acredito que a pandemia, olha aí, evoluiu a gente, trouxe algo de bom. Mas, o grande problema que a gente tem hoje é essa transição. O que que acontece e o que que a maioria das empresas faz? Mantém o cargo, né? A gente cria junto com a RH, e isso é um trabalho que eu já fiz com várias empresas. a gente tem os cargos normais e a gente cria os papéis paralelos a esse cargo. Então, não adianta querer colocar na carteira SM, não vai adiantar, porque lá dentro das leis trabalhistas você não tem, nem sabe o que é isso que é de comer e passar no cabelo. Então, deixa os cargos, a maioria das empresas tem lá estagiário, analista, julho, pleno, sênior, especialista, consultor, líder, gestor, então cria ao lado desses cargos os papéis paralelos. E saiba que nos papéis pessoas podem transitar para outros tipos de informes, para outros conhecimentos, para outras áreas. Então, se eu tenho lá, vamos dizer, um analista pleno, é um desenvolvedor e ele quer transitar para o papel de SM ou de PO, ou ele continua no mesmo cargo passando para esse papel. Aí você tem que conversar com a pessoa se ela quer fazer. Porque não tem uma modificação, a gente não tem ainda esse depara para fazer. O que eu acredito é, a lei tem, existe, mas as empresas podem fazer esse depara. O que a gente tem é uma barreira de conhecimento. Então, se eu estou lá, faço ágil no TI, não trago o RH para perto de mim, para fazer esse trabalho de ágil, ele não vai saber como contratar e em que papel que vai colocar a pessoa que está naquele carro. Então, falta um conhecimento para ser dado para a área de RH e falta também uma estrutura. Porque eu fico pensando assim, se o RH não sabe o que é ágil, não sabe quais papéis, como que ele vai entrevistar um PO? Como que ele vai entrevistar um SM? Como que ele vai entender que esses papéis vão transitar dentro de uma hierarquia? Então, tem que ter quem está fazendo a transição ou a transformação, tem que trazer o RH para perto, tem que trazer conhecimento para o RH, treinamento, o próprio RH pode funcionar como ágil, a gente faz isso demais, porque aí o RH vai ser um braço da transição, da transformação. E aí sim, ele vai conseguir fazer esse depara de cargo para papel. Não adianta eu querer, nós não temos plug-ins, não adianta que não vai botar um pendrive lá no analista de RH e vai falar agora contrata o PO, agora contrata o SM, não adianta. E não existe SM Junior, SM Pleno, SNC, não existe. A mesma coisa para PO, existe PO com menos experiências e PO com mais experiência. E aí você também, além de ter esse depara de cargo em papel, você também tem de ter qual a evolução. Então, o PO pode evoluir para que carro? Para um PM. O SM pode evoluir para o que carro? Para o Ajaicol. Ah, mas se eu tiver um PO que quer se tornar um SM, pode? Pode, você só tem que fazer a transição de conhecimento e aprendizado dele, mas tem como fazer. Então, assim, Petros, respondendo a sua pergunta, a gente precisa trazer as pessoas para perto, treinar as pessoas e ajudar as pessoas nesse processo de escalada ágil, tá? Tem como fazer esse trabalho, sim. Não adianta falar, ah, isso é de TI. Não é de TI, não é de RH, é de todos. Nós estamos todos dentro de uma empresa. Para de pensar como o Silo, que a gente já saiu da Revolução Industrial, o Taylor, o Henry Ford já ficaram lá atrás, coitados. E vão começar a evoluir, vão pensar para frente que é para frente que se ama. Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. O Renato adora, né? Adoro, adoro, adoro. A gente tem uma última pergunta para aproveitar o restinho do tempo aqui que vem da Fernanda. Eu vejo a tentativa de pegar alguns blocos de ágio e chamar de cascajo. A gente adora esse termo também. Como enxergam esse processo? Tem ganho nessa tentativa mista usando algumas técnicas, mas sem mudar a cultura? Ui, vamos lá! Polêmica! Olha só, se a cultura tem que ser colaborativa e eu estou no modelo de cascata, já conflitou. No cascata, as pessoas executam tarefas. Quem estima a minha atividade é o gerente de projeto. No ágio, quem estima a minha atividade sou eu que vou fazer aquela atividade. Então, já conflita. Já conflita. A hierarquia conflita. Nós não temos gerente de projeto no ágio. Então, já começa uma série de problemas. Quando você fala de cascajo, que é uma casca mesmo, achei ótimo esse nome. Quando você está falando de cascajo, você está dizendo o seguinte, eu vou pegar aquele quadradão, fechadão, fixo, aquele modelo, mentalidade fechada, e vou botar ele dentro de um círculo que é o ágio. Não vai dar certo. Nunca que vai dar certo. A gente vê assim, quando a gente está fazendo a transição, nós começamos a absorver algumas boas práticas do ágio para começar a fazer as pessoas pensarem diferente no modelo colaborativo. Isso é uma transição. É igual você pegar uma criança na alfabetização e jogar na quinta série. Não vai dar certo. É um modelo de aprendizado. A gente tem que iniciar por algum lado. Então, ou você escolhe alguns projetos que são legados, que não tem como ser ágio, e deixa ele no cascata, porque, gente, vou falar uma coisa para vocês, não é para matar o cascata. Existem produtos e serviços para o cascata ser desenvolvido, e existem produtos e serviços para o ágio ser desenvolvido. Esse negócio de querer trazer projetos de legado, coisas antigas, para o ágio, vai falhar, não vai funcionar. Então, não adianta. São características e perfis diferentes, são naturezas diferentes. Vou dar um exemplo. Você vai construir um navio. Quando você constrói um navio, você tem que comprar peças, você tem que emitir notas fiscais, você tem uma galera de investidor, é burocrático, então, você vai usar o cascata, você vai usar o waterfall. É lindo, o waterfall vai se encaixar perfeitamente para você construir um navio, para você fazer uma obra. Ó, lindo, vai ter sucesso. Agora, você vai fazer um aplicativo ou vai fazer uma página, uma home. Como é que você vai fazer isso no cascata? Vai demorar muito mais tempo para você entregar do que se você fizesse no ágio. Quem contrata serviço web e o mobile quer resultado, quem investe quer resultado rápido. Então, aí você usa o ágio, porque você vai estar usando linguagem de programações, mais atuais, um banco de dados mais atuais, você tem menos massa de dados, né? Você está iniciando um projeto. Então, assim, a gente tem que parar de querer botar tudo junto na mesma textinha. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Existe natureza diferente e existe métodos diferentes para ser aplicado. Então, eu espero que tenha respondido e boa sorte, porque, ai, me dá um frio na barriga que nem quer dizer. É muita coisa da palestra de hoje que acontece, né? Quando a gente está querendo fazer uma coisa e outra. E o pior que vem de como ágio, isso é que é triste. E as pessoas só. O pior é que é verdade. Sinto muito falar a verdade. Anny, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. A gente ainda tem um monte de perguntas no chat aqui nos comentários do YouTube. Se você puder e quiser continuar respondendo essas perguntas, a gente vai gostar muito. Fica à vontade, tá bom? Tá lá no YouTube, né? Tá no YouTube, isso. Vou entrar aqui, então, e vou responder. Muito obrigada, Anny. Eu que agradeço, pessoal. Bom evento aí, tá demais, aproveite. Beijo. Beijo. Já demos tchau pra Anny. Annelise, agora a gente vai pro nosso breve intervalinho, falar o quê? Já já eu vi de novo, né, Rê? Sempre. Agora é a hora do jabá, quem quiser fazer um pit stop hidráulico, corre que daqui a pouquinho a gente já tem palestra chegando aí. E vamos pedir pra vocês, né, dar uma olhadinha nas redes sociais aí pra gente. É importante pra gente fomentar o crescimento da nossa colmeia que todo mundo participe. Então, a gente tem várias redes sociais, Instagram, tá no LinkedIn, tá no Facebook, aqui no próprio YouTube, deixa os seus likes aqui nesse vídeo, se inscreve no canal, né, e é importante, inclusive, inscrever no canal aqui porque acontece as terças-feiras o quê, Lari? As terças-feiras a gente tem live, pessoal, então, toda terça, tá, as lives, elas têm temas diferentes e a gente sempre vai trazer um tema aí que a gente considera que seja relevante pro momento, né, mas é claro que vocês podem super contribuir com a gente mostrando aí qual tema vocês querem ver, tá bom? E aí vocês podem falar onde? Podemos falar pelo Telegram, né, pessoal? Então, lá é a nossa, é o nosso momento de conversar, de descontrair, de entender as novidades, e é isso aí, tem alguém aqui que vai falar com a gente sobre cambães quilos. Vamos trazer o cara? Olá, Sumano, tudo bem? Seja bem-vindo. E aí, gente? Obrigado pelo convite. Eu queria saber o que que eu tô fazendo aqui pra falar depois do Pimentel e da Annelise. Tá fazendo a nossa alegria. Espaço democrático e colaborativo, é assim que funciona, todo mundo junto e misturado. Nossa, super feliz e as palestras excelentes aí, os dois, super referências, Annelise, uma grande incentivadora pra mim também, uma inspiração, então, vamos ver aí se eu consigo manter o nível, né? Tenho certeza, tenho certeza. Vamos, eu queria pedir, Sumano, pra você fazer a sua descrição, né? Física aparente, pro pessoal que por algum motivo não consegue nos ver, criar um link entre a sua voz e o que que a gente estaria olhando pra você agora, assim. Então, tá bom, então, eu sou um homem branco, eu tenho 1,91m de altura, eu tenho cabelo curtinho, agora tá curtinho, né? Na cara inteira tava grandão. Tá, o cabelo curto preto, castanho escuro, o olho castanho também, e uma barba que tá curtinha aqui também. Sumano, conta pra gente o que é aquilo na sua tela, pendurado na sua parede. Esse é legal. Aí. Essa aqui vai ter na palestra. Olha só, bora pra palestra? É a Kanban Picture que vocês vão ver daqui a pouco, mas essa é especial, que essa tá autografada pelos meus professores de Kanban, da minha trajetória, inclusive pelo David Anderson, que é o criador do método. Sucesso! Então vamos partir pro que interessa, vamos trazer a nossa palestra aqui. Bora então, Kanban, esquilos, o caminho alternativo pra agilidade. Vamos ver o que que essas coisas tem a ver, né? Então eu sou o André Suman, eu sou a Diago Coach e Kanban Trainer, eu trabalho hoje pela BRQ, uma consultoria do Brasil, eu moro nos Estados Unidos, e também dos treinamentos de Kanban, da Kanban University, vocês me encontram aí no andréssuman.com. Só antes da gente começar, caso algum dos nossos colegas aí não conheça ou não saiba bem, ou ainda ache que Kanban é um papelzinho colado na parede, né? Então, o que que é Kanban? Kanban, a definição de Kanban é um método evolucionário para o trabalho do conhecimento. o que que é evolucionário, né? A gente vai sempre evoluindo e o trabalho do conhecimento é o trabalho que a gente desempenha entregando software numa área de marketing, numa área de RH, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo aí trabalham entregando itens que muitas vezes não são itens palpáveis, né? Itens de manufatura, a gente não faz no trabalho de manufatura, a gente faz carro, geladeira, teclado, mouse, e aqui a gente está entregando, né? Software, campanhas de marketing, então, essa é a diferença do trabalho do conhecimento e o que que é o Kanban em si? É uma forma da gente evoluir e melhorar as nossas entregas e a nossa capacidade de entrega. Gestão visual, ter um quadro, isso é só uma das práticas do Kanban. Então, só para trazer a questão da mudança em si, essa curva aqui é conhecida como a curva AJ. O que que acontece? Toda empresa, todo time, a companhia, ela tem uma capacidade de entrega, ela tem um status ali, uma situação onde ela está e onde ela faz as suas entregas. Daí, chega num dado momento a gente tem que mudar, temos que fazer uma transformação, temos que trazer aqui algumas coisas, a gente tem que ser ágil, a gente tem que fazer aqui coisas diferentes, vamos contratar pessoas, vamos criar umas reuniões aqui, vamos mudar. E quando a gente muda tudo de uma vez, e eu acho que muitos de vocês aí já passaram por isso, parece que fica pior do que estava antes. Então, a nossa capacidade, enquanto a gente está se entendendo com essa forma nova de trabalhar, com tudo que resolveram mudar, às vezes mudou a hierarquia, às vezes mudou as pessoas, então, fica pior do que estava. E daí, a gente começa a entender como evoluir, como trabalhar de uma forma melhor, a gente começa a parar de bater cabeça, e aí, a gente consegue atingir o novo status quo aqui, através de uma revolução, que é, mudou tudo de uma vez. Isso é o que a gente chama de Kaiká. O que é o Kamban? O Kamban é o contrário disso. O método Kamban, através dos seus princípios, das suas práticas, o que ele busca? A evolução, que a palavra é o Kaizen. Então, eu faço pequenas mudanças, eu diminuo o tamanho desse J, a ideia é diminuir o tamanho da dor, de forma que eu vou pouco a pouco buscando essa evolução. Então, o que eu quero dizer com isso é, pessoal, Kamban não é um jeito de trabalhar, se você faz Kamban, não é porque você está lá fazendo determinadas cerimônias, ou usando determinadas práticas, ou coisas do tipo, a essência do Kamban é você evoluir. Então, você faz Kamban se você começa da onde você está, e através dos princípios, das práticas, da gestão do fluxo, da visualização do trabalho, você vai conseguindo colocar pequenas mudanças evolucionárias para conseguir atingir um novo status quo com menos dor. Isso precisa ficar claro aqui para vocês. Então, com o método Kamban, a gente começa com o que a gente faz agora, e a gente concorda com essa abordagem evolucionária. Não existe processo-alvo. O que eu quero dizer com não existe processo-alvo? Se eu soubesse como a sua empresa tem que trabalhar para ela estar trabalhando bem, para ela ser a empresa perfeita, eu escreveria um livro, passava para vocês, todo mundo lia, e talvez eu ficasse até rico vendendo o livro. A gente não acredita nisso. A gente entende que é durante esse processo de análise e melhoria que a gente vai ficando daqui um mês melhor do que hoje. Daqui seis meses melhor do que daqui um mês. Mas eu não sei exatamente qual que é o processo que eu vou estar usando ou de que forma eu vou estar trabalhando. Eu quero estar trabalhando de uma forma melhor. Então, a essência do método Kamban é isso. Eu gostaria só de deixar isso claro antes da gente começar o conteúdo aqui da palestra. Tá bom? Então, a minha palestra, na verdade, é contar para vocês uma história. É um case de quando eu trabalhei levando o Kamban para uma grande instituição financeira. Então, o cenário dessa instituição era 70% dos projetos já estavam ali como ágeis e ainda tinha 30% de projetos waterfall. Eram mais de 200 times nessa organização. Então, tinha times que usavam Scrum, tinham times que usavam um Scrum entre aspas ali, né? Aquela coisa. Tinha uns times que não tinham um processo definido que era tipo, ah, a gente sempre trabalhou assim e continua trabalhando assim. E tinha uns goal horse ali também, né? Umas coisas meio, como a Annelise acabou de comentar ali, o vai cavado, né? E mais de 5 mil pessoas envolvidas nesse ambiente todo aí. E existiam algumas insatisfações. Eu estava trabalhando lá com o Agile Coach, né? E até dado a quantidade de times ali para a gente ajudar e tal, não era uma coisa tão proativa da parte dos Agile Coach de ir falando com todos os times e tal. Era mais reativo no sentido de que, assim, ó, os Agile Coach estão aí, vamos conversando com eles, vamos pedindo ajuda e ver o que eles podem nos ajudar. e alguns times traziam essas questões, né? Poxa, Sumon, é difícil preparar histórias aqui para duas semanas de trabalho, que é o tempo que a gente viu aqui de fazer de sprint. A nossa equipe, ela trata suporte aqui, bugs em produção, coisas que acontecem no meio do caminho, então a gente não consegue muito bem entender como trabalhar com a sprint dessa forma. A gente tem dependências externas, então pensa assim, eu vou lá na planning, aí a gente aprendeu na planning, que a gente estima o trabalho e o time que vai realizar o trabalho estima esse trabalho para se comprometer com o objetivo do sprint, mas o nosso cenário aqui é que no meio da sprint eu tenho histórias que precisam de uma coisa que está fora, que precisa ir para uma aprovação fora do meu time, tem algumas coisas aqui que acontecem que eu não tenho como me comprometer, porque na verdade tem outros indivíduos, outras equipes, outras pessoas envolvidas no meio do processo. E eu também tenho pessoas com habilidades específicas, a gente tem até às vezes diferentes consultorias aqui dentro dos times, e umas são mais especializadas em testes, umas estão mais especializadas em alta plataforma, baixa plataforma, então se ali a gente define o objetivo da sprint e naquele sprint não faz sentido, por exemplo, trabalhar nada de alta plataforma, eu nem sei muito bem o que as pessoas vão fazer, entendeu? porque eu vou ter que dar um trabalho por fora para elas fazerem, então fica tudo muito confuso. E a área de metodologia, a área ali de governança dessa instituição, que estava zelando ali, vamos dizer assim, pela questão do ágio, do framework ágio da instituição, estava falando para o pessoal, pessoal, vamos usar Scrum, é assim que funciona, e o ágio ali era quase que um sinônimo de Scrum. Qual é o problema disso? O Scrum é um martelo e nem tudo é prego. Então, os desafios que o mundo real traziam para determinados times, o Scrum não era a ferramenta adequada para trabalhar com aquilo. E pior, o Scrum, legal, um excelente framework, dá para usar para muitos projetos complexos com diversas características, mas tem algumas coisas que saem um pouco ali da fronteira do Scrum. Então, se você pensar que o Scrum é um martelo e você bate no parafuso, você entorta o parafuso e você ainda reclama do martelo. Então, esse era o problema, até gerava um certo tipo de insatisfação com o framework, dado ao problema que estava tentando resolver, não era um problema adequado a ele. A gente fala que não era fit for purpose, que é ajustado ao propósito, adequado àquele propósito. E aí, vendo esse cenário, tentando ajudar essas pessoas, o que eu fiz? Eu falei, bom, eu tenho uma coisa aqui para vocês. A gente pode trabalhar aqui, porque como o Kanban é um método evolucionário, a gente pode colar o Kanban no Scrum de vocês e começar a partir dali. Qual que está sendo o problema maior aí? É o time box, é a sprint. Então, a gente não precisa exatamente fazer dessa forma. Eu posso trazer aqui com as lentes do Kanban, a gente pode tentar fazer uma coisa um pouco mais contínua, quem sabe sob demanda aqui, fazendo as entregas, mas isso vai ficar fora do que a área de metodologia, do que a área de governança aqui do banco diz para a gente trabalhar. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fingir que a gente faz os time box aqui, que a gente faz as sprints. E aí, o que eu fazia? Eu abria uma sprint mensal no Gira. Eu abria a sprint no dia primeiro, fechava a sprint no último dia do mês e falava, vamos trabalhar aqui dentro, mas a gente não está fazendo uma sprint, né? Estava tentando hackear o sistema ali. E aí, como que eu me sentia? Eu me sentia o traficante ali, né? A pessoa fazendo coisas ilegais com um certo cuidado ali para tentar não ser descoberto, mas para tentar ajudar esses times mesmo. Aqui é algum exemplo, a Kanban Picture que a Lari acabou de perguntar e comentar que tem aqui na minha parede. Esse aqui é um slide onde eu trago algumas práticas do Kanban e é uma forma de explicar Kanban para os times. Como que é o dia a dia de um time Kanban? Como que a gente pode trabalhar ali com o Kanban até sem estar vinculado ao Scrum, sem usar sprint? Porque eu posso usar as duas coisas. Eu posso trazer o Kanban em cima do Scrum, mas eu posso ter o Kanban sem Scrum também. E essa que era a ideia nesses times por conta do Timebox que não fazia sentido nesses cenários, tá? Para vocês conhecerem mais sobre a Kanban Picture, tem um link aqui, blog do kazé.com.br barra Kanban Picture. Lá tem uma palestra que eu explico, passo por cada uma das imagens aqui, por cada um dos pedaços bonitinho, mas só para dar uma visão superficial aqui, a gente mapeou o fluxo de trabalho, limita o trabalho e o progresso, coloca os itens funcionais aqui para serem trabalhados. Quando a gente se compromete a fazer uma demanda, a gente está fazendo o replenishment, por isso que é o casamento, casei com a demanda, fiz o replenishment, coloquei no fluxo de trabalho, vou trabalhando com isso num sentido único, faço a Kanban Meeting, que é a dele, trato classes de serviço que são os itens que chegam, eles precisam de um comportamento especial no meu fluxo, por exemplo, estou fazendo lá o cachorro, o camelo, chegou a onça pegando fogo, então eu tenho que tratar esse item primeiro, chegou uma urgência. e o Kanban, através das suas práticas, a gente consegue trazer o mundo real em cima do método, trabalhar aí nesse esquema, eu não vou focar muito aqui, mas aí vocês podem ver lá a Kanban Picture e conhecer um pouco mais, tem várias práticas que aparecem aqui nela, então para quem não conhece muito sobre Kanban, acho que é interessante. E aí a gente começou o uso do Kanban lá na organização, inclusive com quadros físicos, então saudade de estar todo mundo no escritório, então o pessoal começou a fazer, começou a trabalhar dentro do Kanban, mas lembra, a gente está fingindo que a gente está fazendo Scrum e Sprint aqui, porque é isso que a área lá de metodologia, que a área de governança ali do framework do banco, conhece e nos orientou, usa. E aí aqui a gente tem alguns exemplos de o time usando limites, usando histograma de lead time, usando métricas, então dentro daquele cenário, isso começou a fazer muito mais sentido, trazer métricas úteis, o Kanban é muito focado em métricas, e não métrica porque alguém pediu, porque alguém tem alguma meta em relação a isso, métricas porque elas nos ajudam ali na melhoria contínua, entender o fluxo, colocar os cartões no quadro com cores diferentes, tomar decisões em cima do que a gente está vendo, itens bloqueados, itens urgentes, esse aqui é um quadro real, uma foto real de um time que estava trabalhando com um sistema contábil. E quais foram os resultados em cima desses times que a gente foi ajudando? Eles sempre falavam, poxa, a gente tem mais flexibilidade, né? Antes a gente planejava sprint, no dia seguinte já estava tudo zoado porque chegava a coisa no meio do caminho e tal, e não era porque o PO era enrolado ou porque o pessoal não sabia fazer o Scrum, era porque o mundo real trazia para eles essa necessidade. As dailies muito mais efetivas fazendo o esquema do Kanban, o esquema que a gente orienta que é foco no trabalho e não nas pessoas. O Kanban é um método onde a gente gerencia o trabalho e não as pessoas. Em cima dessa dailie a gente discutia o trabalho, a gente não ficava respondendo o que eu fiz, o que eu vou fazer, tem alguma coisa bloqueando e tal. Não é nenhum problema você fazer a dailie assim respondendo essas perguntas, desde que elas te levem ao momento de coordenação ali com o time e de, tá, beleza, entendemos o que todo mundo fez, o que todo mundo vai fazer, mas isso nos leva ao objetivo? A gente colocou as dailies do Kanban focadas nos itens de trabalho mesmo, então a pessoa gostou muito. As urgências que chegavam dada a gestão que a gente fazia do fluxo, realmente o que era urgente saia primeiro, as métricas eram métricas úteis, então a gente trabalhava em cima dessas métricas, a gente falava nas retrospectivas a respeito dessas métricas e o pessoal via sentido para buscar a melhoria contínua e as métricas refletiam isso, a gente conseguia identificar gargalos e fazer uma gestão visual ali do que estava acontecendo, então nos ajudou bastante. E aí que vem a história do esquilo, então o que que Kanban tem a ver com esquilo? Aqui a gente tem o mapa do Reino Unido, Grã-Bretanha e tal, em 1945 e em 2016 a distribuição de esquilos naquela região, então o esquilo vermelho ele é o esquilo que é daquela região mesmo, o esquilo vermelho é aquele esquilo do desenho do Tico e Teco, ele é um esquilo menorzinho e tal, ele tem até uma carinha de feliz assim, e o esquilo cinza ele é o esquilo que a gente vê nas praças assim, aqui nos Estados Unidos, ele é da América do Norte, né, e ele é um esquilo um pouco maior, ele armazena mais gordura, ele é um pouco mais territorialista e tal. E aí a gente vê a distribuição aqui do esquilo vermelho em 1945 e em 2016 você vê que o esquilo cinza já começa a dominar, né, o que que é isso, gente? Isso aqui é o que a gente via lá na escola, na aula de biologia, né, de os mais adaptados são os que vão sobrevivendo, né, Darwin, evolução das espécies e tudo mais. E aí esses times que a gente tava trabalhando lá com o Kanban, eles começavam, né, como tava no escritório e tal, o time do vizinho começava a olhar e falava assim, nossa, mas eu vejo que vem o André aí, vem outras pessoas, ajudam vocês, esse esquema dessa daily, aí tem dia que vocês reabastecem o fluxo com o trabalho, mas vocês não fazem uma planning a cada duas semanas, como é que é? E aí a gente percebeu, né, aquela coisa de o vizinho perguntando, você não pode dar uma mão aqui também? E aí as pessoas vão conversando no café e vão falando, e é esse movimento que aconteceu, como aconteceu dos esquilos lá na Inglaterra, Escócia e tal, como a gente tá mostrando aí. O esquilo cinza, ele não briga com o esquilo vermelho, ele não bate no esquilo vermelho, não existe registros aí de que o esquilo cinza, ele luta contra o esquilo vermelho, mas por ele estar mais adaptado àquele cenário, ao clima, armazenar gordura, o crescimento das cidades, o esquilo cinza, ele tem algumas praças que a gente vê esses esquilos assim, gente, é quase que domesticado, né? Então, a espécie, ela começou a expandir ali, que é o mesmo movimento que o Cambam começou a fazer na organização. Como ele tava adaptado àquele cenário, àquele problema que a gente queria tratar, aí o vizinho já quis, o outro pediu um apoio, e a gente foi levando desse jeito aí e ajudando. E aí o negócio começou a pegar tração, né? Então, foi treinamento, aí a gente começa a dar uns treinamentos formais, fazer workshop, aqui tem eu explicando aqui a Cambam Picture, eu com outros Agile Coates lá da organização, a gente ia ajudando os times, a gente criou até um pré-game, onde a gente ia lá, entendia com a Squad qual era o problema que ela tava resolvendo, se o Cambam fosse uma coisa bem ajustada àquele cenário, a gente levava os treinamentos de Cambam pra Squad, a gente explicava como que a coisa funcionava, como tratar como método evolucionário, a gente dava a largada ali em cima das práticas gerais, limitar o IP, analisar o fluxo, trabalhar um pouco com as métricas, ajudava nas retrospectivas, e a coisa foi só crescendo. Até que descobriram, né? Então, enquanto tava em um time, dois, a gente dava aquela disfarçada ali, mas o negócio começou a pegar a atração e espalhar, e aí, a área de governança, a área de metodologia, lá, foi lá e conversar com a gente, e falou assim, olha gente, o que tá acontecendo, né? A gente tem um framework aqui no banco, a gente dá as diretrizes aqui, a gente quer ter os agile codes como os parceiros nossos pra gente conseguir rodar esse framework aqui, e vocês estão fazendo uma coisa diferente, né? Só que aí, o que aconteceu? aí já era tarde, porque aí, as pessoas de negócio, os gerentes, os gestores, os superintendentes daquelas áreas que a gente tava trabalhando com o Kanban e a coisa tava funcionando, eles foram nossos grandes patrocinadores, junto ao time ali de metodologia, pra falar que, opa, isso aí tem valor, pra mim não importa se é Scrum, se é Kanban, se vocês usam prática de XP, se vocês chamam, do que que vocês chamam esse negócio? Pra mim importa que entrega resultado, que a gente consiga ser ágil aqui, e a gente tá conseguindo dessa forma. Então, ao invés de ficar bravo com esse pessoal, e porque eles estão fazendo uma coisa, entre aspas, ilegal dentro da organização, entendam o que eles estão fazendo e vamos ver se isso pode somar, né? É lógico, na área de metodologia, a gestão dessa área, tinha pessoas extremamente sensatas ali, interessadas que a coisa funcionasse, né? Então, a gente se juntou ali pra discutir, e isso acabou levando a formalização do Kanban dentro do Agile Framework lá da organização, então, a gente levou o Kanban ali junto com o Scrum, como uma alternativa, ou até pra usar junto. A gente conversou com a área lá de tools, de ferramentas, pra tá, mas o Gira aqui tá preparado pra lidar com sprints. Como que a gente faz um Gira pra gente ter um fluxo aqui no Kanban? Então, as parametrizações do Gira são essas, a gente precisa ter identificadores pras classes de serviço, a gente precisa ter os limites de WIP aqui nas colunas, então, como eles usavam Gira, a gente trouxe essa questão da ferramenta que a gente tava fazendo só no quadro físico naquele momento, dando uma disfarçada na ferramenta, pra trazer os benefícios que o meio eletrônico traz, né? Inclusive de métricas, esse tipo de coisa. Então, a gente foi usando as métricas de Kanban até no modelo de escala, então, a gente começava a discutir internamente algumas métricas que não eram do dia a dia do pessoal, por exemplo, um diagrama de fluxo cumulativo. Eu e alguns colegas, a gente levou lá pra um superintendente mostrando como que o fato deles terem entregas mensais, releases mensais pra alguns produtos, ficava represando um monte de coisas que eles podiam colocar em produção mais rápido. e isso foi uma faísca aí pra depois o banco, essa instituição financeira, buscar, né? Releases semanais, releases diárias e até deploys em vários por dia aí, dependendo do cenário, e isso ficou formalizado internamente como uma alternativa ao Scrum. Então, dado isso, a gente ia lá, conversava com os times que estavam se formando, como ainda tinha muita gente capacitada em Scrum que não conhecia de Kanban e que se sentia mais confortável com a questão do framework Scrum, beleza, se o seu cenário de negócio, se o seu desafio cabe dentro do Scrum aqui, a gente vai continuar fazendo isso. Se você tem um prego, a gente usa o martelo. Agora, se você tem um parafuso, a gente vai trazer alguma outra coisa aqui pra te ajudar e é nisso que o Kanban entrou. Pessoal, era isso que eu queria trazer pra vocês, era só contar a história de como a gente foi meio que do Ilegal pra uma alternativa dentro da organização. Isso foi muito legal porque esse case, essa história que eu contei pra vocês, ganhou o prêmio do Agile Trends, ou Agilidade Brasil de 2019. Então, foi uma coisa que foi super reconhecida lá dentro da organização. Vocês me encontram aí no arroba André Suman, no blog do Kazé ou no andré-suman.com e fazer um convite pra vocês. Quem se interessar pelo método Kanban, quem quiser saber mais, quem quiser aprender as práticas, os princípios e colocar a mão na massa e começar com o Kanban também. A próxima turma aí do treinamento do TKP, que é oficial da Kanban University, vocês encontram lá no site, andré-suman.com, tem as datas lá certinho, a turma de maio já está esgotada, a Lari e o Demis fizeram o treinamento, depois vocês perguntam pra eles se eles gostaram. E fico à disposição aí pras dúvidas e pras perguntas, mas a mensagem final que eu quero deixar pra vocês é o seguinte, pra começar com o Kanban, você só precisa de boa vontade, porque você começa da onde você está hoje. Então, é dali que você vai partir, não precisa autorização de ninguém, não precisa comprar nenhuma ferramenta, você só precisa de boa vontade. e conforme a coisa vai ganhando tração, aí vão surgindo as relações pessoais ali, os patrocínios de quem está se beneficiando daquilo e a coisa anda. É lógico, se você tiver um caminho livre e a organização já comprou e já está patrocinando, fica mais fácil, mas se não, é possível. Beleza, gente? Vou fechar aqui. Boa, boa. Gostei da analogia com os esquilos, é sempre legal a gente fazer esses paralelos, ajuda a identificar muita coisa. Eu queria já começar com uma pergunta minha, eu aproveitei meu próprio acesso lá pra colocar a pergunta aqui pra gente. Tem muita gente que fala que o Kanban não promove integração e colaboração no time, por ter aquelas etapas bem separadinhas no fluxo e fazer aqueles handovers todos, né? Como fazer pra gente ter o multitask no Kanban? Como que a gente promove essa capacidade de o time ainda fazer esse controle de fluxo bem minucioso, mas todo mundo conseguir interagir e trabalhar junto numa mesma história? Tá, vamos pensar primeiro o que é o fluxo. O fluxo é o movimento do trabalho lá dentro do que você está tendo que resolver. Normalmente, quando a gente tem colunas diferentes, a gente está fazendo um handover ali mesmo, de ir passando pra outras pessoas e tal, mas qual é o segredo ali? É você enxergar o fluxo como um todo e você não dar o drive do time de que assim, se eu sou de teste, eu tenho que estar preocupado com a coluna teste, se eu sou de desenvolvimento, eu tenho que estar preocupado com a coluna de desenvolvimento. Sabe uma coisa que ajuda muito isso? Não voltar cartões do fluxo. É uma coisa que muita gente tem dúvida e fala, André, mas se eu estou lá na homologação, ou estou no teste, no QA, e eu acho um bug, eu não tenho que voltar pra desenvolvimento? Não, sabe o que você tem que fazer? Lá naquele lugar que aquele item está, você vai lá e coloca que esse item está bloqueado por determinado bug que foi encontrado. E aí, o seu time, como ele olha o fluxo todo dia, e a galera está lá, enfim, fazendo essa gestão e tem uma daily ali normalmente também, o desenvolvedor, ele vai ter que atuar em cima do cartão que está lá na área de teste, entendeu? E quando você vai passando na daily por cada cartão pra entender o que precisa ser feito, não é porque o cartão está na coluna de teste que ele tem que ser testado, na verdade, às vezes ele está na coluna de teste, ele estava sendo testado e se encontra um problema. Então, o Kanban, ele ajuda muito, na verdade, a você tirar essa questão das especialidades, desde que você opere o fluxo dessa maneira colaborativa, né? Eu acho que você ainda está no mudo no StreamYard, Dani. Agora foi? Foi, boa. É o ao vivo, né, gente? Não tem jeito. Deixa eu só fazer um complemento na pergunta do Renato, rapidinho, acho que é importante eu lembrar agora. Outra coisa, o que vai no Kanban? O que vai no Kanban é a história de valor, galera, tipo, é o que entrega que gera valor pro negócio. se você quer criar tasks, coisinhas pequenas, back-end, front-end, não sei o quê, isso é coisa do time que se o time quiser ele cria, se o time não quiser ele também não cria, porque para de negócio você falar pra mim que você entregou a tabela no banco de dados, não serve pra nada, entendeu? Então, assim, o item de valor que está lá e a maioria dos times que eu trabalho junto, eles não usam task no Gira, só vai até o nível de história e pra eles se organizarem, eles vão no descritivo da história e põem bullets, só pra eles saberem o que tem que fazer, tem que fazer o back-end, tem que fazer não sei o quê, tem que mudar na API, tem que estar, mas é uma organização do trabalho, a gente olha pro valor e não pro bit ali do que eu estou acodando, entendeu? Vixe, a Dani está com problema de conexão, gente, deixa eu socorrer aqui, está picotando bem o áudio, Dani. A pergunta que o Fábio está fazendo, Suman, olhando a figura que mostrou no Kanban... Kanban Peak. Kanban Peak, boa. É possível dizer que a etapa pronto pode ser um waiting for delivery? Quando o item chegou nessa etapa, podemos contar mais um no throughput? Eu entendo que não, eu entendo que o pronto é o pronto e o entregue, né? O que que acontece? Como o Kanban é um método evolucionário, né? Vamos partir dali do não há julgamentos no Kanban. O que pode estar acontecendo na organização hoje do Fábio ou de alguma que ele conhece? O time vai lá, entrega, entre aspas, o item está no pronto e aí ele tem que esperar uma janela ali para fazer o deploy, produção, ou alguma coisa nesse sentido do waiting for delivery, que às vezes não é nem responsabilidade daquele time. Para esse time, o assunto meio que morreu ali e ele já vai começar a pegar outra tarefa. Mas se a gente está visando a melhoria de fluxo, a gente tem que também monitorar o pós-time, né? Que aí talvez seja o input do time de operações que põe esse item em produção e tal. Então, para a gente, assim, falando de métrica, de uma forma bem clara, o lead time é até entrega para o usuário, né? Na visão daquele time, que é aquele momento que aquele time terminou, tá, pode estar chegando ali. Só não perca o resto, né? Se a gente for pensar que tem organizações que ainda tem times que não conseguem fazer o deploy, produção, pela própria squad, coisas do tipo e tal, você vai ter que monitorar, mas alguém vai ter que estar com uma lente de fora, porque assim, às vezes entra num time, passa para o outro, passa para o outro, você tem N squads até entregar no final, né? Isso você só vai ter o benefício da gestão de fluxo completo, se você realmente enxergar ponta a ponta, né? Vou tentar de novo, gente, ver se agora eu não estou muito robótica. Uma próxima pergunta. O que você sugere para quem está começando a ter contato com a ferramenta Kanban? Como adquirir conhecimentos iniciais e começar a praticar no dia a dia? Vamos lá, Jonathan. O Kanban, ele, o pioneiro do método, quem escreveu o livro que é a base aí, ele se chama David Anderson e ele tem um livro que chama Kanban e tem, para os seus negócios de tecnologia, tem um descritivinho depois do nome lá, mas se você procurar na internet o livro Kanban de David Anderson, ele é a nossa bíblia, né? Todo mundo que trabalha com Kanban deve ter lido esse livro ou vai ler em algum momento. Se você gosta de livro, é uma oportunidade. Se você não pode nesse momento adquirir o livro e tal, existe um resumo dele que o próprio David Anderson participou que chama Kanban Essencial Condensado. Esse livro tem em inglês, tem em português, você pode ler também e tem no site da Kanban University, é kanban.university, você acha tudo isso. E se você é uma pessoa que gosta de livro? Se você é uma pessoa que gosta de vídeos, se você entrar lá no meu blog, blogdokazé.com.br ou no meu canal do YouTube lá, você procura por André Suman, tem várias palestras de nível iniciante sobre Kanban. Então, você pode pegar alguma coisa lá também. E se você é alguém que gosta de treinamentos formais e já seria, já estaria feliz aí, inclusive, de adquirir uma designação, um certificado mais formal da Kanban University, aí esse treinamento TKP que eu falei é um indicado para os iniciantes que a gente parte do zero mesmo. E aí, se você optar por esse investimento nesse momento, mas se não, tem bastante material gratuito aí. O que eu acho que só para já te dar uma direcionada, Jonathan, que vai te ajudar muito é assim, pensa Kanban como um método evolucionário. Kanban é um jeito de evoluir. Kanban não é inimigo do Scrum, Kanban não é framework, Kanban não é um negócio que vai me falar papel, cerimônia, coisas do tipo. Abre a sua cabeça, é outra coisa, entendeu? Você pode começar a fazer Kanban a partir de agora, se você tiver a iniciativa de beleza, vou entender e vou evoluir a partir daqui. Boa. O Victor faz uma pergunta legal para a gente também. Como era feito o roadmap, o release planning na transição e comunicação para aqueles que querem sempre saber quando ficará pronto? todo mundo que fica ali, até gosta de brincar, tem a florzinha ali e a florzinha está um botão ainda e ela não desabrochou e você fica gritando do lado dela, vai, desabrocha, vai, desabrocha, vai, desabrocha. Até uma hora que ela vai florir. Como que lida com essas pessoas? Então, Victor, eu vou dar uma resposta curta aqui para você, mas se você quiser saber mais, você procura no YouTube uma palestra que chama Kanbanha Fatídica Próxima Segunda-feira. É uma palestra que eu explico exatamente esse case do banco onde a gente trabalhou com isso. O que que acontece? A gente está ali trabalhando em nível time e esse de desenvolvimento e esse time ele está fazendo as demandas que é a área de negócio que está trazendo, certo? E a área de negócio que é o pessoal do roadmap, da release, então assim, eles que decidem o que vai fazer e eles ficam cobrando quando vai ficar pronto, né? O que que a gente fez? A gente Kanbanizou tudo. A gente Kanbanizou eles também e a gente trouxe eles para a gestão do fluxo para mostrar assim, olha, está vendo esses itens que estão aqui que a gente chama de Kanban Upstream, né? Que é quando a gente está antes do ponto que o time começou a trabalhar. Olha, esses itens estão transitando aqui. O time já está comprometido com essa quantidade de demandas aqui. Se a gente entuxar mais isso no fluxo do time não vai dar certo. Então a gente tem que limitar aqui o trabalho dentro do time e daqui a pouco puxar coisas novas. só que também tem uma coisa, né? Aquela questão do ponto do definition of ready. Quando que eu passo o trabalho para o time? Quando eu sei o que que é para ser feito, né? Não dá para aquela coisa assim, vai fazendo, depois a gente vê. Então a gente começou a colocar essas políticas. Chegou um dado momento que a pressão ficou até na área de negócios. Que assim, gente, se a gente não tiver o negócio bem explicado aqui, detalhado, ou sem nenhuma dúvida, porque chega a ponto de assim, ah, a gente tem que fazer um arquivo para mandar para o sistema tal. Tá, qual o layout do arquivo? Não tem, vai fazendo aí e depois a gente vê. Então a gente cortou essas coisas, né? E aí o time, a própria área de negócio começou a precisar de ajuda para assim, gente, como que a gente mantém o time sendo abastecido com backlog e com qualidade? E mais do que isso, quando você mede o lead time todo, né? Que é o tempo de entrega como um todo, o que que a gente começou a perceber? E mostrar para o pessoal? Gente, a área de negócios fica meses com a demanda. A hora que chega para o time de desenvolvimento tem que estar pronto para amanhã, porque aí já estourou tudo, né? A analogia que eu faço, que eu brinco com o pessoal é que assim, a minha família, se juntar todos os meus primos na casa da minha avó e a gente for pedir pizza, vai levar duas horas para a gente escolher o sabor da pizza, porque vai ser uma confusão danada. A gente liga na pizzaria, pede a pizza, a pizzaria entrega em meia hora. Está todo mundo com fome, né? Porque já passou duas horas e meia. Quem que você xinga? A pizzaria. Na verdade, eu e meus primos que tenho que se organizar melhor para não demorar duas horas para escolher o sabor da pizza, entende? Então, quando a gente trouxe o negócio para jogo, Vitor, a gente teve uma mudança de chave assim, que é, cara, eu acho que é o que mais traz o benefício do ponto de vista da área de negócio. Ao invés deles perguntarem quando o item vai ficar pronto, a gente tinha tanta confiança na métrica e tanta maturidade dentro de alguns times que a pergunta era invertida. Qual é o próximo item que você quer pronto em até X dias? Porque eu já sei que eu consigo cumprir até X dias dado a maturidade do meu fluxo, entendeu? Então, isso é game changer, isso muda o jogo, né? Eu sei que em 10 dias eu entrego basicamente qualquer história que você colocar aqui para dentro. Qual que é a que você quer? Não sei se eu respondi a pergunta do Vitor, mas acho que deu uma ideia aí e aí fica a dica da palestra lá, a campanha fatídica próxima segunda-feira. Depois a gente coloca na descrição do vídeo também para o pessoal poder assistir. E aí tem uma próxima pergunta aqui do Heleno. Camban sem limitar o trabalho em progresso. Você chama do Camban? Por definição, um sistema Camban limita o trabalho em progresso, tá, Heleno? Então, acho que partindo daquele como método evolucionário, acho que uma das primeiras coisas que você vai ter que colocar é a questão de limitar o trabalho em progresso. Se você tem um quadro com o Tchudu, do Indani e um monte de cartãozinho, aquilo é uma gestão visual, aquilo é um proto-Camban que a gente fala. E aquilo é um bom começo, tá? Se você não limita o trabalho em progresso, é um bom começo. Mas a questão é que você vai ter um sistema Camban por definição, né, quando você limitar o trabalho em progresso, você tem um fluxo mapeado, o seu ponto de entrada, né, de abastecimento do fluxo, o ponto que fica pronto, as coisas tem lead time, né? Mas, não fique triste se você não limita, mas eu sugiro que seja uma das primeiras práticas a colocar aí, porque o benefício é bem grande. A Jéssica, ela faz uma pergunta legal, pra gente, ó. Podemos comparar o lead time com o sprint no sentido de metrificar o throughput? Acho que são coisas diferentes, tá, Jéssica? Porque o throughput é o quanto a gente entrega. E se você está trabalhando com sprints, você tem o quanto você entrega por sprint, né? Você tem a quantidade de histórias que aquele sprint entregou. No melhor caso, né, ela entregou todo o objetivo que você tinha estabelecido em pleno. Então, o throughput é isso, é o quanto de itens você está entregando. No Kanban, a gente também tem throughput. Só que como a gente pode não ter uma sprint, normalmente a gente faz semanal, ou dependendo do time, se fizer sentido, pode ser diário, ou pode ser mensal. Eu acredito que 99% dos cenários, pelo menos pra software, o throughput semanal vai fazer sentido, tá? E aí, o lead time é outra coisa. O lead time é o quanto tempo levou pra ficar pronto. Então, do momento que você se comprometeu até o momento que você entregou, quantos dias corridos isso levou pra fazer. Se você está trabalhando com scrum, você vai ter lead time também. A única coisa é que o lead time de todas as histórias começam a contar no momento da planning. Porque é na planning que você se comprometeu a fazer todas, né? E aí, conforme elas forem ficando prontas, o melhor caso durante a sprint ainda, você vai travando o cronômetro do lead time de cada história. Eu espero que no seu time não entregue todas as histórias no último dia, né? Senão, o lead time vai ser igual ao período da sprint. E no Kanban, as histórias vão começando e terminando. Se você não estiver atrelando o Kanban ao scrum, né? Mas no sentido de como se fosse uma esteira. E aí, cada história vai ter o seu lead time. E aí, a maturidade que você tiver desse time, o lead time começa a ficar mais controlado, né? Imagina que você tem que dar prazo pras coisas. Se eu termino, se eu sei que eu termino as histórias entre 40 e 45 dias, vamos dizer, 90% das vezes, é melhor saber que eu sempre termino em 45 dias do que às vezes eu terminar em 2, às vezes eu terminar em 120. Porque a previsibilidade de às vezes eu termino em 2, às vezes eu termino em 120 é nenhuma, porque as coisas são muito longe uma da outra. Agora, se eu sempre termino em 40, sinal que eu tenho uma maturidade pra terminar em 40, quase tudo, né? Então, essas coisas que começam a nos ajudar na tomada de decisão. Muito obrigado. A gente tem mais uma pergunta aqui do Heleno. Deixa eu só ver se aparece. o seu áudio está cortando, Dani. Desculpa te interromper, seu áudio está picotando bastante ainda. O Heleno pergunta pra gente, Suma, tem algumas dicas de atividades para o time fazer quando está no limite do WIP? Tá quase pra estourar ali o work in progress, o pessoal está tentando enfiar mais tarefa, o que o time pode fazer? O limite, se está no limite, não é tudo bem, né? Se o seu limite estiver bem estabelecido ali. O que acontece, gente? O limite, o limite de WIP ali, é uma coisa que eventualmente ela vai ser estourada, pode acontecer. Eu até acho engraçado quando a gente começa com alguns times assim, né? O pessoal está se habituando ainda com a prática e tal, e a gente está lá na dele e tal, e fala, ah, então, e eu estou testando esse aqui. Mas por que ele não está na coluna de teste? Não, porque se eu pôr aí, estoura esse número que você falou que não pode estourar, né? Não, gente. Eu quero ver a realidade aqui, se está mais, a gente tem que ver que está mais, né? Mas o fato é que a questão do limite é experimental, né? Então, você tem que conseguir equilibrar ali a demanda e a capacidade. Então, se você está estourando o limite muitas vezes, né? Se você, quando está monitorando ali, você está vendo que o seu limite de WIP está estourando muitas vezes, você tem que ver se está estourando porque tem coisas ficando paradas, bloqueadas por diversos motivos e aí você tem que atuar em cima desses motivos, ou talvez você tenha um limite inadequado mesmo. Uma das coisas que os alunos mais perguntam no treinamento é assim, como que eu defino o limite de WIP? Não tem como definir, gente, é experimental. O que eu posso dar é uma dica baseada na minha experiência, que é assim, lembra daquilo que a história é o item que entrega valor? Se na característica do seu projeto, do seu trabalho, na arquitetura do seu sistema, faz sentido uma pessoa trabalhar com uma história um para um, então começa com um limite de WIP parecido com o número de pessoas no time. Porque se cada uma vai estar fazendo uma história, você tem cinco pessoas no time, você coloca um limite de WIP de cinco, seis ali, talvez, para você ficar mais dentro. Agora, se você tem uma característica de que o trabalho é mais colaborativo e isso é bom, eu consigo mais pessoas atuar na mesma história, você coloca um limite de WIP menor do que a quantidade de pessoas no time. Porque se elas vão colaborar e elas são em cinco, seis, coloca o limite de dois, três e vai ajustando isso aí. A dica é, você tem que colocar na cabeça da galera que está trabalhando e assim, a gente só vai pegar uma coisa nova, só faz sentido pegar uma coisa nova para fazer, se não tiver como ajudar mais ninguém no que já está em andamento. Se eu tenho uma pessoa que não tem a condição nenhuma de ajudar ninguém e mais nada que já está andando, aí essa pessoa, a gente vai ver uma coisa nova para fazer. Se não, a gente estimula a colaboração. Porque é isso que leva para aquela máxima do Kanban de para de começar, começa a terminar. Porque é trabalho terminado que gera valor, não é trabalho em desenvolvimento. Eu sempre converso com alguns desenvolvedores mais júnior, o pessoal que está entrando na carreira, a galera chega toda animada no time, eu falo assim, a primeira coisa que você tem que entender aqui, a empresa ganha dinheiro quando você entrega, não quando você escreve código aqui. Para mim, quanto menos código você escrever, melhor, inclusive. Entendeu? Quanto mais a gente entregar, é o importante. Então, é essa coisa que a gente vem trazendo com o Kanban. Excelente, excelente. Bom, chegamos ao fim, mais uma palestra. Tem algumas outras perguntas ainda que ficaram no fórum, se você quiser depois interagir com o pessoal ali pelo próprio link do YouTube, tá? Fica à vontade. Tá aberto, o pessoal está trocando ideias ali também. Queria agradecer muito a sua participação por ter trazido esse conteúdo maravilhoso para a gente. sem vocês, a gente não conseguiria fazer esse evento. Super, super obrigado. E a gente espera contar com vocês em umas próximas, talvez para fazer uma live com a gente numa terça-feira, a gente colaborar mais e enriquecer essa colmeia com bastante agilidade. Opa, fiquei muito feliz. Vou dar uma olhada lá no YouTube se eu consigo ajudar o pessoal lá. Se não, me adicionem no LinkedIn, mandem a mensagem lá no próprio site, no andressumã.com, lá tem meus contatos, tem rede social, tem tudo. Então, eu sempre gosto dessa troca com a comunidade e dar muito parabéns para vocês pelo evento. Está super legal, eu estou aprendendo um monte de coisa, tenho acompanhado aqui também e que venham os próximos aí. Ixi, a Dani roubou de vez. Está sem condições, Dani, vamos botar a sua máquina e ver como é do zero. É a boa e velha frase, sai do Fusco e entra de novo. Silvio, obrigado pela participação. Até a próxima. Valeu, gente, um abraço, tchau, tchau. Quer tentar falar mais um pouquinho, Dani, ver se seu microfone reage? Nada feito, nada feito. Pô, vamos lá. A gente resolve, gente, não tem nada nessa vida que não seja resolvido, a gente dá um jeito, né? Vamos ali para o nosso intervalinho. Pessoal, vocês estão vendo na telinha do Renato a hashtag ABX2021. Essa é a hashtag que a gente está usando para as comunicações e posts dos eventos. Ó, tem vários. Se vocês quiserem postar, sei lá, em qualquer plataforma vocês podem usar essa mesma hashtag assim como marca a gente, a gente gosta, tá? Né, Rê? É isso mesmo. A gente está no LinkedIn, está no Instagram, está no Facebook, procura por essa hashtag, procura pelos nossos nomes, procura por B-Lab que é o nosso grande guarda-chuva dessa colmeia aqui, procura por Aja Elbi, a gente vai ter bastante coisa. E esse link que a gente está vendo aqui no cantinho da tela também, os QR codes, um deles manda para o nosso Linktree que vai mostrar vários links aí e facilita vocês acharem onde fazer contato com a gente. O segundo link, o que ele faz, Lari? O segundo link, gente, é uma contribuição. Então, primeiro, muito obrigada a quem contribuiu, né, vocês estão sendo protagonistas desse evento e ajudando a manter as ferramentas que a gente está usando aqui agora, né? Então, é isso aí. Caso vocês tenham alguma indicação para patrocínio, a gente super vai aceitar, tá bom, gente? Somos abertos e precisamos, inclusive. Para quê? Para que a gente continue proporcionando uma experiência gratuita, né? e contribuindo para a nossa comunidade da forma que a gente gostaria de contribuir. E com, sempre, gente, com informações relevantes. Então, a gente quer, de verdade, que tudo aqui faça muito sentido para vocês. E a gente está super aberto a receber feedbacks, tá bom? Manda mensagem para a gente lá no nosso grupo do Telegram. Como é que é o grupo? O Rê? Vamos lá. O grupo do Telegram é o 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 barra o ou vocês podem acessar aqui pelo próprio QR Code, né? Aqui no no link da descrição mesmo, na descrição do vídeo do YouTube, a gente tem o próprio link do Linktree. Então, a gente já falou aqui algumas vezes, vocês vão conseguir abrir e ter acesso a todas as nossas redes. Tá legal? Então, agora eu acho que está chegando a hora da nossa próxima palestrante. A gente vai falar sobre agilidade como porta de entrada para o mercado de tecnologia. Gente, tema super relevante aí. E a Elayne Valverde vai ajudar a gente nesse tema, né, Elayne? Como é que você está? Elayne, pegadinha, você ainda está no mudo, a frase mais dita durante os home office e eventos online. Foi a a minha pergunta, vocês estão me ouvindo? Eu já fiz uma uma casa do bingo aqui. Estamos? Bem-vindas! Obrigada, obrigada, gente, é um prazer estar aqui com vocês. O prazer é todo nosso, pode ter certeza. Elayne, se você puder começar a ser descrevendo? Claro, eu sou uma mulher, tenho cabelo, estou com cabelo castanho, agora um pouco abaixo do ombro, longo, estou num fundo branco e usando uma regata preta usando fones de ouvido brancos. Tentei me arrumar para cá, mas está mais ou menos, porque há alguns minutos atrás eu estava manipulando uma motosserra, então foi um passo de adaptação muito rápido. É, a gente entende, assim, lidar com árvores é uma coisa meio grande. As árvores já estavam caídas, tá, pessoal? Estava só reaproveitando. De fragilista, excelente. Brincadeiras à parte, para quem acompanha a Elayne nas redes vai entender o que a gente está falando. Elayne, vamos lá, bora? Vamos lá, bora, gente. A minha tela já está sendo projetada, pessoal? Sim, está sim, já está acontecendo. Perfeito. Eu vou tratar de um tema um tanto quanto diferente dessa vez, eu participei já de outros eventos e a gente vem sempre pensando em ensinar uma ferramenta, em trazer uma experiência de algo que pode ser utilizado com o time e eu pensei em trazer um tema um pouco diferente para esse momento que acho que tem um viés inclusive muito social e que eu acho extremamente importante, né? Então, como o tema da palestra que eu titulo Agilidade como porta de entrada para o mercado de tecnologia? É um dado extremamente relevante, impactante, hoje a gente tem cerca de 14 milhões de desempregados no nosso país e entre eles muitas pessoas que a gente olha e fala como que ela poderia ajudar dentro do meu time com que eu trabalho aqui e uma série de vagas ali rolando a gente com dificuldade para contratar e tantas pessoas buscando isso, né? Então, tem um abismo ali que eu acho que muitas vezes os profissionais de agilidade conseguem sanar um pouco, ajudar um pouco e acho que tem um ponto que é o que eu gostaria de falar. Quantas vezes você olhou para alguém ali do teu lado, um colega que está desempregado e trabalha numa outra área que não tecnologia e você vê uma série de vagas e fala putz, mas essa pessoa não se encaixa, mas essa pessoa teria que, não tem essa visão para o técnico, técnica talvez e como começar, né? E eu queria compartilhar isso como experiência própria, né? A minha vivência porque a minha formação não é na área de tecnologia e outras que eu acumulei aí pelo meio do caminho com outras pessoas que eu conheci, né? Ao mesmo tempo em que temos hoje cerca de 14 milhões de desempregados no nosso país, todo tempo a notícia que se lê é procuram-se profissionais da área de TI, tem um aumento de vagas nesse ano, tem um aumento de vagas mundo afora, né? Por todos os lugares e a gente não forma o mercado não forma a quantidade de profissionais necessários e isso tem crescido exponencialmente, tá? Não é algo que vai se manter, então a gente está vivendo um caos aí, um momento, quase que um colapso, eu li uma matéria recente falando sobre um possível colapso na área por conta da necessidade de novos profissionais e isso também bate diretamente na nossa área de agilidade, né? Seja você como um agilista, como um PO, como até um profissional de tecnologia que já é de tecnologia e está buscando um diferencial aí como, com conhecimento na área de agilidade, né? Então, todo tempo se lê essa notícia e é um pouco até chocante a gente ver duas realidades paralelas acontecendo no mesmo mundo, né? Em tantas pessoas desempregadas e tantas vagas sem pessoas qualificadas ou preparadas para atuar nesse momento, né? Hoje, a gente tem um dado para 2021, eu vou passar depois toda essa apresentação com todas as referências, tá? Esperado para 2021 em torno de 200 mil novas vagas de tecnologia na área de tecnologia. Em 2017, eram 100. Então, a cada três anos se vê que são cerca de 100 mil vagas que vão aumentando. Então, assim, ao mesmo tempo em que crescem o número de vagas, o mercado, as universidades, né? Não formam nessa mesma, não tem a mesma vazão. Então, a gente vê que eu pude experienciar isso na tecnologia, que não necessariamente você precisa estar formado na mesma área, né? Eu acho que tem outras coisas que são extremamente importantes e eu vou falar um pouco que a gente tem que buscar e não necessariamente fazer uma faculdade na área de tecnologia para conseguir entrar para uma dessas vagas, né? Esse cenário, ele não é uma exclusividade do nosso país, tá? Gente, a gente olha para todos os lugares do mundo aí, tem vaga aqui, em todo lugar que está contratando e com a transformação e com a pandemia, ficou cada vez mais fácil a gente trabalhar em qualquer lugar, né? Então, acho que é uma oportunidade que para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, você consegue pensar e mudar de vida e mudar de cidade, mudar de país e ainda assim você pode entrar e conseguir qualquer uma dessas vagas. Aí tem a grande pergunta, hoje a gente vive esse cenário na pandemia e olhando que crescem vagas, cresce investimento em tecnologia, saiu recentemente uma pesquisa que fala sobre qual que é o cenário que se espera para depois da pandemia, Qual que seria o cenário econômico? O que a gente pode esperar dos negócios, né? Quantas empresas estão pensando em investir depois disso? E essa entrevista foi feita com 320 empresários, né? De vários setores diferentes, saiu agora em abril e ela mostrou que cerca de 56% das empresas sinalizaram que vão ampliar o investimento em tecnologia. Então, assim, é quase que uma coisa assim, não tem como voltar, não tem como sair desse fluxo. É uma realidade, por isso que aumenta cada vez mais o número de vagas e eu acredito que, eu não sei, acho que não viverei para ver isso diminuindo, né? Acho que, não sei o que vem pela frente, a gente nunca sabe, mas para os próximos anos é uma realidade que vai aumentar, vai ser vivida e aumentada exponencialmente, né? E junto com isso, também muitas vagas na área de inovação. E eu acho que a área de agilidade tem muito, muita necessidade de inovação, de ousadia, de tentar criar coisas novas e eu não estou falando de produto apenas, né? A gente fala de inovação e nesse caso aqui é o que está citando, olhando para produtos, para novas soluções, mas eu acho que a agilidade com todo esse viés que tem de colaboração, de juntar as pessoas e ter diversidade para criar as coisas, seja o modo de trabalho, seja os pitacos que a gente dá no produto e no que está rolando ali, é uma área que também é extremamente valorizada, então vai ter muita vaga. E aí o que acontece? Junto com isso, juntando isso, o número de vagas, ao cenário que a gente tem de formação e de que as pessoas às vezes, não estão preparadas e a gente tem uma série de outros pontos que eu não quero entrar aqui, mas que eu já falei várias vezes como síndrome do impostor, você fica sempre esperando quando você vai estar 100% preparado para uma vaga como essa. E aí não vai, a coisa não sai do lugar. O que acontece? Quem está no jogo entra num cenário assim, as empresas começam a disputar esses profissionais a tapa mesmo. Então, o que eu particularmente gostaria que fosse muito mais sustentável, para que o profissional conseguisse escrever uma história de verdade, entregar alguma coisa. Eu vejo como agilidade mesmo, a gente tem tantas oportunidades que se a gente quisesse, acho que trocaria de emprego a cada sprint e ia para uma empresa nova. E essa disputa acontece real. Quem está no LinkedIn como um agilista, por exemplo, como um PO, está no meio desse furacão. Então, o que a gente faz para conseguir ajudar a diminuir esse gap, pelo menos olhando para o ponto de agilidade e que muitas vezes pode trazer alguém que se apaixone pela área técnica e também pode... O céu é o limite, né? É um oceano azul a área de tecnologia, você pode se interessar por ele e outras coisas. Eu, quando cheguei, não... Eu conhecia pouquíssimo técnico, hoje eu conheço pouco, mas era pouquíssimo mesmo pela minha formação. Eu não falei no início, mas eu sou engenheira de produção mecânica, então é uma área totalmente diferente. Trabalhava com gestão de projetos de expansão de shopping center. Então, é uma coisa totalmente diferente. Quando eu saí do varejo mesmo, que era onde eu trabalhava, eu fui trabalhar com algo assim. Então, quando eu caí na tecnologia, eu comecei a ver o mundo gigantesco e as possibilidades que existem. Então, se você tem coragem, põe a cara pra bater, com certeza vai acontecer alguma coisa pra você. Então, aconteceu pra mim e eu já vi N outras pessoas com casos, assim, de transformação mudando de área pra área de tecnologia. E as notícias não param, né? Olhando pra agilidade em si, todo tempo você vê uma notícia como essa. Essa foi uma mais recente que eu encontrei pra colar aqui. É... cada vez mais os profissionais que atuam com metodologia ágil, eles começam a encontrar a ganhar destaque dentro das empresas. E isso, aqui eu tô linkando com tecnologia, mas as empresas fazem uma... tem buscado, né, uma transformação aí no modo de trabalho nas mais diversas áreas, né? Hoje, eu trabalho na Connect Car, né, como Red de transformação Lean e Agile e lá a gente tem buscado fazer isso em diversas outras áreas. Então, o pessoal tá ousando experimentar, ainda que a gente não tenha um time grande pra todas as áreas, a área de BI, ela mesma, emergiu deles, assim, a vontade, ah, me ajuda um pouco que a gente quer fazer alguma coisa aqui. Nesse sentido, a gente tem visto o ganho. A área de Marketing, a mesma coisa. A área do RH, então, tá todo mundo muito interessado. então, é um assunto que traz ganho pra empresa, traz ganho pras pessoas, porque a gente olha muito pras pessoas, né, organiza o trabalho, minimiza o desperdício, né, então, cada vez mais o profissional, ele, que entende disso, que tem buscado isso, ele ganha mais destaque nas empresas, né? E uma coisa que eu acho que é interessante pra alincar com essa questão do desemprego e da mudança de área em si, é que é uma área relativamente nova aqui no Brasil, eu digo, desse boom, né, a gente sabe quando surgiu o manifesto, desde quando existe o Kanban e coisas assim, mas a adoção em massa, digamos assim, é algo relativamente novo. Então, assim, eu desconheço, tá, e me perdoem se eu estiver falando bobeira, eu desconheço um agilista e, ah, eu tenho 20 anos aqui aplicando, tocando times e se alguém conhecer minha presente, eu adoraria saber como que foi antes desse boom mais recente. Então, assim, a oportunidade é pra quem quer, pra quem quer dá pra fazer o negócio acontecer agora, porque a gente ainda tá nessa onda aí muito alta, tem muito espaço pra surfar, né. Eu vou falar rapidamente de um framework que é o que a gente mais fala, mais tem usado, as empresas iniciam a adoção, tem tentado iniciar a adoção pelo Scrum por ser uma coisa um pouco mais prescritiva, né, e aí tem uma frase que eu peguei justamente pra falar sobre isso, que é, ele é um framework de gestão de projetos, é simples de entender e é difícil de aplicar e dominar. Aí é a hora que você fala, danou-se agora, né, é simples de entender, mas é difícil de aplicar e dominar e é justamente por conta dessa, das skills necessárias pra aplicar e dominar o framework que muitas pessoas já vêm quase que prontas, digamos assim, já tem essa bagagem. e o framework em si, a gente tem uma série de materiais, seja Scrum ou seja, framework ou não, né, ou seja Kanban ou N metodologias que você pode conhecer. Não é difícil de aprender, não é difícil de encontrar material, então é bem possível, né, a rede é muito colaborativa, mas se você não tiver as demais habilidades, fica muito mais difícil. Então, a gente consegue encontrar no mercado pessoas que estão trabalhando em outras áreas que têm as habilidades necessárias, mas ainda não conhecem sobre os frameworks de agilidade, sobre as metodologias e tudo mais, mas que tem uma grande oportunidade aí. E aí, às vezes, você encontra uma pessoa dessa disponível no mercado e que poderia estudar, se descobrir esse nicho, né, pra se recolocar. E eu falo hoje que eu acredito que a maioria das pessoas que estão assistindo e que vão assistir depois o vídeo já estão na área de tecnologia, mas pra ter essa visão ou áreas correlatadas, mas ter essa visão pro lado, sabe, pra gente olhar pra uma pessoa que estudou com a gente, uma pessoa que, uma pessoa da família, um amigo que tava numa outra empresa e foi desligado e pensar, putz, será que dá pra fazer alguma coisa? Será que eu conseguiria mentorar essa pessoa e ajudar pra ela se recolocar? Será que a área de agilidade seria uma área que poderia ser uma porta de entrada para ela na área de tecnologia? Então, é super importante olhar pra isso. Aí, olhando para essas habilidades em si, tem um material que ele sai anualmente e fala que é do Fórum Econômico Mundial, né, e ele fala sobre quais são as habilidades, assim, a cada cinco anos e ele sempre dá uma mudadinha ali, traz umas coisas novas e se a gente for olhar sobre essas habilidades e skills, grande parte delas, elas são soft skills. Então, tem diversas que a gente só aprende ali com a vida, apanhando pra você se tornar um agilista. Então, assim, é a habilidade de você ter facilidade pra negociar, você conseguir pensar de uma maneira mais abrangente pra solução de problemas, pensamento sistêmico. então tem muita coisa que você olha e fala putz, de repente eu consigo, eu faço isso na minha área, mas eu nunca olhei pra agilidade. Então, olhar pra essa lista eu acho extremamente rico, importante, pra conseguir linkar isso, entender até o que que seria necessário estudar, né, porque o que que falta, o que que a gente pode fazer de diferente pra conseguir chegar a uma dessas posições que se você entrar no LinkedIn tem diversas. e aí é uma busca que eu tenho tido no dia a dia e quem me conhece sabe, vai até rir com o próximo slide, eu me tornei essa pessoa que eu mais temia, né, eu sou a guardiã da agilidade defensora e tô sempre que tem oportunidade eu quero bater um papo, eu quero cinco minutos pra falar sobre agilidade com alguém e é algo que as pessoas se apaixonam talvez pela paixão que eu tenho pelo tema, pelo meu trabalho e as pessoas falam putz, existe mesmo esse trabalho? Dá pra trabalhar assim? Dá pra trabalhar e ser feliz assim? Tem os dias um pouco mais nebulosos? Sempre tem, é normal, né, mais desafiadores eu diria, mas de maneira geral eu consigo, eu digo que encontrei meu Ikigai na agilidade e que é possível que muito mais pessoas encontrem, né. Então eu me tornei de maneira voluntária uma facilitadora nessa apresentação entre o mercado e as pessoas que estão buscando e buscando mudar de áreas, né. Então tem uma série de casos. Recentemente, acho que é uma, as duas, hoje é dia 17, em 10 dias a gente vai receber uma nova PO lá na companhia que é PO, já tem essa experiência como PO, uma pessoa que adorei, assim, o papo com ela, as habilidades que tem, mas a formação dela já foi algo que me encantou de cara, assim, eu falei, que diferente, que diverso, ela é antropóloga. Então, gente, é ousadia e vamos bater papo sobre isso porque tem espaço, tem espaço para pessoas que vêm de outras áreas e que pensam em entrar na tecnologia e pela agilidade. Então, assim, olhando para, falando aqui, o time onde eu trabalho, todo mundo é agilista, né, então a gente trabalha com frameworks ágeis, metodologias ágeis, mas tem oportunidade de PO, são inúmeras, são inúmeras, tem muitas também. Então, é importante olhar, às vezes, alguém que está trabalhando numa área de negócio, numa outra empresa e que está num modelo ainda um pouco mais engessado, um pouco diferente, estudar sobre o assunto, porque a gente volta para aquele slide lá onde as pessoas estão disputando POs a tapa, tá? Eu só não fiz isso ultimamente porque eu sou contra a violência, mas está bem complicado de encontrar esse perfil, né? Só que hoje, a gente olha e fala, tá, hoje a gente tem tudo isso, mas e aí? Pensando em alguém, como eu falei, que não está na área e fala, beleza, eu quero entrar nessa área e eu quero experimentar, o que eu faço? O que eu estudo? Como que eu começo a experimentar? Como que eu mostro isso? Como que eu faço isso? Eu coloquei alguns temas aqui, iniciais, porque hoje eu acredito que a gente vive na era da informação e a gente aprende a fazer o que a gente quiser, a menos que a gente tenha limitações físicas, dependendo de qual for esse trabalho, para pôr em prática, de maneira geral a gente consegue fazer o que quiser, tá? Então a gente tem esse acesso à informação, para quem tem esse acesso à informação é muito fácil. eu recentemente aprendi a costurar pijamas, por exemplo, agora eu estou, nós compramos um terreno aqui no interior, estou aprendendo a construir, estamos construindo uma cabana, então por isso que a gente brincou da motosserra lá no início, porque todo fim de semana eu venho para o interior e eu desenhei, fiz o projeto, pesquisei muita coisa, é uma cabana, tá? Engenheiros da área civil, por favor, não me matem, eu estou tentando seguir todas as regras da BNT. e eu acredito de verdade que a gente pode aprender qualquer coisa. Então eu coloquei temas principais, tá? De uma maneira geral aqui e coloquei temas que não estão tão vinculados ali a um framework, a uma metodologia, que são os dois últimos, tá? Relações e comportamento humano, eu acho extremamente entender, porque empatia é uma palavra que se tornou um buzzword, mas se a gente não consegue aplicar de fato, a gente só fica falando a palavra e não busca usar no dia a dia com erro e com acerto, não funciona. E tem muito material para se estudar, para a gente conseguir entender o que é de fato. Neurociência é outro tema muito relevante, assim, eu tenho pesquisado bastante, entender, para procurar entender um pouco mais sobre, porque eu acho que é extremamente relevante para o nosso dia a dia, tá? E aí olhando principalmente para soft skill, como desenvolver isso. E hard skill dentro da agilidade são esses primeiros temas, então, tem acesso, a comunidade está acessível, quer ensinar, então, estejam abertos e procurem essas pessoas, é bem importante. Ok, eu li aqui, assisti um monte de vídeo, assisti palestra, como que eu experimento isso? Então, eu falo, começa com os teus projetos pessoais, eu tenho um cambã na cabana, tá, gente? Tem um cambã lá, para eu não começar pelo telhado antes de fazer a fundação, então, experimentem os projetos pessoais, de estudo, de organização, plano fitness, tem um case aí na internet, se vocês procurarem, de uma pessoa que emagreceu, não sei, 15 quilos, eu acho, com scrum, então, ele pensava numa sprint de duas semanas e quanto que ele ia entregar, a entrega dele era a perda de peso, então, e as tarefas eram o que ele tinha que fazer no dia a dia, então, experimentou, conseguiu vivenciar o que era aquilo, mas você também pode experimentar no teu trabalho, eu acho que se eu pudesse dar uma dica e não falando, e com toda clareza, assim, do privilégio que eu tenho de estar numa empresa que é extremamente aberta a novas ideias, inclusiva, trabalhar com equipes que são assim, e eu sei que eu posso ousar e vou ser apoiada, né, no erro honesto, a gente aprende junto de verdade, eu falo pra vocês, ousem, experimentem coisas diferentes, mesmo que não estejam num papel como esse, tentem experimentar alguma coisa, depois que, ah, li, assisti uns vídeos, putz, eu acho que dá pra experimentar isso aqui, ah, eu quero experimentar aquilo ali, então, vai experimentando porque faz diferente, faz diferença, se ninguém usa, seja você a inovação, vai você, usa alguma coisa, isso vai despertar a curiosidade das pessoas, isso, isso movimenta o teu ambiente, as pessoas começam a, no mínimo, ter curiosidade, falar, putz, deixa eu entender um pouco melhor isso aqui, né, vão ter as pessoas que vão estudar, inclusive, pra questionar, né, o que você tá fazendo, isso é bom também, porque quando questiona, você aprende, então, assim, ter essa, essa escutativa pra entender o feedback, tirar o melhor dele, é maravilhoso, pode ter certeza que você só ganha e evolui com isso. E o como mostrar, né, então, tá, eu fiz isso aqui, como que eu vou mostrar pra eu conseguir uma vaga? Antes de tudo, eu sempre falo, como que tá o LinkedIn? Como tá o meu LinkedIn? Eu, inclusive, né, ando um tempo, um bom tempo desaparecida de lá, mas cuidem do LinkedIn. A gente olha pra outras, outras redes sociais, posta as coisas com uma naturalidade no nosso dia a dia, e eu acho super legal, a gente entender que aquilo é um mundo ali à parte, né, nem tudo que é da vida a gente posta ali, então, tendo essa clareza na cabeça, acho super tranquilo, postem o que quiserem, mas olhem pro LinkedIn com carinho. Li um, li um, um post interessante que iria escrever um artigo sobre, eu achei isso aqui, esse tema interessante pra essa área. Escrevam, escrevam o artigo, compartilhem coisas que vocês acharam interessantes, compartilhem esses experimentos na rede, eu adoraria ver isso, então, eu fico super feliz. A gente tem lá na companhia, por exemplo, dois P.O., o Gustavo e a Giovana, e eles também escrevem, às vezes, artigos e colocam no LinkedIn, putz, legal, e a gente dá maior força, todo mundo lê, aprende, leva um feedback de volta, e essas pessoas têm oportunidade de evoluir muito mais rápido, porque vem o feedback antes que se tem um problema, não precisa ter problema, é na experimentação. Então, se eu pudesse dar uma dica, façam as coisas e coloquem nas redes, experimentem, compartilhem com as pessoas. Uma coisa que, pra quem tá totalmente fora, buscar a mentoria, busquem ajuda, tentem, compartilhem, troquem, é uma troca, compartilhem o que vocês estão buscando, o que vocês têm experimentado, e aprendam, né, com o erro que já foi cometido antes, então, isso é super barato, eu falo, erra bem baratinho, porque alguém já errou, você vai, não precisa mais errar aquele erro, porque ter apoio é fundamental, eu tive muito apoio e tenho muito apoio, eu acho que, por isso que eu busco tanto alimentar esse ciclo, sabe, de apoiar as outras pessoas, eu acho que a comunidade é muito focada, assim, colaboração, ajuda de fato, então, olha alguém que você curte o trabalho, ah, vi, achei que, é bacana aquilo ali que a pessoa falou, queria entender um pouco mais, fiquei na dúvida, porque uma vez já me mandaram pesquisar uma coisa no Google, e era, foi logo que eu entrei na área de tecnologia, e eu lembro que eu fui, eu já tinha pesquisado, e eu fui perguntar para a pessoa, você pode falar um pouquinho mais sobre esse tema para mim, e a pessoa me falou assim, vai olhar no Google, e andou, assim, na hora eu fiquei, foi como se eu tivesse tomado uma machadada, assim, eu fiquei arrasada, porque eu tinha olhado no Google, e para aquele momento eu precisava de um papo mais leve, sabe, a maneira como eu encontrei os artigos no Google ficou um pouco mais complicada para entender, então, fiquei muito confusa, então, assim, as pessoas, busquem pessoas que estão abertas a falar, a explicar para você, de uma maneira que você entenda, todo mundo é capaz, a gente não precisa usar uma linguagem extremamente rebuscada para ensinar alguma coisa, então, na área de agilidade, inclusive, eu acho que é onde o pessoal está muito aberto a ensinar, muito aberto mesmo, eu vivi isso depois que eu fui para a agilidade muito forte, e eu alimento esse sistema também, quando, tudo que eu posso fazer para ajudar de alguma maneira, eu faço, então, tem inúmeros grupos no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, para trocar ideias, o próprio Instagram da Jail B, se você olhar a quantidade que tem lá de informação, então, assim, são pílulas, eu gosto, porque é muito, é muito direto ali, e eles fazem aquele triozinho ali de posts, que é maravilhoso, eu adoro, e, só que, às vezes, você vê e fala, isso aqui despertou minha curiosidade, queria saber mais, e aí, é o momento que você vai mandar um oi sumido para alguém que você nunca nem falou, antes, não tem problema para conseguir encontrar o espaço para falar mais a respeito e se preparar para essas possíveis oportunidades, estreita em relações, pessoal, eu falo sempre isso, tenham relações próximas com as pessoas, eu sempre parto, assim, do princípio que todo mundo quer ajudar, de vez em quando você vai bater, vai se bater, se encontrar com alguém que não está nesse momento, está tudo bem também, mas tem N outros que vão querer fazer isso, então, assim, coloquem, se coloquem à disposição, isso é muito, muito incrível, vocês vão ver que, quando vocês abrirem essa oportunidade para receber essas informações, vai ter muita gente querendo ajudar, então, como eu falei para vocês lá no início, não é, eu não ensinar nenhum tipo de, falar sobre nenhum framework, nenhuma prática de trabalho, eu queria trazer esse zumbido, assim, sobre o momento e a questão social que a gente vive hoje no nosso país, frente a todo, todas essas vagas que aparecem, e todas as oportunidades que a gente vê no mercado, para novos, para novas pessoas, e algumas pessoas já me falaram, putz, mas entrar na área é muito difícil, não tem oportunidade para quem acabou de chegar, A Connect Car, que é a empresa onde eu estou hoje, fez uma coisa muito legal, por exemplo, e eu super topei o desafio, que foi pegar uma vaga maior e quebrar em vagas menores, justamente para a formação de pessoas, então, assim, uma vaga sênior virou um júnior, um estagiário e um jovem aprendiz, então, a gente consegue trazer uma oportunidade com uma remuneração justa, aliado à oportunidade de aprender uma profissão nova, e está dentro de um time que é maravilhoso, que eu não posso falar, eu já fico até emocionada, porque o meu time é incrível mesmo, fazer parte daquilo ali é uma das coisas que me faz acordar todo dia muito animada, como diz o pessoal lá na empresa, eles falam que eu sou a tia da excursão da CVC, sete horas da manhã eu estou assim nessa mesma pilha, então, eu falo, procurem, conversem com as pessoas, talvez esteja acontecendo coisas desse mesmo tipo em várias empresas e se a gente não fala, a gente não sabe, se a gente não busca essa informação, a gente não fica sabendo, então, deem a cara para bater. E por último, não esqueçam que eu me tornei, eu me tornei essa pessoa caçadora de agilistas, então, se vocês quiserem falar sobre agilidade, eu estou no LinkedIn super à disposição, o meu Instagram, algumas pessoas me seguem, mas eu não falo sobre agilidade lá, é meio bagunçado, o meu Instagram, inclusive, chama coisas da lã, então, são todas as coisas da minha vida, tem muita coisa aleatória, perdida, então, eu falo, gente, para não ficar confuso, podem me procurar lá, porque eu respondo também, mas no LinkedIn, a gente pode focar um pouco mais, mas eu quero me colocar totalmente à disposição e trazer uma provocação, inclusive, para quem está numa posição, atuando numa posição como a minha, ali dentro de um time de agilidade, para que não deixe de colaborar para a redução desse gap que está acontecendo no mercado, é uma responsabilidade de todos nós, essa responsabilidade é com as nossas companhias, é com os times dos quais a gente faz parte, mas é também uma responsabilidade social, então, a gente está vendo ali a fome com a vontade de comer junto e a gente precisa, de alguma forma, fazer alguma coisa que possa alinhar isso e fazer esse casamento, então, quando tiverem oportunidades, também se coloquem para fazer essa mudança, porque isso vai fazer, vai impactar a vida de muita gente e vai impactar as empresas que terão menos trabalho, digamos assim, terão mais pessoas disponíveis e a gente para um pouco com essa situação do roubamonte, porque apesar de, que eu acho que a grande coisa que o roubamonte traz é grana, apesar de eu achar que as pessoas não têm que passar 30 anos numa única empresa de forma alguma, mas acho que trocar a cada seis meses, por exemplo, a gente, eu particularmente vejo como vantagem somente o dinheiro, porque o resto, você está começando a escrever uma história, você está começando a criar uma conexão sólida com as pessoas, para que as pessoas entendam qual que é o teu propósito mesmo, o que você está buscando de verdade com aquilo, e aí você já foi, já acabou, aí você já está em outro lugar fazendo a mesma coisa, então ter um cenário mais sustentável onde a gente consegue escrever uma história com início, meio e fim é o ideal, então quanto mais a gente buscar ter algo assim, eu acho que a gente traz um cenário melhor para todo mundo, então Dani, meninas, Lari, é isso, não sei se tem perguntas, vou te falar o seguinte, vou te falar o seguinte, os homens são ótimos também, mas as mulheres estão arrasando, muito obrigada, Elaine, a gente vai para a primeira pergunta, a Helena é maravilhosa, né gente, eu preciso comentar, a primeira pergunta, eu fico com vergonha, parece que eu não tenho, mas eu tenho, tá, não fica não, a primeira pergunta do Petros, é com o bom da agilidade nas empresas, como administrar os anúncios de vagas que buscam o super-homem ou a Mulher Maravilha? Olha, essa pergunta, ela tem, tem tudo a ver com o papo que eu tive essa semana com uma pessoa, uma menina incrível, assim, que está também querendo entrar na área de agilidade curiosa, se estuda, tudo que você fala, ela parece, ela sai devastando, assim, qualquer coisa que você fala, ela vai atrás, corre e tal, e ela mandou para mim umas vagas, ela falou assim, lá, eu vi umas vagas, mas assim, tem muita coisa, como é que eu chego nessa vaga? Aí eu falei, me mostra as vagas, para eu conseguir entender o que que ali, eu vou te falar, isso aqui é um foco mesmo, isso aqui, às vezes, pode ter sido, e às vezes, a empresa não está tão integrada à área com o RH, e aí é um padrão, sabe, de escrita das vagas, e eu vou te falar assim, pode ousar nessa vaga aqui, que está tudo bem, se você não tem isso aqui, está tudo bem, a gente, você vai conversar, no mínimo, vão te chamar para conversar, porque é o que geralmente é o desejável, e pode ser algo que você pode aprender também. Então, assim, para mim, eu acho que para lidar, administrar esses anúncios, conversem com pessoas que estão dentro da área, e contratam, e que põem oportunidades no mercado, para entender justamente o que daquilo ali é para ficar maior, talvez, a vaga, eu não sei, porque eu nunca conheci esse super-homem, nem essa super-mulher, então, consequentemente, essa vaga também não existe. então, eu consegui quebrar essa crença limitante que é feita, e pessoal, se tiver alguém do RH aqui também, pelo amor de Deus, vamos acalmar os ânimos com essas vagas, a gente não vai encontrar essas pessoas, foquem no que as pessoas, o que é essencial e o que as pessoas são capazes de aprender, lembra, dá para fazer cabana, dá para fazer pijama, não dá para aprender um framework novo, gente, pelo amor de Deus, vamos lá, está muito tranquilo. Então, Petros, a minha dica é, conversem com pessoas que estão contratando, volta naquele papo lá, estreite as relações para conhecer mais gente, e você poder perguntar, faz sentido, essa vaga aqui é tudo isso? Às vezes é 30% da vaga. Então, aí você vai conseguir conhecer melhor o que é essencial e indispensável dentro de uma vaga na área de agilidade. Vamos para a próxima? A gente tem uma listinha aqui de perguntas. Vamos lá. A gente vai começar com a Joyce e vai terminar com o Ivan. Está legal? Duas perguntas aqui numa resposta. A Joyce, ela é formada em ADM e sempre trabalhou no ramo bancário, rede de agência. O que você indica para mudar para agilidade? E, terminando no Ivan aqui, qual é a sua recomendação tanto para transição de pessoas, tanto para pessoas quanto para as empresas? Sim. Tá, eu vou te falar, Joyce, que para, primeiro, para as empresas, as empresas precisam estar abertas para dar esse apoio, entender, por isso que eu falei tanto do foco naquelas habilidades que são soft skill, entender, você falando que trabalhar no ramo bancário com agência, eu acredito que você já lida muito ali com o público. E isso, acreditem, parece, pode parecer que não, mas é um grande diferencial, porque lidar com o público te ensina ali no dia a dia como lidar com empatia, como conseguir entender melhor as outras pessoas e como, então, a gente entra naquele cenário que eu coloquei lá, o que é o principal que você precisa estudar? Então, estudar aqueles temas, tentar experimentar dentro de onde você já está ou na tua casa mesmo e mostrar isso para as pessoas e estreitar essa relação para que você possa falar um pouco mais, como eu falei, buscar mentoria para que você possa falar melhor sobre qual é o teu cenário. Eu acho extremamente possível e eu acho que tem tudo a ver porque são desafios diários ali. Então, a questão da adaptação que você tem trabalhando dentro de um banco com clientes com cenários totalmente diferentes, essa vivência se adaptando todos os dias, eu acho que já te traz uma bagagem gigantesca para viver no mundo de agilidade que é onde você tem que estar realmente aberto para se adaptar diariamente. Então, acho que estudar aqueles temas, buscar uma mentoria, bater papo para que as pessoas entendam um pouco melhor qual que é o teu cenário e vamos embora. Não para, só não deixe, eu falo sempre isso, não deixe que a síndrome do impostor te pegue, não deixe, não deixe. Se você não encontrar uma vaga, se você encontrar essas vagas que o Petros falou aí, que tem o super-homem, a super-mulher, vai nela mesmo, manda o currículo, manda o currículo que não tem risco. É isso. A próxima pergunta do Rodolfo, como você vê as pessoas... Teve uma pergunta do Ivan, eu não sei, eu não consegui ler, mas acho que teve uma pergunta anterior. A do Ivan, na verdade, a gente está complementando a pergunta da Joyce e só fazendo a adição para empresas, então, qual a recomendação para as empresas? Ah, tá, 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 tá. É, pra ir. Falei, mas vou repetir, para as empresas estejam abertos, parem de buscar super-homem, super-mulheres, eu acho que empresa não é nada além de pessoas, né? Se empresa for parede, são só as paredes, aí eu não posso cobrar, mas são as pessoas. Então, assim, acho que o exercício para as pessoas é olhe para si, eu faço isso o tempo todo, eu olho para mim, eu olho para a minha carreira e falo, putz, não é diferente com ninguém, entendeu? Então, o que eu posso fazer para, de repente, ser um pouco mais fácil para outra pessoa? É isso, estejam abertos. É isso. Vamos para a próxima? E já já o Ivan está aqui com a gente. Grande Ivan, saudade, viu, amigo? Parear nos eventos. Que essa pandemia acabe logo, né? Pois é. A pergunta do Rodolfo, como você vê as empresas que estão, desculpa, as pessoas que estão em empresas mais tradicionais e estão querendo entrar em empresas mais atualizadas, os currículos que chegam vindo de empresas tradicionais têm o mesmo valor? Gente, eu vou falar uma coisa, uma curiosidade, eu me apego muito pouco em currículo, tá? Muito pouco, assim, eu bato o olho, assim, eu gosto de conversar com as pessoas, porque tem muitas pessoas que não tiveram oportunidade, eu sei que você, eu falei sobre ousadia, sobre coragem de experimentar coisas pequenas, assim, que às vezes, né, eu acho que não é possível você fazer grandes coisas, mas você vai experimentar alguma coisa pequena, então vai estar nesse papo, sabe? E se você experimenta algo, ainda que, você não precisa falar, você não precisa chegar na empresa e falar assim, ah, agora eu vou fazer isso aqui, é um cambã, eu vou fazer isso aqui, a gente vai ajudar a melhorar aqui o fluxo, ah, vamos fazer uma coisa aqui, talvez não vender tanto, a ferramenta em si, a metodologia que você vai utilizar, que você vai experimentar, a prática que você vai experimentar, é, para que você experimente, olha para aquilo como, qual é o principal ganho disso nesse momento, a minha experiência, e esses cases podem e devem ser colocados no currículo, então assim, eu particularmente vejo o currículo com o mesmo valor, não tenho essa dificuldade, eu já vi currículos de pessoas que tinham lá, trabalhavam com agilidade há muitos anos, né, que é bem aquilo que eu falei, eu acho que eu não vi ainda isso, e quando você vai bater um papo, é, tá muito distante daquilo, e eu já vi o contrário, também, pessoas que fizeram, estão numa empresa, estão em empresas extremamente tradicionais, mas fizeram experimentos, leram, experimentaram coisas em casa, então assim, se deem oportunidade de experimentar coisas, para que vocês tenham essa vivência, para conversar, aí você me fala, putz, o que é que é difícil, eu mando o currículo, eu nunca vou me chamar para conversar, porque não tem nada lá no currículo, mais uma vez, se aproximem da comunidade, se aproximem das pessoas, é muito difícil que alguém aqui, quem está como agilista, não saiba de uma vaga, então vocês vão saber, e vão ter oportunidade de falar a verdade, e não só o que está no papel, né, vocês vão poder falar além do que está no papel, complementar isso é extremamente importante, mas sim, tem o mesmo valor para mim, tá? Tem um estímulo aqui para vocês, pessoal, corram lá no nosso grupo do Telegram, e postem as vagas que vocês conhecem, pode ser? Vamos começar? Maravilhoso. Próxima. Vamos lá. O Léo disse para a gente, Elaine, qual sua opinião a respeito de P.O. ter que conhecer o negócio? Seria desejável? Eu parei um pouquinho para ler novamente, só para ver se eu tinha lido alguma coisa, gente, o P.O. conhecer o negócio, ele, na minha opinião, não é apenas desejável, tá? Ele é extremamente necessário, dizer que, talvez a pergunta seja, o P.O. chegar conhecendo o negócio, se for isso, é desejável, mas não necessário, por exemplo, não é essencial, não é algo que, ah, não vou contratar. Eu estou num nicho que tem poucos concorrentes. Então, assim, se eu quiser alguém que entenda exatamente daquilo, eu tenho que tirar alguém que está numa outra empresa. Então, aí, fica menor, a possibilidade fica muito menor, né? Você tem menos possibilidades ali de profissionais. Mas, quando o profissional entra, eu trabalhava numa outra área, outro tipo de negócio, ele vai ter, sim, o P.O., ele é dono do produto. Ele vai ter que dormir, almoçar, tomar café da manhã e jantar esse negócio por um bom tempo até que aquilo esteja na veia dele. Então, é essencial o P.O. conhecer do negócio. Mas eu acredito que ele perguntou sobre a entrada na empresa. Se for sobre quando chega na empresa, não, muitas vezes, não acontece dessa maneira, tá? Acho que na maioria das vezes, o P.O. chega vindo de outro tipo de negócio e vai aprendendo ali no dia a dia. Então, os primeiros meses de um P.O. são árduos aí para entender porque sem conhecer o negócio ele não vai conseguir tomar as melhores decisões e essa é a grande responsabilidade de um P.O. Acho que a gente entra um pouquinho na questão dos hard e dos soft skills, né? Nem sempre você vai contratar o que a pessoa sabe fazer, mas aquilo que ela é, né? Porque o que ela sabe fazer a gente consegue ensinar caso tenha alguma dificuldade ali. um framework, alguma coisa, alguma dinâmica, é muito fácil da gente ensinar alguém, né? Mas tem aquelas qualidades de pessoas que nem sempre dá para ensinar, né? Muitas vezes vem da própria pessoa, assim. Concordo totalmente contigo, Dani. Concordo muito mesmo. Acho que... E não é que a nossa... A nossa... Ah, então a nossa área é muito fácil, é tudo muito fácil. Não, tem muito desafio todos os dias, mas se se dedicar sim e tiver cercado de pessoas que estão querendo colaborar ali, sim, você vai aprender rápido. Não tem nada de outro mundo, não. Mas as soft skills são extremamente necessárias. Leva tempo, né? Para desenvolver. Leva muito mais tempo para você se tornar uma pessoa resiliente, para você se tornar uma pessoa adaptável. Então, é flexível. Então, isso às vezes, se você tem uma... Isso tem tudo a ver com a nossa vida como um todo, né? Desde o momento que a gente nasceu. Então, você tem um cenário e aí agora vou eu com quase 40 anos querer mudar você de outro jeito. É muito difícil. Tanto que eu sempre tive uma coisa muito relacionada à adaptação. Se eu tiver que mudar e eu agradeço que estou neste momento onde esse perfil é valorizado, porque se eu tivesse que me tornar ali tudo muito regrado, tradicional, eu... Gente, com perdão da palavra, eu estaria na merda, tá? Porque eu sou uma pessoa que todo dia tem que... O negócio tem que estar acontecendo. Não, muda. Muda a rota. Vamos embora. Vamos embora. Elaine, o nosso tempinho aqui está chegando no fim, mas vamos fazer uma última pergunta porque está muito bom, né, gente? Vamos lá. Vamos lá. A Ana Lúcia, ela disse como maiores de 50 que estão retornando ao mercado podem buscar vaga? Ana Lúcia, eu vou te falar, não muda nada, tá? Na minha opinião, não muda nada. Para mim, a mesma... Se eu tivesse que dar uma receita, seria a mesma. Estudem os temas, se insiram nas comunidades, conheçam gente. Network é importantíssimo, é importantíssimo. E as empresas buscam diversidade. Assim, e diversidade, gente que viveu cenários diferentes, né? Então, assim, eu... Como eu falei, eu com quase 40, tem algumas coisas que eu vou saber mais do que alguma outra pessoa que tem 18. Mas tem coisas que a pessoa com 18 sabe muito mais que eu. Então, é uma coisa que eu gosto muito e que eu aprendi ali na veia com os meus amigos Matheus e Ivan de Management 3.0. A gente nunca é sênior em tudo. Nunca. A gente sempre vai ter alguma coisa para aprender. E só que a experiência de vida, de uma vida bem vivida, de uma vida com desafios que a gente pôde experimentar coisas diferentes, isso é só o tempo mesmo. Então, eu adoro, assim, eu tenho um apreço e dou muito valor à experiência de vida. eu falo que tem coisas que a gente só aprende vivendo mesmo. Então, mesma regrinha, tá? Estudem os temas olhando para a agilidade. Estude aqueles temas, procurem pessoas, bate papo, põe a cara para bater, manda currículo. E quem sabe a gente se encontra, né? Todo mundo por aí. Esse mundo é tão pequenininho. Muito. É mesmo. Helene, muito obrigada pelo seu tempo, né? Claro. Acho que ultimamente dedicar o tempo a alguém é algo impressionante, assim, né? Obrigada por ter compartilhado tudo isso com a gente. Tem algumas perguntas que a gente não conseguiu trazer, então, se por acaso, eu fico com o convite, né? Se por acaso você puder entrar lá no YouTube e responder o pessoal, fica o nosso convite. E o nosso superobrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. É uma honra. Estou aqui nervosa, aquele suorzinho passando nas costas, assim, né? Porque é um time de peso esse aqui, então, ter sido convidada pra mim, com certeza, foi uma honra. Fiquei muito feliz, preparei com muito carinho, pensei nesse tema com muito carinho. E eu vou responder, sim, as perguntas. Se surgirem outras perguntas, gente, eu gosto também de uma frase que, também citando mais uma vez meu amigo Matheus, esse encontro começou aqui, mas ele só termina no momento que vocês quiserem. Estou aí nas redes. Me procurem depois. Pensou em alguma coisa? Lan, você falou um negócio ali que ficou zunindo na minha cabeça. Perguntem. A gente vai se falando. Tá bom? Estou super aberta. Obrigada mais uma vez, meninas e Demis, que não está por aqui, obrigada também, viu? Sou sua fã. A gente que agradece. Ele está dando tchauzinho aqui. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, pessoal. Reforçando aqui, a nossa próxima palestra é do Matheus. Matheus Rocha, daqui um minutinho. Antes disso, vamos falar do certificado. Então, pessoal, todos vocês que estão aqui e não fizeram a inscrição no Simpla, corre lá e faz, porque o certificado vai ser emitido por lá. Tudo bem? Se a gente... Se vocês não estiverem lá, a gente não vai conseguir enviar. Certo, Dani? É isso mesmo. E rapidinho, antes da gente chamar nosso próximo convidado, lembrando que tem aqui, aqui, enfim, gente, o QR Code, com o nosso Linktree, que tem todas as nossas redes sociais, todos os nossos contatos, e a contribuição do Pix, que foi uma solicitação de vocês mesmo, de como conseguir contribuir para que a gente mantenha o nosso evento e toda essa estrutura para poder disponibilizar conteúdo, essa troca de experiência e colaborar com a comunidade. É isso. Vamos chamar o Matheus? Rapidinho só. Imagina, vamos só reforçar a inspeção e adaptação que a gente teve ali no meio, conversando com a Elane. Pessoal, o nosso link, o nosso endereço do Telegram, ele está aqui nesse primeiro QR Code também, tá bom? Então, a gente ficou de postar vagas lá, então, como é o grupo da comunidade, todos podem contribuir. Beleza? Combinado? Agora é a hora de Matheus? Rocha. Falando de pensamentos complexos. Matheus, chega mais. Seja muito bem-vindo, Matheus. Olá! Muito obrigado. Tudo ótimo, graças a Deus. Legal. Bom, eu sou o Matheus, pediram para fazer uma breve descrição de como eu sou, né? Tenho cabelo baixo, um pouquinho calvo, uso barba, estou com uma camisa azul, e sou moreno hispânico, alvo do gênero. Eu não sei me descrever muito bem, mas... Tá ótimo. Ele esqueceu de contar que ele é o quê? Corredor. Oi? Você só esqueceu de contar que você é corredor. Ah, corredor em treinamento, né? Tenho o objetivo de correr a São Silvestre esse ano, se tiver, né? De uma forma bem segura, todos vacinados, e, quem sabe, né? Correr uma meia-maratona, e uma maratona, quem sabe um dia, né? Vamos, pequenos passos. Já corro 10k, amanhã tem 10k de novo, acompanha nas redes sociais. Vamos tentar. Tão complexo quanto correr é para mim, eu acho que é o pensamento complexo, né? O pensamento complexo não é simples. Vamos falar? Vamos falar, sim. Vamos nessa. Vamos falar de pensamento complexo. Deixa eu ver aqui. Projetando. Deixa eu ver se vai passar aqui. Beleza. Bom, pessoal, como eu disse, eu sou o Matheus Rocha, e estou aqui para falar de um assunto que eu gosto bastante, eu estava falando até nos bastidores, eu gosto de assuntos que não são repetitivos, né? Então, tipo, faço uma palestra sobre um assunto, dificilmente eu me sinto motivado, igual a Helene, um beijo para você, te amo, minha irmãzinha. Eu não me sinto muito motivado com coisas que são repetitivas, né? E aí, refletindo um pouco, conversando com alguns agilistas, sobre algumas questões relacionadas à metodologia ágil, falei, pô, está faltando um pouco ainda de discussão sobre o pensamento complexo e agilidade como um todo, né? E resolvi trazer esse tema aí a convite do pessoal da Agilbi, tá? Então, qual que é o propósito aqui dessa discussão, pessoal? Pode ser que eu fale alguma coisa aqui que de repente soe de uma forma que você não concorda muito, que você tem uma base teórica um pouco diferente, está tudo bem, né? O que eu quero aqui hoje é só fomentar a discussão sobre o pensamento complexo e agilidade, gerar algumas dúvidas que levem a um conhecimento maior, tanto para mim, quanto para todas as pessoas envolvidas, tá? Então, fique à vontade para comentar, esse vai ser um espaço para a discussão. O pensamento complexo, ele exige, né, para que ele aconteça de uma forma interessante, que você analise várias perspectivas diferentes. Então, vocês estão hiper convidados a discutirem esse assunto comigo, tá? Falando um pouquinho de mim, pessoal, eu tenho aqui algumas certificações, né, finalizando aí o mestrado no IPT, que fica lá na USP, tenho um canal no YouTube que é o Papo Ágil, ministro aulas na pós-graduação da PUC Minas, e trabalho como Head de Portfólio e Agilidade Organizacional no UOL, tá? Além disso, eu sou facilitador de menos de menos 3.0, coordenador de materiais de menos de menos 3.0, e agora faço parte do grupo de revisores de certificados de prática de management 3.0, tá? Com mais 14 pessoas no mundo. E, recentemente, nós tivemos aí a oportunidade de traduzir o livro do Jürgen Napo, que palestrou ontem, né, que é o Liderando para a Felicidade, junto com várias pessoas bem legais, como a Elaine mesmo, que palestrou anteriormente para vocês, o Ivan Ferraz, que vai palestrar no final do dia, Tadeu Marinho, Ricardo Peters, enfim, uma infinidade de pessoas bem legais, e foi, e é algo que eu me orgulho bastante de ter feito, tá? Só que esse, essa apresentação é meio da Inélis Targaryen, né, tipo, e a primeira, a de Meereen lá, né, que ficava junto com ela, e falava, nascida da tormenta, não queimada, mãe dos dragões, né, tipo, esse é um perfil bastante linkedin, então, a gente vai discutir um pouco sobre isso, dentro da visão da complexidade, tá? E o que é complexidade? Bom, pelo INPE, a complexidade de um sistema complexo, é um sistema que apresenta um comportamento intricado, guardem essa palavra, que é difícil de ser modelado através de enfoque reducionista, gravem essa palavra, tá, intricado e reducionista, de sucessivas subdivisões em busca de seus constituintes elementares. os sistemas complexos surgem de campos diversos, como biologia, ou seja, nós, né, seres humanos e o próprio mundo, né, química e ciência da computação, que é algo que a maioria das pessoas está habituada aqui, né. Então, o que que é um intrincado, né? É um emaranhado de coisas que são conectadas e que você não consegue ver quando termina uma coisa e como começa uma outra coisa. por exemplo, você pega ali uma abordagem do VUCA, né, de volátil, incerto, complexo e ambíguo, e aí você fala, pô, a volatilidade, ela está relacionada à velocidade das informações, a incerteza, né, de vai ser ou não vai ser, a complexidade, porque eu coloquei algo na rede, isso se propaga de uma forma que é difícil depois você trazer uma notícia diferente, e a ambiguidade, né, tipo, verdadeiro ou falso, certo e errado, isso na teoria da complexidade não existe, tá? Existe um conjunto de variáveis e que através desse conjunto de variáveis você faz uma análise dentro de um contexto pré-determinado, tá? E trazendo essa abordagem do Jamais Cássio, traz talvez uma abordagem muito próxima do VUCA, exceto um fator, né, relacionado a essa pandemia que é, tipo, um mundo ansioso, né, mundo frágil, ansioso, não linear e compreensível. Ansiedade, ela está tomando conta dos lares, né, por conta das notícias e etc. Então, assim, quando a gente fala de um mundo ansioso, a gente está falando de notícias chegando a todo momento por conta da volatilidade, a gente está falando de certo e errado, tipo, às vezes eu não consigo compreender o que está acontecendo, então, esse é um intrincado de informações que eu não consigo desassociar uma coisa da outra. Então, os sistemas complexos estão intimamente relacionados a isso, né? Então, isso que é um intrincado ali que a gente fala de sistemas complexos. E a frase sobre o reducionismo, né? O reducionismo, ele não permite que esse sistema intricado e muito complexo para a nossa mente, ele seja absorvido da forma correta, pela quantidade de informações que nós temos. Então, o que o nosso cérebro faz? Ele reduz a coisas menores, né? Então, tipo, eu pego algo muito complexo com uma gama de variáveis e transforma em algo simples. E na maioria das vezes que desconsidera uma série de coisas importantes para a nossa análise. Por isso que a gente tem muito dessa dicotomia de certo e errado, verdadeiro ou falso e etc. Tá? Quando a gente consegue ver o reducionismo no dia a dia? Quando a gente aponta para pessoas, né? como a causa dos problemas ou coisas. Ah, não dá certo porque ele não quer, não dá certo porque o meu chefe não ajuda, não dá certo porque fulano não colabora, não dá certo porque fulano tem mindset fixo. Quem nunca ouviu isso, hein? Então, esse é o comportamento reducionista. Ora, para entender que uma pessoa é boa ou é ruim, é mindset fixo ou mindset de crescimento, qual é a análise que eu fiz em cima disso? Eu estou analisando um comportamento, eu estou analisando os medos da pessoa, formação, lugar onde já morou, medos, uma série de outras coisas que podem fazer com que a pessoa tenha aquele comportamento naquele momento, tá? E aí, uma outra forma de entender essa visão reducionista está nessa imagem. Só me avisem, por favor, se está aparecendo aí para vocês, legalzinho. Tá? A imagem está aparecendo assim e não tem som só. Isso, isso. Quando você olha para essa imagem, o que você lembra? 7x1, né? Copa do Mundo 2014, 7x1. Esse é um pensamento reducionista, por quê? ele reduz tudo o que aconteceu no jogo, eu tenho um adversário, eu tenho a situação da Copa no Brasil, eu tenho a bala emocional, eu tenho o Neymar fora do jogo, eu tenho a escalação equivocada do Filipão, eu tenho a Alemanha com um baita time, e eu reduzo o resultado dessa Copa do Mundo a 7x1. Eu esqueço, né, o meu cérebro abstrai a quantidade de variáveis e reduz a um ponto, tá? E como que nós analisamos isso no nosso dia a dia de trabalho, Matheus? Quando a gente cria um bug, né, no Gira, galera que é fã do Gira, quando eu crio lá um erro de código, eu estou, de alguma forma, sendo reducionista, por quê? Código erra, código não erra, quem erra é a pessoa que codificou, e erra por quê? Erra, porque não pode ter entendido incorretamente, erra porque a pessoa que escreveu a especificação, talvez, ou a história de usuário, não escreveu de uma forma que era compreensível, erra porque não está numa semana legal, está com uma série de problemas, erra porque não prestou atenção, erra porque estava fazendo três ou quatro tarefas ao mesmo tempo, então, quando eu falo erro de código, eu estou reduzindo uma série de coisas para algo simples que dificilmente eu vou conseguir fazer um lastro muito grande, tá? Para encontrar o problema. Quer dizer que esteja errado? não necessariamente a forma que a nossa mente encontra para reduzir essa complexidade toda a algo que a gente consiga compreender. E aí, voltando lá, né, para o perfil LinkedIn, será que eu não fui reducionista quando eu falei ali daquela série de coisas do vice-treco de subtroço? Será que eu não fui reducionista? Aquele é o Mateus? não. E é isso que acontece muitas vezes nas nossas organizações, a gente pega algo complexo e reduz a um cargo, a gente reduz a uma pessoa, a uma atividade, né, a um perfil desenvolvedor, tester, PO, etc. Só que, na verdade, o Mateus é muito mais do que isso, pessoal. Notem que a parte do trabalho e formação, elas fazem parte de duas caixinhas do Personal Map, né, estou mostrando aqui o Personal Map, e o Mateus, né, eu tenho meus hobbies, tenho minha família, tenho amigos, tenho valores, objetivos, casa, né, onde eu já morei, morei em pessoa de Três Corações, já morei no Rio de Janeiro e resido atualmente em Barueri. Então, isso traz uma riqueza maior de detalhes para que as pessoas compreendam quem eu sou e não apenas o que eu faço. Dentro das organizações, você vê muita gente falando daquilo que é, eu sou o gerente, eu sou diretor, eu sou vice-presidente, tá, mas isso é o que você faz, você é um ser humano que tem sonhos, você tem valores, objetivos, etc. E muitas vezes as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia ficam com receio de conversar com a pessoa porque acha que a pessoa é um CEO. Não, essa pessoa está CEO, ela é um ser humano. então, quanto da complexidade a gente acaba trazendo para o reducionismo e com base nisso a gente não consegue trabalhar direito, né, a gente não consegue construir relações duradouras, entender o outro, trazer a empatia que a Helene estava falando anteriormente, tá. bom, isto posto, né, já falamos ali da complexidade, né, dos sistemas intricados, eu não consigo ver quando começa uma coisa e quando terminar outra e também tem a visão de reducionismo, guardem bem isso, pessoal, reducionismo. Então, vamos nessa. E aí tem uma frase que eu gosto bastante, né, do mestre do Drucker, que é o Apo, que a busca de soluções simples e não de mente simples para problemas complexos é uma consequência da incapacidade de lidar eficazmente com a complexidade. O que que isso significa? Que eu procuro, às vezes, resolver de forma muito simplista algo que é muito complexo. Porque a gente tem incapacidade como seres humanos, não é defeito de fabricação, é uma abstração que a gente faz, né, como seres humanos, de tratar essa complexidade, pessoal. E legal, e suposto, vamos dar uma olhadinha no manifesto ágil. dar uma olhadinha aqui no manifesto ágil, ver o que que o manifesto ágil tem em relação a isso, né, criado lá em 2001, para tratar ambientes de complexidade em desenvolvimento de software, tá? Então, o manifesto ágil diz para a gente que indivíduos e interações entre eles precisam acontecer mais que processos e ferramentas, certo? Software em funcionamento mais do que uma documentação abrangente, então, eu estou focando mais no resultado. A colaboração com o cliente, ela precisa acontecer mais que a negociação de contratos e responder as mudanças, olha, mundo complexo, muda todo momento, responder as mudanças mais do que seguir um plano. E olha como ele traz a complexidade, né, tem muita gente que acaba olhando só para um aspecto e ignora a contrapartida. mesmo havendo valores nos itens à direita, nós valorizamos mais os itens à esquerda, ou seja, eu valorizo os dois, mas com pesos diferentes. Então, a complexidade, ela não traz o certo, o errado, verdadeiro ou falso, a complexidade traz uma oportunidade de você discutir sobre vários pontos de vista diferentes e encontrar uma melhor solução para você. E aí, o que aconteceu no mercado depois aí de 2001, você tem uma infinidade de frameworks, métodos e etc, que entraram no mercado justamente para tentar de alguma forma reduzir essa complexidade a algo que as pessoas consigam entender. Então, quando a gente fala ali do Scrum, do Safe, do Dead, do Last, do Nexus ou das tribos do Spotify, a gente está reduzindo, ou o Extreme Program, a gente está reduzindo a agilidade a algo que é o método em si, sabe? E não aquilo que está de princípios e valores da agilidade. O método, muitas vezes, é uma abstração disso, mas ele sempre vai depender do contexto. Eu coloquei aqui o KMM, o Kambama Church Model, tem muita gente agora que deve estar, não, ele colocou na mesma caixinha da agilidade, etc, mas ele é também uma abstração de princípios e valores. Até aqui, nenhum problema, mas o que está acontecendo bastante no mercado, pessoal? As pessoas estão focando bastante no método, no framework e menos no propósito. Então, agilidade é um fim em si mesmo? Não. Agilidade existe para entregar valor através de algo e algo que precisa ter o quê? Princípios e valores. Precisa ter uma motivação, precisa ter um propósito. E aí, nessa linha, tem algo que é bem interessante do Jürgen, que está no livro Liderando para a Felicidade, que é o seguinte, práticas sempre dependem do contexto, que são as práticas, aquilo que eu mostrei anteriormente. Portanto, depende de como você interpreta, e aí você pode colocar qualquer método aqui, tá? É agnóstico. Se você associar um método a um conjunto de princípios, outro, opa, estou com manifesto ágil, estou tentando melhorar meu time to marketing, ou estou tentando ter entregas mais sustentáveis, olha o princípio por trás. Você sempre, você pode sempre inventar novas práticas, desde que elas estejam alterentes aos princípios. Então, eu sempre vou inventando coisas, mas o meu princípio se mantém. Mas se você associar qualquer método, né, que você estiver usando nesse momento com um conjunto específico de práticas, você está fadado ao fracasso. E, provavelmente, né, você precisará de um novo método da moda em breve. Então, vamos olhar, né, o que aconteceu ao longo do caminho. Eu não falava de agilidade, comecei a falar ali dos princípios da agilidade, tangibilizei isso num framework, né? Esse framework começou a gerar alguns resultados positivos e as pessoas focaram em quê? Na entrega do método. Ah, preciso rodar Scrum bem, health check de rodar Scrum. Ah, está com bolinha vermelha porque não faz dele, está com bolinha azul porque, bolinha vermelha porque não faz a plane em duas horas. Olha como isso acaba drivando os nossos princípios. E, ao contrário, os nossos princípios é que drivam as práticas. E, muitas vezes, o que a gente tem se apegado bastante é em trazer um conjunto de frameworks, combinar uma série de práticas sem olhar para o propósito, entendendo que, muitas vezes, o método ou a prática é um fim em si mesmo e não é. Ela existe para entregar valor dentro de uma organização de uma determinada forma. E aí, tem uma reflexão, né? Está dormindo, né? Sim. Já pensou que o importante é definir o problema que você quer resolver e não apenas o método que você vai usar? Essa é uma reflexão extremamente importante. Por quê? Quando a empresa opta, defina o framework, né? Dentro dessa caixinha opta pelo framework A, B ou C, dificilmente ela olha para o problema que ela quer resolver. E aí, o que acontece? Eu me torno escravo da implementação de um framework que não está gerando valor nem para a companhia, que não está gerando valor para as pessoas inseridas no processo e acho que é um fim em si mesmo. Ah, eu estou rodando bem uma daily. Pô, legal. E aí, qual o problema que você está resolvendo? Ah, eu estou rodando legal uma planning. Beleza. Mas uma planning de algo que eu deveria estar fazendo? Parafraseando um amigo lá de Minas, tipo, eu estou capinando o lote certo porque eu posso estar sendo muito eficiente e capinar o lote errado. Eu estou capinando o lote certo? Eu estou fazendo aquilo que eu deveria fazer? Ou eu tenho uma inchada ultra mega blaster com profissionais capinando ali aquele lote, etc., mas o lote não é aquele que deveria estar capinando? Então, esse é um ponto que a gente tem que começar a abstrair dentro das organizações, entendendo que a complexidade está inserida dentro desse processo. Eu entendo as interações, entendo aquilo que eu preciso resolver dentro desse ambiente complexo e com base nisso é que eu penso em um framework ou, por que não, N frameworks combinados. Você pode tirar uma prática de cada um, não necessariamente você precisa rodar um framework específico. O importante é focar no problema que você quer resolver e não ensina a ferramenta. A ferramenta apoia, obviamente, mas é uma discussão secundária ao propósito que você precisa de fato atingir. De novo que isso, minha filha cantando, isso representa apenas a minha visão, como eu falei para vocês, eu gosto de trazer sempre minhas reflexões e a gente vai aprendendo em conjunto. E aí, dentro dessa linha, gosto bastante de falar do Kinef, não porque ele é um modelo revolucionário ou coisas do gênero, não, ele também é um modelo reducionista pura e simplesmente porque ele tenta encaixar a complexidade alguns pontos específicos aqui, não só a complexidade ou classificar aqui coisas como, não mais como óbvias, mas como claras, como complicadas, complexas e até mesmo caóticas, mas ele tem um padrão para isso, ele tem um backbone para isso. E só para dar um contexto aqui, os créditos que foram criados em 99 pelo Snowden na IBM. E a ideia é ajudar o líder ou você que está fazendo essa transformação ágil na sua empresa a entender o contexto que você está e usar as ferramentas que melhor fizerem sentido ali para você, que melhor te ajudarem nesse contexto. Vou passar rapidamente aqui, porque o escopo não é falar do Kinef em si, é trazer para vocês essa reflexão, mas eu tenho coisas no contexto claro, que antigamente era chamado de óbvio, mas que não está relacionado, por exemplo, a ser óbvio, está relacionado a não ter itens obscuros ali, muitas vezes conhecidos. Eu tenho um ambiente previsível, eu tenho algo que se repete, eu tenho restrições claras e rígidas, eu tenho um checklist, eu consigo fazer um checklist, então eu estou num ambiente em que eu consigo dominar essas variáveis. E aí, qual o método, qual o framework, qual o modelo de trabalho que eu vou inserir aqui? Coloca o framework que melhor fizer sentido para o problema que você quer resolver dentro de um ambiente que você tem as coisas mais claras. Já no complicado, você tem algo que é previsível em algum nível, que tem ali a análise dos especialistas que utilizam e se valem de boas práticas, e tem restrições de governança, então você tem um ambiente ainda um pouco mais controlado, com algumas variáveis ali que são um pouco complexas, mas dominadas em grande parte por conta da análise de especialistas que já vivenciaram aquilo, já experimentaram aquilo. E aí, qual é o método, qual é o framework que eu vou utilizar em cima de uma abordagem complicada dentro da minha organização? Já no complexo, eu estou trabalhando bastante com incerteza, e a minha incerteza, ela está no ambiente, por exemplo, de inovação, em que eu tenho que gerar muitos experimentos, e que vai acontecer o aprendizado por empirismo. O que é esse aprendizado por empirismo? É que eu vou precisar rodar, entender o que está acontecendo, para depois conseguir dar uma resposta e melhorar continuamente, aprender e melhorar continuamente. Então, esse é um ponto que casa bastante quando você fala assim, pô, eu estou num ambiente em que a gente agora quer trabalhar agilidade. Pô, vocês já trabalharam agilidade antes? Não, nós nunca trabalhamos com agilidade, tá? Então, é algo no contexto de você desconhecido. E é o que muitas vezes acontece nessa abordagem. Ah, eu vi lá o modelo Spotify, sabe? Então, eu vou colocar aqui o modelo Spotify, a gente vai rodar aqui o modelo Spotify a partir de agora, vamos criar as Spads, depois as Tribes e etc. E agora a gente vai trabalhar com agilidade de uma hora para outra. É assim que funciona? Não, não é assim que funciona. Por quê? O Spotify, ele serve para o modelo Spotify, como ele foi desenhado. Isso não quer dizer que você não possa adaptar de alguma forma, mas você precisa entender que para o seu contexto, coisas são diferentes do Spotify, a menos que você venda música por streaming e que tenha sistemas semelhantes ao que eles possuem. Mas, caso contrário, se você é uma empresa, por exemplo, automobilística, você vai ter que fazer uma série de adaptações para rodar o contexto Spotify, só que o contexto continua sendo o seu contexto. E é por isso que muitas vezes as práticas falham, porque eu foco muito em ah, eu quero fazer igual Spotify, eu quero fazer igual Netflix, eu quero fazer igual Amazon. Não, tenta fazer um modelo que faz mais sentido para você dentro da sua organização com base nos problemas que você quer resolver. Experimenta em cima disso, gera práticas emergentes e adaptativas e vai aprendendo ao longo do caminho. E aí, só para completar aqui, essa visão do caótico está muito relacionada até ao que a gente viu ali na pandemia, algo que a gente não vivenciou na nossa geração em si, estou falando aí de uma geração até 80, 90 anos e tal, que você usa os seus instintos mais primitivos e que você não tem muitas vezes restrições, você vai acompanhando ao longo do caminho. Tanto que, quando surgiu, surgiram os primeiros casos no Brasil, o pessoal foi para o supermercado e, no efeito manada, comprou papel higiênico, como se ele fosse, de fato, resolver algum problema ali relacionado ao vírus. Então, depois as pessoas foram compreendendo, a gente entrou num ambiente de complexidade, saiu do caótico, foi complexo, analisando vacinas, testando e coisas do gênero. Agora, a gente já está no modelo, entendo eu, uma análise minha, ninguém precisa concordar, é só uma análise, que a gente está ali entre o complexo e o complicado, porque a gente já tem alguns protocolos em cima disso, de distanciamento social, de máscara, de vacina, e vai chegar no contexto, claro, quando, daqui a algumas gerações, ou na época, por exemplo, da Maria Cecília, isso já for comum como tomar a vacina da gripe, eu simplesmente chego lá e tomo, eu não me questiono muito sobre por que tomar vacina, né, e esse é um ponto que é bastante importante de trazer. Então, quais são as práticas ali, de repente, que você consegue tentar implementar para sair do ambiente caótico e voltar ali para o complexo, tá? E aí, nessa visão do não linear, isso tudo acontece, pessoal, todas essas nossas reflexões, elas têm uma origem, né, tipo, ah, eu não quero ser assim, eu não gosto de ser assim, eu não sou assim, como o Matheus está falando, beleza, mas isso tem muita relação com a forma como nós fomos educados, né, e de novo, não estou dizendo que isso foi errado, né, vamos pensar um pouquinho sobre como a gente aprende nas nossas escolas. basicamente, né, você entra aqui na escola às sete da manhã, você tem um uniforme, estou falando do meu contexto, tá, pode ser que seja diferente para uma outra pessoa. E aí, nas sete horas da manhã, para você entrar na aula, tocava um sinal, né, tocava um sinal, e aí você entregava a sua carteirinha, né, quem nunca, a sua carteirinha lá que tinha presente, ausente, etc, né, aí depois disso, você entrava na sala de aula, se sentava, o professor, ou professora, dizia lá o seu nome, dizia como você ia aprender, como você seria avaliado, e aí você vai e estuda, né, para passar naquilo que o professor te falou, para estudar e para fazer e do jeito que ele te ensinou, né, e aí, quando dava lá onze horas da manhã ou meio-dia, você falava, ufa, acabou só amanhã, né, muitos de vocês devem se ver, de novo, é um contexto seducionista também, tipo, ignorando uma série de outros fatores aqui dentro, mas se vocês analisarem, esse é um ecossistema padrão, você entra para aprender na escola, algo que um professor vai te ensinar, sem muitas vezes saber se é a melhor forma de te ensinar, né, é a forma que ele quer te avaliar, e você nasce e cresce com isso, né, com essa questão de regra, com essa questão do, de ter que anotar ali se você estava, se você não estava, havia, etc, né, como se fosse algo ali que está atrelado ao seu aprendizado ou não, né, e aí, o que acontece? Você cresce nesse modelo, nós crescemos nesse modelo, nossa vida inteira, e aí, chega a hora de entrar no mercado de trabalho, né, isso aqui é escola, então, juntando esses fatores, a gente tem uma escola, né, e aí, você troca um pouco o contexto, troca os personagens um pouquinho aqui, troca a criança por um operário, operário, ele também entra lá às sete da manhã, toca um sinal, ele entra, e se você substituir aqui a carteirinha estudantil, um relógio de ponto, olha como as coisas começam a se encaixar, né, e aí, se você troca o professor e coloca teu chefe, né, o resto continua, tipo, você entrou no seu trabalho, tocou um sinal, você marcou seu ponto, seguiu a diretriz do chefe, fez o que o chefe mandou, né, com as suas sábias palavras, foi lá, trabalhou, falou, cara, não vejo a hora de dar cinco horas, ou o final de semana, o famoso sextou, né, e aí a gente vai pra casa ser feliz. Será que isso cabe no contexto que nós estamos vivendo da complexidade agora? Esse é um ponto de reflexão interessante, né, o quanto a gente repete as estruturas que nós fomos ensinados ao longo de uma vida inteira, tipo, eu tô dizendo que é errado? Não, isso foi importantíssimo pra gente chegar onde a gente tá hoje, só que isso não vai levar a gente pro futuro. E aí, né, dentro dessa visão fabril, o que que a gente tem aqui que a gente precisa refletir um pouquinho, né, sempre trazendo a fonte aí do Friends of Tomorrow que eu super recomendo. Nós vivemos, tudo que acontece na nossa vida, primeiro é a vivência, né, e depois é o aprendizado sobre aquilo, a reflexão sobre aquilo, né. Então, nós vivemos um período agrícola muito grande, e depois que nós vivenciamos e aprendemos nesse período agrícola, a gente refletiu sobre ele, ô, eu, 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 aprendi isso, 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 documentei essas regras de agricultura, sei o que pode fazer em qual tipo de terreno, e agora eu conheço sobre isso. E aí, num determinado momento, nós entramos na revolução industrial, né, e na revolução industrial, nós vivemos a revolução industrial e chegamos no nosso movimento eureca, que quando a gente começou a documentar, a criar o nosso modelo escolar, né, então esse modelo escolar que eu mostrei para vocês, ela é puro e simplesmente preparando as pessoas para que elas trabalhassem em fábricas, para que conhecessem um modelo linear de trabalho, né, nesse contexto, eu tinha uma indústria muito mais pautada em produtos do que necessariamente em serviços. Até aqui, tudo bem, de novo, sem problema, era o contexto da época, que a gente só se desenvolveu com base nesse tipo de pensamento, só que agora nós entramos no digital, e nós estamos no período digital, mas com pensamento e a maioria das nossas escolas e aprendizagem e a relação com os nossos chefes no ambiente de trabalho, ainda de uma forma bastante industrial, bastante hierarquizada. na era digital, você precisa do que? Por conta da velocidade das coisas, da conexão, você precisa de ideias, você precisa de insights, e nós não conseguimos ainda gerar uma base de conhecimento ou novos pensadores de complexidade ao ponto de ajudar a gente a entender esse mundo todo que está acontecendo, né? O Dado Schneider, ele diz uma coisa muito interessante, né, ele é uma pessoa que já tem ali seus 60 anos, e ele fala o seguinte, pô, quando eu era criança, o melhor bife da mesa era do meu pai. Hoje, né, tendo o meu filho, o melhor bife da mesa é do meu filho, então eu cheguei à conclusão de que eu nunca comi o melhor bife da mesa. Isso serve para uma série de outras coisas, se você analisar, né, tipo, a forma como você estudava, primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, e o quanto isso te levou a um aprendizado consistente de coisas que você realmente utiliza no dia a dia. Então, você estudou, mas dificilmente aprendeu determinadas coisas. Na visão digital, é mais importante o quê? Aprender do que necessariamente estudar de uma forma linear. Eu pego conteúdos que façam sentido, estudo esses conteúdos e gero uma ideia em cima disso. De novo, é algo que a gente está aprendendo a fazer, não é algo estabelecido. A gente nunca foi treinado para usar a criatividade porque a criatividade estava na mão dos nossos chefes. Agora, a gente já não pode trabalhar dessa forma. A gente tem que trabalhar de uma forma diferente. A gente tem que trabalhar incluindo as pessoas, incluindo formatos de trabalho diferentes, incluindo uma gestão menos hierarquizada e mais horizontal. E o detalhe, não é para assustar ninguém, mas, segundo estudos dos futuristas, a gente já está entrando daqui a pouco num ciclo ainda menor de nanotecnologia, de biogenética, de inteligência artificial. Então, isso vai continuar mudando. E, como o Dado Schneider diz, bem na nossa vez. Então, é um ponto bem interessante para a gente ter em mente, sabe? A forma como a gente trabalha, a forma como a gente enxerga os nossos métodos de trabalho ali, as metodologias, etc., está muito relacionado a isso. Ah, prescritivo mesmo, né? Tipo, ah, está usando não sei o que? Pô, usa Scrum. Ah, não sei o que lá? Usa Kanban. Não, tipo, qual o problema que eu quero resolver? Eu posso fazer um híbrido. Eu posso usar Scrum, eu posso usar Kanban, eu posso usar XP. Independe, a agilidade em si, ela não está no método que você usa. É uma forma de pensar diferente. Esse que é o ponto importante e a reflexão que eu queria trazer para vocês, dentro do ambiente de complexidade. Tá? E aí, você pega até coisas que a gente trouxe de um período mais tradicional, que nós aprendemos na escola e que a gente repete nas nossas organizações, né? Você aprende lá que um pedreiro faz uma casa em dez dias, né? E aí você fala assim, dois pedreiros fazem em cinco dias. Não, geralmente eles vão fazer em quinze. Por quê? Vai ficar passando o trabalho para o outro, Divisando o trabalho fora o tempo que, como humanos, eles vão tomar ali conversando, né? Tipo, o ser humano conversa, o ser humano interage. Então, essa não é uma conta linear. E o que que geralmente acontece nas nossas organizações? Ah, o projeto está atrasado, né? Não vai entregar sprint? Coloca, gente, vai resolver? Dificilmente vai resolver, porque você não tem a força de trabalho duplicada ali. Pelo contrário, ela é reduzida. Mesma coisa aqui, né? Uma criança, ela come um saco de pipoca em dez minutos. duas crianças, perdão, uma criança com um saco de pipoca em trinta minutos, para ficar mais simples, né? Três crianças comem em dez? Não. Por quê? Na criança ainda está muito forte esse pensamento de escassez, então ela vai ficar pensando, se eu não comer, ele vai comer, se ele não comer, ele vai comer, possivelmente eles vão comer em três minutos. Por quê? Porque tem outros fatores que não são lineares e não são extremamente matemáticos nessa conta. Mas, o que que nós trouxemos ali, né? E herdamos no período industrial, e a galera ainda tem uma certa dificuldade de entender. Fica meio aquele conceito, né? Tipo, da grávida de Taubaté aqui, Para fazer uma brincadeira. É, de que eu coloco mais gente e entrego, né? Em menor prazo, ou nove mulheres grávidas de um mês, gera um filho? Não, não gera. Então, esse é um ponto que, dentro da agilidade, muitas vezes a galera quer já ter um prazo. Ela fala assim, ah, tipo, vai entregar aqui, tipo, esse projeto vai entregar daqui três meses. Pô, você não vai cravar uma data, você vai ter uma promessa de data que muitas vezes está prescrita em um quarto, em alguma coisa do gênero, e é o valor entregue através do software, e não o software em si. Então, essa discussão, ela não tem que estar pautada em cima de um prazo específico, ela tem que estar pautada em cima de uma discussão de quando seria interessante entregar essa iniciativa para o mercado. É no primeiro quarto, é no segundo quarto, é no terceiro quarto, e aí o quarto, ele está relacionado em um intervalo ali de três meses. Ah, Matheus, é muito tempo. Pô, se você consegue ter uma previsibilidade ali dentro de três meses, usando métodos de trabalho adequados e, de novo, entendendo o contexto da sua organização, a chance de você ter agilidade funcionando como raiz mesmo, como algo ali que entrega valor é muito grande, tá? E aí a gente não tem leis para lidar com a mudança de incerteza e complexidade. Não existe lei, mas existem alguns oito passos que são lá do Management 3.0 e eu trouxe aqui para vocês, tá? Que eu gosto bastante de usar. Primeiro é tratar complexidade com complexidade, né? Então, esquece um pouco essa visão do reducionismo ou tenta se lembrar, né, da verdade ali da, de que a gente, como nós, como seres humanos, a gente tem um determinado viés e a gente tenta reduzir coisas que são complexas a coisas mais simples, né? Trata isso como complexidade para você tentar entender as variáveis, fazer as interligações, tal qual o Personal Map que eu mostrei para vocês. Usar diversidade de perspectivas, pessoal. Muito tem se falado de inclusão, de diversidade nas empresas e ela casa com a agilidade e com a complexidade de uma forma absurda. porque eu tenho visões diferentes e muitas vezes incorretas que geram uma observação melhor do que está acontecendo. Eu não tenho, de novo, uma pessoa como um guru dizendo que vamos para a direita ou vamos para a esquerda, porque essa pessoa tem um viés e ela tem um ponto de vista. E uma pessoa com um ponto de vista diferente pode trazer insights que muitas vezes você não tem. por isso que é importante no modelo de contratação de profissionais você inserir algo que também está relacionado lá com o Menor de M3.0 que é tentar aumentar o nível de diversidade da sua equipe. Vamos pensar assim, se eu tenho cinco pessoas na minha equipe e cinco vieram de locais diferentes, eu tenho cinco de diversidade. Porque são pessoas de lugares diferentes que podem trazer insights diferentes pelas vivências que já tiveram. País, né? Tipo, ó, todos vieram do Brasil, eu não tenho diversidade, né, de país. Cidade, pô, eu tenho pessoas de cinco cidades diferentes, legal. Empresa, pô, eu tenho pessoas de empresas diferentes. Área, eu tenho pessoas da mesma área, pô, então eu não tenho diversidade. Então, a ideia é você, ao longo do caminho, né, além de analisar as competências de cunho técnico, é analisar também essas visões de diversidade, principalmente quando você precisa trabalhar com complexidade ou um ambiente complexo, porque vai te trazer mais visões relacionadas a isso, né, como tratar a complexidade. Assumir a subjetividade é coevolução, né, tipo, se é complexo, você vai precisar experimentar, você não vai acertar de primeiro. Você vai precisar de um propósito, como eu falei para vocês, ou de um princípio ali que você quer trabalhar dentro da organização, experimentar coisas de forma rápida, né, viável e muito local. e vai melhorando ao longo do tempo. Como eu disse, não é errado você pegar um modelo Spotify ou pegar o Kanban, o Scrum, qualquer método que seja, e tentar rodar na sua empresa. É só entender que você vai precisar copiar algo que alguém fez e adaptar ali para que não fique algo de copy-paste, né, para que as pessoas não tenham que se adaptar àquilo, e sim o método se adaptar à natureza da empresa também. Sempre aqui considerando a dependência do contexto que você está inserido, né, não é porque funcionou no passado ou funcionou para outras pessoas que vai funcionar para você agora. Um ponto bem interessante de antecipar, explorar e adaptar, pessoal, é a visão do Jeff Bezos, né, o que você precisa fazer como empresa é maximizar o número de experimentos que você pode fazer por unidade de tempo. Então, quanto mais você experimenta, mais você consegue adaptar e criar coisas diferentes, ou até mesmo resolver problemas dentro da sua organização. Note que isso é agnóstico, né, assim, a maioria dos métodos, né, ditos ali, relacionados à agilidade, eles tratam alguma coisa relacionada a você sempre fazer as suas adaptações, né, mas quando você olha para o Jeff Bezos, né, e na Amazon, eles criaram o Fire, que é um celular que não teve nenhum tipo de sucesso ali, e sem medo de ser feliz, eles continuaram e com o mesmo hardware ali, ou a mesma inteligência, eles acabaram reutilizando para criar a Alexa. Então, com base em quem? Antecipar, explorar e adaptar. É complexo, né? E nessa visão, você tem que sempre tentar encurtar ali os seus ciclos de feedback, tá? Quanto menor o ciclo de feedback, mais você consegue entender algumas coisas que estão acontecendo no dia a dia e adaptar, tá? E aí, por último, não menos importante, é manter as opções em aberto e se preparar para ser surpreendido, tá? E seguindo esses oito passos, vai dar certo? Então, não é garantido, né? Por quê? O importante é experimentar, coletar os feedbacks e retroalimentar o seu sistema, né? É difícil prever o que vai acontecer no ambiente complexo, pessoal. O que você pode fazer é aprender com ele. Que tal tentar fazer isso, né? Para fechar aqui, eu trouxe algumas dicas de leitura. Esse material vai para vocês também aí. Eu vou compartilhar com o pessoal do evento, tá? Recomendo bastante aqui o Of Complexity and Management, Reinventando as Organizações, O Poder do Hábito também é bem interessante para entender o que nós fazemos, né? E como fazemos, por que fazemos. E deixo aqui um QR Code, caso vocês queiram discutir mais assuntos como esse. Eu adoro discutir de novo, eu não vim aqui trazer alguma verdade estabelecida, pelo contrário, eu vim gerar dúvidas e que dúvidas vão gerar insights para que a gente consiga discutir de uma forma interessante, tá? Então, está aí o meu Medium com alguns artigos que eu escrevo, o meu LinkedIn, o YouTube também lá com o Papo Ágil, os treinamentos que estão lá no Simpla e o meu Insta também. Tá bom, pessoal? Incrível. Bacana, Matheus. Sempre trazendo conteúdo aqui polêmico e também que agrega muito valor, né? Bom, eu estou participando aqui pela primeira vez aqui no evento, entrei aqui porque a Helene comentou de mim e algumas e as meninas também estavam comentando, então, vou me descrever rapidamente aqui para não tomar tempo das perguntas. Eu sou branco, careca, gordinho, uso óculos, tô de barba, barba grisalha aqui no Cavanhaque, uma camisa polo vermelha e de fundo eu tenho uma prateleira branca com alguns Minions, fotos das crianças, livros, entre outras coisinhas. E, segundo minhas tias, minha avó e minha mãe, eu sou lindo, então, eu não sei se vocês têm essa mesma percepção, mas elas diziam isso, né? Dani, vamos para as perguntas? Bora. Tem uma pergunta aqui do Ivan Ferraz. Matheus, você acha que as pessoas estão mais preocupadas em defender framework ao invés de entregar valor? ou essa pergunta tem um quê de reducionismo? Quase que não sai. Essa pergunta tem um quê de reducionismo, mas se a gente parar para analisar o que a gente acaba encontrando nos eventos muitas vezes, é um case de um framework que deu certo e alguém vai lá e tenta repetir aquele framework que deu certo, etc. Sem olhar muito e dar muito contexto, é do propósito, né? E que problema está resolvendo. Então, tipo, eu fui lá no Vale do Silício e achei o método XPTO e aí vou colocar para rodar o método na minha empresa. Não, mas por quê? Qual o problema que você quer resolver? Você tem até problema específico para resolver com isso? Se você não tiver um problema, o método é o que menos importa. A agilidade, ela não trouxe nenhum método especificamente falando. Ela trouxe um conceito ali de ideias e um propósito, né? E aí você usa o framework que você quiser usar, mas desde que tenha um sentido. Eu acho que o que eu vejo hoje e é a minha visão, né? Não é uma visão que precisa ser todo mundo, é um consenso, mas que as pessoas estão focando muito no método, no framework ou com o propósito, achando que agilidade é um fim em si mesmo, ela não é. Eu tenho um contexto muito complexo para analisar isso. Obrigado aí pela pergunta, Ivan. Bacana, Ivan está bastante participativo aqui hoje desde cedo e logo mais daqui a pouco também temos a palestra dele aqui. Dani, de quem que a gente vai falar agora a pergunta? Oi? Imperdível a palestra do Ivan. Imperdível. Eu vou falar de um freio, né? A próxima pergunta que é do Rodolfo, você quer fazer, Demis? O Rodolfo pergunta, Matheus, você acredita que utilizar os OKRs pode ser a forma de mostrar, entre aspas, a alta liderança que o método ou o framework não importa tanto assim? Boa pergunta, Rodolfo. Obrigado. Eu acho que o importante é entender o problema que você quer resolver, né? Então, quando você está numa linha de eu vou demonstrar através de OKRs, você tem que ter identificado o problema. Primeiro, identificar o problema. Ó, eu tenho um problema de alinhamento estratégico, eu tenho um problema em que a execução das coisas aqui acontece de uma forma interessante, a gente tem ciclos muito longos e etc. Aí, beleza, eu posso usar o OKRs. Então, eu sei porque eu estou usando o método. Eu não estou usando porque o mercado está usando, estou usando porque me ajuda a resolver um problema específico. Eu acho que essa é a grande reflexão. Você pode, beleza, na verdade, você pode tudo o que você quiser, né? Ninguém tem problema de nada, né? Mas, eu acho que, assim, usar o OKRs desde que você tenha um propósito para demonstrar o valor da agilidade, faz sentido. Pelo menos, pelo que eu estou ouvindo aqui, faz sentido. Estou ouvindo, não estou nem. bacana, Matheus. A gente não tem mais perguntas, mas tem bastante elogio, tem gente falando que você é maravilhoso, que sempre você esclarece muito, que estão vivenciando na empresa essa realidade que você estava comentando agora. E a gente queria agradecer a sua participação e também te convidar, de repente, para participar aqui no chat, conversar com o pessoal que te assistiu aqui e também responder aí a esse carinho da galera aí que está falando contigo. Obrigado pela oportunidade e estou sempre à disposição, pessoal. Eu vou mandar uma obrigada. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente acabou invadindo um pouquinho o tempo do nosso intervalo, mas, Demis, você quer falar alguma coisinha? Bom, vamos falar aqui um pouquinho de Bileb, para quem não entendeu ainda aí que as meninas estão falando Bileb, Bileb. Eu comecei com a Bileb com o intuito de promover conteúdos e acabamos que a gente criou o Care Week, que é um evento que ocorreu agora em fevereiro desse ano e através da iniciativa da Dani e nas conversas que eu tive com a Dani, a gente juntou a Lari e depois juntou o Renato e aí formou a iniciativa do Agile B. Então, a Bileb acabou se tornando aí um hub que tem dois eventos hoje e a gente, a intenção da Bileb é promover muito conteúdo, tanto gratuito quanto dinâmicas fechadas, mentoria das meninas para as mulheres. A gente quer fazer muito conteúdo aqui em grande parte gratuita e também trazer instrutores como esses dois, alguns que já passaram por aqui, Annelise Gripe, Mateus, o Gino que vai falar aqui com a gente agora, trazer essa galera aí que está sempre compartilhando para produzir treinamentos aqui para a gente e dar uma mentoria como um todo. O nosso grande diferencial é vender um treinamento e ter pessoas, todas essas pessoas mentorando para aplicar, porque não adianta você fazer um treinamento e depois chega na empresa e aí o que eu faço com esse treinamento? Não sei o que fazer. E aí a ideia é a gente ter encontros semanais para sempre estar mentorando as pessoas na aplicação desses aprendizados aí no dia a dia. então eu vou convidar já, Dani, quer falar mais alguma coisa para a gente não tomar o tempo do Gino? Não, só chamar o Gino para falar com a gente. Gino, boa tarde. Boa, vamos trazer o Gino para cá então. Gino, bem-vindo aí ao terceiro e último dia do Agile Bee Experience e o Gino, se quisesse descrever, Gino, Gino que é um careca tão bonito quanto eu. Até parece. Se eu fosse bonito assim, eu estava tranquilo, cara. Muito bom, Dani. Muito bom, Demis. Fala, pessoal. Que honra estar aqui com vocês. Que super evento. Parabéns pelo sucesso e pela quantidade de compartilhamentos, de comentários. Muito bom estar aqui com vocês e obrigado pela oportunidade. Eu adoraria falar que eu tenho cabelo comprido, como já tive. Eu já tive cabelo comprido. Eu tenho que comprovar isso. Um dia eu vou trazer, eu cortei e guardei. Eu sei que é meio nojento, mas eu guardei a trança porque eu sei que minha filha um dia vai perguntar, papai, você sempre foi assim? E Demis sabe do que eu estou falando. É bom a gente mostrar para os nossos filhos que isso não é contagioso, né, Demis? Exato. Não é só trabalhar com ágio que a gente fica careca. Mas muito bom. Eu sou homem, estou com 42 quase de idade. Careca, não tenho um perdido fio de cabelo na cabeça, mas tenho barba, tento cuidar de mudar o rosto de alguma forma com a barba. E sou branco. E acho que é isso, né? Enfim, queria ter mais descrições para falar, mas não tem mais nada. Está com um background por trás 100% gamer aí. O background mais bonito aqui da galera da agilidade que eu conheço é o do Gino. Obrigado, cara. Obrigado. Que bom. A gente tem que repensar a educação, né? Repensar a forma de ensinar e de aprender. E eu imagino que eventos como esse tem justamente esse propósito também, né? Repensar a forma como a gente compartilha conteúdo, repensar a forma como a gente fala. Legal. Muito bom. Bom, vamos trazer sua apresentação para cá. A gente já tomou dois minutos do seu tempo e vamos deixar você aí começar a sua apresentação. Bem-vindo, boa apresentação e espero que todo mundo curta aí como tem curtido todas as demais apresentações. Sarrafo está alto. Tomara que eu consiga chegar lá também junto com vocês nesse conteúdo. Chegará sem dúvida. Se Deus quiser. Vamos nessa. Sem dúvida. Demis, obrigado. Dani, obrigado. Pessoal que está acompanhando, se vocês quiserem de repente fazer anotações sobre a palestra, ficar à vontade para encaminhar no chat para depois a gente responder. Eu pretendo deixar um tempo legal para a gente trocar essa ideia aí. Vamos lá. Vamos nessa. Então, a gestão age de mudanças, né? E por que gestão age de mudanças? O que a gestão age de mudanças traz de diferente em relação à gestão de mudanças? Bom, ponto final. O que esse agile tem aí na frente que realmente torna esse assunto diferente e especial? Vamos primeiro começar do começo. Do que é a gestão de mudanças? E antes mesmo de falar do que é a gestão de mudanças, o que é uma mudança? O que a gente entende por mudança? Mudança é a passagem de um estado para outro. Chega a ser frustrante e tão simples que é essa definição. No entanto, do meu ponto de vista, é uma definição importante para a gente poder ter. Porque quando eu coloco a passagem de um estado para outro diferente, mudar não é fazer a mesma coisa que antes, mas agora vestido de uma roupa diferente. Uma empresa que passa por uma transformação não é a mesma empresa de antes, agora fazendo ágil. Uma empresa que passa por uma mudança, o bicho que passa por uma mudança, como vocês estão vendo aí na tela, a lagarta quando ela entra na pupa para se tornar borboleta e passar por um processo de transformação, o que sai do outro lado é uma borboleta, não é uma lagarta voadora. É de fato um processo que muda tanto o conteúdo quanto muitas vezes a própria mensagem que a gente está passando. Então, um processo de mudança organizacional vai transformar a organização em algo diferente depois. Não é passar a fazer aquele processo que não faz sentido no papel agora no mobile. Isso não é o que a gente chama de mudança organizacional. E como é que a gente consegue entender o tamanho dessa mudança, a amplitude dessa mudança, o quanto essa mudança vai exigir uma mudança de comportamento das pessoas? E esse talvez seja um bom passo para a gente começar a falar da gestão de mudanças. O que é a gestão de mudanças? E não é só ágil, essa é a gestão de mudanças, ponto. A gestão de mudanças tem como objetivo ali fornecer uma série de princípios, de prescrições também, de processos, de métodos, de modelos que ajudem a aplicar esse conteúdo aos aspectos humanos. Por quê? Porque ao final do dia, se a pessoa que fazia algo de um jeito não passar a fazer algo de outro jeito, já que a mudança é medida em relação à sua intensidade, por quanto ela vai envolver a mudança de comportamento de alguém ou de um grupo, faz necessário então gerenciar esse aspecto humano. No final do dia não é entregar um sistema. Me lembro quando a gente trabalhou com entrega de sistemas de RP, que para mim são um caso bastante emblemático, por isso que eu trago para vocês, o que está por trás disso? Queremos mudar o comportamento das pessoas, vamos parar de usar aquele sistema departamental que a gente estava utilizando ou então aquele grupo de sistemas departamentais e agora vamos utilizar um sistema corporativo que vai integrar e vai conectar toda a cadeia de valor da organização com a cadeia do suprimento inclusive. E o que acontecia? Do ponto de vista de gerenciamento de projetos, a entrega era perfeita, era feita no tempo, era feita no custo, o final do processo de gerenciamento de projetos era ótimo, mas o que acontecia do ponto de vista da mudança? Nada. As pessoas continuavam usando o sistema antigo e o novo. Então, se antes a gente usava uma hora para fazer um processo que com o novo sistema usaríamos 20 minutos, o tempo final depois da implantação do projeto era de uma hora e vinte, porque as pessoas continuavam usando o sistema antigo e o sistema novo e diziam que faziam isso porque não acreditavam no sistema novo. Isso quer dizer o quê? Não foi feita a gestão de mudanças ou ela não aconteceu. Por isso, o que vai mudar, na verdade, é como nós conseguimos e quanto nós vamos precisar de esforços para fazer as mudanças comportamentais que teremos que ter para alcançarmos esse novo estado, para alcançarmos essa nova forma. E o que do ponto de vista conceitual é bastante simples, porque nada mais é do que sair de um estado atual passar por um processo de transição e, finalmente, alcançar um estado novo, teoricamente, é bastante simples do ponto de vista de envolvimento humano, de mudança comportamental, de imprevisibilidade de como as pessoas vão aderir ou não vão aderir àquela mudança, se torna bastante complexo. É imprevisível esse ponto. A entrega até é muito fácil de ser planejada, ser organizada, ser feita e ser implantada. Mas se as pessoas, de fato, vão mudar o seu comportamento ao final, isso se torna muitas vezes imprevisível. E de onde nasce? Então, aqui a gente falou do que é a gestão de mudanças, né? Mas de onde nasce a necessidade de a gente colocar o nome ágil ali? É só para vender? É só para poder criar um novo modelo? Na verdade, não deve ser. E não pode ser. Qual é o fator, ou qual é o ponto no tempo que traz para a gente uma necessidade diferente do ponto de vista comportamental e do ponto de vista de abordagem de gestão de mudanças? Eu gosto bastante da visão do Stephen Blank, ele é um dos grandes mentores do Eric Rice, do movimento Lean Startup. Eu sei que o Jürgen esteve aqui com vocês, é um cara que fala muito de Lean Startup, é um cara que usa bastante exemplos do Lean Startup. O Matheusão esteve com vocês agora há pouco, que também é facilitador do Management 2.0, também é um cara que conhece bastante do Lean Startup. E o Stephen Blank, ele é mentor do Eric Rice, o cara que escreveu o Lean Startup. O Stephen Blank tem excelentes livros também, como Manual do Empreendedor, Four Steps to the Epiphany, são grandes livros de produto e de empresas. Claro, ele é um cara de Stanford, é um cara muito conceituado no Vale do Silício, e ele fez uma palestra chamada Innovation at 50 Times, que eu tenho utilizado bastante como referência. Esse slide, inclusive, é dessa palestra que você consegue pegar com facilidade disponível. Ele disponibilizou, são muitos slides, é muito legal o que ele traz ali, e o próprio Jürgen Appel colocou essa palestra como avaliação lá no novo programa dele de capacidade, de qualificação em ágil. E nessa palestra, o Stephen Blank traz uma informação que começa a endereçar o porquê precisamos trabalhar a agilidade dentro do contexto da gestão de mudanças. Ele fala o seguinte, o ciclo de vida corporativo mudou. E o que é o ciclo de vida corporativo? É o tempo entre o nascimento de um negócio e o fim de um negócio. No século XX, esse tempo, ele era contabilizado em torno de 60 anos. Quer dizer, do momento que você cria um negócio, negócio de sucesso, até o momento que ele cresce, atinge o seu auge e começa a declinar, normalmente, passavam 60 anos. E eu vou pedir para vocês tirarem uma foto aí com o cérebro desse gráfico, porque eu vou recorrer a essa curva normal aí várias vezes ao longo do nosso bate-papo. O que acontece no século XXI? A gente tem um encurtamento disso. O ciclo de vida corporativo passa a ser em torno de 20 anos. Quer dizer, do momento que uma empresa nasce até o momento que ela entra em colapso, passa em torno de 20 anos. Qual é a mudança na prática que isso traz para a gente? A necessidade de inovar. Inovar no século XX era um destino. inovar no século XX era um destino para uma empresa. Criar algo inovador e viver daquilo durante 60 anos. A partir do momento que eu tenho um ciclo de vida encurtado por 20 anos, isso somado ao fato das pessoas aumentarem a sua expectativa de vida e a sua expectativa de vida útil ali, trabalhando, produzindo, entregando resultados, faz com que uma organização precise pensar em inovação mais de uma vez ao longo da sua vida. Aquela história de avô rico, pai nobre, e filho pobre, que mostrava que o império construído por uma pessoa vai durar durante três gerações ou duas, isso agora é avô rico, avô nobre e avô pobre, porque tudo isso acontece mais de uma vez na vida de uma única pessoa. Todos nós vamos trabalhar mais do que 20 anos, bem mais do que 20 anos, inclusive. Então, a inovação deixa de ser um destino e passa a ser uma jornada, passa a ser um processo. E é por isso que grandes nomes da gestão de mudanças, como o próprio John Cotter, fala isso, ou falava isso. O mundo está mudando uma velocidade que o sistema, as estruturas e culturas construídas ao longo do século passado não conseguem acompanhar. Então, tudo que a gente construiu no século 20 foi para lidar com a inovação como um destino, como uma chegada, como um objetivo. E hoje, o que nós estamos percebendo é que há uma necessidade de trabalhar de forma cíclica e contínua o ciclo da inovação. Eu sei que fica redundante trabalhar de forma cíclica e contínua, melhor dizendo, a inovação dentro das organizações. E alguns modelos de gestão de mudanças nascem para poder fazer isso. Por incrível que pareça, o próprio Lean Startup é um ciclo de desenvolvimento de mudanças. E eu vou mostrar para vocês porque eu entendo que isso é assim. O ciclo do Lean Startup construir, medir e aprender parte de uma verdade que no século 20 não era real. A verdade de que eu não consigo prever o que eu preciso fazer até fazer. Como o ciclo de mudança se torna muito dinâmico, nós precisamos, a partir da visão do Lean Startup, testar experimentos com uma frequência muito maior, porque não vai dar tempo de estabilizar um produto para começar a pensar em outro. Se antes nós vinhamos com a seguinte visão de que eu preciso aprender tudo sobre um produto, depois eu construo esse produto e com esse produto lançado eu aprendo, eu meço os resultados, o que poderia ser, por exemplo, fazer um planejamento estratégico, estava vendo que o Matheus estava falando sobre o que há com vocês, agora quando eu cheguei na sala, construir um planejamento estratégico, executar esse planejamento estratégico, medir os QPIs e depois tomar decisões estratégicas sobre isso, isso não funciona mais para tudo. É claro que vai continuar funcionando para muitas coisas na organização, mas enquanto esse we business as usual está rolando, eu continuo precisando já pensar em uma coisa nova porque logo, logo esse ciclo vai entrar em colapso, como a gente viu, cada vez mais curto, cada vez mais curto, reduziu 40 anos no século passado, é muito provável que no começo do século 21, considerando o avanço tão rápido da tecnologia, ainda mais agora no contexto que a gente está vivendo no mundo, essas mudanças como essa costumam acelerar desenvolvimento tecnológico, guerras, pandemias, costumam trazer desenvolvimento tecnológico, então é muito provável que aquele ciclo de 20 anos esteja já mais curto e se incultando em uma velocidade cada vez mais rápida. Então, não é só pensar uma vez, mas enquanto eu tenho coisas acontecendo da forma antiga, eu também terei coisas acontecendo da forma nova. E qual é a forma nova? A forma nova não começa pelo aprender, a forma nova começa, como diz o ciclo do Lean Startup pelo construir. Eu começo construindo, então eu meço, então eu aprendo. Em vez de começar pelo aprender, eu começo um pouco mais embaixo, começo pelo construir, e aí eu meço, e aí eu aprendo. Ou o famoso Build, Measure, Learn, que é o nome trazido pelo Lean Startup. Tá bom, o que isso quer dizer com o nosso conhecimento pré-existente? que aquele ciclo PDCA, que a gente conhece, o Plan, Do, Check and Act, ele continua existindo. O que o Plan, Do, Check and Act, popularizado pelo Deming, diz para a gente? Que a partir de um problema, o que é um problema? Uma situação diferente do que deve estar, requer uma mudança. Então, olha, a partir de uma situação que requer uma mudança, eu vou planejar a mudança, eu vou executar a mudança, eu vou verificar o quanto a execução está se aproximando do plano, e eu vou adaptar, eu vou corrigir o curso a partir das informações que eu receber. Mas eu parto de uma premissa, da premissa que eu consigo estabelecer uma relação de causa e efeito entre o contexto que eu quero mudar e a solução que eu vou dar. O que o Agile faz e a gestão de mudanças faz dentro desse mesmo contexto PDCA, que agora vai lembrar você o Build, Measure, Learn do Lean Startup? Na verdade, não muda muita coisa. O que a gente faz é pegar essa roda do PDCA e girar um pouquinho para a esquerda e vai sair com uma coisa mais ou menos assim. Em vez de começar do Plan, a gestão ágil de mudanças começa do Do, que é faça algo, rode um experimento com o objetivo de aprender. Então, imagina, para poder começar fazendo algo, eu não tenho que planejar? Sim, você planeja, mas você não planeja olhando o estado futuro. Você planeja olhando o estado atual, você planeja um experimento para aprender e melhorar a tua compreensão do que fazer para frente. Se o PDCA parte da premissa que eu conheço o que deve ser feito, o DCAP, que na verdade não existe, é uma extrapolação que eu fiz do modelo PDCA, parte do princípio oposto, que eu só conseguirei adquirir conhecimento a partir de alguns experimentos validados em campo. faça algo, colete as informações, aprenda com as informações e aí melhore o seu plano, e aí refine o seu plano. Nada muito diferente do que a gente conhece por empirismo. Isso é o empirismo. O empirismo é adquirir informação a partir de experimentos, de uma experiência sensorial ou introspectiva. A gestão ágil de mudanças muda em relação à gestão de mudanças porque a primeira parte de premissas racionais. A razão, o passado, a reminiscência são suficientes para eu planejar a mudança. E o que deve fazer? A gestão ágil de mudanças parte de uma premissa diferente. As informações vão ser importantes para um contexto, mas não são suficientes. E eu precisarei também de informações que só podem ser adquiridas em campo. E o que parece um nome novo por causa do ágil, Agile Change Management, na verdade, não tem nada de novo. O próprio Everett Rogers, por isso que eu falei para vocês tirarem uma foto mental daquela imagem, daquela curva normal, o próprio Everett Rogers, autor desse livro, The Fusion of Innovations, ele, em 62, ele faz esse modelo e faz um estudo sociológico de como uma inovação se difunde, por isso chama a difusão de inovações, como uma inovação se difunde em uma sociedade. Uma inovação não é um produto de tecnologia, pode ser uma ideia, pode ser um produto, mas pode ser uma ideia. E a premissa por trás disso é que eu tenho pessoas envolvidas em momentos diferentes daquela ideia. Há as pessoas que têm a ideia e são as inovadoras, que normalmente correspondem, segundo o estudo de Rogers, e isso é muito contextual, é no contexto que ele fez o estudo na época que ele estudou, no mundo daquele jeito. Então, esses números que eu vou mostrar para vocês, eles são muito mais ideais do que de fato reais, eu tenho certeza que se a gente repetisse a pesquisa hoje, a proporção seria diferente, mas no estudo feito por Rogers em 62, e que embasa grandes modelos que nós conhecemos hoje, inclusive o próprio Lean Startup, uma vez que o Lean Startup se baseia nos evangelizadores iniciais, que são os primeiros adeptos, boa parte do que a gente conhece hoje de gestão ágil, de gestão de produtos, de desenvolvimento de estratégias orientadas a cliente, tem como base esse modelo. Para esse modelo, 2,5% das pessoas eram as inovadoras. Quer dizer, 2,5% das pessoas são aquelas que têm as ideias de mudança. 13,5% são aquelas primeiras a aderirem à mudança antes de qualquer outra pessoa, porque são visionárias, são pessoas que entendem que essa mudança é necessária para um status quo diferente. Para alcançarmos um novo congelamento, para alcançarmos um novo status quo, não esse, para descongelarmos, mudarmos e congelarmos em um novo status quo. Entendem que essa mudança é necessária e são os visionários que têm uma característica diferente dos primeiros. Os visionários possuem seguidores também, eles são influenciadores, eles são validados e legitimados por uma comunidade. e segundo o Everett Rogers, essas pessoas são as responsáveis por difundir a inovação. São elas que fazem as ideias, os produtos, as tecnologias não caírem no tal do abismo, que é justamente o maior espaço entre os segmentos de pessoas. Todos eles têm um pequeno abismo, mas esse é o maior, é o chamado de abismo de verdade. E esse modelo do Rogers é bastante utilizado, por exemplo, pelo Jason Little no Lean Change Management, que é gestão Lean de mudanças, que é óbvio, ele é um agilista, então bebe muito na visão do ágil. É autor, por exemplo, do Lean Coffee, grandes cerimônias e ferramentas que nós temos que ajudam na gestão de mudanças. O que ele fez com base no modelo do Rogers? Ele diferenciou pessoas dentro de uma organização, e isso não é rótulo, o cuidado que a gente tem que tomar é para não rotular as pessoas. Não é que o Gino é primeiro adepto, não. Naquele contexto, para aquele tipo de situação, para aquele produto, o Gino é mais suscetível a ser primeiro adepto, mas para outra coisa ele pode não ser. Então eu tenho quatro grandes segmentos dentro de uma organização. Inovadores e primeiros adeptos, que ele concatenou, e são os apoiadores da mudança. A maioria inicial e a maioria tardia, que são as primeiras pessoas depois desse grupo a comprarem a mudança. E os retardatários, também chamados de bloqueadores ou resistentes. No livro do Rogers, eles são tratados como retardatários, são os últimos a aderirem à mudança. Na visão do John Little, eles inclusive podem ser resistentes, porque as crenças vão ficando mais fortes à medida que a resistência fica mais forte também. E quanto mais apego, mais difícil conseguirmos evoluir a mudança. Então, olha só, na visão do John Little, baseado no estudo do Rogers, eu tenho várias pessoas dentro das organizações e fora, os clientes, em estágios diferentes de predisposição a mudarem o seu comportamento em um mundo que vai mudar cada vez mais rápido, e que está mudando cada vez mais rápido, porque 20 anos já certamente não correspondem à realidade. Então, olha essa curva, famosa curva S de desenvolvimento tecnológico. O que essa curva traz? faz os primeiros investimentos em projetos ou naquele produto no começo, depois um ponto em que aquela tecnologia sobe abruptamente, é o tal do crescimento super acelerado daquela tecnologia, e depois um platô, uma estagnação. Essa curva S que você está vendo é justamente a primeira parte desse gráfico do Rogers, até alcançar a maioria tardia. o que vai acontecer é que alguns produtos vão ficar mais tempo ali nessa, como é chamada, avenida principal, no momento do platô, no momento que eles se estagnaram, e alguns vão declinar mais rápido. Aqueles que estão num cenário competitivo, onde as tecnologias evoluem muito rápido, tendem a declinar mais rápido do que outros que terão mais tempo usufruindo aquele momento de tecnologia em platô. E isso não é nada novo, esse padrão de curva S, ele pode ser verificado em diversos setores da indústria. A estagnação de uma tecnologia e o surgimento de outra. Tino, o que isso tem a ver com a gestão de mudanças? Tudo, porque é justamente pelo fato de termos ciclos cada vez mais curtos de vida empresarial que as empresas precisarão passar por esse tipo de mudança mais frequentemente. Quer dizer, o gap de performance, que é o tempo entre uma tecnologia alcançar um platô e a outra tecnologia surgir, que é o vale da inovação, quer dizer, a curva vermelha, ela alcança um platô. Quer dizer, a tecnologia alcançou uma estabilização, ela não está crescendo mais, não gerou mais, não está trazendo tanto resultado quanto trazia mais para a nossa organização. Então, olha, opa, agora é a hora de inovar. Isso antes durava 60 anos. Agora está durando 20. O que acontecia com as organizações com essa mudança no ciclo de vida corporativo? Até uma tecnologia alcançar aquele mesmo resultado, tinha esse pedação no meio onde está escrito performance gap, que é o tempo da nova tecnologia ou do novo produto alcançar o resultado que o outro estava enquanto ele estagnou. O que começa a se tornar um problema ainda maior à medida que o tempo de vida de produto, ciclo corporativo, vai ficando cada vez menor. Então, olha como é que hoje a inovação passa a ser, a mudança passa a ser, a mudança deixa de ser um destino. Não é mais, transformação digital, para mim, não faz mais sentido nesse contexto. porque não é mais uma mudança de cultura, é uma cultura de mudanças. Não é mais planejar um novo estado, é planejar uma mudança de estado frequente e concorrente. Hoje, a mudança e a inovação passam a ser uma jornada. A diferença da gestão de mudanças, da gestão ágil de mudanças, é que a gestão de mudanças preparava as empresas para mudarem. E a gestão ágil de mudanças prepara as empresas para nunca mais se estabilizarem. Elas estarão perpetuamente mudando, perpetuamente inovando, perpetuamente gerindo o seu ciclo de conhecimento para terem sempre algo novo, algo em transição, algo em declínio. Algo novo, algo em transição, algo em declínio, sem que a necessidade de inovar o tempo todo crie vales de desespero quedas abruptas de resultado, falências, sem que haja tanta oscilação na estratégia e no desempenho organizacional. E por que a gestão ágil de mudanças é um tema tão importante? Porque como nós seres humanos reagimos a mudanças perpétuas? Não é algo que nós gostamos de fazer. Eu gosto bastante de trazer o slide do Anitor Rinko, porque o caso do Anitor Rinko é muito interessante. O Anitor Rinko, quando foi descoberto na Austrália em 1799 e levado para a Inglaterra, por acaso, dentro de um container, o zoologista que examinou o Anitor Rinko descreveu assim, abre aspas, é naturalmente excitante a ideia de uma preparação enganosa por meios artificiais, fecha aspas. O doutor George Sean, o responsável por examinar o Anitor Rinko, ele disse o seguinte no artigo dele, você acha o artigo para baixar, eu já li esse artigo, é engraçado, chega a ser engraçado. Ele fala, é impossível um mamífero ter bico de pato. Ele não conseguia entender essa inovação. Para ele, o Anitor Rinko era uma soma de bichos, galinha com vaca, com pato, com escorpião, porque tem ferrão, com castor, ele não enxergava isso como uma inovação, ele enxergava isso como uma concatenação das práticas antigas. E aí eu pergunto, primeiro, você sabia como é, sabe o que a ciência, a ciência não conseguia enquadrar esse bicho. Esse bicho não se classificava em nenhuma classe existente, porque ele tinha a característica de todas. Uma das respostas que a ciência tentou dar para os Anitor Rinkos foi matar todos. Olha, a gente não consegue classificar esse bicho. Vamos acabar com eles? E a gente acaba com o problema? E aí eu te pergunto, quando as inovações na sua empresa acabam morrendo, porque os modelos que nós temos construídos e vigentes não estão preparados para lidar com inovação. Quando aparece uma coisa nova, a resistência interna é tão grande que tende a matar. Uma pessoa que tem ideia nova tende a ser demitida, uma ideia nova tende a ser congelada, uma nova abordagem tende a ser totalmente rejeitada, porque nós, de fato, não gostamos de lidar com a inovação perpétua. E quando aparece esses ornitorrínquos, a nossa primeira opção normalmente é matar. E é vamos trabalhar para manter os nossos modelos. E a busca por soluções simples, segundo o Russell Akoff, um dos grandes nomes do pensamento sistêmico, para problemas complexos, é decorrente da nossa incapacidade de lidar com a complexidade. O Matheus falou de complexidade aqui, agora, pô, né? E o próprio Henry McCann falava o seguinte, que para todo problema complexo, existe uma solução simples, elegante e completamente errada. Olhar a mudança de forma simples ou simplificada hoje, pode nos levar a matar grandes ideias, matar grandes inovações, porque os modelos que nós temos podem não estar preparados para lidar com isso. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês, obrigado pelo evento, espero que a gente possa ter um bom momento de conversa, estou à disposição para poder esclarecer algumas perguntas aqui, bater papo e também trocar ideia. Obrigado pela oportunidade, pessoal. Bacana, super obrigada por compartilhar. Agora a gente tem algumas perguntinhas aqui, você quer começar, com as perguntas? Vamos lá, vocês estão me ouvindo? Sim. Vamos começar pela pergunta da Natasha? Opa. Ela diz o seguinte, a gestão da mudança ainda olha para o passado, tentando prever o futuro, mas precisamos olhar para o agora e analisar os resultados atuais para prever o futuro. Olhar para o passado não nos ajuda a inovar, porque as necessidades mudam a cada segundo. Era de mudanças, afinal, olhar para a necessidade atual e tentar descobrir o que já por trás desta necessidade é se antecipar e inovar de fato. O que você acha, Gino? Eu acho que eu queria dar um abraço para a Natasha, porque é exatamente isso que eu penso. Na verdade, não é o que eu penso, é o que os grandes estudiosos de mudança têm trazido. Um cara chamado Nassim Taleb, que talvez ele já tenha aparecido aqui em alguma palestra como citado, se não, eu imagino que ele ainda vai aparecer, ele escreveu um livro chamado A Lógica do Cisne Negro, e nesse livro ele traz um exemplo bem legal, que é o peru de ação de graças. Se um peru de ação de graças fosse dizer o que aconteceria no milésimo dia e fazer um planejamento estratégico para isso, como é que ele faria? Olharia para os dias que já passaram e com base no resultado que já passou, planejaria o futuro. E qual é a visão que esse peru tem? Ele olha para trás e ele enxerga um ser humano entrando todos os dias lá no viveiro dele, trazendo lá comida, trazendo remédio, cuidando bem dele, ele só vai engordando, vai se tornando cada vez mais forte, mais bonito, até que em algum momento aquele mesmo ser humano que entrava portando um pratinho de comida vai chegar com um facão, porque é dia de ação de graças. Só que até então não tinha havido nenhum. Olhar para trás para planejar a estratégia significa estarmos constantemente reféns do dia de ação de graças. E esse dia de ação de graças chegou há um ano e um mês atrás e foi chamado de COVID, o dia no qual todos os planejamentos estratégicos vigentes caíram da parede. Nenhum planejamento estratégico ficou pendurado na parede há um ano e um mês atrás. E não porque não tínhamos sinais de que isso ia acontecer. Tínhamos, mas porque o planejamento estratégico continuava e continua sendo feito olhando para trás. Como é que um peru escapa de uma dessa? Cara, dá uma olhada na vizinhança. Quantos perus você conhece que viveram mais do que mil dias? Que é mais ou menos do tempo até ser morto para ação de graças? Ó, desculpa, mas aqui nessa vila não tem nenhum peru com mais de mil dias de vida. Levanta, Patinha, aí qual peru que já conheceu algum peru que viveu mais do que mil dias? Ninguém nunca conheceu. Velho, se você não conhece nenhum peru com mais de mil dias de vida, ninguém conhece e ninguém nunca ouviu falar, por mais que os 999 dias que vieram para trás digam que amanhã vai ser um bom dia, você vai ficar aqui para ver mesmo? Eu seria o primeiro caso de peru que anda sobre as águas, porque eu vou catar tudo que eu tenho e sair correndo o mais rápido que eu posso, porque eu não vou ficar aqui para ver o que acontece amanhã, ainda que todos os dados do passado me digam que vai ser bom. Então, a gestão age de mudanças está nessa linha mesmo, Natasha? Porque é buscar os dados do presente, pegar os sinais fracos, tentar entender o que está acontecendo, que não pode ser lido olhando para trás. Incrível. O pessoal está adorando, né? Vamos passar para a próxima perguntinha aqui, mas antes disso, só o feedback, Gino. Está incrível, vamos continuar. Opa, que legal, obrigado. É isso. O pessoal está gostando. A próxima pergunta é do Renato. Como é se fazendo para aprender e depois adaptar? Gostei. Mas e como fazer para as grandes empresas migrarem o formato de financiar projetos, PDCA, para finalizar, desculpa, financiar produtos? DCAP. Renatão, obrigado, cara. Obrigado pela pergunta. Não migrem. Não migrem. Nós não estamos falando de ou. Nós estamos falando de ambidestria organizacional. E o próprio Stephen Blank, autor daqueles primeiros slides, ele fala muito sobre ambidestria organizacional e tem um artigo publicado na Harvard Business Review da meados do século, confiar, final do século XX, chamado The Ambidextrous Organization, a organização ambidextra. Não é migrar, é fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Lembra da curva S? O migrar significa vamos parar de rodar o business as usual e vamos só inovar. Não é isso. Continua fazendo o modelo antigo, continua fazendo o PDCA e separa um budget, separa um valor para experimentar novos. É fazer as duas coisas simultaneamente. o grande desafio das organizações, Renatão, é entender isso, entender isso, que não é tombamento para o ágil. Tombar para o ágil, o que quer dizer tombar para o ágil? É parar de usar as histórias do passado para experimentar novas histórias, porque é isso que o ágil fala, empirismo, né? A base do ágil não é empirismo? O que o empirismo diz? Aprenda com o experimento, aprenda com a tentativa, desenvolva um experimento, experimente, colete os resultados e adapte. Mas nem tudo é assim. Nem tudo é assim. Há conhecimentos do passado que ainda são muito importantes. O grande segredo das organizações é fazer as duas coisas simultaneamente. Uma coisa em relação a isso, que talvez ajude ainda mais a gente a planejar o E, né? As equipes que trabalham experimentando, elas não podem ser medidas pelos mesmos resultados das equipes que trabalham entregando. A equipe que trabalha com entrega é medida por resultado, é medida por eficiência, por qualidade, por delivery. A equipe que trabalha com experimentação, com empirismo, ela trabalha buscando conhecimento, ela trabalha buscando aprender. O próprio ciclo diz o que é que eu espero. O PDCA tem como final a entrega para ser acompanhada. O DCAP ele tem como entrega o aprendizado para gerar um plano. Se eu tenho as duas equipes trabalhando sendo medidas da mesma forma, eu tenho gente fazendo delivery sendo medida por delivery e gente fazendo inovação, buscando conhecimento, sendo medida por delivery também. Me lembra muito uma frase do Thomas Edison, Thomas Edison, cara, que na boa o cara tinha 2.300 patentes. Se somarmos todos nós aqui hoje, acho que a gente não chega a 100. Eu não tenho nenhuma patente. E uma vez uma repórter chegou para ele e falou, doutor, como é que o senhor se sente tendo gasto tanto dinheiro em experimentos fracassados? E ele falou o seguinte, olha, desculpa, mas eu nunca gastei um centavo em experimentos fracassados. Mas como assim? Eu não meço experimentos por sucesso. Eu meço experimentos por aprendizado. E os aprendizados que eu tive foram fundamentais para eu rodar experimentos melhores. Então, experimentos, eu meço pelo que eu aprendi. Eu nunca fracassei nenhuma vez em experimentos. Eu fracasso na operação. Experimento eu não fracasso. muito bom. Larissa, quer fazer a próxima pergunta? Vamos lá. O pessoal está gostando. Jéssica, vamos lá. Como lidar com esse vale de desespero do apego? Como lidar com as resistências nesse sentido? Pergunta bem humana aqui, né? Não tem resposta pronta para isso. A melhor resposta que eu posso te dar, Jéssica, é não sei. Qualquer coisa que eu te falar diferente disso vai ser leviandade. Não sei. Porque isso muda muito de organização para organização, de contexto para contexto. O que eu posso te dar de insight, e aí é achismo. Achismo vale isso, vale nada. Nada. É só um achismo. De onde vem esse apego e o que está por trás dele? Porque, por exemplo, um apego que eu tenho visto muito e vi muito na minha vida como executivo era o apego de desenvolvimento das pessoas. Não se formava sucessores. E por que não se formava sucessores? Por que as pessoas são tão apegadas? Porque a gente pegou um bicho, que é o ser humano, e colocou em um contexto de escassez. Que significa o quê? A função de líder, de gestor, as funções gerenciais são vistas nas organizações como um objeto de status, como um símbolo de poder. E são poucas. Quer dizer, para cada mil pessoas, eu tenho uma pessoa ganhando como gestor ou como gestora. O que acaba acontecendo? Eu pego o bicho e coloco em um ambiente de escassez. Um professor meu fala um negócio que eu acho incrível. Que é, pega o bicho mais fofo que existe, que é o coala. O coala se alimenta de eucalipto, cara. Não tem nenhum bichinho no mundo mais fofo que o coala. Pega cinco coalas, coloca dentro de uma sala e joga um eucalipto só para eles. E você vai ver em cinco minutos sangue de coala jorrando pela parede, porque eles vão grudar um no pescoço do outro para disputar aquele eucalipto pela vida deles. Boa parte das resistências que a gente vê nas organizações são decorrentes de símbolos, de memes que nós colocamos dentro das empresas que forçam as pessoas a não colaborarem por um ambiente muitas vezes perverso. Então, não olha para a pessoa, tá? A minha primeira dica, não olha para a pessoa, olha para o sistema. Tenta entender o que está errado nesse sistema que pode estar desencadeando esse comportamento. Muito bom. Uma próxima pergunta aqui, que é do Mário Monteiro. Como ajudar organizações públicas ou governamentais a acordar para a nova realidade e olhar para a inovação e abrir a agilidade? Já está acontecendo. Já está acontecendo. É o famoso pelo amor ou pela dor, né? Então, eu venho da Caixa Econômica, 18 anos de Caixa, e venho de uma época que os concorrentes eram Santander, Banco do Brasil, Itaú. Hoje, eu acabei de abrir uma conta no C6, em 15 minutos. e ontem, eu abri uma conta num lugar chamado Payoneer, não sei se vocês conhecem, é um banco, conta internacional, em 5 minutos. Eu abri uma conta internacional em 5 minutos. Então, não precisa ajudar. Está aí já, o mercado se ajuda. Ou as empresas, ou as organizações entendem que se elas não restaurarem o seu propósito social forte, que é de ajudar o público, de ajudar as pessoas, ou as startups vão fazer isso no nosso lugar. Então, não é mais uma questão, já passou a hora do convencimento, ela aconteceu há 20 anos atrás. Agora, como minha mãe falava, a hora que a água bate no bumbum, né? Então, é o seguinte, a gente vê a maré subindo, vê a maré subindo, vê a maré subindo, cara, está na hora de você puxar o teu barquinho e sair, porque vai encher. Subiu. E agora? Agora, sim, não precisa mais convencer. Ou as organizações se adequam, ou elas vão desaparecer. Perfeito. Próxima pergunta? O Luiz diz pra gente, o que você acha de pesquisas de prontidão para mudança? Como podemos interpretar? Perdão. 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 Eu acho que elas não funcionam. E, é acho. Não consigo provar. Por que eu acho que elas não funcionam? Porque sistemas complexos, que são sistemas humanos, quando você interfere nele, você muda o sistema. Se eu fizer uma pergunta agora pra Lari, o que ela está achando do evento? A resposta que ela vai dar vai mudar o que ela acha. A minha pergunta vai mudar o que ela acha. A hora que eu perguntar, ela já pensa diferente. Então, o que eu penso de pesquisa de prontidão para mudança? Se for o ambiente que as pessoas têm medo, elas vão responder aquilo que elas pensam que o CEO quer ouvir ou que a CEO quer ouvir. Peraí, o que a dona da empresa gostaria de ouvir mesmo? Ah, mas é anônima. Aham. É o coelhinho da Páscoa que faz o anonimato da pesquisa. Aqui, a turma costuma matar quem fala as coisas erradas. Agora, de repente, aparece a pesquisa anônima numa organização que escorre sangue pela parede. Então, não. As pessoas vão dizer aquilo que acham que o chefe quer ouvir ou que a chefe quer ouvir porque tem medo, porque são coalas dentro de uma sala com eucalipto no meio. Então, se o ambiente e se o sistema for perverso, cruel e estimular a competição e a escassez, as respostas que são os lugares que mais estão precisando mudar, as pesquisas feitas nesses lugares tendem a trazer muito mais do que as pessoas gostariam de ouvir do que a verdade. Mas, de novo, é acho. Não vale nada isso. Isso é conversa de boteco. Não tenho como provar e não tenho o artigo publicado por isso ainda. Mas, é um acho com base numa experiência de bastante tempo de uma organização que precisava mudar e precisa ainda. Pegando o gancho aqui, tem mais uma pergunta do Renato, falando assim, muitas empresas têm uma área de gestão de mudança. Não seria melhor ter a gestão da mudança como uma competência para a média e alta gestão? Renato, queria estar aí para te dar um beijo, velho. A tua pergunta é incrível. Porque é o seguinte, por que a gente continua querendo resolver problema criando área, né? Temos um problema, vamos criar uma área. Aí criamos uma diretoria para aquela área, uma função de superintendente, mais um gerente. Daqui a pouco tem uma... Cara, por que isso, né? Por que a gente continua tratando o ornitorrinco como a soma do pato com o castor? Precisamos parar de olhar organizações como soma de áreas. Precisamos parar de olhar organizações de forma mecânica e começarmos a olhar de forma orgânica. A tua provocação é olhar de forma orgânica. Como fazer o conhecimento circular na organização? Lembra da pergunta que eu falei para a Natasha agora há pouco? Se detenção de conhecimento for medalha na tua empresa, isso não acontece. Porque quem vai receber os aplausos é a pessoa que tirou o certificado. Ah, estou com o certificado de management 3.0. Então, Larissa, vem aqui na frente e receba os nossos aplausos. Ou então, quanto mais... Olha, desculpa, mas a Dani é a pessoa mais importante na organização. Por quê? Porque é a que mais conhece daquilo. Você acha que a Dani vai querer compartilhar o conhecimento dela? Você acha que a Larissa vai querer realmente estimular para que todo mundo tenha mais certificações de management 3.0? Ou qualquer outra? Claro que não. E por quê? Porque um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa, como já dizia o Deming. Um sistema ruim sempre vence uma boa pessoa. Se a gente criar um sistema de escassez de conhecimento, onde... My precious, né? Onde o conhecimento é visto como preciosidade, como símbolo de poder e status, as pessoas tenderão a não querer fazer isso que você falou, porque é melhor ter uma área embaixo de mim, com pessoas, com funções, com poder, com orçamento, para gerir a mudança, do que disseminar o conhecimento. O que é visto como poder nessa organização é a quantidade de pessoas que a gente tem embaixo da gente e não a quantidade de conhecimento que a gente faz circular. Vamos mudar o sistema que as pessoas mudam o seu comportamento. Começando por aí, né? Boa. Perfeito. Perfeito, Gino. Queria colocar aqui um feedback. O Kleber disse, muito bom ver as palestras se conectarem. A Annelise disse também algo parecido na fala dela. Igual ao Gino. Então, ele expressou a opinião. Beleza? Valeu, gente. Gino, muito, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado. Obrigado, pessoal. Gino, quer deixar os seus contatos para o pessoal? Ô, pessoal. Como a gente te acha? Perdão, perdão. Não te ouvi, Lari, na hora que você falou. Como a gente te acha no LinkedIn? Deixa eu colocar uma tela aqui. Posso colocar uma tela? A última? Pode. Pode. Tá aqui alguns contatos. Fiquem à vontade para se conectar. Parabéns pelo evento. Parabéns pelo carinho. A gente é tratado com esse mesmo carinho que vocês estão vendo aqui lá no backstage. Isso tudo é de verdade. São pessoas incríveis que estão fazendo isso aí. Estão organizando esse evento. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. E sucesso aí. A gente que agradece. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos para o aviso? Caramba. Que legal, né? Que aviso que a gente vai dar agora? A gente pode falar das nossas redes sociais que tem aqui o QR Code. Aqui? Aqui. Ai, gente. Toda hora eu erro. Vai. Aqui. 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 Vamos lá, pessoal. Tem o nosso link atree. Manda ver, Dani. Que tem todos os nossos canais, nossas redes sociais. por onde vocês podem ficar sabendo das novidades, das nossas lives às terças, de conteúdo, troca de experiências e tudo mais. Está tudo ali. Inclusive, o nosso Telegram, que dá para a gente poder fazer uma troca de experiências ali, uma coisa mais assíncrona. É isso. O que mais, Dani? Só aí, pessoal. Eu acho que todo mundo já conhece as nossas redes, já segue a gente no Instagram, já curtiu aqui o vídeo do YouTube. e o que mais? Já seguiu a gente aqui no próprio YouTube? E aí, pessoal? Estou esquecendo de alguma coisa? Certificado? Certificado? Like? Pode ser. O like no YouTube é importante também. Precisamos do like de vocês. E vocês, se precisarem do nosso certificado, a gente envia também pelo Simpla, tá bom, pessoal? Então, muito obrigada por vocês. Tem que fazer o cadastro lá, né? Isso, tem que fazer o cadastro. E muito obrigada por vocês que já se cadastraram, tá legal? A gente está repetindo um pouquinho aí para o pessoal que está chegando agora não ficar sem a informação, né? Dani, vamos dar uma repassadinha na agenda daqui para frente? O que você acha? Vamos. Nossa próxima convidada é a Mariana Graff. Ela vai falar sobre como participar de comunidade pode impulsionar sua carreira. Depois, a gente tem a Andressa Chiara e vai falar de Fit for Purpose e OKR. Como criar estratégias que engajam toda a organização no resultado? Às 16h40, o Alan Cardoso vai falar sobre Agile, e o X, decisões rápidas que geram experiências de valor. Depois do Alan, o Eduardo Miyake vai falar sobre Design Thinking, a paixão pelo problema e como evitar suas disfunções. Aí, às 18h20, o Ivan Ferraz vai falar sobre Lean Portfólio, conectando a estratégia à operação. Depois, o Marcel Almeida vai falar às 19h, 19h10, sobre estratégia de produto e JTBD. Aí, a gente tem mais uma última. Às 20h, com o Ricardo Triana sobre o PMI 4.0, visão do futuro. Essa é uma palestra que foi incluída recentemente. Então, foi um plus para vocês aí. Presentinho, pessoal. É isso. Esperamos saber aí a opinião de vocês. Falem aqui com a gente se vocês estão gostando, se a gente precisa mudar um pouquinho o ritmo. A gente vai ouvir, tá bom? E pedir para o pessoal colocar lá no chat de onde eles estão falando também, para a gente poder saber quais são os lugares que vocês estão assistindo a gente. é legal também. Com certeza. E se você não conhece as lives de terça-feira ainda, a gente está convidando vocês a participarem, tá bom? É muito legal. A próxima live vai ser sobre... Acessibilidade e agilidade, uma parceria de sucesso com o Maurício e o Flávio. Quase que não saiu. Terça-feira, às 19h. É isso aí. Vamos chamar a Mari? Bora. Chega de intervalo? Chega. Oi, Mari. Boa tarde, Mari. Seja super bem-vinda. Oi, Dani. Oi, Lari. Obrigada. Boa tarde, todo mundo. Feliz em estar aqui. Tudo bem com você? Tudo bem, sim. A gente fica muito feliz de você estar aqui com a gente. A gente vai pedir para você se descrever para as pessoas que por algum motivo não posso estar visualizando a gente agora. Eles poderem associar a nossa voz com a nossa descrição. Tá bom. Bom, eu sou uma mulher, branca, cabelos loiros, batom vermelho, roupa colorida, florada, estampas de plantas. Atrás de mim aqui eu tenho três quadros. Um deles, inclusive, está escrito Educar para Libertar. Talvez vocês estejam ouvindo de fundo aí que exatamente agora está passando o carro do ovo aqui na minha rua. A vida como ela é. Nossa, menina. Todo mundo é gente aqui. É, incrível. Bem agora ele não está passando e começou a passar agora. E tudo bem. A gente vai falar sobre... Como participar de comunidades pode impulsionar a sua carreira. Na verdade, eu vou falar um pouquinho sobre como isso aconteceu comigo, né? Então, e ver se pode inspirar outras pessoas também a usufruírem dos benefícios do trabalho com comunidade também. Experiência, Mara. É isso que a gente gosta. Legal. Bom, muito obrigada. Vocês querem que eu feche a janela? Porque eu estou com a janela aberta. Está chegando aí o áudio do carro do ovo, né? Está chegando só um pouquinho, mas todo mundo é gente. Então, bora. Então, está bom. Tranquilo, gente. Vamos lá? Vamos começar. Legal, gente. Primeiro, muito obrigada pelo convite de participar aqui no evento. Essa é uma palestra que eu fiz poucas vezes e ela é muito importante para mim porque conta um pouco da minha trajetória, né? Então, talvez eu não traga aqui como as outras pessoas tantos conteúdos, mas eu trago um pouquinho de experiência, como vocês falaram, né? De carreira, de vivência, enfim. E só para começar me apresentando, né? Eu sou a Mariana Graff, mas o pessoal me conhece como Mari Graff, eu tento como Mari, eu tento como Graff. Eu trabalho hoje no PicPay com as áreas de agilidade organizacional e people analytics. E faz cerca de sete anos que eu trabalho também com comunidades, mais especificamente de agilidade, né? E, obviamente, eu tenho muitas histórias para contar. Eu tenho formação em ciências sociais, que não é muito comum, né? na nossa área. E também já trabalhei como people, como agile coach, com consultoria, já sou facilitadora, já fiz algumas boas e outras nem tão boas palestras e workshops por aí. E gosto muito de compartilhar aquilo que eu aprendo, aquilo que eu vivencio, aquilo que eu erro, porque eu também aprendo muito com as outras pessoas que fazem isso comigo no meu dia a dia, em eventos como esse. Então, isso é muito importante para mim. Bem, e falando, então, de comunidade, né? De quais comunidades, então, que a gente vai tratar aqui hoje? Na minha percepção, as comunidades, elas são inúmeras, né? E são por causas diversas. Então, eu entendo que comunidades são espaços para construção e compartilhamento de conhecimento, onde as pessoas interessadas atuam de forma, geralmente, voluntária por algo que elas acreditam. Então, pode ser uma tecnologia, uma metodologia, uma cultura, uma metodologia, enfim. De novo, as comunidades que eu vou trazer aqui são as comunidades de agilidade, que foram as que eu participei mais, mas eu acho que todas essas, todos esses aprendizados, eles servem também para diversos contextos, né? Para as pessoas que trabalham com tecnologia e em outros mercados também. E, na minha percepção, né? Para mim, o conceito de comunidade, ele veio muito forte a partir do momento que eu tive contato com o conceito e com as comunidades de software livre. Então, até pelo GNU, né? Que é um sistema operacional livre, eles falam que por software livre nós devemos entender aquele software que respeita a liberdade e o senso de comunidade dos usuários. A grosso modo, os usuários possuem a liberdade de executar, copiar, distribuir, estudar, mudar e melhorar o software. Assim sendo, o software livre é uma questão de liberdade e não de preço. Para entender o conceito, pense em liberdade de expressão e não em cerveja grátis. E eu entendo também que quando a gente participa de comunidades, né? Nessas comunidades de compartilhamento de conhecimento, elas funcionam da mesma forma que o software livre. Então, as pessoas participam das comunidades para se expressarem, para copiarem ideias, para compartilharem aprendizados, para distribuir as suas ideias, para estudar um pouco mais, para mudar a realidade em que elas estão inseridas, para melhorar o trabalho que elas estão fazendo. Então, eu vejo que o grande foco do trabalho de comunidade, das pessoas que trabalham com essas comunidades é isso, é de fazer uma mudança, de pegar alguma coisa que não está funcionando e fazer diferente, uma coisa que está funcionando e fazer melhor, e aí a gente se desenvolve e cria uma rede ali, trabalha inteligência coletiva a favor de mudanças, né? Dentro dos nossos contextos. Então, a comunidade é um grupo de pessoas atuando por um bem comum, seja para construir o software, ou mesmo, por exemplo, como hoje, para organizar eventos. Então, não existe, na minha percepção, um jeito errado ou certo de fazer comunidade, cada um tem os seus princípios, tem os seus objetivos, e começam e se desenvolvem de maneiras muito diferentes, né? Pelo menos foi isso também que eu vi na minha vivência. E eu trabalhei numa empresa chamada Thaler, que é uma empresa lá de Florianópolis que já faz alguns anos que é 100% remota, que foi onde eu tive também meus primeiros contatos com o tema de agilidade. E lá na Thaler, eu trabalhava como people, foi lá que eu comecei a trabalhar com comunidades, mais especificamente, a primeira que eu comecei a trabalhar foi o Jail Brasil, vou contar um pouquinho depois numa linha do tempo ali da minha história também. E na Thaler, era muito forte o lema do somos o que fazemos e o que compartilhamos. Isso estava muito presente no nosso dia a dia, dentro e fora da empresa. Então, tudo que a gente aprendia, nossos erros, nossos acertos, eles eram compartilhados, tanto dentro da empresa quanto para fora. Então, era uma empresa que recebia eventos, recebia meetups, a gente recebia pessoas que queriam lá conversar um pouco sobre o modelo de trabalho que era feito na época. A empresa mesmo construía essa ideia de comunidade de troca, então tinha, eu sei que tem até hoje, que é o cafezão, que a galera toma café junto e troca ideias. Tem uns momentos na segunda-feira também onde eles compartilham tipo o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo. Então, essa ideia mesmo de compartilhar conhecimento e crescer a partir dos aprendizados era uma coisa muito forte no meu dia a dia. Então, para mim, foi uma coisa também muito natural começar a buscar essas possibilidades também fora da empresa. E aí, eu fiquei pensando, bom, por onde que eu posso começar? Eu sou uma pessoa nova nesse tema de agilidade, super me interesso e o que eu posso fazer para começar a atuar de uma maneira diferente no meu dia a dia e talvez, quem sabe, alguém possa se beneficiar também das experiências que eu estava tendo naquela época junto com a Thaler. E aí, quando eu comecei a pensar no que fazer, eu tentei muito identificar também qual era o meu propósito, então, né? E eu entendi que se eu queria fazer alguma coisa diferente naquela época eu acreditava que a gente estava fazendo coisas diferentes principalmente porque era muito incipiente ainda esse tema de people e agilidade, né? De como people, entenda-se, pessoas de cultura, RH e coisas do tipo. Como que eu trazia agilidade para essa área? E aí, eu entendi que eu precisava fazer parte da mudança. que se eu não estava achando artigos e outras pessoas fazendo experimentos da forma como eu estava necessitando na época para aprender e para começar a me desenvolver, eu precisava botar a cara e falar, olha, eu estou fazendo isso aqui, quem sabe alguém se identifique comigo, né? Então, se eu queria fazer algo diferente e no contexto, inclusive, da comunidade de levar outros skills, outras ideias, outras formas de trabalhar, eu precisava estar lá no meio, eu não podia ser passiva a esse processo. Então, o que eu sugiro, né, é que quando a gente pensar em trabalhar com comunidade, é a gente se vendo como parte de uma mudança. Então, né, se achou algum problema numa determinada tecnologia, por exemplo, que ninguém resolveu, não precisa necessariamente ir num grande meetup ou numa grande comunidade, mas pode chamar ali uma meia dúzia de pessoas, hoje em dia, a gente não consegue, né, estar presencial, mas faz uma cerveja online, abre ali o código, sabe, ser parte dessa solução, disponibilizar isso depois para as outras pessoas também. A mesma coisa, por exemplo, ah, quero fazer um processo, quero fazer uma descoberta de produto, quero trabalhar de uma maneira diferente e métricas, por exemplo. A ideia é compartilhar essas ideias, compartilhar essas dúvidas e, principalmente, a gente também permitir ser ajudado, porque é tudo um aprendizado, tudo uma trajetória, a gente não aprende nada sozinho. A gente não estaria aqui hoje, né, essa quantidade de pessoas aqui assistindo esse evento e querendo aprender um pouco se a gente também, se a gente não achasse que é necessária essa troca, né, necessária essa, esses próximos passos que a gente precisa dar e ver que pessoas que já têm um pouco mais de experiência e o que elas estão fazendo. E não necessariamente eu vou replicar isso dentro do meu contexto, mas eu posso ter um insight e falar, hum, gostei disso que a Mariana falou, acho que eu posso trazer isso para o meu dia a dia também. Então, a ideia é essa, assim, é de quando vocês começarem a participar de comunidades, não sejam passivos, só daquela pessoa que vai lá e só absorve. Compartilhem também, sabe? Começam a dar uma ideia, compartilhem um problema, chamem uma pessoa que talvez esteja mais quietinha ali no evento para conversar e aí, dessa forma, a gente consegue fazer parte da mudança também. E eu vejo também que o trabalho em comunidades é um grande potencial também para as empresas, tanto para as pessoas que estão indo para fora da empresa quanto para aquelas pessoas que estão criando comunidades dentro da própria empresa. Porque eu enxergo que pessoas que contribuem com comunidades são pessoas muito engajadas, são profissionais que, em geral, também são engajados dentro desses contextos. E essas pessoas vão estar sempre trazendo novidades, porque toda vez que a gente vai em algum evento, a gente tem algum aha moment, a gente tem algum insight. Então, a pessoa que não se atualiza, ela acaba ficando para trás, de alguma maneira. Então, é importante também a gente, a gente enquanto empresa, pessoas que estão em posições de liderança, de gestão, incentivarem seus colaboradores a irem nessas comunidades ou trazendo esses meetups, essas comunidades para dentro da empresa, porque todo mundo está ganhando. E aí, esses profissionais, eles acabam ficando mais conhecidos no mercado pelo bom trabalho que eles desempenham, porque as pessoas estão lá compartilhando, palestrando, falando sobre experiências, e aí, no final das contas, acabam levando nomes juntos. Hoje, por exemplo, quando eu vim aqui compartilhar um pouquinho da minha história, eu me apresentei e falei um pouco do nome da minha empresa. E às vezes, são pequenas coisas, alguém pode olhar e falar, nossa, eu gosto do jeito que a Mari tem ideia, será que ela também tem uma vaga para mim, para eu trabalhar lá junto? E eu acho que isso pode começar a criar as conexões, e foi isso, de fato, que aconteceu comigo também. Então, acho que é muito importante a gente abrir esse espaço e a empresa entender que, deixar que as pessoas, que seus colaboradores estejam nesses meetups, estejam nesses eventos ou trabalhando em comunidades, como uma parte também do seu trabalho, de que não é uma coisa extra, de que as pessoas estão fazendo isso para se tornarem profissionais melhores. E aí, o incentivo disso, que seja pagando, às vezes, um evento no ano, dentro da possibilidade que a empresa tem, eu acho que todo mundo acaba saindo ganhando também. E nós, né, enquanto pessoas que participam, então, dessas comunidades, sejamos, então, os donos das nossas carreiras, né? Então, é muito importante a gente pensar, tipo, o que eu quero para a minha vida? Onde eu quero chegar? E quando, cada vez que eu participo de um evento, que eu saio uma pessoa melhor, com mais conhecimento, com mais entendimento, eu entendo também que eu vou poder aplicar isso dentro da minha carreira e me tornar uma profissional melhor. Então, assim, uma coisa que eu vejo é quem não é visto não é lembrado. Então, assim, não dá para ficar esperando alguém ir lá e falar bem do teu trabalho para outra pessoa. Então, quanto mais a gente compartilha, mais pessoas vão conhecendo o nosso trabalho, que seja no LinkedIn, que seja num evento, num fórum, enfim. Então, as pessoas vão ver, poxa, né, o João está fazendo um trabalho bacana lá na empresa X. Vamos lá dar uma olhada no perfil do João, quem sabe ele consegue ajudar a gente aqui também. Então, eu vejo que as pessoas que elas são ativas em comunidades, que têm as suas iniciativas ali, elas ficam mais visíveis, elas são mais procuradas pelas empresas dos mercados em geral. E eu também acho que, no final das contas, nada atrai mais uma pessoa recrutadora do que os feitos. Então, não importa tanto, talvez, o tanto de teoria que a gente tenha, e é muito importante, obviamente, a gente aprender entender e entender a teoria, mas falar sobre as nossas experiências, sobre as nossas práticas também. Então, eu escrevi aqui, vocês podem vir fazer uma entrevista comigo e falar um monte de coisas que vocês podem fazer, mas no final das contas, o que me interessa é o que vocês já fizeram, que vocês têm potencial de desenvolver, e não só aquilo que vocês aprenderam, né, num livro. Então, quanto mais também, eu acho que a gente compartilha aqui, eu vi que isso aconteceu bastante aqui nesse evento, as coisas que a gente está fazendo de fato no dia a dia, mas a gente se torna atrativo para o mercado também. E o networking de trabalhar em comunidades, na minha opinião, ele é incomparável. Então, assim, eu vejo que as pessoas que estão ali trabalhando de verdade, né, no dia a dia ali da comunidade, são pessoas que elas não estão satisfeitas com o status quo, e são as pessoas, então, que elas estão mais atuantes, e eu gosto muito de trabalhar com pessoas que são inconformadas, com pessoas que querem fazer coisas diferentes. E, obviamente, a gente vai conhecendo um outro, ah, Mari, quero falar sobre o QR, vai lá num fórum, está falando sobre o QR, identifica duas, três, quatro pessoas ali que podem te ajudar, te inspirar. Daqui a pouco, tu faz um experimento que também compartilha com alguém, e tu vira também inspiração para outras pessoas. Então, é muito importante a gente também saber que nenhuma experiência é inválida. Não precisa ser uma pessoa com um grande nome no mercado, 20 anos de experiência para compartilhar. Basta compartilhar um experimento, basta compartilhar, inclusive, um erro, falando, olha, tentei fazer isso, não deu certo. Aprendi isso, isso e isso. Alguém já fez diferente? Alguém quer compartilhar comigo? E assim, a gente vai começando a identificar outras pessoas no mercado que pensam como a gente, empresas que estão aderentes com os nossos valores, onde essas pessoas estão trabalhando. Então, a gente começa a ter uma visão um pouco mais ampla e maiores oportunidades de a gente trocar ali nossos contatos, identificar oportunidades, enfim, e conseguir crescer se for esse o nosso desejo. E aí, no final, assim, no final não, vou contar um pouquinho para vocês aqui da minha trajetória, mas acho que é muito importante pensar o que nos motiva. No meu caso, era agilidade, era um trabalho que me motivava, encontrar pessoas que estavam fazendo um trabalho parecido com aquilo que eu queria fazer e identificar também a oportunidade de falar, olha, é possível fazer um trabalho diferente quando a gente trabalha agilidade e gestão de pessoas. E aí, eu comecei a escrever sobre isso e tal e essas coisas foram me motivando e as coisas começaram a acontecer. E aí, eu vou contar então um pouquinho para vocês sobre como foi a minha história com agilidade, vocês vão ver que não é nada tipo, uau, meu Deus, de outro mundo, sou uma pessoa com um milhão de certificações, não. Eu só tive, acho que, boas oportunidades, encontrei boas pessoas no meu caminho através da comunidade para chegar onde eu estou hoje. Então, esse é o começo da minha linha do tempo, né, de trabalho com comunidade. O caminho, ele foi e tem sido incrível, né, nesses últimos, são sete, oito anos que eu trabalho com agilidade e com comunidade mais especificamente. Então, a minha primeira, a minha primeira atividade com comunidade, que eu tive o primeiro contato, de fato, assim, com vivenciar isso, foi no Joyo Brasil de 2014, lá em Florianópolis, onde eu participei como voluntária do evento. E o pessoal da Tala falou, não, Mari, vai ter e tal. Eu falei, nossa, gente, mas eu estou aprendendo sobre agilidade, eu vou chegar lá, eu vou ficar totalmente perdida. Daí, eles, não, vai lá que o pessoal vai te dar um apoio, tu vai saber o que fazer. E eu fui, com a cara e com a coragem, passei lá no processo e conheci pessoas incríveis em 2014, muitas delas que estão aqui nessa foto, inclusive, viraram minhas amigas pessoais. Muitas pessoas, na verdade, dentro de todo esse processo, viraram minhas amigas, pessoas que eu acabei trabalhando depois junto, que sempre vêm falar comigo sobre determinados assuntos também. Então, comecei a entender ali o que era esse espírito de comunidade. Em 2014, também, eu tive a chance de ir para a Bolívia num evento. Na verdade, eu fui dando apoio para o pessoal que ia lá palestrar e a galera lá acabou me convidando para dar uma palestra sobre mulheres na tecnologia, eu com o meu espanhol. super meia boca lá falando junto com eles e eu lembro que eu estava super nervosa, eu estava ali no meio, mas foi ótimo conhecer o contexto de outras mulheres e ali tinham pessoas de vários países da América Latina falando sobre os seus contextos e aí eu acabei aprendendo muito, muito mesmo com essas mulheres. Em 2015, acabei participando de novo do Ajaio Brasil e aí o Ajaio Brasil, para quem não conhece, é um evento que ele é itinerante, pelo menos era até no começo da pandemia, então passava por várias cidades para a gente movimentar as comunidades locais também e a gente acabou indo para o Nordeste e aí foi o evento de Posto de Galinhas onde eu fui de novo voluntária. Em 2015, também participei de um evento em Florianópolis que era o Social Good Brasil, então que dava mentoria para projetos que tinham, que eram projetos sociais que queriam entrar numa era digital, que queriam trabalhar de uma maneira diferente, então eu levei um pouquinho ali do meu conhecimento e lembrando que eu tinha acabado de começar com o trabalho com agilidade, acabado de começar com o trabalho com o People, mas em um ano eu já estava ali ensinando algumas coisas para algumas pessoas. Em 2015, também a gente refundou a comunidade do Ajaio Floripa, que era uma etapa super interessante que a gente começou a movimentar ali a comunidade de local, a gente foi ver, tipo, será que tem mais gente aqui em Florianópolis querendo falar de agilidade e aí esse evento inclusive depois se tornou uma conferência e tal, e foi super bacana, a gente aprendeu muito e hoje tem várias dessas pessoinhas que se organizavam lá que estão distribuídas pelo Brasil, trabalhando em outros contextos também. Tive muitos aprendizados nesse meio do caminho, aí de novo, continuei trabalhando como voluntária depois no Ajaio Trends, aí depois, assim, o meetup do Ajaio Floripa virou o primeiro evento do Ajaio Floripa que a gente teve várias pessoas super legais lá falando e palestrando, então foi uma miniconferência que a gente fez. Em 2016, eu voltei para o Ajaio Trends aí já como uma pessoa que estava participando da organização desse evento, então fiz ajuda, ajudei com um programa de voluntários, com um comitê de programa mesmo do evento também. Em 2016, eu também fui convidada para então, depois de ter passado dois anos como voluntária, a ser a líder do programa de voluntários do Ajaio Brasil, que esse ano foi em Curitiba, então foi onde eu tive que botar meus conhecimentos de liderança e de agilidade muito à prova, assim, e criar um time diverso, com diversas experiências, com um aprendizado para a gente fazer aquele evento dar certo, então foi um outro momento da minha participação com comunidade. Em 2017, a gente começou a fundar também um movimentozinho lá em Floripa que era o Ajaio Pipo, então que a gente começou a identificar, será que tem mais pessoas trabalhando com people e agilidade, RH e tal, e aí eu e a Poline na época a gente falou, vamos botar aí no Meetup e vamos ver se tem pessoas interessadas. E aí no nosso primeiro encontro tinham 30 pessoas de RH de Florianópolis participando, falando que negócio é esse de agilidade, quero trazer isso, quero me adequar a essa nova forma de trabalho, e eu acabei conhecendo um monte de gente lá e foi incrível, porque eu me sentia super sozinha e de repente eu vi que muitas pessoas se sentiam sozinhas e foi só o fato de a gente ter aberto o Meetup lá e falando, vamos se encontrar? E um monte de gente apareceu e foi uma troca super legal e a comunidade lá do Ajaio Pipo continua até hoje. E as experiências, obviamente, que eu tive nesse caminho são inúmeras, né? Um dia a gente tem que sentar num bar para contar todas as histórias que a gente passou, porque imagino que tem pessoas do Brasil inteiro com experiências diferentes, cargos diferentes, aprendizados diferentes lá trocando o tempo inteiro. em 2017 foi quando eu comecei a dar minhas primeiras palestras, até então eu sempre trabalhava no backstage, digamos assim, das comunidades, né? E aí participei tanto do Ajaio Trends quanto do TDC também, acho que era até falando sobre compartilhar conhecimento e feedback. Em 2017, continuei no Ajaio Brasil, estava lá com o cabelo diferente, né? Estava morena ali na foto. A gente foi lá para Belém, nunca na minha vida que eu imaginei que eu ia para o norte, sabe? Com comunidade, trabalhar com comunidade, e conhecer uma cultura totalmente diferente da minha que sou uma pessoa de Florianópolis. Então foi tipo uma coisa fora de série, assim, também estava lá trabalhando com os voluntários. Em 2017, eu fui convidada junto com a Auri também para fazer parte do time de voluntários do Scrum Gathering Rio, que também é outro evento fantástico que a gente tem. Então também tive a oportunidade de botar todos os aprendizados que eu tive no Ajaio Brasil no Scrum Gathering e apesar de ser o mesmo programa de voluntários, tem uma dinâmica diferente, então eu aprendi muitas outras coisas diferentes que eles já faziam lá e pude levar um pouquinho da minha experiência também. Em 2017, eu acabei me mudando para São Paulo. E aí, aqui em São Paulo, a gente começou uma... um movimento que é o Agilidade em Debate, que ele foi gerado a partir do agilidade.org, que, para quem não conhece, é um... é um grupo no Slack que tem, sei lá, umas 5 mil pessoas, mais ou menos, na época era inclusive a maior comunidade de agilidade do mundo que a gente tinha no Slack, assim, mapeada, né? E aí, a gente saiu do Slack e começou a fazer alguns eventos dentro das empresas. Então, a gente chegava numa empresa que, por exemplo, foi no Magalu. E a gente chegou, o Magalu falou, não, traz o evento para cá. E aí, a gente começou a fazer um evento por mês, chamava umas pessoas ali para debater, pessoas que a gente já conhecia, que também a gente acaba conhecendo da comunidade. E aí, a gente ia lá e daí a gente teve falando sobre transformação organizacional, a gente falou sobre gestão de pessoas, a gente falou sobre métricas, a gente falou sobre escala. E aí, cada evento tinha uma galera diferente ali compartilhando um pouco de experiência e era super legal. E as empresas recebem a gente, botam uma comidinha, botam uma cerveja, aí depois aquilo ali já vai para o Happy Hour, já pega mais uns cartões, já conhece um monte de gente. Meu, é fantástico. E aí, a gente continua a agilidade de baixo, inclusive tem todos esses encontros, eles estão também disponíveis no YouTube. Então, para quem quiser dar uma olhada lá no canal. E em 2018, eu decidi que era a minha despedida do Ajoel Brasil. Então, eu trabalhei em 2014, 15, 16, 17, 18, 5 anos, e aí, nos últimos 3 anos como líder dos voluntários. E aí, inclusive, foi essa foto aí com essa galera de verde, que eram os voluntários, era o meu abraço de despedida, porque eu falei que ia ser meu último ano, que eu ia passar a bola para outras pessoas pegarem também e ter a experiência e o aprendizado que eu tive. Mas, no final das contas, no ano passado, eu acabei voltando para o Ajoel Brasil para fazer um evento online, mas acabei indo aprender outra coisa, que é, eu fui a co-chair de programa. Então, junto com a Emerson, eu comecei a participar do comitê de programa, além de poder ali ajudar o pessoal do comitê de voluntários, para a gente fazer um evento 100% online, que também era uma coisa totalmente nova para a gente. Então, eu conheci outra coisa, que é, tipo, conhecer outras pessoas, fazer submissão de palestras, ajudar as pessoas a escreverem suas submissões, fazer mentoria sobre quem quer começar a palestrar, então, comecei a ter um outro tipo de experiência. E, obviamente, pude compartilhar um pouco do que eu tinha aprendido e fui aprendendo muito com essas pessoas nesse processo também. E, no final das contas, gente, assim, tudo isso não teria acontecido e eu acho também que a parte mais importante que são as pessoas que eu conheci durante essa minha trajetória. Trouxe aqui algumas poucas fotos, eu tenho muitas fotos desses eventos e das pessoas que eu acabei conhecendo. Eu conheço pessoas do Brasil inteiro por causa do meu trabalho com comunidade. Eu tenho, eu brinco que quando eu puder, né, voltar a viajar, eu sempre tenho um sofá, nas principais capitais do Brasil, assim como outras pessoas de comunidade também já vieram ficar na minha casa, tanto em São Paulo quanto em Florianópolis. E eu fiz amizades com pessoas incríveis que me deram oportunidades incríveis de carreira também. Então, por exemplo, nessa primeira foto aqui, né, tem a Mariana Zaparoli que provavelmente vocês conhecem, ela estava até palestrando aqui ontem e a Mari me conheceu num evento palestrando, gostou do que eu estava falando, ela estava fazendo uma transição de carreira para ela trabalhar com agilidade também, na época no PagSeguro, e a gente começou a conversar dela falando, Mari, estou montando um time e tal, preciso de alguém com uma visão de pessoas aqui e tal, e me deu a oportunidade de virar uma Ajaio Coach, me mudar para São Paulo e participar de um time incrível que me trouxe muito aprendizado durante quase quatro anos aí que eu fiquei no PagSeguro e que hoje eu tenho também a felicidade de chamar de amiga. Aqui embaixo eu tenho o Caio Sestari, que era o meu parceiro no Ajaio Trends e no Ajaio Brasil, que virou um super amigo também, o Caio agora mora na Austrália, Ajaio Coach na Austrália, então a gente acabou trocando muito também sobre experiências dele lá e eu aqui, como que é a diferença, né, de trabalhar, por exemplo, num outro país. Aqui em cima, foi uma vez que eu fui para Porto Alegre e nem era de comunidade, era um evento pessoal que eu tinha, e aí chamei a galera e daí apareceu lá, tem o Emerson, o Vlad, a Annelise, que estava aqui palestrando antes, o Guilherme Mota, e a gente se encontrou lá numa cervejaria para trocar ideia e conversar um pouco e falar um pouquinho sobre a vida, enfim, então estava sozinho em Porto Alegre, chamei as pessoas que eu conheci na comunidade e não estavam mais sozinhas, então já tivemos uma noite ótima aqui com eles. Essa foto aqui, ela é muito especial para mim, aqui é o Samuca, eu vi que a Ratacha falou ali do Samuca, e aqui é a Poline, que também era lá de Floripa. Quando eu me mudei para São Paulo, eu vim para cá com duas malas e uma dúzia de dinheiro na minha conta. E aí, quando eu fui trabalhar no PagSeguro, o Samuca, que trabalha na K21, eles estavam fazendo um trabalho lá no Pag, e aí, na época, eu estava morando em Airbnb, eu não tinha ainda fechado uma casa, e o Samuca, que a gente se conhecia da comunidade, tipo, a gente já tinha ali trocado umas ideias e tal, mas não era uma pessoa que era super meu amigo, falou assim, não, Mari, como assim? Vai morar lá em casa, enquanto tu não achar o apartamento. E ele abriu as portas da casa dele, com a Aure, sabe, com a filha dele, agora eles têm um filhinho também, e eu morei lá na casa dele durante um mês, e a Poline também fez esse mesmo movimento, ela estava vindo para São Paulo, e o Samuca falou, fica lá em casa também, aqui é uma foto que a gente está dentro do elevador, com um colchão que ele tinha comprado para a gente, porque a gente não tinha colchão suficiente na casa dele. E são pessoas que eu vou ser eternamente gratas, porque além de eu aprender muito com eles, tanto com ele quanto com a Aure, que são profissionais, desculpa, até fico meio emocionada, incríveis, abriram a porta da casa deles para me receber, sabe? Então, até eu achar um apartamento, eu morei na casa do Samuca, com a Volcante da Aure, durante o mês. Aqui em cima tem o Thiago Soares, Rafael Molezin, que também são pessoas super conhecidas de agilidade, que eu também conheci através de comunidade, viraram meus melhores amigos, pessoas que são essenciais para mim na minha vida, inclusive na minha transição aqui para São Paulo. O Thiago até me ajudava até a ir comprar móveis para a minha casa, porque quando eu mudei para cá, aluguei o apartamento, tinha um colchão no chão e mais nada. Aqui embaixo, é um desses agilidades em debate, até o Rafael Molezin está aqui, até o Juan Bernabal também, e eu tenho esse coraçãozinho porque era a galera do PagSeguro que foi trabalhar, que trabalhava comigo, falando, não, vamos lá, a gente quer participar desse evento, vamos lá, a gente vai te apoiar. E são pessoas que depois acabaram também se recebendo esse, a formiguinha ali da comunidade e começaram a participar de comunidades também, então aqui tem inclusive o Panda, que agora está lá em Blumenau, que agora tem o Linkoff Blumenau, que sua participa de comunidades também, que esse foi o primeiro evento em que ele foi e ele falou, é incrível, eu quero fazer parte disso também. E aqui mais uma foto de bar, com o Tiago Soares, aqui é o Romeu, que é também de Floripa, mas agora é o coach de Portugal, e a Carol Cepejante, que eu também conheci a partir da comunidade, virou a minha amiga, foi trabalhar comigo no PagSeguro, trabalhando comigo agora no PicPay, então, eu sei que eu estou, eu falo um pouco rápido, mas tudo isso é para mostrar para vocês que tipo, as comunidades, elas são, elas, para mim, elas foram muito além do aprendizado, elas foram muito além do compartilhar, participar de comunidade mudou a minha vida, eu não estaria hoje, onde eu estou, no cargo que eu estou, na empresa onde eu estou, morando em São Paulo, tendo a oportunidade de falar aqui para vocês sobre a minha experiência, se eu não tivesse passado por tudo isso. Não foi uma coisa de uma hora para a outra, mas foram coisas que assim, foram me brilhando os olhos e eu entendia que era necessário, que era um trabalho que era importante. E todas as vezes em que eu pensei tipo, nossa, quem sou eu perto dessas pessoas, eu fui entendendo que tem sempre alguém que sabe mais, alguém que sabe menos do que eu sobre alguma coisa. E eu fui vendo que os meus pequenos aprendizados e talvez até essa palestra possa, que seja um de vocês falar, nossa, quero participar de uma comunidade também, incentivar, inspirar vocês a fazerem mudanças na carreira e talvez também na vida de vocês. Então, eu sou muito grata por tudo que eu passei, por ter tido ótimas pessoas no meu caminho, por ter aprendido muito trabalhando em comunidade, porque tudo que eu aprendo também na organização dos eventos, eu acabo levando para a minha vida e vice-versa, para o meu trabalho, enfim. E aí, assim, beleza, Mari, muito legal, mas por onde eu começo? Também quero trabalhar com comunidade, e aí? Primeiro, o que eu sugiro para vocês? Procurem aí na sua cidade, hoje ainda que a gente está nesse sistema remoto, muitas comunidades começaram a surgir, muitos eventos no Itapes e tal, que às vezes as pessoas que moram no interior, por exemplo, não tinham contato, agora está tudo online, não tem, a gente está vendo aqui, quantas pessoas do Brasil inteiro aqui vindo palestrar, estava vendo aí vocês, pessoas de todas as cidades participando do evento também, então não tem mais desculpa, é só procurar alguma coisa, e aí pode ser através de empresas, de Itapes, tem fóruns, tem vários grupos no Slack, no Telegram, referências de pessoas, várias pessoas que vocês viram palestrar aqui, só na LinkedIn, vê o que essa pessoa está fazendo, e às vezes nas pequenas comunidades também, tem as comunidades nacionais, que elas são mais conhecidas, que tem vários eventos online, nem todos eles são gratuitos, mas tem vários eventos gratuitos também, vocês podem inclusive participar como voluntários, o próprio Rio Brasil, todo ano abre chamada para voluntários para trabalhar no evento, e para trabalhar durante o ano inteiro, porque um evento, ele demora muito tempo, por exemplo, para esse mesmo evento aqui que a gente está falando aqui da Jaiubi, estava falando com a Dani há meses atrás, então a galera que está trabalhando aí já faz um tempo, então vocês podem ter essa experiência de trabalhar durante o tempo de evento ou durante a organização, e aí, claro, às vezes não tem grana, está começando, fazendo uma mudança de carreira, priorizem os eventos gratuitos, tem muita coisa gratuita hoje, legal, disponível na internet, e seja mudança, né, então assim, vocês veem, tipo, não tem ninguém falando sobre o que eu estou afim de aprender, sobre o que eu acho legal, ou pelo menos não achei nada que me interessasse, começa, como a gente começou o Agile People, como a gente reviveu a comunidade do Agile Floripa, crie um meetup, compartilha no LinkedIn da vida, entra lá no Slack do Agilidade.org, fala, comecei esse meetup aqui para falar sobre a garrafa preta que eu quero construir, vocês podem fazer isso, entendeu, hoje a gente tem muitas ferramentas a nosso favor, provavelmente vocês têm amigos, outras pessoas interessadas para começar essas mudanças, vocês podem começar a fazer esses pequenos encontros online mesmo, eu vejo, por exemplo, o próprio movimento das mulheres agilistas também começou pequeno e hoje é um evento, uma comunidade super legal, grande, vocês podem começar a comunidade, inclusive dentro da empresa de vocês. No PicPay, a gente começou agora uma comunidade de agilidade PicPay, então a cada 15 dias a gente vai lá, os agilistas compartilham um pouco de conhecimento sobre alguma coisa que o pessoal quer aprender, no PagSeguro a gente tinha isso muito forte também, era toda semana tinha comunidade de agilidade do Pag, então eram tanto de pessoas indo compartilhar conhecimento, quanto fazendo link-off, uma série de coisas e de outras possibilidades, então assim, tem muita coisa hoje que dá para fazer vocês se inspirarem com outras empresas, com outras pessoas, com outros eventos, para vocês começarem os seus e as suas mudanças também. E tem vários, aqui tem, vocês podem até tirar uma foto aí desses slides se vocês quiserem, tem muitas comunidades e plataformas legais por aí, então tem um Meetup onde vocês encontram todo tipo de gente com todo tipo de interesse, com todo tipo de saber, não necessariamente precisa ser uma comunidade de algo profissional, pode ser alguma coisa para a vida de vocês. Tem o Scrum Gathering Rio que é um evento, mas que também faz parte de, eu acho, de uma grande comunidade, que tem pessoas com nomes internacionais de peso que participam, uma grande, sempre excelente de palestras. O Agilidade.org, como eu falei para vocês, que é uma das maiores comunidades online de agilidade do mundo, que é lá no Slack, é só agilidade.org e aí vocês conseguem entrar. Tem a comunidade de mulheres de produto, que é uma comunidade de mulheres interessadas ou que já atuam com produtos digitais. Tem o Agile Brasil que eu falei bastante aqui, que foi uma grande parte da minha experiência, que é o evento de maior, evento da maior comunidade de agilistas da América Latina. E muitos outros eventos aqui que eles são regionais, tanto o Agile Foripa, alguma que é a comunidade de teste, se não me engano, no Rio Grande do Sul, com a Jail Testes, a Jail Maringá, Agilidade Recife, a Jail Campinas, a Jail Beer, Linkoff São Paulo, Mulheres Agilistas, a Jail Minas, a Jail Trends, Tassafo, a Jail In The Jungle, que é o pessoal lá de Manaus. Então, assim, tem eventos de comunidade e movimentos acontecendo no Brasil inteiro. É só a gente dar uma caçadinha aí, vocês podem procurar todos eles, estão no Instagram, estão no LinkedIn, tem página no Facebook, é muito fácil de criar essas conexões. E acho que é isso, gente, eu sei que eu falei bastante aqui, espero que eu possa ter compartilhado um pouco da minha história que tenha sido interessante para vocês. Eu sempre achei que, ah, quem é que vai querer saber, né, sobre a minha história? Quem sou eu na fila do pão? Mas depois, eu fiz essa palestra acho que umas duas vezes e várias pessoas depois acabaram vindo falar comigo, tipo, Mari, quero trabalhar na Jail Brasil, Mari, quero começar uma comunidade na minha cidade. E eu vi muitas coisas acontecendo, e aí para eu mesma levar esse lema para mim, né, de que compartilhar conhecimento nunca é ruim, né? Então, espero que vocês sintam inspirados para participar também de comunidades, espero que essas participações também mudem a vida profissional e a vida pessoal de vocês para melhor, como foi comigo, e no que eu puder também ajudá-los aí com a experiência que eu tenho, fiquem à vontade para me procurar, tem que meu contato é no LinkedIn e é isso, espero que vocês tenham gostado. Adoramos, muito obrigada, Mari. Imagina, gente. Obrigada mesmo. Vamos para a pergunta, a gente tem várias perguntinhas aqui, Rê, traz para a gente? Claro. Boa, vamos começar com uma pergunta aqui da Caroline. Graf, fala um pouco de como foi a sua percepção e adaptação em meio à pandemia. Com essa virada para as palestras online, na sua opinião, quais são os pontos positivos e quais são os pontos negativos do online? Positivos, Caroline, acho que hoje a gente está muito mais acessível. Antes, querendo ou não, os eventos, tirando esses eventos que fizeram mais itinerários, eles estavam muito no eixo Rio-São Paulo, principalmente os eventos maiores, e hoje, não interessa, você pode estar no Japão, inclusive, você pode participar desse evento aqui. Então, para mim, isso foi um grande ganho, eu acho que isso vai mudar a forma como a gente está fazendo conferências no Brasil, inclusive. Então, hoje estão muito mais acessíveis, a gente tem vários eventos que são gratuitos, o próprio Joy Brasil Digital, ele foi 100% gratuito, quando era presencial, ele não era gratuito. Então, acho que hoje, o digital, ele traz muito mais inclusão, não é todo mundo que tem capacidade de pagar 600, às vezes 700 reais para uma conferência, ou mesmo, por exemplo, o TDC, que tem algumas trilhas, que é um pouco mais acessível e tal. Então, eu entendo que hoje a gente tem muito mais possibilidade e a gente se torna mais inclusivo sendo digital. O que que eu vejo que, às vezes, não seja tão legal, pelo menos, de experiência, eu acho que é o convívio mesmo. Quando a gente está nesses eventos presenciais, sempre tem um happy hour, e aí a gente vai lá, sai para trocar uma ideia. Eu passei, por exemplo, do Joy Coach Camp, eu estava almoçando com o Alisson Vale na minha frente, sabe? Tipo, o Henrique Embet, que são pessoas que, tipo, são referências para mim. Então, poder trocar essa ideia ali frente a frente, conhecer, e ficar conhecido também para as pessoas é muito legal. Acho que o online, ele perde um pouco nisso. Não sei o quanto as pessoas depois vão estar tão disponíveis, porque geralmente essa galera, elas ficam, por exemplo, um grande keynote, inclusive, de um evento. Às vezes, ele fica lá durante o evento dois, três dias, e aí você está passeando e, de repente, tem o próprio Jürgen, sei lá, está ali sentado e você pode chegar, oi, tudo bem? Você vai falar inglês, né? Eu sou Mariana. Então, perde um pouco dessa interação, dessas possibilidades que os corredores de evento trazem para a gente. Mas eu acho que de aprendizado, a gente não perde nada. Perde um pouquinho nessa conexão. Sempre os eventos, eles têm tentado fazer, né? Por exemplo, esse momento agora que a gente tem de perguntas e respostas, ou mesmo faz, às vezes, um happy hour com a galera depois. Eu acho que isso é importante e vale a pena a gente reforçar de que esses momentos são importantes. Criar umas salas no Zoom para a galera compartilhar um pouco, fazer um link-offzinho com cerveja, sabe? Coisas assim. Mas eu sinto que a gente ganhou mais do que a gente perdeu vindo para o online. Essa é a minha percepção. com certeza, né, Mari? E outra, a gente tem nosso grupo do Telegram aqui para continuar desenvolvendo. Então, todo mundo é super bem-vindo e todo mundo vai responder as perguntas que a gente estiver colocando lá. Então, interajam, tá, pessoal? É uma maneira que a gente encontrou de tentar fazer um depar ali com o corredor do evento mesmo, tá? Então, essa foi a nossa intenção aqui para a gente colaborar com vocês e com a gente mesmo, tá bom? Ô, Mari, tem uma perguntinha aqui que é como foi a sua primeira palestra? Diz para a gente para tentar aqui desmistificar isso. Menina, eu estava muito nervosa. Muito, muito, muito nervosa. Aquela do, acho que foi a primeira palestra em grande, num grande evento que foi do Jogotrend que eram 11 maneiras de compartilhar conhecimento no mundo da palestra. Eu estava, tipo, o meu joelho estava tremendo, a minha voz estava tremendo. Eu acho que até tem gravação. Dá para ver que a minha voz até falhava, assim, sabe? Mas o que me ajudou muito foi que dentro da minha empresa e com as pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha o hábito de sempre palestrar dentro da empresa. Então, comecei em eventos menores, o mesmo dentro da empresa. Hoje em dia, quando eu vou palestrar, às vezes, num evento maior ou sobre um assunto que seja mais técnico, que eu estou um pouco mais insegura, eu sempre chamo meia dúzia de pessoas ali para me dar um feedback. Então, eu faço a palestra para as pessoas e a galera fala lá depois, ah, Mari, você está legal? Você não está? Troca esse slide, fala mais sobre isso, fala mais devagar. Então, treinar e pegar feedback com pessoas da sua confiança acho que é uma boa dica, algo que eu faço ainda bastante até hoje. E se não está tão confortável, às vezes, de já começar num grande evento, que tem muita gente agora online, sei lá, faz uma palestra num evento menor, chama uma galera, começa pequeno. Mas, assim, também nada impede de pedir, às vezes, ajuda. No próprio Ajaio Brasil, por exemplo, que tem submissão de palestras, tem um grupo sempre de programa e de outras pessoas que são responsáveis, eles ficam ali abertos a te dar toques, assim, né? Tipo, ah, é legal tu falar sobre isso, desenvolve mais um pouco essa ideia, para a gente ter um pouco de noção para poder, por exemplo, fazer a seleção da palestra, e depois a gente também tem oportunidade de tu mandar um vídeo ou fazer a palestra online e a gente dar feedback para as pessoas que são palestrantes pela primeira vez. Então, sempre tem pessoas querendo ajudar, sabe? E, assim, triando a barriga sempre vai dar, agora mesmo, já fiz a palestra antes, faço palestra há algum tempo, eu estava aqui, enquanto estava vendo o palestrante anterior, eu estava tipo, vai dar tudo certo. aí vem na hora que começou o carro duro, eu fiquei, ah, não, agora começou, o pessoal tem um punto aqui do lado, tipo, ah, é a vida como ela é, né? Mas faz feedback, faz a palestra antes, até se sentir confortável de submeter, e depois acaba rolando vários convites. Mas eu ainda fico muito nervosa. o nervosoismo acontece, não tem jeito, e pratica, né? Se você quiser, até se grava, né? Entra nas ferramentas que a gente tem hoje, inclusive no próprio YouTube, né? Tem a opção de você deixar o vídeo privado ali, faz umas gravações de você mesmo, tal, depois deixa ali na gaveta, volta uma semana depois e assiste, você percebe algumas coisas que dá para melhorar e tal, né? É um jeito legal de fazer. Exato. Bacana. A Natasha tem uma pergunta para a gente aqui também, o quanto a presença em comunidades impacta na empregabilidade nessa área? E ela quis dizer como você percebe, tá? O quanto que a gente consegue melhorar nessa empregabilidade de fato? Olha, Natasha, eu não consigo te dizer por dados, assim, não tenho uma pesquisa, eu vou te falar sobre feeling, tá? Sentimento. Eu, enquanto pessoa que também faz processo de seleção, né? Que participa, que monta um time e tal, eu valorizo muito pessoas que participam de comunidade. Porque participar de comunidade, para mim, significa pessoas que estão sempre aprendendo. Então, eu acho muito importante, assim, óbvio que eu não vou, né? Duas pessoas que têm ali condições iguais de conhecimento, não vou dizer, tipo, ah, quem é participante da comunidade vai passar na frente, mas eu conheci muitas pessoas que hoje, inclusive, trabalham comigo através da comunidade. Então, por exemplo, eu vejo alguém que está fazendo uma palestra legal, ou, por exemplo, tem um podcast bacana, e eu falo, hum, eu gosto do jeito que essa pessoa pensa. Estou precisando de alguém assim aqui no meu time. Então, no final das contas, para mim, fica mais fácil, por exemplo, ir atrás, né? Enquanto pessoa interessada de pessoas que estão compartilhando conhecimento que eu já estou vendo o que elas estão fazendo, do que olhar um CV que é ali estático, né? Então, se tu parar para pensar, essa pessoa acaba, na minha percepção, tendo um parâmetro ali de comparação mais bacana, porque a pessoa está falando sobre ela, sobre as ideias dela, falando sobre experimentos ou coisas do tipo. Então, eu gosto muito, eu valorizo isso, e falo também muito para as pessoas que trabalham comigo também participarem de comunidades, porque, é claro, elas acabam ficando mais visadas, e é normal, mas o meu trabalho é fazer com que elas queiram continuar trabalhando comigo, e aí, se elas tiverem outras oportunidades que sejam melhores, paciência, né? Mas eu acho que ajuda bastante na empregabilidade, sim. Inclusive, só terminando rapidinho, em pessoa que está no tempo, muitos eventos têm, às vezes, painéis, ou mesmo grupo no Telegram e tal, de painéis de vagas. Então, quando a gente estava presencial, eu lembro que o painel de tipo assim, de quero contratar, era muito maior do que de pessoas procurando. Muita gente se movimenta a partir de eventos, eu acho que é um, é um bom lugar ali para criar networking e ver as oportunidades também. Tem razão. Inclusive, pessoal, vocês, rapidinho, inclusive vocês que precisam de alguma oportunidade, manda mensagem para a gente que a gente ajuda, tá bom? Oi, Rê, desculpa, cortei você. Eu queria complementar o que a Graff estava falando também, o lance de trabalho em equipe também, né? É difícil você conseguir fazer parte de uma comunidade sem ter a colaboração, sem ter isso tudo. Então, por mais que a pessoa já tenha esse skill, o carimbo de fazer parte de uma comunidade garante que ela está exercitando isso com uma frequência grande, não que outras pessoas também não exercitem, mas isso já é um fator legal da gente considerar. É verdade, é um bom ponto, bem lembrado. E tem que ter bastante, viu, trabalhar em comunidade não é fácil, gente. Dá trabalho. E quando você ensina, você reforça o seu próprio conhecimento, né? Com certeza. É bem legal. Mari, infelizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu não queria deixar de passar este comentário da Camila. Você é inspiradora. obrigada por compartilhar sua história conosco e parabéns. Obrigada, Camila. Obrigada a todo mundo. Vou disponibilizar também depois esses slides aqui, né, com a galera do evento, para que vocês possam pegar ali algumas referentes de comunidade. Mas é isso, eu adoro falar sobre isso, então, muito, muito obrigada mesmo pela oportunidade e por terem comprado também a ideia de trazer esse tema para cá. Eu fico muito feliz, estou muito feliz mesmo. Obrigada a você, Mari. Valeu, gente. Beijo, até mais. Beijo. Obrigada a todos. Pessoal, e aí, se vocês gostam, se vocês quiserem acessar as palestras em PDF que a gente passou aqui, né, vocês podem acessar a nossa pasta, a gente vai disponibilizar o caminho aqui de novo para vocês. Todas, todas essas palestras estão lá, tá bom? Inclusive, eu fiquei sabendo que já está na descrição do vídeo. Vocês podem acessar, vamos acompanhar a palestra ao vivo e depois vocês repassem, tá bom? É o último link da descrição, né, Rê? Isso mesmo. E se vocês quiserem mais links, tem esses QR Codes que aparecem aqui na tela, a gente tem o nosso Linktree ali que vai mostrar caminhos para várias redes sociais e conteúdos que a gente está disponibilizando. A gente tem também aqui a opção de fazer a contribuição por Pix. A gente tem dois caminhos atualmente para fazer essa contribuição, por aqui ou pela inscrição do Simpla, né, então os dois caminhos vão servir muito bem. A gente já agradece muito para quem está colaborando com a gente, ajudando a financiar os custos do evento, ajudando a gente a proporcionar esse conteúdo gratuito para a nossa comunidade. A gente quer continuar fazendo isso. Muito obrigado. E falando também um pouquinho sobre o Simpla, não tem obrigatoriedade de ir lá se inscrever, todo mundo pode assistir por aqui, divide o link com quem ainda estiver de fora para aproveitar o resto do dia que a gente ainda tem ótimas palestras para acontecer, mas se você quiser receber o certificado de participação, precisa sim se inscrever lá, porque é por lá que a gente vai conseguir mandar o certificado de participação para esse evento. Então dá uma olhadinha lá no Simpla, faz a inscrição para garantir o seu certificado. E vamos lá que a gente ainda tem seis palestras hoje, pessoal. O dia não terminou e ainda não está perto de terminar. Que bom, né? A nossa próxima palestra é com a Andressa Kiare e nós vamos falar de Fit for Purpose e Okiar. Como criar estratégias que engajam toda a organização no resultado? Gente, a Andressa, eu particularmente já vi a Andressa várias vezes e não tem como não aprender alguma coisa vendo cada palestra. Eu sou fanzaça. Né, Rei? Isso mesmo. E na sequência a gente vai ter às 16h40 o Alan Cardoso falando de Agile e Lean UX. Decisões rápidas que geram experiências de valor. Quem vem depois, Lari? Quem vem depois? Eu acho que vamos fazer um mistério para quem não viu o nosso cronograma. Boa, isso aí. Vamos falar com a Andressa porque eu estou ansiosa, gente. Bora, vamos trazer ela para cá, então. Bem-vindo, Andressa. Tudo bem? Está no mudo. Óbvio, óbvio. Eu sou a pessoa que sempre deixa no mudo. Óbvio que eu ia esquecer de tirar do mudo, né? Enfim. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Lari, muito, muito obrigado pelas palavras gentis. Fico muito feliz de ouvi-las. A ideia é compartilhar conhecimento mesmo e principalmente trocar. Porque muitas vezes a gente vem para uma palestra mas a gente vem querendo ouvir as experiências das pessoas também. Então, eu queria muito poder interagir com as pessoas que estão escutando, que estão assistindo. Não deixem de fazer perguntas, não deixem de trazer os casos de dia a dia. Vai ser muito bom. Muito obrigada, Andressa. Pessoal, usem os comentários que a gente vai passando para a Andressa, tá? A gente vai fazer essa facilitação. Já tem torcida organizada, já. a Caroline, temos a Mayara, já tem torcida organizada para a Andressa. Boa tarde, Diva. Vocês estão bem? É porque não são, não é torcida organizada, gente, são amigas, são pessoas que eu amo de paixão. Excelente. Vamos trazer o conteúdo? Antes do conteúdo, vamos pedir para a Andressa se descrever para a gente poder... Boa! Pessoal, eu sou branca, olhos castanhos, eu tenho cabelo ruivo, geralmente eu sou um ponto geográfico, as pessoas, tipo, me identificam na rua. Aquela pessoa, lá perto daquela ruiva ali sou eu. E atrás de mim tem a minha parede onde eu tenho o meu kanban. Porque eu sou essa pessoa que tem até a vida pessoal organizada. E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos começar? Bora lá! Bora! Vamos lá! Eu também vou dar alguma descrição nas imagens, né? Porque eu acho que pode ajudar. Por que a gente está aqui para falar hoje, gente? A gente está aqui para falar de algo que eu sou suspeita, porque são dois assuntos que eu amo. eu virei trainer desses dois assuntos de tanto que eu amo esse assunto. E é um problema que a gente tem muito prazer em resolver quando a gente está dentro das organizações, quando a gente está tentando ajudar, seja um executivo, seja um educoach que está com esse problema, né? É algo que quando a gente resolve dá muito resultado. O que é isso? Isso é a gente fazer toda a organização trabalhar em prol de um resultado, melhorando a cultura, melhorando o resultado de negócio, melhorando a qualidade técnica do que a gente entrega, melhorando a forma como a organização funciona, a eficiência, ou seja, é realmente olhar a organização como um todo e as pessoas com um mindset ágil, certo? E aí, para isso, gente, eu vou começar falando um pouquinho dos sintomas, né? Eu vou pedir para quem puder ler aqui, eu vou falar também quais são as sensações que a gente, às vezes, existem, né? Como indivíduos. Então, sensação de exaustão, de que tudo é urgente, prioridade que muda o tempo todo, as pessoas estão tomando decisão por interesse pessoal, as pessoas estão brigando, estão tendo muito confronto, eu estou em receio constante, eu tenho medo de errar, eu faço aquele cover my ass, que eu tenho 35 e-mails para provar que eu fiz aquilo que foi combinado. Vocês já se sentiram assim? Esses são sintomas ambientais, certo? Vamos falar dos sintomas organizacionais? Os sintomas organizacionais desses problemas que a gente está citando aqui são o status melancia, que a gente fala que é o verde por fora, vermelho por dentro, está 99 pronto, mas nunca acaba, a gente tem a sensação de que a gente está fazendo muito esforço, mas o resultado não vem, aí acaba havendo decisão top down, a gente tem a sensação de estar sempre devendo, a gente percebe que a gente não está testando hipóteses com o cliente final, então, quando a pessoa pergunta ah, mas qual é o resultado que você está entregando vai gerar? Aí você fala, ó, é para melhorar isso aqui, tá, mas a gente testou, a gente sabe que isso vai ser, né, que a gente vai ferir esse resultado, a gente conseguiu testar pequeno, isso não acontece, muitas vezes a gente nem sabe quem é o nosso cliente, então, isso gera muita dor, tanto para a organização como um todo, para o resultado, quanto para as pessoas. a gente percebe que colocar, lançar, né, um produto ou uma funcionalidade ou alguma coisa nova é um parto, né, porque vive envolvendo um monte de gente, porque tem muita burocracia, tem muita dependência e a gente se vê comemorando entrega e não comemorando resultado, né, porque eu posso ter o ano mais fantástico de entregas da minha empresa, eu entreguei tudo no prazo, no escopo, lindo, e a empresa pode, mesmo assim, a falência, isso já aconteceu, mas, o grande ponto é que isso tudo se entoma, e o que a gente tem que entender são as causas raiz e como a gente faz um tratamento dessas causas raiz, né, então, a gente quer entender primeiro a origem disso, qual é o cenário que a gente vê nas empresas, né, eu vou pegar um exemplo de um cenário que é o chefe brigando com os liderados, certo? Obrigada, Rogério, é isso mesmo, também já me senti muito assim, gente, se eu demorar para responder os comentários, é porque demora mesmo para aparecer para mim, não liguem, me perdoem pelo delay, então, o chefe briga com os liderados dele, né, o que acontece, o que a gente escuta dessas pessoas? O chefe está falando, por que esse projeto não foi entregue, você vai ter que fazer hora extra, e blá, e quem está ouvindo isso, está falando, poxa, mas a área tal atrasou, pô, a gente entregou a nossa parte, né, o que essas pessoas estão pensando por trás disso, que é uma coisa que não vem, geralmente, para o discurso, o chefe, nesse cenário, provavelmente está pensando assim, putz, eu vou ser cobrado pelo resultado, o conselho vai vir atrás de mim, a minha carreira está ameaçada, e, nossa, que inferno isso, eu tenho que ficar cobrando essas pessoas no nível da tarefa, porque se eu parar de cobrar, desanda, que inferno, eu tenho que trabalhar, sei lá, 18 horas por dia para conseguir fazer andar, será que não tem outro jeito? Ih, quem está, quem são os liderados, estão assim, nossa, que chefe, né, a gente fez tudo que ele pediu, ele ainda trata a gente assim, pô, na hora dele descer para o operacional e vir resolver, cadê ele? Quando a gente pede ajuda, cadê ele? Quando a gente precisa de ajuda? Então, o que a gente vê nesse cenário, é que, na verdade, a gente tem dois lados que querem dar resultado, a gente tem dois lados que querem resolver problema. Então, o ponto aqui não é o indivíduo, vocês concordam? Se o ponto não é indivíduo, vamos tentar entender onde está o ponto. Se a gente informa como as organizações estão estruturadas, a primeira coisa que a gente observa é que elas estão estruturadas num modelo que é, que tem um propósito claro, esse modelo, ele foi criado na Revolução Industrial porque você tinha uma galera fazendo trabalho de artífice e a forma que você tinha de aumentar produção e industrializar o processo é, em vez de ter uma pessoa fazendo alguma coisa de ponta a ponta, é você pegar aquela execução, separar em pequenas partes, todas replicáveis e otimizar ao máximo o processo. Então, você pegava algo que já existia, já era feito e você pegava grupos de pessoas, cada um era responsável por uma etapa do processo e quanto mais fluido, rápido e bem executado o processo era, melhor era o resultado da empresa. E para isso acontecer, como é que eram organizadas essas camadas hierárquicas, essas três camadas hierárquicas que a gente tinha, né? A gente tinha o dono da empresa, o alto nível hierárquico tendo as ideias, então ele virava e falava, ah, agora eu vou começar a produzir esse produto novo aqui. E aí ele virava para a operação dele e falava, executem, né? Ah, agora eu preciso otimizar esse processo aqui. E aí ele virava e falava, ó, temos que cortar tempo aqui porque a gente está tendo uma perda, certo? A área da média gestão, ela tinha um papel de controle. por quê? Porque ela precisava que o pessoal que está na camada operacional, que está executando, fizesse isso com o máximo de eficiência possível. Então, ela precisava padronizar todos os processos e garantir, controlar o tempo todo que as pessoas estavam executando de acordo com os processos porque senão isso gerava prejuízo para a empresa. Esse modelo, ele faz super sentido quando você está falando de trabalho fabril, quando você está falando de trabalho manual e previsível, certo? E aí, eu pergunto para vocês se hoje o nosso trabalho é previsível ou manual ou os dois, certo? O que acontece quando você tem uma estrutura como essa tentando tomar decisões que obrigam a gente a se adaptar rápido? O que acontece com uma estrutura como essa quando a gente precisa reagir ao mercado, quando a gente não tem certeza que um produto vai dar certo, quando a gente não tem certeza do que o meu concorrente vai fazer no próximo momento, né? O que acontece nesse cenário é que só o topo que deveria ter visão do todo, né? Então, quem está, por exemplo, num grupo de pessoas específico não consegue enxergar como é que o trabalho desse grupo afeta os demais, certo? O segundo ponto é que as otimizações elas são locais, inclusive, se vocês querem saber mais sobre esse assunto, eu ouvi há um tempo atrás o podcast do Love the Problem de pensamento sistêmico, nossa senhora, explodiu o meu cérebro, eu já sou louca por pensamento sistêmico, eu amei aquele episódio, virou meu episódio favorito, ouça, é maravilhoso. Quem pensa acaba sendo só o chefe e nós só executamos, então o que acaba acontecendo? Quem está na camada da estrutura hierárquica mais alta é responsável pelo esforço cognitivo da empresa inteira, vocês tentem imaginar como é que é o peso para essa pessoa, a responsabilidade dessa pessoa, de todas as boas ideias tem que vir da cabeça dele, certo? Desse ser humano. Imagina, né? E o que acaba sendo decidido pelas pessoas que estão no dia a dia, não tem tanto valor assim, porque não veio dessa pessoa, porque afinal a gente está falando de uma estrutura que é inspirada no quem está em cima pensa, quem está embaixo executa, né? As metas que a gente tem são baseadas na entrega, na execução, justamente porque quando eu falo de aumentar a eficiência, exatamente, Charles Alisson Vale, só amor por aquela pessoa, nossa, muitos corações. Quando a gente fala de aumentar a eficiência, a Fabril, a gente está falando de throughput, a gente está falando de quanto a gente consegue entregar, certo? Então, as metas acabam sendo derivadas desse racional, só que o nosso mundo e os nossos desafios, as nossas necessidades, os obstáculos que a gente tem que transpor não são mais baseados em velocidade de entrega, e muito mais em velocidade de adaptação e resultado metrificável, teste de hipótese, porque você não tem certeza de que aquilo que você está entregando efetivamente vai gerar o resultado que você espera, certo? Então, não adianta eu correr mais rápido em direção ao precipício, né? E por último, quem está na camada executora, acaba sentindo muita falta de autonomia, porque eles recebem novas informações, essas informações começam a deixar claro para eles que não faz sentido continuar fazendo isso, ou que tem uma oportunidade melhor, mas eles não podem agir sobre isso, sem subir todas as camadas e descer todas as camadas, enfim, né? Muito bom. E por isso é que a gente precisa fazer uma transformação. Nota 10. Eu acho que essa parte está consensada, né? Todas as empresas estão falando de transformação, mas na vida real o problema é que as organizações elas estão implicitamente otimizadas para evitar a mudança do status quo. Por quê? Porque elas vêm justamente desse cenário onde mudança é perda de eficiência. se, por exemplo, o meu operário que está lá apertando o parafuso resolve achar uma nova forma de apertar o parafuso, isso pode descarrilhar toda a minha produção. Então, as organizações elas evoluíram desde a revolução industrial para manter as coisas estáveis. E o que a gente está dizendo agora é o seguinte, olha, o mundo é instável. Tudo aquilo que a gente aprendeu talvez não funcione mais como funcionava antigamente. E a maior prova disso é esse quadrinho que eu amo onde você tem uma primeira imagem que duas pessoas estão conversando e aí você tem uma pessoa falando para a outra. Ok, a gente vai fazer Scrum. Aí a outra. Beleza, então quem vai ser o PO e quem vai ser o Scrum Master? Aí no outro quadrinho. Olha, como os gerentes de projeto vão ser os POs e como eles já conhecem muitos processos a gente bota eles como Scrum Masters também. Aí você já vê o primeiro bonequinho fazendo... Hã? Sabe? E aí o segundo fala olha, a gente pode fazer o seguinte a gente bota o gerente de programa ele passa a ser o chief PO certo? Porque senão eles não vão ter empregos. Então, quando a gente olha para a transformação nas organizações a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer esse deparo de uma forma saudável. Por quê? Porque a gente está tentando literalmente fazer um deparo. O que a gente acaba criando é um cenário onde eu tenho a mesma estrutura hierárquica onde embaixo eu só peguei o grupo de pessoas que estavam operacionalizando e agora chamei de squad mas você continua com o mesmo racional. Quem está em cima pensa, quem está no meio controla e quem está embaixo executa. Certo? Que é o modelo Fabril. O problema é que esse modelo Fabril vai gerar os mesmos sintomas. Os mesmos sintomas que a gente viu lá na frente. Então eu fui lá fiz a transformação esquadifiquei tudo mas eu estou com os mesmos problemas. o que pode estar acontecendo? O que pode estar acontecendo é que a gente tende a replicar no que a gente executa a forma como a gente se comunica. E se a gente se comunica dessa forma aqui onde um pensa o outro controla e o terceiro executa se essa é a nossa estrutura de comunicação a gente vai fazer com que tudo que a gente produz siga essa mesma estrutura. Beleza. O que a gente realmente quer? O que a gente realmente quer é resultado. O que a gente realmente quer é propósito. O que a gente realmente quer é motivar as pessoas. É ser mais eficaz naquilo que a gente faz. Certo? Beleza. Então a gente precisa fazer uma transformação. A gente já concordou com isso. Nota 10. Mas como é que a gente faz essa geringonça acontecer? Certo? O primeiro passo e aí eu vou dar um exemplo aqui é que a gente começa a olhar para cada dessas camadas hierárquicas de outra forma. Eu não estou dizendo aqui que a gente necessariamente precisa implodir a estrutura hierárquica da empresa. Tá, gente? Transformação, inclusive, o ideal é que ela possa ser evolucionária. Certo? Tem alguns pensadores que acreditam que o revolucionário é melhor. Mas no dia a dia nas empresas que a gente vê acaba sendo muito disruptivo mais pressão do que o sistema aguenta. Então geralmente a gente acaba usando uma abordagem um pouco mais evolutiva. Como é que a gente faz essa abordagem ser evolutiva e não só esquadifica e continua com os mesmos problemas? O primeiro ponto é que a gente precisa ressignificar o papel de cada pessoa. E aí não quer dizer destruir a estrutura, certo? Então, por exemplo, as pessoas que estão em altos cargos de gestão, os altos executivos da empresa, aquelas pessoas que eram pagas para pensar enquanto as outras executavam e controlavam, né? Elas passam a ser responsáveis não mais por ter ideias brilhantes e sim por guiar a estratégia da empresa, o que é completamente diferente. Por quê? Porque aqui eu não estou mais dizendo o que precisa ser feito. Eu estou dizendo que resultado, que impacto eu quero gerar estrategicamente. E o que precisa ser feito é o que eu vou deixar para outras pessoas encontrarem o como através de testes de hipótese, porque eu não tenho como saber, eu não sei como é que o mercado vai responder, reagir, e como é que eu vou chegar naquela visão estratégica que eu tenho. O segundo ponto é que quem está na camada operacional são as pessoas que têm as ideias. Por quê? Porque eles vão olhar para aquela visão estratégica e vão falar, tem uma ideia, vamos testar tal coisa, será que a gente consegue mexer na métrica estratégica se a gente colocar isso aqui no ar? Vamos fazer um teste? É esse o papel dos teams, esse o papel da camada operacional, tática operacional. E aí a gente fica com a média gestão. Qual é o papel da média gestão nessa transformação? O papel da média gestão nessa transformação é conectar, é viabilizar, é ser um líder servidor, é formar as pessoas, é amparar as pessoas, é ajudar a botar o bode na sala, é ajudar a resolver conflito, porque os problemas vão acontecer, mas se a gente não conseguir as conexões entre diferentes times, diferentes pessoas, diferentes áreas, diferentes empresas, a gente não vai chegar no resultado. Então, o papel dessa liderança não é mais de controle, e sim de exponencialização de colaboração. Certo? Isso, gente, não está vindo na minha cabeça. Isso está muito bem representado num livro que eu amo, chamado Team of Teams. Se vocês quiserem aprofundar, ele é um livro cheio de amor. O meu maior problema em ler esse livro é que eu leio uma página, aí eu tiro foto, aí eu mando pra alguém, aí eu posto no Instagram, aí eu vou, aí eu leio outra página, aí paro, leio, reflito, rabisco, aí volto, aí desenho uma coisa nova, aí crio um novo produto pra K21, aí volta. É isso, o meu problema de ler esse livro é que eu leio ele muito lentamente por causa dessa minha incapacidade de simplesmente continuar sem ter ideias novas e coisas legais pra fazer com o conteúdo do livro. Nota 10, e como a gente muda? Como é que a gente chega desse outro lado, né? Aí entra a história dos OKRs. Então, esse tempo todo que eu falei era pra chegar no porquê disso aqui. O que é o OKR? A primeira coisa, é mais fácil a gente definir o que ele não é, ele não é meta. Isso é uma confusão que geralmente as empresas fazem, que a OKR é a meta ágil, etc. Isso não é verdade, são animais completamente diferentes dentro do zoológico, certo? E quando você fala de meta, você tá falando que você tá gerando um alto custo pra motivar as pessoas e um baixo esforço. Por quê? Porque você define meta pra todo mundo, diz, eu vou dar uma cenoura, tipo, vou te pagar bônus, agora vai. O custo é alto, porque o bônus precisa ser muito alto e ele geralmente é baseado em tarefa, entrega e não em resultado. Já quando a gente fala de OKR, a gente tá falando que o custo é baixo, porque mesmo que eu pague participação nos lucros é percentual ao resultado, né? É proporcional ao resultado. E o esforço é muito alto porque eu vou ter que mudar a cultura da empresa, se eu tô lidando com uma empresa que trabalhava com meta. e isso é uma jornada, tá, gente? Não é tipo liga e desliga. Então, a gente vai falar um pouquinho disso. Quando a gente fala de OKR, aqui eu trouxe só um exemplo pra vocês. Isso é um OKR estratégico de um banco digital. Então, a gente quer que a camada executiva seja capaz de dar visibilidade da estratégia através desse tipo de formato, ok? Vocês veem aqui, tipo, tá escrito objetivo, ser a primeira escolha de banco digital dos clientes brasileiros, a IKRs, aumentar o share de mercado digital de 8% para 55%, diminuir a idade média dos clientes de 45% para 36 anos e manter o share abaixo de 10%, certo? Aqui, o que os executivos estão dando de tarefa para o time, de projeto para o time executar? Zero. E é esse que é o ponto. Tá claro onde eu quero chegar, o impacto que eu quero gerar e quais são as métricas que provam que esse impacto foi gerado. Mas eu não tô dizendo como. Da mesma forma, os times vão se comprometer com fatias de resultado. Só que essas fatias de resultado, elas não têm as mesmas métricas e o mesmo objetivo. Porque elas são literalmente isso, fatias. Elas são desafios. Então, dado esse OKR estratégico que, digamos, tem um ano, nesse primeiro trimestre, qual é o desafio que eu quero ultrapassar? Certo? Qual é o obstáculo que eu quero ultrapassar? Que desafio eu quero vencer? E aí você tem um OKR tático que é objetivo, ser o banco digital onde o cliente se vira sozinha porque hoje ele nem isso faz. Então, não adianta eu querer ser referência e primeira escolha se nem isso ele faz. Então, esse é o meu primeiro desafio. E os KRs são completamente diferentes dos KRs estratégicos. Por quê? Porque, por exemplo, quando eu olho para o KR estratégico, eu tô olhando para a share de mercado. Tem como um time acompanhar a share de mercado semana a semana? Não tem. Tem como um time de dizer isso que eu entreguei foi o que resolveu e aumentou o share? Não tem, porque são vários fatores envolvidos. O que o time faz? O time FATI pega as métricas que ele sabe que influenciam nas métricas estratégicas, mas que são métricas que ele consegue mexer. Então, quando você tem aumentar o first call resolution de 25% para 90%, diminuir o volume de atendimentos humanos de 1 milhão para 450 mil por mês, tudo isso são coisas que o time consegue entregar coisas, testar hipóteses e entender se aquele resultado foi atingido. E isso vai mexer naturalmente no estratégico. Então, o que é a ação do time tático é diferente do que é a ação do time estratégico. A ação do time estratégico é liberar orçamento para não sei o que lá. Começar uma força tarefa para não sei o que. A ação do time estratégico é testar a hipótese bolinha. Faz toda a diferença. Porque você cria uma autonomia com responsabilidade. E o sucesso do OKR só acontece quando a gente faz o processo de governança. O processo de governança do OKR é de ciclo curto, foco no valor e melhoria contínua. que é exatamente o que a agilidade prega. Certo? O que o governança faz é resolver problemas para chegar no resultado. Não é um status importe. E aí surge a autonomia com responsabilidade que a gente tanto quer. Legal. Então, o OKR é sobre botar o bode na sala. Nota 10. O OKR não é sobre, por exemplo, acompanhar, controlar, método, controlar a execução das pessoas. É sobre resolver os problemas que estão impedindo a organização de chegar no resultado. Ótimo! Então, vamos falar de como fica a transformação nesse caso. O que acontece? Aqui, a gente tem um cenário onde, de um lado, eu tinha aquele modelo Fabril e do outro, agora, eu tenho um modelo onde a galera que está realmente na operação tem as ideias, os líderes de média gestão estão facilitando o processo, estão desenvolvendo as pessoas, estão conectando as pessoas, ajudando com os problemas e os autos executivos estão guiando em prol da estratégia. Nota 10. Isso vai gerar, por exemplo, OKRs táticos que vão ser feitos pelos, por quem está na operação e por quem está no nível tático junto com a média gestão para olhar para os OKRs estratégicos que foram feitos por quem está na camada executiva e falar como é que eu faço isso acontecer. Ok? O problema é que isso gera um novo bode na sala e eu vou contar para vocês uma história porque vai ser mais fácil e a estratégia vou contar a história para vocês de uma vez que eu estava facilitando um workshop de OKR e o que aconteceu. Era uma vez um workshop de OKR e aí eu estava fazendo a facilitação só que para você estar no workshop tático de OKR a gente estava nessa etapa a primeira etapa de setup a gente já tinha feito a gente estava no workshop discutindo e aí eu comecei a perceber que as pessoas estavam divergindo sobre o que era a estratégia e aí eu virei e falei mas gente alguém pode explicar qual é a estratégia para mim? Porque não adianta a gente discutir o OKR se a estratégia não está clara e vocês tinham dito que a visão estratégica estava clara e aí uma pessoa falou qual era a ideia dessa pessoa de estratégia e aí a outra discordou e aí todo mundo começou a brincar o que a gente percebeu nesse cenário? A gente percebeu que tem três itens que são predecessores eles são premissas para você fazer um workshop estratégico de OKRs que não estavam feitos pela organização o primeiro é você ter uma visão estratégica clara o segundo é você ter os gaps e as alavancas ou seja os obstáculos e as alavancas obstáculos e oportunidades para que essa visão estratégica aconteça mapeados e o terceiro é você ter métricas que se conectam com esses gaps essas alavancas e essa visão estratégica levantadas certo se você tem isso você começa a conseguir fazer a discussão dos OKRs estratégicos mata 10 e aí a gente teve que dar vários passos para trás e falar tá mas a gente tem que chegar no consenso de qual é a estratégia de vocês e aí a gente começou a trazer boas práticas sobre como tangibilizar uma estratégia ou como até montar uma estratégia do zero porque a gente percebeu que realmente estava cada um puxando para um lado e a gente explicou para essa empresa para esses altos líderes esses executivos que a estratégia de uma empresa ela tem que estar conectada no impacto que ela gera na vida do cliente por quê? porque por mais eficiente que uma empresa seja por mais que os custos dela estejam super bem controlados se essa empresa não resolver um problema do cliente se o cliente não olha para essa empresa e fala ah eu escolho essa empresa por causa disso porque ela resolveu esse problema para mim porque ela me ajuda com isso etc essa empresa vai ser devorada pelos concorrentes assim que houver oportunidade certo então o que a gente quer é entender por que que o cliente vai me escolher como é que eu vou impactar a vida do cliente para que os meus concorrentes não tenham nem chance né então a estratégia é é a visão que você tem da empresa conectada aos propósitos dos seus clientes ao escolher você e nisso a gente entra em fit for purpose que é exatamente para isso que esse framework existe esse framework é um conjunto de ferramentas é como se fosse uma caixa de ferramentas para desenhar estratégia conectada no propósito do cliente para fazer com que a sua empresa sobreviva às intermitérias do mercado e esteja sempre à frente dos seus concorrentes né o que que é legal desse framework é que ele já cria a estratégia de uma forma que conecta toda a organização por que? porque ele parte da premissa de que quem está no operacional é quem tem as ideias de que quem está no operacional é quem tem contato com o cliente e pode testar a hipótese de que quem está no operacional vai ajudar a metrificar aquilo que faz a estratégia pivotar e acontecer o framework faz justamente essa conexão entre o que a gente tem de visão estratégica e o que a gente consegue comprovar além disso ele empodera as pessoas para atuarem exatamente como a gente desenhou anteriormente cada pessoa sabendo qual é o seu papel para fazer essa estratégia acontecer e ele é um framework extremamente baseado em métricas e ele tem quatro tipos de métricas ele classifica qualquer métrica em quatro tipos o primeiro tipo de métrica é o KPI o que o fit for purpose chama de KPI que é a métrica que faz o cliente escolher você ou seja se você está pedindo uma comida no iFood quais são as métricas que você vai levar em consideração para escolher o restaurante geralmente é tempo de entrega e avaliação se eu sou um restaurante e eu começo a investir em qualquer coisa estou no iFood quero ter mais cliente e começo a investir em qualquer coisa que não seja essas duas métricas provavelmente eu estou jogando dinheiro fora certo? e as empresas quando a gente entra nas empresas e pergunta qual é a métrica que faz o cliente decidir por você a maioria delas não sabe responder o segundo tipo de métrica é a métrica de saúde são as métricas que importam para a empresa em termos de equilíbrio financeiro saúde das pessoas enfim as métricas internas da empresa que são transparentes para o cliente o terceiro tipo de métrica é o improvement driver que é justamente o KR que é aquilo que você tem um target para atingir um tempo para atingir e o último é a métrica de vaidade que pode ser útil do ponto de vista emocional mas ela não deve ser usada para você tomar uma decisão estratégica então só da gente ter essa é uma das ferramentas do framework só da gente ter essa ferramenta a gente já tem assim um grande 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 uma grande evolução da camada estratégica nessa discussão inclusive eu tomei esporro uma vez num workshop de OKR porque eles estavam 40 minutos discutindo métrica e chegou uma hora que eu perdi a paciência e mostrei exatamente o slide do fit for purpose dos tipos de métrica expliquei e aí tomei um esporro porque como assim você levou 40 minutos para explicar isso se você tivesse explicado isso no início a gente não estava 40 minutos discutindo está muito mais fácil agora feedbacks feedbacks são sempre bem vindos né gente então vamos falar de case real vamos lá primeiro case do Brasil de fit for purpose foi numa pizzaria a gente estava justamente testando o framework a gente aumentou a receita com sobremesas em 60% porque a gente justamente foi capaz de identificar que a estratégia da pizzaria que é essa informação aqui da matriz se vocês querem saber mais sobre essa matriz também tem um episódio do Love the Problem sobre matriz de segmentação está lá essa matriz não estava coerente com a visão estratégica deles a gente fez ajuste e gerou esse resultado a gente tem um case de uma empresa de mobilidade onde a gente inclusive esse é um orgulho muito grande eles reestruturaram a empresa para criar tribos por propósito do cliente então se eu tenho um propósito do cliente de me mover sem barreiras quais são os KPIs quais são as métricas que o cliente usa para escolher essa empresa então é o número de estabelecimentos é a abertura da cancela quando ele passa com o carro enfim é a taxa de abertura da cancela e quais são as métricas de saúde para a empresa que é o faturamento custo de integração então cada tribo cada grupo de times começou a ter métricas de resultado para eles poderem se guiar e a partir dali você não precisa mais cobrar esse time por entrega você cobra por resultado e você começa a ouvir desse time o que está impedindo eles de gerar esse resultado porque eles estão testando hipóteses eles estão aprendendo o tempo todo que é exatamente o que a gente prega na agilidade e obviamente tem a estratégia da K21 também certo? que a gente usa fit for purpose para desenhar estratégias e usa OKR para comunicar gerir e fazer a governança dessa estratégia dentro da K21 inclusive estamos justamente no processo de definir os nossos OKR estáticos essa semana que vai entrar agora Deus que me perdoe muitas emoções resultados gente a gente tem dentro desses cases a gente tem alguns resultados que a gente pode mostrar com algumas informações que a gente não pode por isso que elas estão ocultas então as empresas onde a gente fez isso numa primeira empresa a gente impactou várias métricas de negócio que estão aqui no slide e dos OKRs que estavam definidos no estratégico eram nove KRs estratégicos e sete foram batidos dois foram na trave que foi uma coisa histórica e case de um banco a gente chegou num resultado gente de sair de um faturamento de 19 bi para 33 bi um volume de clientes usando o app de 18% para 62% certo um volume de cartões de 31 para 258 mil quando a gente começa a tracionar a estratégia e conectar toda a organização em prol desse resultado os resultados vêm e é esse que é o ponto então se vocês quiserem saber mais Love the Problem blog da K21 tem comunidade no Telegram de Fit for Purpose tem comunidade no Telegram de OKR me adiciona no LinkedIn vamos conversar super bem-vindo e agora eu queria ouvir perguntas ótimo vamos começar com as perguntas então pessoal deixem perguntas aqui para a Andressa nos nossos comentários por favor eu já tenho uma pergunta Andressa todo mundo entende muito o valor da gente conseguir mudar a organização inteira em pensar no formato de entrega mas muitas vezes é uma coisa que eu passo já passei em várias organizações é que isso demora muito tempo para acontecer isso é um processo moroso que envolve muita política muita coisa na empresa como que a gente conseguiria usar ainda de alguma forma um pouco desses conceitos em termos de time para a gente ter ali um Fit for Purpose e tal e que não seja simplesmente ficar fazendo mais do mesmo entregando tarefa entregando coisas como que o time consegue se organizar para que uma pessoa ali dentro ainda consiga ajudar outras e tudo isso foi assim que eu comecei inclusive eu era uma piozinha com seu backloguinho seu girinha e vários stakeholders hipopótamos voadores tornando a minha vida um inferno quando eu comecei a usar o KR eu comecei a usar o KR nesse cenário exatamente então eu comecei pelo tático é uma abordagem que a gente nenhuma abordagem a gente na K21 a gente diz que está errado o que a gente fala é tudo tem benefícios é um trade-off então o que vai acontecer se você entrar só no tático o que vai acontecer é que o estratégico vai estar desalinhado e pode ser que você tenha que jogar fora o seu tático várias vezes mas você vai conseguir um resultado local e isso pode ser um experimento que prove para o estratégico que faz sentido trabalhar com o KR foi assim que eu inclusive comecei a trabalhar com o KR e eventualmente comecei a usar no estratégico também justamente porque deu resultado então isso vale para o KR isso vale para o Fit for Purpose o Fit for Purpose inclusive ele funciona de uma forma tão linda em times que quando a gente fez alguns experimentos só da gente estar rodando o card e entendendo o que valeu e não valia a pena e priorizando em cima disso o resultado daquele time exponencializa então é super aplicável o KR em particular você só tem que ter cuidado com a frustração bacana tem uma pergunta muito legal aqui da Mayara como não deixar o ciclo de governança dos KR se tornar um status e porte dicas sugestões boa é eu vou dar uma dica mas essa dica é um exemplo tá é quando eu estava trabalhando como PO eu tinha um SM que eu amava muito que hoje trabalha comigo na K21 que é o Renan Renan Mello ele fazia ele pesquisou em algum lugar eu não vou lembrar qual é a referência mas ele fazia uma dinâmica de confiança certo que é de 0 a 5 o quanto você confia que o time vai conseguir atingir o objetivo da esperança quando eu observei ele fazendo isso eu fiz assim eu posso usar isso no check-in e aí eu fui para o check-in e aí eu fiz exatamente isso todo mundo fazendo status de report eu assim muito legal muito obrigada gente mas assim agora eu queria só checar uma coisa com vocês eu queria dizer de 0 a 5 quanto vocês acham que a gente vai bater esse KR 1, 2, 3 e já e aí tinha gente botando 1 tinha gente botando 5 e subitamente pode começar a aparecer as pessoas começaram a resolver os problemas gente que coisa não então assim a resposta é facilitação comunicação não violenta ouvir as pessoas criar ambiente seguro e esse é um exemplo certo é um exemplo que eu particularmente amo e que a gente usa direto na T21 inclusive os nossos check-ins tem votação de confiança justamente para trazer essas informações que não viriam de outra forma e aí acabou o status de report porque as pessoas começam a discutir o problema aí você cria um outro problema para você como champion aí você tem que segurar a galera porque senão eles transformam tudo em reunião de trabalho certo deixou de ser o status de report agora virou uma reunião de trabalho você para gente aí bota uma ação galera vocês vão ter uma reunião depois para resolver isso tá aqui a ação beijo próximo entendeu é isso muito bom a gente tem o Charles aqui ele quer usar a sua palestra como uma arma poderosa está pedindo para você mandar um oi lá para o pessoal do Tribunal de Justiça do Espírito Santo todo mundo vai ter que assistir oi galera do Tribunal de Justiça do Espírito Santo um beijo para vocês se vocês quiserem bater papo tem as comunidades me procura vamos conversar porque não é um desafio simples e ninguém é o vilão da história todo mundo está querendo dar resultado né então beijo Charles e aí a gente vem para uma pergunta do Léo aqui ele pergunta Andressa Andressa me ajudou Andressa me ajudou muito no início como produto e agilidade o que fazer no caso da estratégia ser uma área produto ser outra área TI ser outra área e silos e mais silos e mais silos olha gente aí é aquele negócio todo mundo está querendo dar resultado provavelmente o que está acontecendo é que o resultado que é cobrado a tarefa é de cada área diferente então provavelmente o que vai ter que acontecer é o envolvimento de alguém que seja isento essa pessoa pode ser uma pessoa que tem essa dor pode ser alguém do RH pode ser um dos gestores pode ser alguém que seja uma liderança implícita que as pessoas confiem muito certo dentro da organização mas vocês precisam de alguém que as pessoas escutem respeitem e que também tem essa dor de que os silos estão fazendo mal para a empresa e aí geralmente o que a gente acaba fazendo é que tal se a gente fizer um experimento porque a pessoa pode pertencer a uma área desde que ela na real gente vou mandar sem filtro a vida inteira a gente fez o que? a gente fez sala de guerra estou errada? toda vez que um problema para resolver bota uma sala de guerra né? fala que você vai fazer uma sala de guerra faz um experimento aí você vira e fala olha só agilidade é isso sem a pressão beleza? que tal? vamos fazer sala de guerra para as iniciativas? e aí na prática você já pode criar um OKR tático para a sala de guerra e vai indo entendeu? tenta sempre pensar pequeno e pensar numa fatia pequena que você possa testar envolvendo essas pessoas para colaborar com objetivo em comum provavelmente vai dar mais certo e aí você convence tem uma outra pergunta aqui da Caroline que é por que empresas grandes ainda tem dificuldades em fazer com que a estratégia seja disseminada e não fique naquela naqueles primeiros sintomas que você mostrou? porque a organização não são os indivíduos certo? a forma como a gente se relaciona como seres humanos é baseada no nosso medo de mudança e na nossa necessidade de segurança certo? a gente vê mudança como uma ameaça porque a gente foi geneticamente selecionado para isso não tem nada de errado com isso o ponto é a gente criou uma estrutura que funcionou na revolução industrial e nunca mais mudou entendeu? e o nosso medo de mudança e a nossa necessidade de segurança fazem com que a gente tenha receio de fazer uma mudança que piore ainda mais as coisas tanto que geralmente os executivos eles têm uma dificuldade gigante de abrir mão de controle durante um processo de transformação de agilidade por que eles acham que se eles pararem de controlar vai explodir e possivelmente vai certo? porque as pessoas ainda não desenvolveram a maturidade para ter responsabilidade sem ter alguém dizendo você tem que executar isso certo? por mais que elas queiram elas querem muita autonomia então a dificuldade aqui é ter uma estrutura e OKR é uma estrutura para isso é uma estrutura que diga para o gestor o seguinte cara tira a mão da execução tira a mão do o que a gente vai fazer ah mas aí o que eu vou controlar? você vai controlar o resultado está aqui o resultado para você cola nele cobra isso e as pessoas vão começar a trazer os problemas para você e você vai ter que resolver fica tranquilo então substituir uma estrutura de comando e controle por uma estrutura de OKR justamente ajuda o gestor a não surtar assim como ajuda o time se você tirar o comando e controle do time e não der nada o time também vai espalhar porque ele não vai saber o que fazer quando você dá um OKR para o time e aí o time olha e fala ah isso que eu tenho que resolver é esse resultado que eu tenho que chegar o time fica coeso também então isso isso não tem a ver com agilidade ou empresa isso é da natureza humana dá um inimigo comum para qualquer grupo só e ver o que acontece certo todo mundo se une é basicamente esses mecanismos que a gente tem que explorar de uma forma positiva e que a gente não sabe explorar e por isso que as empresas não conseguem trafegar e disseminar a estratégia porque a gente está focando em tarefa e não na estratégia em si ótimo a gente tem mais uma pergunta bacana aqui do Alberto como operacionalizar e acompanhar os OKRs que ferramentas você poderia sugerir tá é primeiro a melhor ferramenta é uma parede ou mural ou miró ou algo do gênero por quê? porque diferentes empresas vão ter diferentes necessidades de gestão à vista e eu nunca usei uma ferramenta de OKR que desse plena liberdade pra gente descobrir quais são essas necessidades sem acabar enviesando o processo uma vez que você saiba que você já tenha feito algum ciclo de OKR e você tenha entendido como é que as pessoas se comunicam e que informações elas precisam mostrar na sua empresa aí você pode começar a procurar ferramentas que se adequam ao propósito de visualização da sua empresa ok? então é exatamente a questão do fit for purpose não não comece com uma ferramenta paga nada do gênero comece com algo bem livre pra isso emergir em relação a operacionalizar eu não sei se eu entendi direito não sei se é essa questão da ferramenta mas é importante lembrar que o check-in de OKR ele é público ele pode ser gravado ele pode ser síncrono mas ele é sempre público e tem todo um processo de facilitação pra fazer ele ser saudável que não é uma coisa que dá pra explicar agora porque é muito longo mas existe então é só procurar a gente sabe quais são essas boas práticas e a gente estudando a gente consegue fazer isso acontecer tem uma outra pergunta que eu queria muito responder que é você acha que o KR por tribo não poderia restringir a colaboração? então se for naquele modelo que eu mostrei não se for por área sim porque aquele modelo que eu mostrei é como se fosse a sala de guerra eu tenho pessoas de várias áreas diferentes em prol de um único objetivo que é multidisciplinar por natureza que está olhando para o cliente então não inclusive justamente por olhar para o cliente mesmo outra pessoa de outra tribo vai ajudar porque sabe que gera resultado para o cliente e para a gente e para fechar tem uma pergunta aqui da Verônica que é como estruturar o Fit for Purpose numa empresa sim tá eu não sei o que você quis dizer com estruturar tá Verônica eu vou partir da premissa que o que você quis dizer é aplicar certo e a lógica é a mesma que eu falei para por exemplo começar a usar o KR é começa você tem duas possibilidades mais comuns que podem surgir a primeira é os executivos estão com uma dor de divergência na estratégia que foi o caso que eu dei de exemplo se esse for o caso você pode começar o Fit for Purpose já da camada executiva para trazer todo mundo para um consenso através de dados em vez de a gente consensar o que eles acham vamos no mercado vamos trazer as métricas e vamos consensar em cima das métricas dado que a gente tem essas métricas qual é a visão que a gente quer qual é o resultado que a gente quer quais são os obstáculos que a gente tem etc certo então usar o Fit for Purpose para isso vai dar muito certo a outra possibilidade foi exatamente a que o Rê falou tipo ah mas e se eu quiser começar a nível time você pode você pega o seu produtinho seu girinho seu deciloginho aí você aplica o Fit for Purpose ao seu produtinho e vai dar tudo certo e vocês vão ter um resultado muito, muito, muito bom tá e aí isso vai espalhando excelente muito, muito obrigado por compartilhar com a gente Andressa esse conteúdo lembrando pessoal que todo o conteúdo que está sendo mostrado aqui vai ficar disponível a gente está deixando um link aqui Andressa está mandando material para a gente vai ficar disponível na mesma base para vocês consumirem depois da mão vamos fazer uma última perguntinha e liberar a Andressa alguma dica para influenciar a empresa substituir controle de prazo barra microgerenciamento para o OKR sim a dica é não vendo o OKR vendo o problema que ele resolve porque se a empresa está super bem microgerenciando e os resultados estão vindo você realmente não tem por que usar o OKR não é a ferramenta pela ferramenta é todo aquele problema que a gente citou no início certo se vocês têm aqueles sintomas as pessoas dentro da organização estão com dor e aí o que você vai discutir não é qual é a ferramenta que você vai usar é que a gente precisa resolver essa dor e aí vão surgir as ferramentas certo a ferramenta é só consequência ela nunca pode ser causa e ela nunca pode ser a origem da discussão porque senão sempre vai surgir alguém para dizer a minha ferramenta é melhor ah porque o fulano de tal citou o que ah porque e não é esse o ponto certo não ajuda ninguém no fim das contas agora se você fala da dor você inclusive entra em consenso de que a gente precisa resolver isso então você pode vir e falar vocês querem fazer um experimento com outro tipo de comando e controle façam eu posso fazer um experimento aqui com o OKR enquanto isso e a gente compara os resultados fica mais fácil é isso incrível 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 Andresa a gente gostaria de ficar aqui horas falando sobre mas nosso tempo acabou a gente te convida se por acaso você tiver disponibilidade de poder acessá-la pelo YouTube e responder as perguntas que por algum motivo a gente não tenha lido até pelo tempo também né e te agradecer super pelo seu tempo e sua disposição de estar aqui com a gente compartilhando tanta experiência incrível obrigada Dani eu que agradeço olá gente beijo beijo nossa uma aula né muito conteúdo bacana que legal bacana é Renatinho o que que a gente tem pra falar agora agora a gente pode falar de um monte de coisas bacanas os canais que a gente tem pessoal dá uma olhadinha lá eu aconselho muito dar uma olhada no Instagram a gente tem umas pílulas de conhecimento no Instagram que estão num formato super bacana estamos sendo feitos com com um zelo muito grande é o Instagram mais bonito sobre exilidade que a gente tem pode conferir lá que o nosso perfil tá ó lindinho lindinho e a gente vai ter o nosso próximo convidado né a gente queria pedir pra vocês continuarem mandando perguntas que daí o bate-papo fica muito mais legal né quando o pessoal interage assim e pedir pra vocês quando marcarem a gente nas redes sociais colocar a hashtag que tá ali pertinho do re abx2021 com a dancinha do re gostei e lembra também pessoal se vocês não fizeram inscrição no Simpla só vai receber certificado de participação quem tiver lá tá pode assistir por aqui evento gratuito divulga a URL pra todo mundo que vocês quiserem aí mas se quiser receber o certificado vai lá no Simpla faz a inscrição e a gente vai usar aquela base pra disparar deve ser disparado ainda hoje no final do dia depois que o evento terminar tá jóia é isso vamos chamar nosso próximo convidado vamos vamos trazer nosso próximo convidado vamos dar as boas-vindas ao Alan olá tudo bom olá pessoal olá tudo bem boa tarde muito obrigado muito obrigado boa tarde pessoal Alan faça por favor uma descrição visual visual para quem por algum motivo não estiver te vendo criar uma imagem de quem é você por favor claro pode deixar então me identifico com o gênero masculino sou o Alan sou branco estou usando barba uso óculos estou no fundo aqui que é a minha sala aqui em Buenos Aires vou explicar um pouquinho mais da minha trajetória no fundo aqui tem um Nintendo Switch e um Playstation então dá pra ver que eu preciso é gamer é difícil se achar aqui né tem algumas decorações aqui mais nerds na minha sala tem um ukulele teve um palestrante que tocava também então me identifiquei e é isso ah também estou de camisa cinza e é um prazer estar aqui hoje com vocês seja muito bem-vindo vamos mostrar o conteúdo então vamos começar por favor fique à vontade bora lá bora lá muito bem pessoal decisões rápidas que geram experiências de valor ou como tirar melhor proveito das diferentes abordagens para UX e agias existentes bom pra quem já me conhece e acompanha um pouco do meu trabalho sabe que geralmente eu me apresento duas vezes então a primeira vez de uma forma mais empática digamos assim tentando me conectar com vocês e lá no final eu me apresento de novo um pouco mais formal então aí fica um gancho pra vocês acompanharem a conversa até o final bom então eu vou me apresentar com cinco hashtags a minha primeira hashtag é o X na veia então eu sou extremamente apaixonado por tudo que toca UX e aí a gente basicamente a ideia da conversa de hoje é a gente falar um pouco sobre como UX pode ser ágil como a gente pode vencer algumas barreiras pra trabalhar e unir forças pra trabalhar da melhor forma possível minha segunda hashtag é negócios design está muito relacionado com gerar desejo nas pessoas mas a gente não pode esquecer de entregar valor pro negócio então eu sou apaixonado por negócio tanto que um dos principais focos do meu trabalho é justamente encontrar esse link entre negócio e UX terceira hashtag hola e hi então bom como eu comentei no comecinho eu estou aqui de Buenos Aires agora se em algum momento eu falar alguma frase estranha que não fizer sentido verbalmente falando me perdoem então passo o dia inteiro trabalhando em espanhol falo inglês então às vezes embanana tudo e complica mas é ótimo compartilhar um pouco desse conhecimento com vocês quarta hashtag eu costumo dar aula a quarta hashtag é maravilhoso e os meus alunos me conhecem porque toda vez que eu consigo acompanhar o trabalho o trabalho está bem feito eu vejo que olha conseguir achar uma boa solução eu uso a palavra maravilhoso então eu gosto de reiterar esse ponto e o último última hashtag aqui cerveja boa não vejo a hora dessa pandemia passada a gente poder se encontrar de novo e quem sabe o Agile B a próxima edição vai ser presencial quem sabe a gente pode estar junto para tomar uma cerveja bom o título da palestra então quando o pessoal me convidou para compartilhar um pouco o conhecimento com vocês eu pensei num título eu pensei numa abordagem a ideia hoje é compartilhar um pouco das vivências dos problemas dos desafios que a gente tem olhando mais pelo lado de design e user experience então o primeiro título que eu pensei é o que está no cartelzinho que é Agile em UX decisões rápidas que geram experiências de valor se a gente está falando de um evento ágil nada mais natural do que trocar esse nome e atualizando ele conforme a gente foi trabalhando na palestra então o nome evoluiu para como tirar melhor proveito das diferentes abordagens para UX e agentes existentes eu acho que fica interessante porque aí eu consigo abordar um tema um pouquinho mais abrangente e de quebra tomar decisões ágeis bom para a gente entender um pouco essa questão a gente precisa primeiro entender um pouco o contexto que a gente está o contexto de mercado e o contexto de processo para a gente entender o processo eu queria fazer uma pergunta para vocês quais roupas vocês escolheriam para ir até uma festa e aí pergunta aberta pode deixar no chat o que vocês acham pergunta foi aberta demais talvez foi bom claro que a pergunta foi aberta que tipo de festa será que é um casamento será que é uma pool party será que é um casamento aqui de novo será que é um jantar que tipo de comemoração a gente está falando se a gente tiver muita opção ou um contexto muito amplo a gente vai ser afetado pelo que a gente chama de fadiga de decisão quando a gente tem contextos muito amplos muita informação muito difícil a gente escolhe a gente não sabe para onde ir a gente tem é o que a gente chama de paralisia da escolha são informações como qual é o tempo qual é o horário qual é o dia qual é o local qual é o contexto a gente vai ser afetado pelo que eu chamo de information overload não o que eu chamo é uma teoria muito já embasada a maioria das pessoas conhece e aí para quem não conhece eu acho que o estudo mais famoso que a gente tem que está relacionado a information overload do estudo das geleias se alguém conhecer esse estudo depois comenta aí no chat se conhece esse estudo ou não que ele é bem bacana o que é esse estudo é um experimento onde alguns pesquisadores foram a um supermercado para oferecer degustação de geleia então sabe quando você vai até o mercado e aí oferecem alguma coisa para você provar fazer uma degustação fizeram isso só que eles tinham basicamente dois cenários o cenário A tinha 24 sabores de geleia o cenário B tinha 6 sabores de geleias e aí com base nesses dois cenários eu faço uma pergunta para vocês qual das duas opções vocês acham que chamou mais atenção dos clientes a opção A que tinha 24 ou a opção B que tinha 6 tempo para a resposta enquanto vocês respondem eu já emendo outra pergunta que é qual opção vendeu mais geleias a opção A que tem 24 sabores ou a B que tem 6 sabores de geleia quem conhece o estudo não vale não vale roubar não vale soprar digamos assim mas se a gente for para os resultados a gente tem um achado bem interessante na opção A que tinha 24 sabores 60% dos clientes pararam para provar e somente 3% compraram um pote já na opção B 40% pararam e 30% dessas pessoas compraram a gente pode ter quando a gente tem muita opção a gente vai ter nossa atenção atraída mas isso vai criar uma sobrecarga de informação pode parecer uma coisa banal mas recentemente a gente viu um grande redesign que foi debatido demais na comunidade de design de UX que foi o redesign dos ícones Google então a gente tinha esses ícones para o e-mail para o calendar para o drive e eles evoluíram para essa versão aqui que foi amplamente criticada justamente pelo information overload e até surgiu esse meme que eu acho genial que é o que o Google vê e o que a gente vê todos os ícones iguais fica difícil de reconhecer e tudo mais e a gente está vivendo na era do information overload digamos assim cada vez mais informação para a gente processar e um outro ponto bem interessante é que a gente está tão impaciente que a gente não aguenta escutar uma música até o final isso é um dado um pouco antigo é do Spotify de 2013 mas é um dado bem interessante ele diz o seguinte 25% de todas as músicas são puladas isso da plataforma mundial são puladas logo nos primeiros 5 segundos já quase metade de todas as músicas são puladas em algum momento antes do final ou seja a gente não tem paciência nem para escutar uma música até o final a gente fica lá passando skip, skip, skip porque a gente está ansioso a gente tem um pouco dessa ansiedade e aí vocês vão me perguntar ok então o que que o jeito que eu vou vestir para uma festa o estudo sobre geleias information overload nos aplicativos e a música que eu escuto tem a ver com o tema da palestra para mim tudo se a gente for para para analisar como produto tecnologia e design apesar da gente ter o mesmo objetivo o mesmo destino como objetivo o mercado apresenta cada vez mais caminhos que podem levar ao mesmo lugar eu me identifico muito com essa imagem até faço uma mescla daquela imagem com essa então peguei aqui alguns métodos e frameworks mais usados e amparados para design digamos assim e faço um pouco desse paralelo e é interessante a gente repassar um pouco algumas abordagens para a gente extrair algumas possíveis conclusões por exemplo quando a gente olha Lean UX então Lean UX vem de Lean que vem de Lean Startup e tem toda uma adaptação todo um trabalho para trabalhos específicos para user experience então a gente tem um grande framework que é pensar fazer checar isso é bem interessante então a gente tem depois Design Console com o Double Diamond que busca e tem todo esse objetivo de amparar o Design Thinking aqui em quatro grandes passos que é Discover Define Develop Deliver aí a gente tem um grande Design Thinking da IDO bom a gente vai ter várias ramificações do Design Thinking eu acho que essa aqui clássica é mais interessante da gente trocar uma ideia então vem toda a fase de patia definição ideação prototipagem teste aí a gente tem Design Sprint que tenta consolidar e pegar tudo que está no Design Thinking e colocar assim numa dinâmica empresarial adaptativa dentro de cinco dias aí a gente já tem o Design Sprint 2.0 que tenta e traz algumas interações disso que é bem interessante a gente tem Agile bom nem vou citar a gente está discutindo Agile todo esse tempo aí a gente tem os queridinhos agora os novos que é Dual Track Agile que eu acho muito interessante muito bacana uma coisa que dá para a gente testar dá para a gente pensar em termos de como aplicar melhor o Design e trabalhar nesse sentido que a gente tem basicamente duas trilhas a gente tem a trilha de Discovery onde a gente vai buscar oportunidades ideias problemas para resolver e vai ter toda a interação de aprendizagem só que a gente não deixa de lado um track em paralelo que é o track de Delivery ou seja onde a gente vai entregar resultados de negócio onde a gente vai entregar software produtivo e de valor para os usuários e a gente já está discutindo o Triple Track Agile que adiciona uma terceira capa de informação então além do Delivery do Discovery a gente tem uma terceira capa que é a Empathize que é basicamente a gente se aprofundar ainda mais no problema das pessoas problema que as pessoas têm oportunidades de negócio pensando vai planejamento entendimento análise síntese mapeamento de oportunidade até você conseguir ligar isso nos outros tracks existentes e a gente também tem essa imagem que ficou bem famosa nos últimos cinco anos porque ela tenta justamente encontrar esse equilíbrio entre as coisas digamos assim a gente tem a Empathize de um lado com toda essa fase de identificar as dores dos usuários então ter uma clareza focada em qual que é a necessidade das pessoas conseguir entender qual que é o problema real que elas têm fazer uma investigação profunda e observar o que as pessoas precisam priorizar esses insights armar e criar hipóteses e criar experimentos então toda essa parte vermelha depois a gente tem o Lean Wax que tem toda a fase de você gerar novas ideias a partir de toda essa experimentação e hipóteses que foram revistas você tem toda a fase de feedback construção e o Ajaio está englobando tudo isso com sprints ciclos e reciclagem de produto e aí no final a gente fica meio assim olhando sua perspectiva de design a gente fica um pouco assim para onde eu vou que método que eu escolho o que eu faço no final das contas cada pessoa do time acaba se conectando com uma parte do processo como se fosse uma playlist tocando uma aleatória cada vez que sai uma abordagem nova a gente tem vontade de experimentar como se fossem geleias então aqui está o ponto de ligação e aí vem frases que eu adoro vocês vão querer me matar que são assim o x roda em uma sprint diferente essa me mata né é claro alguns designers comentam assim não a gente roda em uma sprint diferente porque talvez entenderam o processo dessa forma é outra coisa que a gente ama escutar né scrum é coisa de dev nossa essa me dá um infarto é coisa de dev talvez a gente escute isso aí pelos corredores digamos porque talvez não incluíram todos os times desde o princípio será que os times estão tendo visibilidade foram incluídos no processo sim estamos rodando a Jail fazemos dele e usamos o Trello ai meu Deus essa é de matar será que a gente tem os recursos o suficiente será que a gente tem tudo que a gente precisa para fazer isso acontecer bom e a última aqui que é a matadora já está pronta só não coloquei em dona ainda essa não tem desculpa essa daqui não tem nem perdão eu acho interessante essa imagem e fazendo o link com os pontos anteriores essa imagem ela tenta atedizar o processo de design a gente nós como designers gostamos bastante dessa imagem porque ela vem de um cenário incerto eu tenho que fazer toda uma investigação encontrar padrões criar e baixar isso em insights criar um protótipo um conceito desses insights que eu consegui traçar entregar uma solução sintética do design com muita clareza e foco se a gente fosse resumir o trabalho de um designer esse é o trabalho de um designer digamos assim porém isso tem um pequeno problema nos dá a sensação que o processo ali não é ao cascateado parece que está faltando alguma coisa parece que eu vou vir olha a gente vai vir do cenário incerto vai criar um protótipo vai entregar e a vida está resolvida e eu concordo muito com o Mark Stickdorn que ele comenta o seguinte ele fala olha só a gente comunica os processos como se fosse algo linear como se a gente pegasse um problema que é complexo colocasse seguisse cinco passos e o problema tivesse resolvido e entregue tudo bonitinho mas o que acontece na realidade é que a vida é um caos a gente acaba tendo um monte de variáveis que a gente não consegue prever e não é diferente com o processo de design então se a gente começa a investigar se afundar pensar que vai criar um protótipo e entregar as soluções de design e os entregáveis de design para a equipe acharem que está tudo pronto não vai dar certo não vai funcionar porque a partir do momento que você terminou entre aspas gigantescas no design ele já está velho já está ultrapassado no final das contas falar e discutir é fácil fazer é a parte difícil eu acho que essa aqui é uma das frases que a gente vai concordar independente da visão e da perspectiva na prática todas vão ser variantes do mesmo processo então se a gente analisar e pegar todos esses frameworks e abordagens que eu mostrei a gente pode resumir isso em alguns passos macro digamos assim no final das contas a gente pode resumir primeiro identificar um problema depois entender de forma aprofundada esse problema depois propor uma solução construir uma proposta de solução para esse problema entregar algo analisar repetir esse processo de forma cívica no final das contas esse processo é um processo de engenharia a gente acaba adaptando e vendendo isso de outras formas mas no final das contas esse aqui é um processo de engenharia a gente pode usar esse processo para resolver o problema de um map ou construir uma aeronave claro que com contextos e dificuldades diferentes mas o processo não muda ele é o mesmo então se a gente for pegar aqui e diferenciar a grande questão e também acho que é interessante é que eles acabam buscando foco no usuário e adaptação organizacional e aí a grande diferença entre cada abordagem entre cada perspectiva é o ferramental que a gente vai usar e o foco que a gente vai ter para cada ponto no final das contas eu acho que a minha sugestão é que a gente use as vantagens de cada opção para isso a gente vai precisar entender as diferenças para entender essas diferenças o que eu fiz e trabalhei aqui para essa conversa de hoje foi ficar em grandes três aqui no Big Tree digamos assim porque eu acredito que eles atendem as necessidades mais distintas da maior parte das empresas então a gente tem um eco de um lado design thinking ali embaixo e o agile de outro essas abordagens elas vão focar elas focam em criar valor por meio de processos interativos então a gente já pode encontrar e dar um check nesse ponto e a gente pode resumir entre aspas gigantescas que agile, design thinking e um eco se diferem principalmente em quais ferramentas serão utilizadas para construir uma solução aspas gigantescas que a gente vai ter abordagem já vai entrar nos detalhes de cada ponto agile bom agile no geral aspas gigantescas não me crucifiquem pelo que eu vou falar favorece a construção de software funcional quer dizer que não tem nada dos pontos anteriores não só quer dizer que tem um pouquinho mais de tendência a construir algo funcional claro agile foi criado por desenvolvedores para desenvolvedores então se a gente for pegar a origem como o método foi pensado no começo ele vai mais por esse caminho então essa imagem aqui acho que representa um pouquinho de eu amo assim mesmo então só adaptei aqui um pouco ou seja vale mais ter algo produtivo e entregue é isso que está por trás já eu concordo eu concordo eu acho animal se a gente já vai para o design thinking a gente vai ter uma pequena diferença porque o design thinking ele vai favorecer a construção de soluções de design claro design thinking foi criado por designers para designers a mesma imagem se aplica só muda e muda é necessário descobrir qual é o real problema ao invés de resolver sintomas superficiais é isso que o design thinking busca é isso que o pensamento de design busca ou seja qual é o real problema será que a gente está investigando da forma correta será que a gente está se aprofundando o suficiente ou será que a gente está só entregando algo que as pessoas não precisam algo que as pessoas não vão usar de forma real e aí quando a gente vai para o Lean e aqui eu fiz um recorte mais em Lean UX porque é a minha área o Lean ele vai favorecer a construção de qualquer coisa geralmente um serviço ou parte desse serviço claro o Lean foi criado por empreendedores para empreendedores mesma coisa se aplica aqui no caso o foco o foco aqui é reduzir riscos e incertezas de negócio vai dar hipóteses já entendemos o foco de cada e aí acho que é interessante a gente analisar é que assim quando eu me refiro foco não quer dizer que não englobe os outros pontos isso fique bem claro só quer dizer que a gente tem um pouquinho mais de ênfase em cada um dos pontos ok para a gente tirar o melhor proveito e encontrar o equilíbrio a gente vai precisar se aprofundar um pouquinho e no caso de contas a gente quer esse encontro aqui não só nos filmes imagina um filme dos Homem-Aranhas ali dos três multiversos juntos mas principalmente entre você gerar desejabilidade com design ter algo tecnicamente inovador e você ter algo que é viável em termos de negócio esse é o equilíbrio que a gente busca bom para a gente conseguir encontrar esse equilíbrio eu faço a seguinte pergunta que é uma provocação na verdade você já foi até uma festa e se sentiu desconfortável com a roupa que estava vestindo? bom se sim você vai se identificar com essa imagem eu já fui me senti muito deslocado dá vontade de você virar e ficar no cantinho que nem essa moça aqui bom essa sensação é a mesma fricção que a gente sente quando quer implementar algo e o time presença a resistência dá essa sensação estranha você sente um peixe fora d'água ou o contrário ou quando o time roda com uma determinada abordagem a gente se sente deslocado tudo isso e a grande diferença é contexto e aí eu acho que é interessante quando a gente coloca em gráficos a gente consegue visualizar um pouco mais então se a gente pegar aquele processo de engenharia para a resolução de problemas e puxa o foco e a tendência de cada um deles de novo não quer dizer que não tem já tem identificação tem entendimento tem proposição mas a gente tem uma tendência a valorizar mais a construção a entrega a análise a repetição já no caso do design thinking tem uma tendência a identificar entender e propor e o Lean é construir entregar e analisar é interessante a gente ter essa percepção porque o que vai fazer a gente usar um ou outro é qualquer contexto e alguns exemplos aqui por exemplo design thinking talvez o design thinking seja mais interessante e a gente pode somar pontos do design thinking no nosso processo começar os ferramentais nesse ponto se o produto ou serviço precisar ou tiver necessidade tiver essa carência de entender esse latente dos usuários o que é algo latente aquilo que as pessoas tem de comportamento mas elas não percebem que tem a Apple é gênia nisso a Apple faz produtos que a gente quer comprar e não sabe porque ela identifica muito bem o que ela atente na gente ou seja o que a gente expressa mas a gente nem sabe o que expressa ou se você tem um produto que precisa escolher uma infinidade de possibilidades ou seja você tem tanta possibilidade de ter um universo tão complexo que você não sabe nem para onde ir talvez o design thinking seja o mais interessante para esse caso ou seja seu objetivo é descobrir as necessidades das pessoas e como criar valor para essas necessidades talvez o design thinking seja o mais interessante o que é interessante aqui o ponto que é bacana é que você vai ter algumas necessidades principalmente um time que seja muito diverso isso para todos de forma geral mas enfim pré-requisito e habilidades de research então a capability de research não necessariamente você vai precisar de uma equipe focada em investigação mas será que seu time tem as ferramentas corretas para conseguir investigar e encontrar a real necessidade das pessoas ou seu time só entrega features pequenas e rápidas e vira uma fábrica de software sendo que os números não estão crescendo os objetivos não sendo batidos porque será quando a gente vai para o Lean a gente já tem uma outra pegada eu acho que é bem interessante talvez seja mais interessante seja mais aplicado se é necessário determinar se o número suficiente de pessoas compraria seu produto ou seja testar a hipótese a gente pode testar a hipótese com design thinking óbvio claro é óbvio não é uma palavra meio forte claro claro que a gente pode mas o Lean talvez tenha a ferramental e foi pensado mais para esse caso ou seja se você quer ver se o seu produto se você consegue criar um produto fake entre aspas e testar esse produto talvez o Lean te dê uma ferramental mais interessante nesse sentido ou seja se você quer testar de forma rápida e barata construir um repositório de aprendizagem o Lean talvez seja o mais indicado e o que vai ser interessante a gente vai precisar bastante de investir em mais métricas ter fácil acesso aos usuários hipóteses consolidadas então se você precisar ter quais são as hipóteses muito claras e segmentadas e o time inteiro vai ter que acreditar nessas hipóteses senão no final cada um vai correr para um lado e a Jail ou seja de forma geral de forma bem abrangente de novo se a necessidade de colocar um produto real e funcionar na mão das pessoas ou se é prioritário incrementar melhorias claro que com aspas gigantescas por isso que tudo com aspas tudo depende mas eu acho que é bacana a gente analisar por essa perspectiva então se o objetivo é adicionar valor contínuo é se adaptar organizacionalmente aqui nesse caso você vai precisar de pontos que vem sentado trabalhado aqui no Adobe desde o primeiro dia backlog consolidado time integrado tem entregas de valor e definir o que é valor para as pessoas acho que esses pontos são bem interessantes e é para a gente conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio e somar um pouco as partes eu acho que a primeira pergunta que a gente tem e se deve fazer é qual o mundo do produto ou serviço ou seja a gente está em um ponto mais de validação de mercado a gente está pensando em colocar incrementos a gente quer descobrir novos modelos de negócio qual que é o momento do produto ou serviço e dois qual que é o contexto da equipe e aí quando eu falo equipe eu estou juntando aqui tá produto TI UX não vai funcionar atender as necessidades só de um lado a gente precisa ter percepções que times com disciplinas e backgrounds diferentes tem necessidades diferentes talvez o UX está querendo fazer entrega de uma tela bonita ou investigar entrevistar o usuário se o time está preocupado com qual que é a feature que a gente vai entregar e por que está com bug em produção então entender que os times vão ter perspectivas diferentes vai fazer diferença nessa questão e o melhor qual que é o ponto de equilíbrio quais são os pontos fortes e fracos de cada time porque por exemplo se você quer implementar se você sente que assim você está rodando um agile mas você quer começar a experimentar mais você quer testar mais então você talvez precise pegar um ferramental mais do Lean por exemplo mas quais são as fricções que você vai gerar com essa implementação o time e aí colocando assim alguns exemplos o Lean ele vai precisar de uma proximidade maior com os usuários e com os clientes o time está disposto tem um ferramental para fazer isso ou não ou será que você vai gerar uma fricção sem necessidade sendo que você pode ser mais efetivo usando e tomando outras decisões e o terceiro ponto é por que ter um sócio eu posso ter todos ou seja juntar a melhor parte de cada um talvez seja a solução a gente pode entregar todos esses pontos porque no final das contas a comunicação vai ser chave em todo o processo a gente vai ter que aberto aos erros eles vão fazer parte de todo o processo a gente tem que ter um ambiente que tenha aceitação para os erros porque no começo talvez não faça sentido para o time e é importante pensar em ferramentas e frameworks que possam ajudar o time como um todo de novo aquele ponto da gente ter um olhar específico para olha qual que é a necessidade do time de UX qual que é a necessidade do time de TI será que a galera tem um recurso que é necessário então num exemplo gráfico digamos aqui digamos que seu processo atual seja completo porque a gente tem que ter um processo completo mas que você sinta por meio de evidências que ele está mais focado em olha meu time hoje é especialista em construir entregar analisar e repetir esse processo legal será que eu não consigo ampliar essa visão e dar um ferramental de design thinking será que eu não consigo dar um ferramental para o meu time também conseguir identificar bons problemas que os usuários têm boas necessidades que os usuários têm será que eu não consigo dar mais capability para o meu time propor será que eu não consigo dar um ferramental para o meu time entender melhor os problemas que a gente está atacando então esse fica uma provocação bem interessante nesse sentido no final das contas o Agile transformou o modo como designer nesse trabalho agora não funciona mais sentar em nossa mesa e aparecer com o trabalho pronto então se o seu time então tem uma equipe de design que entrega as telas e o trabalho está pronto alguma coisa está errada talvez esse seja um sinal de que as coisas não estão funcionando muito bem no final das contas vai ser nossa responsabilidade facilitar e colaborar com o desenvolvimento ou seja vai precisar ter proatividade e envolvimento em todo o processo ser participar de um time autogerenciável buscar informações de qualidade terá e refletir o processo gente parece que a gente está aqui nas conversas e só repetindo todas as mesmas coisas mas isso é verdade e no caso olhando sobre a perspectiva de design isso vai depender de liderança se no contexto não existe uma liderança específica para design você vai puxar isso ou seja você vai precisar evoluir o valor de UX seja você designer ou não porque basicamente a ideia é que a gente não espere pacientemente que as pessoas percebam o valor disso as pessoas não vão sair o dia delas ali no computadorzinho delas e falam nossa agora eu percebo o valor que o UX tem então isso faz muita diferença e só para a gente voltar no ponto interessante aqui sobre qual roupa escolher então qual o melhor contexto que a gente vai aplicar é importante a gente ter alguns ferramentais para conseguir aplicar isso ou seja basicamente a ideia é que a gente consiga olhar olha por que prototipar por exemplo que ferramental que a gente pode ter então para ter um investimento mais correta com a festa que está rolando ou ter um contexto mais aplicado ou seja o que eu posso começar a fazer hoje começar a testar e propor para um time ser mais produtivo talvez prototipar seja uma das ferramentas mais interessantes que a gente tenha porque ela está em todos os pontos que eu comentei em algum momento a gente vai precisar de um protótipo e em algum momento o protótipo vai ser feito seja ele produtivo ou não se a gente começar a evoluir o produto em algum momento o protótipo vai ser feito porque se não está entregue a gente já pode considerar isso como um protótipo digamos assim e um ótimo exemplo que a gente tem mais relacionado a design thinking é esse exemplo da IDEO que eu acho sensacional que é um dos pontos que eu mais concordo que é o seguinte se você quer provocar uma mudança é mais fácil você ter essa mudança por meio de pequenos experimentos do que tentando convencer as pessoas pela palavra pela força então esse exemplo aqui é bem bacana porque basicamente eles tinham uma reunião com a Matel e eles queriam mostrar um exemplo de olha a gente está pensando num aplicativo que as pessoas possam que as crianças possam interagir que vai tocar uma música eles tinham alguns minutos para preparar esse exemplo e eles tiveram a ideia pô pega uma pessoa aqui do nosso time vamos gravar aqui com a câmera do notebook mesmo e aí a gente coloca ela aqui atrás e já mostra um protótipo aqui de como isso pode funcionar e olha como ficou bem interessante né então só para a gente ver é um pouco como eles fizeram então de forma super rápida eles colocaram essa pessoa e já simularam então assim vale muito mais a pena você ter esse tipo de interação imagina como que a reunião pode ser mais mais rica como ela pode ser mais interessante se você prepara um protótipo desse tipo ou prepara um vídeo já mostrando como as coisas podem ser e olha como ela vai contando todo o processo isso é uma ferramenta muito interessante que todo designer não só designers podem ter e devem ter vale muito mais a pena do que você organizar uma reunião e falar gente a definição vai ser assim o produto vai ser da sua forma porque não criar protótipos rápidos e quando a gente fala quando a gente fala de de protótipo do processo de prototipagem o que é interessante é que quando você não realiza protótipos você leva muito mais tempo para você ter esse produto real bastante para testar ou para lançar e quando você cria protótipos você encurta muito esse espaço de tempo porque você já está colocando e trazendo para o mundo essa ideia que você teve não só individualmente como com o time a gente tem outros pontos interessantes como a encenação também que é o MVP de Mágico de Oscar eu acho bem bacana que basicamente quando a gente faz uma simulação improvisada de uma situação o Tales fez isso para hesitar que isso é bem legal é bem bacana essa história recomendo não vai ter tempo aqui para essa apresentação mas recomendo que vocês busquem e deem uma olhada basicamente ele simulou a ser um taxista pegando uma bike do Itaú e a gente vai aprender muito durante o processo que é muito bacana então no final das contas toda a solução tecnológica é um serviço então eu acho bem bacana esse slide e esse protótipo de serviço que foi feito aqui também é um case da IDO para a Lufthansa onde eles simularam todo um serviço de aerobordo de forma presencial então eles colocaram tudo que está acontecendo então o protótipo só que sai muito mais barato você aprende muito mais rápido e economiza muito do seu tempo e processo fazendo coisas desse tipo claro que em contextos pandêmicos em contextos de time remoto a gente vai ter que adaptar mas as ferramentas e a mentalidade é a mesma ou seja a gente tem todas as ferramentas para construir soluções para os usuários porque a gente não pode fazer o mesmo com os nossos processos basicamente e geralmente o X está normalmente associado a entregáveis e esses entregáveis sempre vão comer um tempo precioso e a ideia é que nós como designer a gente precisa de ajuda nesse sentido faça o design funcionar fora de laboratório ou seja a ideia é que a gente consiga testar rápido e em público e o que pode ajudar toda essa interação é identificar como cada pessoa da sua equipe prefere assimilar informações por exemplo será que isso é mais visual auditivo sinestésico será que para reuniões remotas e trabalhos remotos a gente consegue usar outros recursos para transformar as dinâmicas de forma melhor ou seja por exemplo 65% das pessoas em escala mundial são mais visuais isso é bem interessante porque designers tem um pouco desse ar de investigação de investigadores eu gosto muito dessa imagem aqui porque a clássica visão de todo designer com um monte de post-it se não é post-it se a gente está falando de contextos online a gente pode usar o Miro por exemplo que eu amo é a Emiro cada pessoa pronuncia de uma forma ou possível eu acho que ter um pensamento visual ajuda muito a gente alinhar as ideias e não ir para o ponto separado a ideia também é que a gente procure transformar as hipóteses em incertezas ou seja tem empatia e considerar várias possibilidades e isso pode ser o segredo para encontrar a solução mais adequada porque basicamente quando a gente toma uma decisão e cria experiência para resolver o problema a gente não pode e não deve confiar somente na intuição e para isso eu gosto bastante da matriz CSD que é um fundamental bem interessante que foca em você listar as dúvidas que o time tem transformar isso em suposições ou hipóteses e começar a buscar dados para transformar isso em certeza e vira um processo cíclico ou seja uma vez que você provou você testou uma hipótese e descobriu algumas certezas você pode ter esse processo cíclico para isso vai gerar novas dúvidas novas hipóteses novas certezas e isso é um ponto bem interessante para a gente dar visibilidade de ok estamos trabalhando com um ponto focal com um objetivo de negócio mas todo mundo tem noção tem visibilidade todo mundo acredita nessas suposições por exemplo e para a gente já ir finalizando o que é interessante a gente entender é que os negócios centrados no cliente são até 60% mais lucrativos do que em comparação com empresas que não optam por essa estratégia então se os três processos focam em gerar valor a gente tem que se juntar e fazer disso algo diferente porque entender o contexto vai fazer toda a diferença os usuários eles vão precisar ser parte do processo ou seja toda vez que alguém aborda um novo produto ou serviço basicamente cada vez que a pessoa tem uma experiência ela tem essa experiência com base no modelo mental dela ou seja a gente tem uma experiência com base na identificação que a gente teve com os produtos anteriores e para gerar essa identificação a gente precisa ter o design como estratégia e encarar a usabilidade como elemento chave ou seja tem uma pesquisa da Forster de 2020 muito interessante que fala que investir em design geralmente gera ótimos retornos maior lealdade dos consumidores melhores ações receitas mais altas melhores avaliações porque tudo isso está integrado no geral experiências ruins nos marcam a gente é diretamente afetado pelo viés da negatividade nesse ponto é interessante porque a dominação da negatividade é bem interessante é um dos viés cognitivos mais legais legais que a gente tem que é quando a gente faz julgamentos a gente pondera muito mais os aspectos negativos de um evento do que os positivos e esse é um estudo bem interessante que o Daniel Kahneman prosseguiu no seu livro Thinking Fast and Slow que tem uma ponderação uma relação de que para cada uma coisa ruim acontece a gente precisa de pelo menos cinco coisas positivas para ter o mesmo espaço mental digamos assim você já conhece que relacionamentos são tão difíceis que você pode ter uma vida inteira de alegria que se você fizer uma merda tudo vai pro saco o que é interessante também de descobrir é que 32% dos consumidores numa pesquisa da PwC dizem que abandonariam uma marca que após apenas uma experiência ruim obviamente por conta de todo esse link com a dominação da negatividade e 70% do público lê comentários avaliações antes de realizar uma compra isso alimenta nossa busca por confiança através do design ou seja design é um dos principais meios para transmitir confiança através da experiência a diversidade é o principal impulsionador da inovação e um componente crítico para o sucesso em escala global ou seja geralmente empresas que tem equipes mais diversificadas culturalmente e etnicamente elas apresentam 33% mais chance de obter lucros acima do médio isso é um dado da McKinsey e Company e tomar boas decisões depende de considerar a maior quantidade de pontos de vista possíveis de novo mais um ponto que saiu na maioria das conversas aqui ou seja pessoas que creem demais nas suas hipóteses tendem a errar suas previsões quando comparado a quem considera mais de um cenário isso vale para a visão de Timmy também Philip Tetlock em um estudo de 84 eu amo esse estudo eu acho muito interessante sobre o comportamento ele acompanhou os erros e assuntos nas previsões de especialistas então ele fez isso durante 20 anos então durante 20 anos ele começava a ver qual que era a previsão que os especialistas tinham sobre um determinado evento o resultado foi o seguinte os especialistas eles acertaram o mesmo que por acaso ou foram pior do que se tivessem o resultado ou seja e já quem acertou mais eram pessoas que nem tinham um QI tão alto porque ele fez isso no estudo dele mas sim quem considerava vários cenários possíveis para cada questão ou seja no final das contas a gente pode afirmar que tem empatia considerar várias possibilidades talvez seja o caminho para encontrar a solução mais adequada ou seja será que o time tem visão e tem ferramental o suficiente para ter essa visão mais ampla ou seja e se a gente começa a analisar sobre empatia nós como designers e a gente como time que vai precisar ter essas visões vai precisar construir empatia não só com os usuários mas também ou seja para a gente conseguir investigar os usuários a gente também vai ter que ter empatia com os processos e principalmente com o time ok bom como eu comentei que ia me apresentar duas vezes eu sou Alan Cardoso sou UX Lead Latam do Mercado Livre se você se interessou pelo meu trabalho quer entender um pouquinho mais sobre as coisas que eu comentei pode acessar aí no QR Code ou clicar no link que eu vou disponibilizar no material depois muito bacana parar de compartilhar aqui para a gente ir falando maravilha Alain a gente tem algumas perguntinhas aqui sim vamos tentar começar aqui com o Rodolfo bora ok na sua experiência vamos lá na sua experiência com o UX quantas vezes você deparou com pessoas brigando pelo prazo ao invés de garantir a experiência do usuário tem algum case para contar Rodolfo que vontade de te abraçar eu acho que esse é um ponto que acontece direto até por designers porque geralmente o que eu posso dizer da minha experiência dos lugares que eu passei a gente acaba acho que um dos pontos mais interessantes que eu acabei não citando é que a gente tem um processo que é lindo de apresentar e de mostrar e de vender só que na realidade tem duas coisas que vão fazer o processo virar o caos prazo e escopo ou seja prazo e orçamento o tempo que a gente tem para entregar as coisas e a grana que a gente tem de recursos para poder entregar então a gente sempre vai ter uma pressão para entregar as coisas na data que a gente quer então o que eu posso compartilhar de case que é interessante em relação a prazo e garantia de experiência o que a gente realmente está entregando é justamente conseguir analisar qual que é a necessidade que as pessoas têm ou seja eu estou entregando algo que é um sintoma que ela está apresentando ou estou tratando o real problema e aí tem uma coisa bem interessante quando trabalhei num projeto pré-umbev isso aconteceu que eu acho que é uma história legal e rápida de contar já que o Rodolfo pediu um exemplo a gente tinha uma determinada área que estava relacionada com customer experience e a gente estava querendo implementar então a ideia do time inicial era implementar um sistema inteiro de atendimento e de atenção aos consumidores porque o aplicativo foi lançado ele podia dar alguns problemas as pessoas podiam ter dúvidas e ia precisar de um time para responder por isso então a gente tinha nesse momento um time super enxuto para responder essas demandas e a gente começou vamos orçar então vamos criar essa equipe vamos instalar esse software vamos criar processos para fazer esse atendimento só que aí aí veio um pouco essa poguinha do ninho e falei poxa será que a gente consegue rodar um experimento rápido para fazer uma entrega rápida disso e tentar salvar o problema então a gente entrou um time fez uma investigação e descobriu que 80% do tempo do time de atendimento ia para 10 perguntas 10 perguntas que frequentemente eram feitas e realizadas o que a gente fez criou um Google Docs com 10 perguntas 10 respostas e disponibilizou o link isso reduziu a quantidade de chamadas pela metade então acho que é bem interessante porque assim a gente conseguiu fazer em algumas horas e um protótipo rápido daquela solução e eu acho que essa coisa é bem interessante porque assim as pessoas vão brigar por prazo vão brigar por recurso elas sempre vão querer o melhor software vão querer mais grana vão querer mais tempo para fazer tudo mas será que o time consegue preparar um experimento rápido para mostrar o valor disso que o time está pedindo eu acho que essa troca de perspectiva é bem interessante isso é muito legal tem uma outra pergunta aqui da Bia quanto a evangelizar sobre o UX você por onde como você começaria ótima ótima pergunta Bia bom evangelizar parece justamente que você vai virar um testemunho de Jeová saindo batendo na porta das pessoas e convencer elas já escutou a palavra do Santo UX olha aqui se bem que é mais ou menos por aí eu acho que começar a mostrar user experience está em você identificar e de novo mostrar esses pequenos experimentos que mostram problemas por exemplo nesse mesmo case de Ambev que eu estou lembrando aqui eu lembro que uma das fricções que a gente tinha com o time era muito debate entre o que o produto quer o que a tecnologia quer o que o design está buscando cada um indo por um caminho e uma das coisas que mais integrou todo o time foi fazer um teste de usabilidade colocar todo mundo numa sala de reunião naquele tempo e todo mundo ver as dores que o nosso processo e o nosso método estava gerando nos usuários então não adiantava nada a gente brigar internamente por quem tinha o post-it mais bonito ou por quem usava o processo da melhor forma no final das contas quem estava sofrendo os usuários com as decisões e processos que a gente estava seguindo então acho que assim você chamar o time e envolver o time em processo de design como entrevistas testes de usabilidade você não precisa ser designer para fazer um teste de usabilidade você não precisa ser investigador profissional para fazer uma entrevista com o usuário você pode pegar o telefone e falar com seus consumidores tudo isso faz as pessoas entenderem que ok talvez eu não esteja usando o melhor termo talvez eu não esteja usando o melhor processo mas eu entendo que as pessoas têm um problema e eu quero resolver esse problema eu começaria por aí super mega respondido né Alan muito obrigada a gente está aqui comigo bem escasso então o que a gente tem para fazer agora é te agradecer agradecer principalmente agradecer vocês pessoal imagina agradecer aqui principalmente a sua disponibilidade estar aqui conosco né né Dani é isso agradecer muito inclusive pela situação de hoje né o Alan não estava se sentindo muito bem mas mesmo assim ele fez questão de estar aqui com a gente e exato não tem palavras para te agradecer é isso obrigada estamos juntos pessoal foi um prazer estar aqui hoje um abração obrigado pelo convite um abraço obrigada tchau 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 e aí pessoal gente é cada aula eu acho que depois de hoje a gente amanhã a gente vai ter que dar um descanso para o cérebro né para poder absorver tudo que a gente está aprendendo aqui hoje é muita coisa eu estou estou aqui ó vidrada né Dani um assunto mais interessante que o outro né por mais que a gente fale assim ah não agora não vou prestar muita atenção não tem como né é muito legal e aí pessoal é a gente pode revisitar todo esse material no YouTube depois tá nós vamos recolher esse material e depois repostar com legenda com edição e aí tentar proporcionar para vocês uma experiência mais legal ainda tá bom claro que aqui a gente está no ao vivo não tem como comparar né e o material também todos os palestrantes encaminharam para a gente então a gente já está colocando lá na pasta do Google Drive que a descrição está no vídeo aí vocês podem acessar a hora que vocês quiserem e aí pessoal se vocês quiserem achar a gente no Telegram baixe o aplicativo do Telegram e procura lá a nossa página a Jailbi aqui embaixo também tem o link que vocês podem cair direto na nossa no nosso grupo tá e aí convido a vocês foi Dani desculpa eu ia falar aqui lá a gente pode trocar experiências mandar vagas tirar dúvidas o que vocês quiserem o canal é nosso isso aí não é só entrar vamos entrar e curte pessoal muito obrigada por vocês aí estarem acompanhando a gente tá e por vocês a gente está percebendo aqui que vocês já estão entrando nos grupos que vocês estão curtindo as nossas páginas principalmente a do Instagram tá legal e o nosso agradecimento para vocês né Dani é isso aí super obrigada por quem está acessando nossos canais por quem está curtindo aqui com a gente o sabadão o dia todo a gente teve muitas pessoas aqui acompanhando com a gente e é isso e obrigada pelo patrocínio de vocês gente obrigada mesmo vocês foram protagonistas na execução desse evento porque sem essa ferramenta por exemplo nós usamos várias tá bom pessoal mas sem essa ferramenta aqui a gente não conseguiria chegar até vocês visualmente então foi uma um exemplo aí dessa aplicabilidade tá bom e só lembrar para o pessoal que nós temos lives todas as terças a próxima terça às 19 horas a gente vai ter uma live sobre acessibilidade e agilidade uma parceria de sucesso com o Maurício e o Flávio um conteúdo super atual super importante e conto com vocês lá e pessoal para vocês que ainda não se inscreveram no Simpla se vocês quiserem receber um certificado de participação deste evento podem se inscrever lá para a gente por favor para a gente poder enviar para vocês o certificado ele vai ser enviado pela plataforma do Simpla com organização aqui nossa e é por isso que a gente está pedindo essa inscrição tá bom mas caso vocês não precisem a gente segue aqui tranquilamente como a gente já está seguindo né Dani é isso aí e tendendo a pedidos do pessoal a gente acabou colocando o QR Code aqui aqui ó gente eu ainda vou acertar o QR Code prometo aqui assim ó para poder contribuir com o canal porque graças à contribuição de vocês a gente está conseguindo manter toda essa estrutura para disponibilizar o evento as lives e os conteúdos e tudo mais muito obrigada mesmo pessoal todo mundo já voltou tem gente que espera o intervalinho para conseguir fazer uma paradinha de hidráulica né para comer a gente também usa tá gente então vamos lá a gente está voltando agora né Dani vamos chamar o Eduardo Edu seja muito bem-vindo fala Dani fala Lari fala Colmeia tudo bom pessoal como estão ótimo muito melhor agora ah que bom que bom que bom Edu a gente vai pedir para você se descrever para se por acaso algum convidado nosso não puder te visualizar né para ele poder ter uma ideia de como que você é perfeito vamos lá eu sou Eduardo Miyake oriental tem um cabelo preto penteado para a direita com um topete meio espetado tem uma camiseta uso uma camiseta agora da Corvinho o ambiente que estou ao meu lado direito tem um guarda-roupa atrás tem uma cama bem convidativa e com um travesseiro lá atrás também e esse é o ambiente esse sou eu descrevendo um pouquinho muito obrigado Edu convidativa tá essa palestra que você vai fazer sinceramente vamos lá estou bem curiosa o que você acha vamos lá vamos lá antes de mais nada obrigado pelo convite pela oportunidade obrigado pela possibilidade de compartilhar esse conteúdo tema que eu super adoro e também espero contribuir muito para essas colmeias aí a colmeia grande colmeia também tá vamos lá seguindo vou passando aqui perdão dá vontade viu Edu tá bom só confirmando consegue ver tudo direitinho né tudo certo perfeito então aqui está esse sou eu Eduardo Miak antes de falar do meu lado profissional antes de falar um pouco sobre a minha jornada também sou pai de duas abelhinhas aí o Luca e a Mi estava aí há pouco com eles aí brincando bastante também sou aí também apaixonado por esportes apaixonado aí por artes marciais em específico graduado em Kung Fu faixa preta graduado aí faixa verde de Krav Maga atualmente no cenário que a gente se encontra atualmente nesse cenário que a gente vive estou aí focando na corrida na bicicleta dando uma pedalada também fazendo exercício em casa sempre em segurança tá então esse sou eu aí Eduardo Pessoa me apresentando um pouquinho mais e falando sobre eu um lado profissional também que sempre está conectado que tem tudo aí meus valores conectados também hoje estou como líder de agilidade dentro da hora com a América Latina tenho mais de 14 anos de atuação em multinacionais em consultorias em diversos projetos em diversas indústrias também sou professor de pós-graduação na EBS e também palestrante internacional e também coautor do livro da grande turma da grande jornada colaborativa e foi onde eu escrevi é um capítulo falando sobre a importância do propósito para escalar agilidade no jornada do ágil escalado tá esse sou eu aí fala um pouquinho de mim também tá no finalzinho da apresentação eu compartilho um pouco meus contatos quem quiser trocar figurinha enfim experiências comigo super aberto e vamos lá eu quero começar esse cenário compartilhando uma grande dúvida e eu queria o apoio de vocês eu não consigo ver o feedback aqui de vocês mas vamos compartilhar no chat a gente vai fazendo essa interação essa troca também tá e eu tenho um cenário que eu quero compartilhar esse cenário eu vi com meu amigo meu grande amigo Júnior Rodrigues da jornada colaborativa da Jéssica e queria compartilhar com vocês tá me ajudem a solucionar esse problema me ajudem a trazer uma solução o que vocês acharem como uma resposta também compartilha no chat resposta tá enfim eu tenho que eu estou no Rio de Janeiro agora não estou tá mas imagino que estou no Rio de Janeiro aos que conhecem Rio de Janeiro a gente tem o Rio de Janeiro tem Niterói tem a ponte Rio Niterói né nessa ponte Rio Niterói perdão nesse dia eu tinha que passar para outro lado da ponte sair do Rio de Janeiro ir lá para Niterói para fazer uma consulta para participar de uma consulta enfim ter uma consulta com o médico e por algum motivo eu não consigo passar a ponte ela está aí bloqueada eu não consigo passar para o outro lado da ponte e eu preciso buscar uma solução então a partir desse cenário vamos coletando aqui os pontos tá eu estou no Rio de Janeiro preciso cruzar para Niterói tem uma consulta médica e eu não consigo passar pela ponte Rio Niterói ela está bloqueada eu não consigo passar a pergunta que eu tenho para vocês e aí eu vou passando aqui também aqui é como eu faço para cruzar para o outro lado da ponte então eu gostaria de receber a sugestão de vocês logicamente eu não vou ver vou esperar um pouquinho também mas qual a sugestão que vocês têm para eu cruzar essa ponte ou para chegar até o meu médico e ter essa consulta então compartilha um pouquinho com a gente coloca lá qual é a sua visão qual é a sua ideia qual é a sua sugestão também e deixa eu ter uma ideia do que vocês pensam também logo mais eu conecto com uma resposta mas eu queria escutar de vocês lembrando estou no Rio de Janeiro ok de maneira hipotética não estou no Rio de Janeiro estou em São Paulo mas estou no Rio de Janeiro preciso cruzar a ponte para chegar em Niterói a ponte Rio Niterói está aí bloqueada eu não consigo passar o que eu faria nesse caso essa é a pergunta quem puder responder por favor escreve aí no chat qual é a sua sugestão qual é a sua ideia a sua possibilidade enfim e aí eu já quero conectar aqui um pouquinho com a resposta tá o ponto é em geral a gente busca solução para os problemas mas aí a pergunta que eu tenho e vocês avaliando o chat podem ver também será que alguém tentou entender o problema será que alguém tentou ao invés de trazer uma solução dizer por exemplo Eduardo você pode ir a nado você falou que é atleta que gosta de esportes você pode ir a nado ou Eduardo você pode pegar um bote enfim um barco qualquer coisa do tipo e cruzar uma balsa enfim ou Eduardo você pode pegar um helicóptero enfim são N possibilidades em soluções para um objetivo que eu tenho também tá e aí a pergunta que eu tenho é alguém perguntou por quê alguém tentou entender o problema alguém tentou trazer uma questão mas é necessário efetivamente que você vá lá para a Niterói porque essa consulta essa consulta é emergencial você tem que estar lá ou qual é o objetivo dessa consulta ou enfim trazer questões chave perguntas importantes para entender esse contexto entender como estamos também tá e aí começar a coletar e identificar alguns pontos que vocês ao longo dessa palestra entenderão um pouquinho mais também tá bom passando um pouco a gente começa a falar aqui de pensamento linear tá é o que que quer dizer pensamento linear quando eu falo sobre isso e aí trazendo algumas traduções algumas algumas enfim alguns significados perdão a gente fala que é linear é aquilo que está disposto em linha logicamente tem segue um caminho né tem todo o que seria disposto em linha a palavra linear também define aquilo que é feito sem rodeios aquilo que é reto e direto tá feito sem rodeios reto e direto ou por outro lado o pensamento linear ou raciocínio linear é a forma de pensar e conseguir expor seus pensamentos de forma constante e regular ok então o ponto que eu quero chegar é o pensamento linear ou enfim a gente sempre foi ou na maioria enfim não vou generalizar mas na maioria dos casos em geral a gente foi educado foi criado de uma forma né ou seja a gente tem um caminho que a gente segue então a gente vai ou seja a gente vai ser criança crescer a gente vai entrar na escolinha a gente vai começar a estudar a gente vai começar enfim trabalhar fazer estágio a gente vai entrar numa empresa a gente vai trabalhar a gente vai criar uma posição a gente vai se aposentar enfim tem todo um pensamento linear tem todo um ciclo que a gente em teoria não digo todos mas em teoria a grande maioria acaba passando como enfim uma maneira de educação uma maneira de vida ou como o ciclo deveria seguir também isso é um pensamento linear ok e aí vem a provocação né e aí durante essa palestra a gente vai fazer algumas provocações interessantes também quando a gente fala de pensamento linear quando eu falei sobre cruzar a ponte em geral o que a gente tenta fazer é buscar solução para os problemas ok a gente atrás da solução o pensamento linear é eu trago um problema a gente traz uma resposta que nunca esteve por exemplo em uma reunião e nessa reunião aí vocês tinham um problema tinham um cenário ao invés de debater ao invés de criar uma técnica aplicar alguma metodologia enfim algum mindset também já colocaram a solução olha eu acho que o caminho é esse a gente tem que fazer esse procedimento A, B, C, D enfim a gente já tem que colocar isso na mesa enfim porque às vezes o tempo curto o tempo curto que existe para ter uma resposta provoca isso gera esse tipo de mindset gera esse tipo de cultura e pensamento também tá ou de igual maneira a forma como fomos educados a forma como fomos criados e assim por diante tá esse é um ponto interessante é o pensamento linear tá isso tá errado né não aí por isso positivo na verdade não tem problema não vou fazer julgamento nenhum e não vou criticar ninguém enfim todos aí tem suas seus 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 meios os cenários que vivem também e isso na realidade é somente para entender o porquê a gente traz a solução é esse pensamento linear é esse ciclo que a gente vive é a tendência de buscar solução pelo seja pela necessidade pela urgência pelo caos pela complexidade pela necessidade por um pedido da alta gestão de executivos então é como a gente consegue equilibrar isso como que a gente consegue pensar de maneira a não trazer a solução mas entender o problema e é sobre isso que a gente vai falar também tá e falando sobre isso eu tenho aí outra pergunta que é quantos produtos serviços enfim o que seja também tá você lançou ou sua empresa lançou que não teve sucesso realmente que não teve sucesso existia aí por exemplo grande grande intenção grande vontade de ter aquele produto aquele serviço aquele projeto enfim e realmente vocês colocaram toda a energia colocaram todo investimento enfim e ele realmente depois do seu lançamento ele não foi o que vocês esperavam né então houve todo aquele trabalho houve toda aquela energia houve toda aquela motivação trabalho em equipe também muitas vezes vocês deixaram de priorizar outras coisas para priorizar esse projeto esse produto esse serviço que seja também e realmente quando houve o lançamento ele não foi aquilo que vocês esperavam tá e aí vem a menina aqui representando um pouquinho essa cara de frustração a frustração da pessoa profissional a frustração do time a frustração da área da organização e tentam entender o porquê né ou seja tentam entender por que aquele produto por que aquele serviço por que não foi algo que a princípio no seu ponto de vista como profissional como time como empresa como área seria totalmente um sucesso né então qual foram esses pontos aí também que geraram essa frustração por que que realmente quando lançou gerou esse cenário gerou essa visão né e foi aí certamente certamente tempo investido todo mundo colocou energia talvez tenham varado noites aí para poder fazer fazer acontecer entregar ter essa grande visão também realmente foi aí uma dedicação do time das pessoas enfim da organização né e também logicamente não podemos deixar de pensar primeiro ponto pessoas segundo ponto impacto no cliente qual que é o valor que entregamos para o cliente e o terceiro ponto logicamente o financeiro que também é um impacto né ou seja para aquele projeto aquele produto aquele serviço ter sido lançado ele teve todo um investimento inicial ele teve todo aí uma expectativa uma espera de retorno desse investimento também mas não teve esse resultado tá imagina quantos produtos projetos serviços enfim o que seja também foram lançados e realmente você quando olha para trás fala puxa talvez a gente poderia ter planejado mais talvez a gente poderia ter pensado de uma outra forma talvez a gente poderia ter criado de uma outra maneira tá essa é a grande visão e aí eu quero fazer uma outra pergunta e quando eu falo por exemplo Colgate até tá em vermelho aqui tá a que produto você associa tá então também escrevam aqui no chat vamos fazer essa troca tá pessoal que quando eu falo Colgate e qual que é o produto principal produto que vocês pensam aí na cabeça de vocês que já vem na mente né top mind aí o que que vem na cabeça de vocês quando falam sobre Colgate tá escrevendo aí eu creio eu acredito que em geral quando a gente fala sobre Colgate a gente tá falando sobre muitas vezes um produto de higiene bucal né aí a gente tá falando sobre a pasta sobre a escova sobre enxague bucal sobre pontos de higiene pessoal e higiene bucal que a gente tem tá vocês imaginariam pensariam tá Colgate fazendo algum outro tipo de produto talvez muito vinculado à questão de higiene pessoal certamente muito mais focada em higiene bucal também mas talvez aí ela possa se arriscar vocês imaginariam o que que a Colgate poderia lançar também além de além de produtos de higiene bucal também coloca aí no chat pessoal vamos fazer essa troca essa ideia vamos interagindo também o que que vocês acham que poderia ser eles poderiam criar tá e aí já um pouco também respondendo né é o que o que eles poderiam ter criado a gente traz um o museu da falha tá ele traz aqui o que foi criado pensado e lançado pela Colgate e que talvez eu queria questionar o que que vocês sentiriam pensariam enfim imaginariam tá e foi uma lasanha congelada tá essa aí tá a fonte tá Museu of a Failure seja o Museu da Falha e ali tem uma caixa essa é uma representação somente tá onde existe a lasanha congelada da Colgate tá enfim naquele momento foi um investimento que a própria Colgate naquele momento entendia ser interessante entendia ser inovador entendia ser um bom posicionamento mas aí vem o ponto da empatia aí vem o ponto da experiência do cliente e aí vem o entendimento de que valor entrega pro cliente também tá realmente faria sentido uma empresa tão bem posicionada ter essa visão como um posicionamento no mercado alimentício falando de um produto congelado como uma lasanha por exemplo tá é questionável né então aqui nesse momento entrou aqui pro Museu da Falha existem outros aí produtos que foram lançados é super curioso aí tá o link também depois o material vocês terão também acesso e faz um pouco pra gente refletir tá em geral por que que esses produtos são lançados enfim por que a gente tem os problemas que a gente comentou além desse pensamento linear que a gente tem também tá a gente começa a falar assim e vocês certamente devem ter recebido esse feedback né pessoal a gente tem que pensar fora da caixa tá a gente tem que ser inovador a gente tem que ser criativo a gente tem que criar produtos que realmente tem um impacto no mercado tem impacto no posicionamento da marca né e aí vem um problema pensar fora da caixa falar é fácil agora como a gente pensa fora da caixa e aí realmente vem os produtos que podem ser inovadores aí vem realmente os produtos que podem trazer aí uma ideia de inovação mas também podem ser aqueles produtos que como a lasanha de colgate ou como outros produtos aí que ou projetos serviços que vocês lançaram que vocês falam puxa era inovador eu realmente entendi acreditava que poderia gerar um bom impacto mas não foi isso que aconteceu tá então o problema pode começar por aí e em geral como a gente se sente é um pouco como o Obama deixa eu ver se está compartilhando não sei se está no GIF aí também mas o Obama está aí pensativo realmente tentando entender mas o que você quer dizer com isso né pensar fora da caixa o que você está falando sobre isso também né qual que é o impacto que a gente tem aqui e aí a gente começa a perguntar a se perguntar existe algum caminho para esse pensamento solução inovadora criativa existe alguma forma alguma maneira que eu possa criar produtos inovadores que eu possa criar produtos centrados no cliente que eu possa entender aonde entregar o valor para o cliente que eu possa entender realmente efetivamente o que ele precisa e como eu posso da minha do meu potencial do meu conhecimento entregar isso para o cliente o que seria inovação o que seria essa criatividade talvez não seja algo realmente radical talvez seja uma melhoria né então como a gente passa a entender isso tudo e a dúvida é pensar fora da caixa mas é possível ter esse caminho existe esse caminho e a resposta é sim exato e aí a gente vem com essa energia do garotinho aí olhando e falando sim é possível a gente consegue existem formas de trazer isso existem formas de trazer essa visão né e é o que eu trago aqui isso tudo para embasar e trazer aí a mensagem quando a gente fala sobre design thinking tá design thinking aí vou trazer aqui um pouco da visão da tradução dele mas é esse meio de vocês experimentarem é esse meio de vocês testarem hipóteses protótipos e tudo mais é esse meio de vocês focarem no cliente tá e aí quando a gente fala design thinking a gente está falando que é uma abordagem centrada no ser humano lembra do que eu falei no comecinho então é uma abordagem focada no ser humano né para inovação encorada na compreensão das necessidades do cliente ou seja não é o que eu acredito que o cliente precisa é efetivamente o que o cliente precisa qual que é a necessidade dele eu vou se entrar no ser humano eu vou se entrar na pessoa eu vou ter foco no cliente eu vou entender aonde eu entrego o valor eu vou criar um protótipo um experimento um teste de hipóteses aí para gerar ideias ideias criativas então quais são essas ideias que eu tenho baseando-se na necessidade do cliente eu entendi o problema depois eu vou pensar na solução eu não penso antes na solução depois eu vou entender e conectar o problema eu já conecto aqui qual o problema que a gente tem então quando a gente fala estar apaixonado pelo problema é justamente essa visão tá eu não posso estar apaixonado pela solução muitas das vezes a gente se apaixona pela solução quando a gente pensa naquele projeto naquele produto naquele serviço enfim que não teve sucesso tá e a gente fala que aí o design também você começa a tomar decisões com base no que o cliente realmente deseja então a gente tem um ciclo de feedback um ciclo de teste de protótipo também onde a gente começa a validar essas hipóteses a gente começa a ter essa conexão com o ser humano entender onde a gente entrega valor e por que disso tudo tá dito isto e conectando um pouco dessa dessa grande visão também a gente começa a falar sobre sobre quais são os benefícios que o design think traz tá e o primeiro ponto que eu quero trazer pra todos aqui é o ponto da empatia ok é onde também da mesma forma virou aí uma palavra que todo mundo usa não tem que ser empático o cliente tem que gerar essa empatia ok mas sem um método sem uma forma de pensamento sem uma cultura a gente não consegue criar essa empatia uma empatia forçada é teatro né então como que eu crio essa empatia como crio esse laço essa sinergia com o cliente também tá foco no problema eu não vou focar na solução tá eu vou focar no problema eu posso ter uma solução inovadora criativa tá como um benefício eu posso ter tá mas o ponto importante é eu vou focar no problema eu vou focar entender qual que é o problema que o cliente tem eu vou focar no cliente empatia conectada com foco no cliente eu tenho testes de hipóteses pra validar esse problema também eu tenho também uma maneira de mitigar gasto de tempo e esforço lembra quando eu comentei no comecinho a gente falou sobre gasto de tempo gasto de esforço energia motivação certamente quando projeto serviço enfim o que seja também não foi um sucesso do que você esperava tem um time desmotivado tem um time aí com questões aí de porquê se questionando né entendendo querendo entender o que gerou isso se culpando né então existe uma série de pontos e colaboração quando a gente fala de empatia foco no cliente a gente tá chamando de colaboração por que não convidar o cliente pra essa jogada por que não estar com ele trazer esse feedback contínuo constante talvez diário pra entender se realmente vocês estão no caminho tá essa é uma grande visão quando a gente fala sobre benefícios do design empatia foco no problema solução inovadora criativa foco no cliente teste de hipóteses sentir gargaços de tempo e esforço e ser colaborativo né e pra um pouco embasar o porquê design think né eu coloquei lá os motivos aqui a gente coloca aqui os benefícios também né aí eu trago eu estou trazendo aqui aí eu desculpo que às vezes eu começo a misturar com espanhol tá então eu estou trazendo aqui uma visão de design think pelo design management institute certo o DMI ele criou em 2005 um indicador uma forma de medir a evolução no mercado das empresas que usam design thinking dentro da sua estrutura que tem que é uma empresa uma companhia design centric com foco em design tá e aí aqui ele traz uma comparação muito interessante as empresas que são design centric companhias né que tem essa aplicação design thinking que tem esse todo esse experimento esse ambiente essa cultura esse pensamento também teve um aumento no valor de mercado cerca de 211% em comparação a outras quinta empresas standard networks ok então imagina só e aí tem o link também do DMI ponto org pra vocês terem essa visão e esse é o ponto importante quais são essas empresas e por que que elas são empresas design centric e por que tiveram esse aumento de 211% em comparação com os demais e aí a gente começa a ficar aí um pouco mais com uma polguinha atrás dele querendo investigar querendo entender querendo conectar como que a gente aplica isso né existem diversos cenários e diversas culturas diversas empresas diversos ambientes alguns são mais fáceis de vocês levar essa cultura esse pensamento né alguns são um pouco mais difíceis também em geral existe um ciclo tá e logo vou conectar aqui com alguns pontos importantes também mas vou trazer uma visão mas quando eu aplico design thinking Eduardo quando eu consigo aplicar ou é possível aplicar quando o projeto já tá andando né como eu posso realmente ter essa aplicação né vou trazer essa visão essa visão aqui é do Edson tá ele ele trouxe essa grande visão em comparação no posicionamento do Gardner também onde a gente fala qual é o ciclo e aí embaixo a gente tem a visão de design thinking com startup e agile também como um ciclo de criação de entendimento de problema de empatia definição e tudo mais pra um ciclo em startup onde a gente vai realmente mudar fazer estratégia mapeamento aprender e tudo mais pra depois a gente fazer a execução seja por escola tá bom enfim o que seja também tá e essa é a grande visão em ciclos e em fases onde a gente começa a conectar e aí a provocação é importante tá a gente esteve aqui no Agile B também e antes disso palavra minha tá já tinha colocado isso no material mas antes disso o Rorginapelo eu tinha um material do Rorginapelo comigo também onde ele falou sobre exatamente essa visão ele falou sobre esse ciclo que na verdade ele fica parecendo uma visão um pouco cascata waterfall tá ele parece que você realmente tem que seguir um passo a passo pra você ter sucesso e aplicar agilidade a gente vive de agilidade a gente tem a cultura pensamento de agilidade a gente tem esse entendimento de adaptação e colaboração mas será que se a gente aplicar exatamente assim a forma e a gente sente sabe no dia a dia que não funciona dessa maneira a gente sabe que existem melhores hipóteses também existe esse ciclo e é muito interessante eu respeito totalmente não estou jamais gostaria vou questionar o modelo na verdade existe uma forma de pensar que a gente pode conectar de uma outra maneira esse modelo pra mim é muito interessante ele traz uma claridade de sequência claridade de quais onde eu consigo aplicar mas também além disso a gente consegue também ter uma outra visão uma adaptação talvez um ponto aí que aí o Rorginapelo colocou e no Innovation Walkers que ele comentou também daí eu falo um pouquinho dele aqui bem breve não é o objetivo aqui da nossa conversa né mas justamente ele fala sobre isso o discovery contínuo o delivery contínuo e o improvement um círculo somente um círculo somente né então como a gente consegue efetivamente a gente ter esse ciclo de discovery estar realmente descobrindo buscando conhecendo entregando e melhorando né ou seja como a gente consegue ter toda essa sinergia né ele pode ser complexo e simples né mas ele tem que ser dinâmico tá então esse é o ponto novamente não é julgamento da visão anterior aí está Gardner aí está uma visão que foi conectada lá isso que é excelente tá e aí somente uma provocação que a gente pode fazer e um pensamento que a gente poderia ter aqui é como que eu consigo daquele ciclo daquela visão não pensar de maneira waterfall sem conheciado mas pensar que ele sim pode ser contínuo um discovery contínuo um delivery contínuo e um problema contínuo também aí está o teste de pós-experimento também tá e aí quais são as fases aí fala Eduardo mas aqui você está falando de fase né Eduardo aqui você está falando de processo definição fase da empatia definição ideação protótipo e teste também né mas logo a gente conecta entendendo o porquê de cada um desses caminhos tá de maneira geral de maneira geral quando a gente fala sobre sobre o processo sobre as fases enfim que a gente começa com a fase de empatia tá aqui é o que eu comentei no começo que é como eu consigo me aproximar do cliente como eu consigo ter essa proximidade de entender o que é valor pra ele como eu entrego o valor pra ele quais são os problemas as dores que ele tem hoje também como eu vivencio isso pode ser pelo meio de entrevistas é um cheiro que a sombra acompanha o dia a dia dele né pode ser uma fase de não julgamento também enfim é empatizar é um mapa de empatia que enfim existem vários vários meios vou compartilhar logo mais algumas formas de é empatizar depois a gente tem uma fase de definição eu quero definir esse problema eu quero definir quais são esses desafios essas dores que o cliente tem eu quero definir o que realmente ele quer qual que é o objetivo dele às vezes o objetivo dele o desejo dele também não é o que ele realmente precisa né esse é um ponto importante pra gente pensar mas é interessante a gente conectar com a empatia e saber efetivamente quais são as dores quais são as necessidades qual é o dia a dia dele e aí a gente vivenciando com a empatia a gente sabe realmente se aquela dor se aquele problema se aquela necessidade é o que ele está vivenciando e talvez conecte com algum objetivo que ele está buscando também tá idear que é uma fase onde a gente vai buscar desse problema trazer soluções criativas isso de maneira colaborativa tá sempre pensando e se possível trazer o cliente enfim pra próximo entender também participar do processo e o ideário é que soluções a gente traz que são criativas quais são esses meios que a gente pode trazer pra trazer uma ideia criativa uma solução criativa né e aí eu vou conseguir depois prototipar criar protótipos a gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre também a gente cria protótipos pra validar realmente se se aquilo que a gente empatizou definiu ideou é o que faz sentido se a gente atende aquela necessidade se a gente atende aquele aquele grande objetivo que o cliente tem também se a gente consegue melhorar se a gente consegue ajustar também a gente tem um teste onde a gente vai realmente colocar em prática e mostrar os resultados ou aprender daí também onde a gente consegue colocar em prática o que ou 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 apresentar o que a gente queria como protótipo o que foi ideado o que foi definido o que foi empatizado também tá essa é como a grande visão da estrutura e da visão do 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 design thinking tá e aí eu trago essa estou trazendo essa outra visão tá é que que tem essa visão de diferente a gente começa a ver ele não de forma sequencial linear tá a gente começa a falar de um pensamento não linear conectado ao design thinking a gente começa a falar que eu posso criar empatia uma fase de empatia né pra definir o problema eu vou definir realmente o problema eu vou entender qual o problema que o cliente está passando eu vou entender qual é essa necessidade quais são esses dores que ele tem também eu vou começar a idear eu vou começar a criar soluções inovadoras eu vou começar a criar algumas algumas ideias que podem trazer conexão com essa definição conexão com essa empatia também eu chego numa fase de protótipo nessa frase de protótipo a gente estava dizendo que na verdade a gente vai voltar e falar assim ok mas realmente é essa é a ideia chave que a gente deveria ter ou no momento da construção do protótipo revisando a definição empatia e a gente olha e fala eu acho que não era isso eu acho que não era o caminho e a gente faz tem a retroalimentação aqui também depois da parte de protótipo a gente vai pro teste e o teste ele é bem vivo porque ele pode servir de retroalimentação pra criar novas ideias ou seja ele retorna pro ideias pra criar novas ideias ele pode retornar pra definição pra ver realmente se aquele problema não é aquele problema de repente a gente teve uma interpretação de que o problema era um mesmo com o feedback e tudo mais a gente somente materializou ele no momento do protótipo e no momento do teste também e aí a gente fala que também volto pela parte da empatia porque será que realmente a gente foi empático o suficientemente necessário pra poder entender e conectar com o cliente e trazer essa visão que a gente está buscando também é uma grande provocação e isso tudo a gente pode muito bem conectar com o que a gente chama de duplo diamante tá eu não vou trazer aqui profundidade no duplo diamante mas o design think ele é acompanhado dessa visão divergência e convergência pessoas um time multidisciplinário enfim uma equipe que vai criar esse produto serviço enfim o que seja também ele vai ter uma grande divergência e o que é rico do design think é justamente isso eu não tenho uma visão de uma pessoa eu não tenho uma visão de uma área somente mas eu tenho visão diversas visões perdão a gente tem diversas perspectivas culturas áreas regiões enfim o que seja para cocriar ok lembra colaboração essa cocriação com essa cocriação a gente vai ter uma divergência porque o meu ponto de vista pode ser diferente de cada um de vocês nessa divergência de informação a gente tem que tirar uma convergência um comum acordo um pensamento único e como a gente define isso realmente qual que é o segmento estaremos aí conforme com todos não mas aí está a democracia como a gente pode trabalhar numa visão de Duque Diamante gerando respeito gerando democracia a gente pode falar sobre duas técnicas aqui de maneira geral uma é o brainwriting ou desenvulting brainwriting em vez da gente fazer um brainstorm onde a gente realmente conversa começa a trazer os pontos idealmente um brainstorm deveria ter um moderador mas a gente sabe que não funciona assim na verdade tem um brainstorm que é uma conversa e talvez nem ou seja talvez ninguém ou talvez algum tome alguma nota também mas é um ponto que fica duvidoso então pode tomar muito mais tempo brainwriting a gente está falando de realmente escrever o meu papel a minha ideia a gente tem um tempo limitado uma pressão criativa para criar essas ideias eu coloco sem filtro todas as ideias que eu estou passando pensando em cada um um post-it e tudo mais e aí disso eu vou compartilhar as minhas ideias então imagina só em brainstorming talvez a quem realmente tem aí a capacidade de se comentar melhor vai compartilhar mais então ali a gente dá voz a todo mundo e quando a gente fala de zen e voting a gente está falando de uma votação democrática justa e também zen aí realmente não vai gerar um conflito mas sim uma democracia então a gente por meio de um bolinhas desenhos tickets que seja também a gente vai começar a fazer votação e aí depende da regra que cada um aplicaria posso colocar três votos positivos um negativo e vai depender do cenário também mas cada um tem seus votos e vai votar então de maneira democrática a gente tem um painel onde a gente vai ter essa visão de quem realmente qual realmente poderia ser essa ideia esse caminho essa solução tá dito isto retornando aqui a nossas queridas fases ou visões lembrando que ela não é linear por mais que sejam sequenciadas aqui a gente pode realmente retroalimentar lembra que a gente falou lá no comecinho ter um descobre contínuo realmente ter uma melhoria contínua uma luta de feedback contínua uma redefinição desse ambiente também e algumas técnicas somente por alto também pra compartilhar com vocês como a gente fala em gerar empatia a gente pode criar um mapa de empatia a gente pode criar um método persona definir essa persona também qual o cenário mapa de atores stakeholder maps pra gente poder definir quais são os atores também observação realmente fazer um shadowing por exemplo acompanhar ter uma pesquisa fazer pesquisas um journey map também ou entrevista então aqui é uma visão onde a gente consegue criar aí empatia com o cliente e utilizando alguns métodos algumas técnicas que possam aí suportar a definição a gente pode usar o point of view o ponto de vista mind maps mapas mentais também que podem suportar essa nossa criação excelente também como poderíamos me encanta também como poderíamos trazer esse cenário que a gente tem também checklist de leitura crítica e diagrama de afinidade com outras visões isso pensando em definir quando a gente fala de ideado pode ser um brainstorming pode ser um brainstorming reverso onde a gente coloca qual que é a solução que a gente tem e ver como ele atende o problema brain writing que eu comentei para vocês que é uma outra visão e priorização pode ser por exemplo em volt então esse é o cenário para idear algumas das técnicas que podem suportar essa fase de ideação para vocês prototipação storyboard lego ppt papel papel de pão enfim parede pode ser qualquer coisa do tipo que você consiga materializar de alguma forma essa solução que você está buscando também e aí depois testar pode ser realmente um focus group uma prova de usabilidade ou realmente pode ser aí uma conversa uma apresentação para o cliente para validar e lembrando que nesse ciclo aqui eu não quero coletar o feedback somente do prototipo e test eu posso convidar o cliente para o momento para cada uma das fases ou ele está ele participar efetivamente com a gente nessa jornada porque cria muito mais valor e no momento que a gente chegar em prototipo e testar a gente está muito mais cerca mais próximo perdão do que seria realmente a entrega de valor para o cliente então a gente vai ter uma surpresa no final que não é cascata lembra não é um pensamento linear mas ele é um ciclo contínuo de aprendizagem melhoria então como a gente consegue aí conectar os pontos para a gente entregar esse grande valor tá e aí a gente chega no outro ponto então a gente fecha um grande bloco aqui da nossa palestra falando sobre apaixonar se apaixonar pelo problema problema tá então qual que é o problema que realmente o cliente tem eu não vou buscar a solução eu vou buscar entender o problema aprofundar o problema e aí eu crio a solução tá e agora a segunda parte é falando sobre as funções né isso eu tinha postado aí faz um tempinho no LinkedIn também é a mesma visão tá e eu trago a visão do Rafael Sabá e é uma visão que traz aí no Lean Section que é a matriz E não é faz não faz que pra mim é muito importante ajuda muito também tenho boas experiências aí com o Lean Section com a visão de E não é faz não faz o que é o design thinking então e aí pra resumir um pouco toda essa nossa conversa tá e já quase pra fechar é uma visão humana com diversas perspectivas pra empatizar com o problema de vida é apaixonado pelo problema pela solução é um processo completo e aí a gente tem a sequência mas não necessariamente somente de maneira linear é um processo criativo que visa abordar e solucionar o problema de maneira inovadora mas o que não é pessoal não é só colocar post-it tá eu não tô fazendo design thinking colocando post-it seja um board virtual que seja também as pessoas acabam confundindo eu falo estou fazendo design thinking mas não estou colocando post-it criando aí toda uma história um journey e tudo mais mas não necessariamente ser um design thinking de como você está levando não é aplicação somente de duplo diamante não posso chegar na divergência convergência e aplicar isso como design thinking eu não posso dizer que é somente brainstorm o que ele faz ele faz ele soluciona problemas de maneira inovadora ele combina diversas visões perspectivas pra empatizar ele conecta pessoas com escuta ativa sempre aí trazendo essa empatia e cria entendimento do time aqui a gente está falando de teste de hipóteses e ajuste baseando-se no aprendizado e feedback lembrando que a construção do time aqui pra design thinking é interessante e importante que a gente não pense de maneira linear também ah, eu vou chamar todo mundo da minha área não quem realmente está dentro dessa jornada quem realmente de outras áreas poderiam ter aí que são perfis diferentes que podem trazer provocações e o que não faz realmente não faz é a aplicação somente de brainstorm somente aqui tem brainstorm não somente isso é se design thinking não faz mágica então assim se um não quer o time enfim se a alta gestão não quer se o time não quer realmente não faz sentido você criar e aplicar o design thinking tá ele inova ele não faz nenhuma inovação por equipes eu não posso inovar por equipes então eu falo assim ah, eu vou criar essa inovação só porque eu vou trazer meu time aqui não traga pessoas aí que possam trazer provocações muito boas e positivas e aí um pouquinho para fechar com vocês então vamos vamos com essa visão design com esse pensamento com essa cultura com essa conexão que a gente pode trazer e que o design thinking pode sim aprofundar muito para vocês tem muitos materiais muitos cursos aí super interessantes e realmente vale a pena tá minha experiência e aplicação são resultados muito positivos espero que vocês tenham a oportunidade de aplicar na empresa de vocês tá obrigado essa é a minha palestra minha apresentação meu link de insta aí para quem quiser se conectar comigo e é isso que eu tenho para hoje pessoal muito legal você recebeu várias parabenizações aqui pela condução pelo conteúdo acho que ficou completão né Rê sensacional sensacional mais uma expandindo a cabeça o cérebro já tá em três dias expandindo 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 o HD tá milhão registrando informação nova toda hora hashtag que aula que bom que bom fico muito feliz obrigado pela oportunidade perguntas por favor fique à vontade a ideia é justamente essa ter uma experiência e ter essa provocação positiva não é fazer julgamento de nada de ninguém mas sim provocações positivas como a gente consegue na nossa comunidade colaborar essa grande visão maravilha vamos de pergunta bora o Rodolfo falou aqui pra gente Edu você não acredita que o ambiente ainda valoriza e incentiva o pensamento linear reconhecendo aqueles que respondem rápido sem necessariamente ser a solução ideal como virar esse jogo interessante Rodolfo boa pergunta tá realmente o ambiente a cultura ela incentiva o pensamento linear isso a gente sabe e vê em muitas empresas em muitos ciclos que a gente talvez tenha passado nossa jornada profissional também e é uma mudança de pensamento de cultura como a gente começa a mudar esse pensamento linear fazendo provando valor apresentando resultados palpáveis que a aplicação por exemplo pode ser muitas outras e aí a agilidade da empresa também mas design thinking por que não fazer então realmente vocês acreditam que a solução é essa vamos fazer um teste de hipótese aqui por um design thinking criar um aqui toda a estrutura e vamos ver o resultado que sai eu posso ter certeza absoluta que sairão coisas muito interessantes e bem diferentes e talvez esse seja o começo de provocação pra mudar esse pensamento linear porque vai ficar incomodado excelente eu queria fazer uma pergunta minha de forma rápida você consegue explicar pra gente como facilitar cerimônias de zen voting e de brain writing eu sei que é um assunto grande que a gente consegue ter até o material que você deixou já na própria apresentação mas resumidamente ótimo boa pergunta também na verdade brain writing na aplicação na verdade você tem aí poll sheets tem que ser em poll sheets pode ser o board virtual com os poll sheets os stickers lá também você tem um limite de tempo dois minutos três minutos onde você vai cada um você tem um tema um problema que você tem que gerar uma divergência a gente entra no duplo diamante divergência convergência você vai criar todas as ideias sem filtro você escreve no papel dois minutos cada post-it uma ideia cada post-it uma ideia ok você tem a divergência você pode sair desses dois minutos com 30 ideias 10 ideias 5 ideias e você vai aí depois agrupar as ideias em temas similares com esses temas similares você agrupou eles aí você vai pra zen vote então desses grupos essas ideias também depois tem um debate no time como a gente vai fazer a votação cada um tem dois votos três votos positivos talvez um negativo você vai fazer uma matemática simples aonde tem mais votos realmente é o que vai ser a ideia e a gente chegou na convergência saímos de sei lá 30 ideias 30 temas soluções pra uma principal ou priorizada você vai ver uma sequência ah esse tem 5 votos esse tem 4 votos 3 votos você já sequenciou com uma priorização interessante ela também acho que tá 100% respondido não excelente excelente ótimos ótimos insights boa vamos pra próxima essa pergunta aqui olha eu senti um belo orgulho vamos lá o Vitor perguntou alguma sugestão de curso gratuito livro ou material de estudo para quem teve o primeiro de contato o primeiro contato de design thinking nesta palestra opa bacana existem sim alguns cursos materiais que são gratuitos acho que mais do que compartilhar aqui ao vivo se eu posso compartilhar com o time e depois no momento de compartilhar material ter esses links eu encaminho pra vocês com todo prazer e aí fica fácil pra vocês terem esse começo de jornada dentro do design thinking existe sim tá existe excelente tudo que a gente receber a gente vai deixar na mesma pasta do drive que vai ficar com as outras apresentações já tá o link na descrição dos vídeos aqui ótimo vamos falar uma outra pergunta aqui pergunta do Heleno métricas OKRs e design thinking tu usa alguma e qual todas todas adoro OKRs design thinking que acabei de falar também métricas realmente importante tá o que tu usa alguma e qual tá eu uso foco OKRs OKRs é uma forma de trazer você tem o objetivo tem os key results também né você tem pode conectar o propósito e depois o objetivo ser algo sonhador qualitativo e aí você conectar os key results que é qual é a maneira quantitativa que você pode medir pra saber se você tá no caminho certo se a estratégia você precisa ajustar né tem um ciclo curto de aprendizagem ajuste de estratégia da empresa então OKRs sim aí nosso dia a dia também design thinking também sim ou seja eu falo vendo eu não posso não aplicar né seria estranho eu não aplicar né e métricas sim também dependendo enfim a gente conecta com utilizagens também pode ter uma uma série de definições aí também tá mas sim uhul outra pergunta respondida ô Edu nosso tempo já acabou tá bom mas tem mais perguntinhas aqui a gente queria passar elas pode ser bora tô aqui maravilha vamos lá o Lucas perguntou usando o design thinking para solucionar problemas internos de determinados departamentos acha produtivo usar apenas usuários desse setor ótima pergunta e não sei se é o Lucas que eu conheço tá mas ótima pergunta usando o design enfim que para solucionar problemas internos de determinados departamentos acha produtivo usar apenas usuários desse setor em geral não em geral é importante convidar outras pessoas em geral nas nossas jornadas por exemplo dentro do nosso dia a dia a gente conecta outras pessoas por exemplo a gente recentemente fez uma jornada para um time de vendas também e aí o ponto era quem são as pessoas que a gente consegue conectar que não são desta área e que a gente poderia somar para trazer essa grande visão então foi pessoas aí de HSC Canais foram pessoas de flybend foram pessoas de vendas foram pessoas de negócios enfim diversas pessoas com diversas visões quanto mais diverso o time mais visões vocês terão quanto mais quanto menos pessoas no time é perdão quanto menos pessoas diferentes do time mais linear vai ser a solução e para fechar tem uma pergunta aqui do Fulvio que já está até fazendo não sei se é um elogio ou se é um desafio Eduardo Samurai do Design Thinking por favor já encontrou resistência para aplicar em algum cenário time ou cliente a sua nessa sua jornada de agilidade o Design Thinking beleza Fulvio é parceiro só para você fazer um parênteses o Samurai Design Thinking meus amigos da jornada colaborativa de Bahia me conhecem me nomearam aí alguns já como Samurai Miyagi eu sou Eduardo Miyaki aí já colocaram Samurai Miyagi gentilmente aí com todo respeito e encontramos resistência em algum cenário time, cliente na sua jornada com agilidade sempre quem nunca quem nunca me apresenta por favor seria interessante eu conhecer eu quero tomar esse case também mas existe esse cenário existe sim essa resistência como a gente começa a mostrar valor e vamos no foco customer centrico também realmente a pessoa a área enfim quem seja não vê valor ou questiona ou não entrega não aprofunda com a gente no tema então pessoal de verdade obrigado página virada e realmente o Design Thinking ou o que a gente vai fazer de agilidade não faz sentido vamos para o próximo então a gente vamos no foco customer centrico então é realmente entregar valor para quem vê valor na gente também esse é um ponto super importante e encontrar resistência então mostra esse valor se tiver essa oportunidade mostra que resultado você conseguiu e aí sim realmente você vai ter mais sucesso Edu a gente queria passar o resto da noite aqui falando com você eu com vocês também é que honra infelizmente a gente chegou a hora de dar tchau para a gente conseguir aqui seguir com o próximo palestrante que já está aqui na telinha muito obrigada viu Edu por participar com a gente obrigado a vocês pela oportunidade valeu Coméia grande abraço tamo junto valeu valeu pessoal só para saber quem está aí ainda fala um oi no comentário vamos lá quem topa uma espécie de bater palmas no ao vivo e não esqueça de usar pessoal aqui faço até a dancinha da hashtag procurem por esse cara a gente está sendo bem usado a gente está vendo bastante coisa acontecendo no linkedin pessoal compartilhando prints de material legal que está aparecendo aqui então dá uma procurada lá a Jail B Experience 2021 usa essa hashtag para encontrar material referente as palestras de tudo que já está acontecendo aqui bora gente para a próxima ou melhor para o próximo o querido Ivan Ferraz vai falar com a gente aqui né Ivan boa noite gente tudo bem obrigado pelo querido aí o carinho de vocês essa maratona né é uma saga já aí terceiro dia um monte de gente é interessada em aprender bastante é um desafio né Lari e Renato ficar para o final dar um frio na barriga porque já passou muito gente boa já falaram demais eu vou ficar a palestra inteira assim ó conforme falou tal conforme falou tal porque eu praticamente vou ter mais o que falar né vou tentar a gente sempre aprende com você Ivan e eu duvido que vai faltar conteúdo cara você tem ponte só de sobra mas só passou muita gente boa vocês estão de parabéns obrigada graças a você a gente está aqui também show vamos lá Ivan se descreve para a gente por favor bom vamos lá antes de eu começar a falar do meu lado LinkedIn profissional aí né vou tentar passar as características aqui né e aí falando dessa iniciativa de vocês legal quero mandar um abraço um beijo também para o pessoal da Liga da Inclusão né que nós já tivemos vários workshops também bem legal esse tema bom sou branco 1,80m estou com 90kg meio gordinho por causa da pandemia né acho que estou engordando um pouco já tive bastante cabelo não chego a ser calvo igual alguns colegas aí já passaram né mas já está o gramado já está ficando ralinho né um pouquinho de barba no rosto acho que é acho que é isso aí né perfeito agora vamos lá né falando um pouquinho aqui de do que nós vamos falar né falar um pouquinho de portfólio né é um tema que eu venho trabalhando há algum tempo é um tema que traz bastante desafio né porque como que a gente pode falar de portfólio como que a gente pode conectar a estratégia a operação a gente falou bastante aqui já hoje de estratégia falamos de okiar da importância da estratégia como conectar né então eu vou falar um pouquinho sobre sobre o Lean Portfólio antes disso né contar um pouquinho aqui da da minha da minha jornada como que eu cheguei a trabalhar com com portfólio né já trabalhei com com agilidade já trabalhei passou a analisa aí falou da época que ela era desenvolvedora também já codei né já trabalhei bastante com desenvolvimento de software fiz gestão de projeto também é fui evoluindo aí né para gestão coordenação conheci os métodos ágeis né e aí desde 2011 para frente só estudando me apaixonei bastante pelo tema fui um dos criadores aí da comunidade também descomplicando a agilidade e hoje estou trabalhando como diretor de tecnologia e inovação da Mitre né Mitre incorporadora né construtora e também da Cher Moradia estudantil então esse é um pouquinho de mim lá do LinkedIn né agora meu lado pessoal para quem não conhece casado tem a minha esposa aí né a gente já está quase aí para 20 anos junto dois filhos né o Murilo 11 anos a Luísa 5 então esse aí sou eu vamos lá criar nossas conexões e bora falar de portfólio bom começando para o nosso papo aqui falando um pouco de portfólio eu vou trazer aqui uma uma introdução para vocês da onde eu me baseei para começar a trabalhar com portfólio vocês vão ver que vai passar aqui uns quatro slides falando do do portfólio mais numa linha da da scale é só para a gente dar a introdução no tema vocês vocês entender já passou meu grande amigo aí Matheus né falando de complexidade então não vamos nos apaixonar só pelo pelo framework que vamos entender qual é o problema que a gente tem a resolver e às vezes você pode ter um framework que você pode ter um método você pode ter um modelo de pensamento né cada um tem uma abordagem para falar e aqui então a introdução eu vou dar com base na scale porque foi na qual eu me fundamentei para montar esse processo de de portfólio né então aqui o portfólio na scale ele traz uma visão de você conectar a estratégia da empresa com a visão do seu portfólio pensando em orçamento né o lean budget conectando num fluxo então a gente fala aqui que é o portfólio o Kanban né e aí trabalhando em épicos ou enablers né o que eu chamo esse épico enablers são iniciativas em nível de portfólio atuando dentro da sua da sua cadeia de valor né e aí o portfólio ele tenta trazer uma visão de alguns pilares então os pilares está aqui nessa pirâmide da esquerda que é você conectar a estratégia da empresa investimentos né onde que a gente vai estar investindo o nosso orçamento né onde a gente vai estar colocando esforço nas nossas iniciativas a gente tem aqui um pouquinho de papéis quem trabalha nessa parte né a gente tem os owners do negócio a gente tem os executivos é importante também não esquecer da parte técnica da parte digital então a gente pode ter também os arquitetos corporativos um pouquinho mais para baixo aqui na figura a gente tem o pessoal que está ali trabalhando na agilidade no dia a dia pode ser times pode ser programa pode ser squads cada um tem uma abordagem né enfim e a gente começa a trabalhar com laces coi né e do outro lado esquerdo a gente também tem um pouco de governança mas espera lá Ivan governança é isso mesmo a gente tem que ter governança para a gente entender como a gente está evoluindo o nosso portfólio onde a gente está direcionando o nosso investimento onde as pessoas estão trabalhando a gente está movendo os ponteiros organizacionais vou falar um pouquinho mais sobre essa questão de mover o ponteiro da organização né então esse é um contexto do portfólio para a gente pensar como eu vou conectar uma iniciativa estratégica ao time que está atuando no dia a dia geralmente a gente fica com o vale né geralmente a empresa não trabalha estratégica passa a iniciativa para o time o time não sabe nem porque está atuando naquela jornada né e aí fazendo uma abertura dentro dessa dentro dessa abordagem o primeiro quadro que a gente traz aqui é a versão nova da SQL ela traz dois pontos de vista né você pode ter tanto órgão público quanto você pode ter empresas da iniciativa privada né e aí vocês podem ver que tem uma seta que ele passa para temas estratégicos temas estratégicos se a gente fosse aprofundar aqui dentro desse tema ele vai falar bastante de QPIs ou até mesmo de OKRs né então qual é a iniciativa estratégica da empresa qual a estratégia o que a empresa quer caminhar o que ela quer fazer ela quer buscar um market share ela quer buscar uma concorrência ela quer buscar uma inovação uma diferenciação qual que é o tema estratégico que ela está buscando dado esse tema estratégico a gente começa a conectar na visão de portfólio eu vou aprofundar um pouquinho mais nessa visão de portfólio a frente da visão de portfólio iniciativa estratégica qual é o fluxo que eu vou seguir para isso onde eu vou direcionar esse investimento essa é uma ideia e aí você tem a cadeia de valor lembrando que a cadeia de valor é onde tem o seu fluxo de valor que entrega o produto uma solução para o seu cliente então meu fluxo começa quando o cliente tem um pedido até onde eu entrego na imagem abaixo onde a gente tem aqui um loan need que é um pedido aqui né de uma solicitação e aí tem umas caixinhas mostrando cada um tem uma etapa essa etapa são fluxos dentro da nossa cadeia de valor até onde a gente entrega o valor para o cliente e o cliente nos paga abaixo vocês podem ver que tem ali channel loan credit score o que são isso são os sistemas dentro dessa cadeia de valor então o que eu estou querendo dizer primeiro eu vou entender meu portfólio para começar minha iniciativa de portfólio eu tenho que entender a estratégia da empresa a visão do meu portfólio e o fluxo para montar o fluxo eu tenho que trazer um pouquinho da cadeia de valor eu preciso entender a minha cadeia de valor para dar o direcionamento e aí a gente começa a pensar eu tendo essa cadeia de valor por que eu vou trabalhar na cadeia de valor e conectar meu portfólio a ela porque a cadeia de valor já passamos em outras palestras aqui também falando de olhar para o cliente então diminuir os silos diminuir a frição diminuir o handoff entre uma etapa e outra então a cadeia de valor ajuda a gente a trabalhar nisso e aí a gente começa a buscar um foco de eficiência do nosso fluxo eu trouxe até aqui uma imagem dentro do nosso lead time o quanto que as minhas iniciativas estão sendo eficientes e eficazes dentro desse meu fluxo e abaixo não vou entrar em detalhe mas são cada etapas ali é uma figura que traz desde a minha feature até a hora que eu coloquei ela em produção qual é o tempo de fato que eu estou trabalhando nela e qual é o tempo que ela está esperando alguma atividade então quando eu penso em portfólio eu tenho que pensar estratégia ver o meu fluxo pensar no meu fluxo quais são as iniciativas que vão transitar ou vão navegar dentro desse portfólio como a cadeia de valor dela está estruturada qual a eficiência do meu fluxo então essas são as dicas que a gente começa a pensar aqui dentro de portfólio e aí pensando assim como que eu posso organizar meu portfólio eu posso organizar um portfólio uma gestão de portfólio por N cadeias de valor ou eu posso ter uma gestão de portfólio para cada cadeia de valor as duas perguntas são verdadeiras as suas respostas porque se você tem uma empresa ali mais enxuta você pode ter uma iniciativa de portfólio que acompanha suas cadeias de valor agora você pode ter uma empresa de grande porte que você tem N cadeias de valor que faz sentido você trabalhar com um portfólio expressivo para aquela cadeia de valor claro que sempre um foco na sincronização então eu já trabalhei em uma grande empresa de seguros que lá você tem N cadeia de valor você tem N tipo de serviço então você pode ter um portfólio específico para cada o importante é a gente pensar na sincronização mas vejam eu comecei a explicar aqui para dar uma base para vocês de onde eu tirei o fundamento mas quando a gente começa a explicar isso na empresa eu costumo falar que é mais simples a gente tem que buscar uma abordagem mais simples e explicar porque no meu início quando eu comecei a falar de portfólio quando eu comecei a falar desses métodos que a gente tem o costume de falar dos tecniquês né é cambão para lá é trocute para cá é led time é cycle time é epic é um linguajar muito diferente para o público que está acostumado a transitar nessa camada executiva nessa camada de portfólio né e aí eu trago até uma um gifzinho que é famoso já até rolou um pouco já teve uma palestra anterior que teve o gif o gif da tedesco né mas é assim quando você começa a falar com o pessoal toda essa sopa de letrinhas todo esse negócio e aí você mostra essa big picture geralmente assusta né as pessoas então o que que eu qual é uma dica que eu trago usem processos usem abordagem usem métodos para você entender o que que você pode montar mas não necessariamente você tem que implementar dessa forma então qual é a dica que eu já dou aqui é o Ivan está dando uma um talk falando do que ele montou o portfólio com base na scale eu preciso fazer exatamente assim não mas absorve o que que faça sentido e coloque para dentro do seu contexto e aí para a gente iniciar um pouco de como foi essa transição como que eu consegui implantar isso eu gosto muito da frase do George Box né que ele fala que essencialmente todos os modelos estão errados mas alguns são úteis então eu gosto dessa frase que a gente já quebra um pouquinho com essa discussão ah Ivan eu vou pensar em OKRs ou eu vou pensar na scale ou eu vou usar o modelo de pensamento flight levels eu vou eu vou para uma abordagem mais de upstream Kanban assim entenda o seu problema se apaixone pelo problema depois você vai pensar em definir solução então eu gosto bastante dessa frase todos os modelos estão errados mas alguns são úteis que a gente já não entra nessa nessa discussão depois que eu li essa frase comecei a pensar pensar nisso aí tem aquele outro gif famoso né que a mente vai né ela expande ela fala pô sensacional então quer dizer que eu posso começar a pensar em algumas abordagens para mudar para montar o meu contexto sim foi exatamente isso quando eu comecei a pensar em portfólio eu entendi o meu problema eu entendi o que eu precisava montar e não me apeguei exatamente a um processo a um framework ou algum método então isso abriu a minha cabeça para ver como que eu posso montar e como que eu poderia explicar e aí a gente foi trabalhando e a gente começou a mudar um pouco a abordagem ao invés de eu colocar o big picture e começar a explicar um monte de coisa vamos tentar trazer para uma linguagem que o público vai entender de portfólio então às vezes falar de mapeamento da cadeia de valor é um linguajar mais comum fica fácil de explicar e aí a gente colocou assim onde que a gestão de portfólio entra porque acima vejam que nessa tarja cinza acima tem a cadeia de valor abaixo tem produtos a gente olhando para o nosso produto lembrando que para um produto estar consistente a gente está utilizando não basta só pensar na experiência ou no business a gente tem que ter a parte técnica também lembra quando a gente fala lá do do inception do factível do usável do valioso mas o factível é o quanto que eu vou conseguir construir então também gosto de sempre ter abordagem de sistema arquitetura e DevOps claro trabalhando há muito tempo com agilidade mas minha formação toda é técnica é sistema da informação e pós-genera de software então sempre dando muito valor também para como que a gente constrói isso vai dar escalabilidade confiabilidade e aí para baixo a gente tem as outras áreas da empresa tem pessoas tem que engajar a gente aqui já passou o Gino também falando de gestão de mudança a Aline também falou um pouco sobre isso e aí a gente tem o tal da agilidade organizacional e onde que o portfólio encaixa em tudo isso ele cria essa conexão entre a minha iniciativa estratégica e essa parte de produto arquitetura como eu vou ter o alinhamento eu vou ter o alinhamento estratégico eu vou ter que ter um processo para selecionar as iniciativas para o negócio eu vou ter que pensar num flow para a decisão porque que eu estou tomando essa iniciativa que é uma coisa que eu vejo com o portfólio geralmente não sei se acontece com vocês se acontecer coloquem lá no comentário que depois que acabar aqui o tal que eu leio um pouco mas geralmente a gente começa a trabalhar em uma abordagem que não tem uma gestão de portfólio geralmente as iniciativas são quem ganha mais quem tem mais voz ativa na empresa geralmente é uma área que tem mais dinheiro ali que tem mais o famoso lá vai headcount então vai quase que no grito então não tem uma decisão não tem critério para selecionar as iniciativas tem que ter gestão financeira meu dinheiro está entrando tem aporte às vezes você está em uma empresa que tem capital aberto tem acionista dentro da parada então o portfólio ele tem que olhar quem está ali no LPM tem que olhar essa gestão de orçamento também a saúde financeira do nosso portfólio e aí também eu trago uma questão de previsibilidade parar de passar o dedo na língua colocar para o céu bater um vento e falar demora 2, 3, 4, 5, 6 meses então a gente começar a trabalhar com previsibilidade começa a mapear o seu fluxo começa a ver qual que é o tempo que as iniciativas estão caminhando estão evoluindo dentro do seu processo conheça a saúde do seu fluxo eficiência do seu fluxo que aí você vai começar a trabalhar com percentil você vai saber quando que você tem que iniciar uma iniciativa quando que você deve ter uma iniciativa pronta quando que você pode ter eventos de mercado que vai ter que estar pronto você começa a trabalhar com previsibilidade então é um pouco disso então eu aprendi que assim eu comecei a quebrar um pouco aquelas big pick eu vou começar a montar modelos que a empresa entenderia modelos que conectaria mais com a empresa e fazendo isso Ivan qual problema a gente resolve começando a pensar em portfólio primeiro alinhamento estratégico tem uma frase que eu gosto bastante que está ali em cima que a maioria dos diálogos de estratégia termina com executivos falando em propósitos distintos já falamos bastante aqui também de propósitos e é por isso que quando você pede aos membros de uma equipe executiva para descrever e aplicar estratégia organizacional frequentemente obtemos respostas diferentes então qual que é o grande desafio do portfólio quando você vai falar de portfólio geralmente cada head tem uma iniciativa tem uma necessidade porque se a empresa não está trabalhando com propósitos ela não está trabalhando com objetivo que a gente já falou e ela está ainda no seu aspecto de silo cada um está querendo resolver seu problema cada um está querendo resolver a sua dor e é legítimo só que não conecta as coisas cada um está olhando para um lado e aí entra a galera de portfólio para falar gente mas isso pode dar conflito ou você pode estar querendo endereçar uma questão que é sua uma dor que não chega a ser em nível organizacional é o famoso ponteiro não está movendo o ponteiro então esse é um desafio do portfólio alinhar a estratégia o outro tem até um gif aqui do do chaplin né que é que é uma a fábrica né e a esteira ele não consegue nem parafusar ali a peça né e a esteira não para né então quem já viu esse filme o chefe ainda liga lá no telefone e fala aumenta a carga de trabalho né então a gente tem a capacidade maior do que a do que a do que a demanda né e ali tem o sistema empurrado é o famoso gif também né para quem trabalha ali com com a scale né mas deturpa todos os conceitos está vindo ali o trem né mandando ver sistema empurrado a gente mandando tarefa para a equipe entrega 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 e a gente vai corrigindo as coisas ali meio que na correria né ali acabou dando certo naquele gif né mas quem não se identifica um pouco com esse cenário né e aí a questão também da priorização né quem nunca ouviu isso é prioridade total para tudo isso é prioridade total mas assim no portfólio acho que quase todas as iniciativas que entram no portfólio quando a empresa não está acostumada com isso tudo é prioridade total né é aquela questão né se numa lista que tudo é prioridade talvez nada é prioridade onde tudo é urgente nada é urgente né e aí a gente também quando trabalha numa cultura alguém falar pra gente quer prioridade total qual é a cara que a gente faz então tá depois sai da reunião olha pra cara e fala você conta eu conto que não dá pra entregar você conta eu conto quem está cheio de tarefas está cheio de atividade né então a ideia do portfólio é isso então eu falo que o portfólio a galera que está no portfólio ela tem um desafio porque ela fica ali nessa força né nessa frição a empresa às vezes que empurra a demanda e outro quer tirar então é um baita de um desafio né então essa abordagem vem pra resolver isso e como que a gente como que a gente pode fazer pra alinhar esse processo aí são algumas dicas lembra que eu falei de os modelos vamos abrir a mente eu fui conectando um pouquinho fui pegando literaturas fui experimentando então opa pera lá falou que direcionador estratégico então vamos pensar em direcionar a estratégia vamos fazer um workshop pra falar galera a gente sabe qual que é a estratégia da organização a Andressa passou um pouquinho que eu era falando de Fit for Purpose né falou da estratégia da dificuldade do pessoal entender né então cara essa estratégia como que ela vai vai movimentar o nosso business né qual que é o nosso propósito né tem empresa que está muito forte em visão missão valores então assim eu trago uma apresentação aqui mais agnóstica possível então se você está trabalhando com propósito ok se você está trabalhando com visão missão valores problema também nenhum né quais são os objetivos financeiros por que eu tenho que fazer essa iniciativa gente é muito comum ter uma iniciativa no portfólio que você pergunta o porquê daquela iniciativa a pessoa não sabe explicar ela fala porque a empresa precisa pede pra explicar qual o ponteiro qual é o indicador que vai movimentar na organização ou se é uma questão qualitativa se é uma questão de eficiência operacional às vezes a pessoa não sabe responder né ainda mais a gente falando dessa questão de né hoje passaram já também falando de vulca complexidade né que esse planejamento hoje é muito enxuto né como que vai saber a gente fala um pouco da contabilidade ali da inovação né como que a gente vai fazer a gestão disso como que está o meu contexto do portfólio às vezes a gente fala muito de estratégia não sabe o contexto de portfólio não tem definidos que PIs não tem definidos que result né então fica só colocando demanda aí é uma empresa gente que está muito pautada em só entregar demanda entrega o projeto né não peraí a gente está entregando projeto a gente está entregando valor então a grande dificuldade do portfólio a grande reflexão do portfólio é toda vez que cai uma iniciativa no portfólio para ela andar a gente tem que perguntar qual é o ponteiro que mexe qual é o indicador que vai fazer a diferença por que que a gente tem que colocar né esforço nisso né porque a gente no slide anterior eu falei de capacidade diversas demandas mostrar as métricas olha quanta demanda a gente tem diversas capacidade então a gente tem que ser assertivo eu tenho que ter eficiência no meu fluxo né fazer as coisas bem feitas mas eu tenho que ter eficácia fazer a coisa certa então o portfólio ele vem para ajudar a gente a fazer bem feito o que deve ser feito mas também fazer a coisa certa que o mercado que o cliente precisa não é o que eu acho que é bom para a minha área ou para a minha vertical e aí para fechar esse ponto aqui que foi umas outras questões que eu peguei no portfólio é às vezes a empresa quer fazer uma iniciativa mas ela não olha as competências organizacionais a gente já passou aqui falando de competência hoje também né qual é a competência do time quais são os nossos skills será que a gente está olhando para uma iniciativa porque acha que o concorrente fez achou que é legal a gente está querendo mudar tudo joga uma pressão organizacional no time o time tem que capacitar ali a coisa vai acontecendo então pera lá gente vamos olhar o nosso portfólio vamos olhar a nossa estratégia vamos olhar a nossa organização será que o nosso time está preparado para isso se não tiver tem que segurar um pouco aquela demanda tem que capacitar se não capacitar vou trazer um parceiro mas vou pensar no movimento as pessoas estão envolvidas nisso né então a gente não pode ficar empurrando demanda tacando demanda ainda pior se as pessoas não estão preparadas para isso então o corpo executivo quando está pensando iniciativas tem que olhar tudo isso e quem que começa dá subsídio para isso é o portfólio ah Ivan o PowerPoint aceita tudo mas a realidade é difícil o PowerPoint aqui é fácil o Ivan vai explicando até que essa palestra esse tal que eu já faço algumas vezes a gente vai falando com uma certa fluência mas é um ponto de atenção que a gente tem que ter né e aí a gente começa a pensar vai cair uma iniciativa qual é a necessidade do negócio existem N perguntas tá gente existem N literaturas a gente traz algumas aqui é um novo produto que a gente está fazendo é uma diferenciação é um novo segmento do mercado é um nicho que a gente achou que pode ser específico é alguma questão quanto a concorrência concorrência talvez está indo para um patamar eu já estou ficando para trás então eu preciso avaliar como que eu posso trabalhar com parcerias agora eu estou na frente de inovação né da Mitre então pode ser parceria a gente pode trabalhar com Open Innovation conectar em startups né a gente tem Construtec Fintech Edtech né então tem muita tech aí tem muito startup que a gente pode conectar a gente pode acelerar né outra questão qual que é o problema que a gente resolve a galera de portfólio costuma falar que a gente tem que pensar no problema que a gente vai resolver não pensar em solução nós temos um vamos dizer assim um viés cognitivo e sempre pensar em em solução e não no problema que eu estou resolvendo então é a gente também tem que tem que avaliar isso né e também avaliar o nosso parque tecnológico que a gente passou aqui também falando já de monolíticos legados né então avaliar conectar nessa estratégia né então a gente tem que pensar né talvez eu estou numa abordagem talvez a minha empresa não está ainda no mobile não está nos device hoje em dia a utilização de smartphone está muito maior do que web né então a gente pode já tem que começar a pensar então a empresa ela tem que conectar tudo isso né e aí pensando nessas questões a gente pode trabalhar em alguns canvas a gente pode pegar alguns algumas questões para orientar as pessoas não vou trazer todos aqui mas tem algumas algumas ideias alguns exemplos para vocês depois podem fazer contato comigo no linkedin que a gente marca tal que a gente troca ideia né que eu tenho o maior prazer em ajudar as pessoas né mas esse canvas por exemplo ajuda bastante a gente tem do lado um canvas que a gente olha qual é a nossa cadeia de valor qual solução que essa cadeia de valor entrega qual que é o cliente quais são os canais que eu entrego né como que eu me relaciono com o cliente qual o budget que eu tenho para essa cadeia de valor qual é o QPIs qual é a receita que eu quero gerar quais são os meus parceiros envolvidos nisso as atividades principais né então assim olhar um pouco disso isso começa a ajudar na hora que a gente vai montando a nossa cadeia de valor às vezes você chega na empresa para montar as pessoas não tem muita clareza coloca um canvas o canvas ajuda a criatividade né vai perguntando vai preenchendo né e a gente tem tem do do picture também né aqui do lado direito que é a visão qual que é o grupo né qual que é o target que eu vou acompanhar qual é a necessidade qual é o produto qual os objetivos de negócio receita canais então assim canvas gente tem vários mas olhem pensem em tudo isso né e aí a gente fala bastante de cliente a gente fala bastante de experiência a gente fala de portfólio fala em canais aí a gente percebe que ao longo da minha experiência faltava um pouco também para dar um tempero um sabor nesse processo de portfólio né porque eu falei de negócio eu falei da tecnologia né a gente fala bastante do cliente mas onde que eu vou dar liga nisso né quando eu começo também conectar user experience no meu portfólio e lembrando gente que já tivemos também excelentes palestras aqui de user experience né a gente não fala só ali de why né geralmente quando a gente fala de user experience as pessoas já falam logo pensar que é tela etc e tal não é muito além a gente tem a fase de research a gente tem que pensar em definir explorar como que a gente vai validar isso conhecer o nosso cliente não só a própria personas trabalhar as personas mesmo então quando o portfólio começa a pensar em tudo isso ele consegue pensar num fluxo ele consegue pensar num processo que a gente vai estar sempre retroalimentando o nosso portfólio retroalimentando a nossa cadeia de valor então assim se fosse resumir o portfólio é conectar estratégia e retroalimentar a nossa cadeia de valor o que não está dando certo fazer descarte rápido está dando certo evoluir né então aí é aqui que a gente traz né tem um material da Scale que ela ele tenta montar esse loop né então temas estratégicos pega seus temas estratégicos para cada tema estratégico pega seus key results trabalha nesses key results ali tem as cadeias de valor né que ajuda você trabalhar esses key results vai monitorando ali tá os KPIs né então vai monitorando os indicadores e vai retroalimentando o que está dando certo ok vamos trabalhar vamos melhorar o que não está dando certo está gerando aprendizado vamos aproveitar desse aprendizado e aí a gente começa a fazer um processo que retroalimenta aí para explicar isso de uma forma mais simples o que a gente pensou vamos tentar fluxo ou funil vamos pensar no funil quando a gente fala ideias né funil né vamos fazer um funil aqui de de ideias né então a gente começou a a dar aquele tem até o GIF aqui né o temperinho né é o temperinho aqui do Ivan né pegando todas essas técnicas todas essas abordagens e vamos tentar montar um processo de portfólio mais simples de explicar ou seja eu tenho uma etapa de planejamento estratégico onde eu falo para o executivo as iniciativas relacionadas ali e os direcionadores podem colocar aqui ou seja Ivan se eu colocar esse processo todas as ideias são bem-vindas todas as ideias são bem-vindas porque elas vão chegar ali só que a gente tem que pensar mas essa ideia da match com a nossa necessidade vamos fazer um discover do produto vamos pensar o nosso produto né vamos pensar o business pensar o negócio então vamos definir estratégia vamos pensar no público-al pensar no segmento de mercado né vamos ver como que a gente pode alavancar esse resultado ah passou por essa etapa também vamos agora pensar no design vamos pensar como que a gente pode transformar esse esse processo num produto factível valioso usável que tem aquele fator uau que a gente fala na no nosso workshop de de Inception vamos trazer né um produto ali que não só o MVP mas o que a gente fala que é o MLP né que é o Minimal Love também né que a gente ama aquele produto também vamos pensar na experiência vamos fazer teste vamos entrevistar o cliente vamos fazer um Gemba então você começa a pensar nessa etapa e vamos fazer um showcase pra mostrar tudo isso claro gente e a gente tá falando de um funil mas ele é sempre retroalimentado né eu sempre vou discutindo vou melhorando a minha ideia mas tem algumas etapas o que que é esse showcase a gente já percebeu ao longo de algumas experiências a nossa que quando a gente começa a falar de 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 processo de de apresentar iniciativas às vezes ela avançava e não era isso que o pessoal queria faltava conectar alguém então a gente criou um showcase pra pra dar uma ideia do que que tá construindo pra explicar o nosso produto pra ele pra pra cadeia de valor pra ele pro backlog do nosso portfólio então isso a gente tá percebendo que assim eu não vou sair da ideia e já vou talvez pra um story map pra uma uma lean search um pvb vamos trabalhar melhor nessas nessas frentes né então quando eu trabalho essas etapas eu consigo pensar deixar no portfólio e aí trabalhar o meu ciclo ali do lean startup não vamos aprofundar mas é o o mvp que vocês já conhecem né então vamos construir vamos medir vamos aprender né aí eu trabalhando tudo isso né esse planejamento estratégico a gente pensou quais são os papéis o que que acontece em cada etapa então a gente foi adaptando então eu tenho aqui papéis atividades então no planejamento estratégico vou colocar os executivos o pessoal de portfólio vamos selecionar as iniciativas estratégicas depois o discover vamos colocar o owner ali daquela cadeia de valor o group product manager product manager né PO tudo conectado trabalhando né o que que a gente pode trabalhar proposta de valor né a gente pode trabalhar definições do produto pensar pensar os canais né tudo que tá dando dando certo né depois a gente pensa no design vamos conectar vamos desenhar e a gente faz show então aqui é só um detalhamento pra dar uma visão pra vocês esse material compartilhado né então pô eu tenho aqueles processos como que eu posso pensar em papéis claro gente isso aqui não é um framework tá isso aqui é uma abordagem que a gente arrola em alguns lugares sempre é passivo de melhoria mas dá uma ideia etapas papéis como que a gente pode conectar né e aí eu coloquei até o gifzinho aqui né quando a gente passa por essa etapa a ideia aprovada vamos desenvolver né dar aquela alegria ali né o menininho sei lá que que dancinha é essa que ele tá fazendo aí né enfim mas aí a gente consegue deixar a iniciativa ali pro portfólio né e aí feito isso o time pode pensar que quando chegar na inception já vai ter muita informação né então a gente não chega na inception sem alguns dados então a inception ali vai ser mais pra gente pensar agora como a gente vai sequenciar quais são as ondas como que a gente vai estar trabalhando nisso né e depois de tudo isso a gente ainda pode pensar no planejar roadmap se for falar mais ou menos como que a gente fazia isso né aí a gente essa parte do portfólio a gente trabalhou toda essa parte do discover em inception a gente trabalhou bastante com a inception mesmo do Carole né e aí o planejamento roadmap se você quer quebrar um pouco ali em história você pode usar o PBB também né que o Fabio Aguiar já passou aqui também né no Adiobi então a gente pode pegando todas essas técnicas já bem fundamentadas bem executadas você vai conectando no seu processo o importante é você criar um processo de portfólio que deliga não precisa reinventar a roda eu acho que a essência é essa é simplicidade eu vou ficar inventando o negócio não cara tem uma linha incept que roda bem tem um design sprint tem um PBB tem várias técnicas no discover tem questões de design sprint business model canvas proposition canvas vai entendendo a sua dor do portfólio da sua empresa e vai conectando né ah mas a minha dor já tem essas técnicas agora eu tô com dor no fluxo cara método Kanban né abordagem do Kanban aí né já passou o Suman aqui também falando de Kanban né de fluxo pô eu vou melhorando a eficiência então tenha tenha um olhar sempre de qual problema a gente tá resolvendo né e aí também dando olhar aqui pra tecnologia e arquitetura né e aí pra pra fechar coloquei um pouco desse desse fluxo então a gente parte por planejamento estratégico vou passando por essas etapas portfólio meu MVP e meu e meu meu Doni aqui uma coisa que eu acho que é legal a gente reforçar que eu gosto de falar muito quando a gente fala o Kanban o flow do portfólio é geralmente quando a gente pensa no Kanban ali a gente claro que é uma uma visão até parei o Bastão de Workshop com meu amigo Matheus a gente fala reducionista né não quero reduzir a abordagem do Kanban em to do do Indone mas só pra dar um exemplo pra vocês aqui meu portfólio não é só to do do Indone meu portfólio é meu objetivo to do do Indone eu vou avaliar meus que result né eu vou começar a olhar não só a misteira de projeto não só a misteira interna mas vou olhar meu objetivo e meu que result e essas coisas estão estão se conectando e aí a gente fala bastante de orquear de quarter planning né eu gosto de uma abordagem mais assim tranquila né então vamos revisar a nossa estratégia de forma trimestral onde eu vou olhar meu MVP eu vou olhar minhas iniciativas vou revisar meu portfólio o que eu posso fazer mensal olha impedimento da sua cadeia de valor olha as métricas né faça a retrospectiva PDCA e afins né olha a eficiência operacional se onde a gente está alocando ali as nossas pessoas né onde a gente está a cadeia de valor onde as pessoas estão se sentindo bem ou não né então vamos pensando nisso e a governança onde eu olho meu orçamento eu olho as minhas métricas e aí métricas pode ser de portfólio métrica pode ser de cliente métrica pode ser da eficiência do time não importa você pode pegar um kit de métricas e o que que você vai ali que vai melhorando a sua eficiência então é um é um pouco dentro desse cenário né e aí para fechar aqui com vocês eu sei que é um tema bastante denso tentei resumir um pouco de cada coisa que acontece no portfólio mas dá para aprofundar bastante quando eu falo de orçamento eu posso pensar em budget orçamento participativo eu posso pensar em guardrails de orçamento quando eu penso em épico eu posso pensar em business case como que eu escrevo esse épico como que eu vou conectar minhas features meus enablers né a gente fala de tema estratégico de OKRs de KPIs né aí fala de métrica né então assim o tema é bem denso mas eu tentei fazer um resumo contar um pouco da história que eu vim aplicando dentro dessa minha experiência de portfólio né e aí quando a gente fala de foco estava lendo um livro da Scrum Scale e nesse livro tem bastante dicas como trabalhar o ágil né de forma ali em que você vai escalando os times e aí tinha uma questão de foco e eu li uma frase que eu gostei bastante e aí eu vou trazer essa frase aqui pra vocês que ela é muito bacana quando eu penso em limitar meu IP em ter foco né é um provérbio é um provérbio russo que eu olhando pra ele eu penso que faz muito sentido quando a gente tá em portfólio uma das frases que a gente fala é vamos ter menos né iniciativa e mais acabativa né então não adianta ficar iniciando um monte de coisa e não acabar geralmente a gente inicia um monte de coisa porque eu tenho uma necessidade de achar que eu tô construindo um monte de coisa dando certo tá dando certo nada a gente não tá se enganando porque o time não tá entregando e quanto mais eu aumento demanda no meu fluxo menor vai ser a saída dele então aí eu leindo tudo isso eu vi esse provérbio eu falei pô faz muito sentido se eu vou perseguir dois coelhos né eu não vou pegar nenhum deles né então não vou mais correr atrás de dois coelhos eu vou correr atrás de um coelho eu vou correr atrás de um coelho e vou pegar beleza qual que é o próximo coelho e assim vai né então com foco limitando o IP menos iniciativa mais acabativa essas dicas que eu passo pra vocês esse é um pouquinho do tal que eu queria passar sobre portfólio como que a gente pode conectar a estratégia a operação da empresa com pensamento sistêmico com abordagem ágeis e toda essa essa questão de conhecimento que a gente tem né seja de métodos de abordagem ou de framework então é isso aí gente que eu queria passar pra vocês muito bom vamos começar com as perguntas a gente tem uma pergunta aqui do Felipe é possível falar de gestão de portfólio em empresas que não tem cultura de entrega de valor é possível iniciar sem uma abertura inicial com os executivos possível é falar é né então assim é possível falar é é possível iniciar é é possível que dê certo não né então então a gente tem que ter bastante questões né a gente tem que entender bem que assim é quando a gente fala de portfólio de priorizar a iniciativa se o nosso corpo diretivo nosso executivo não tá comprado com essa abordagem não adianta gente não adianta porque vai ser aquela priorização top down manda quem pode obedece quem tem juízo e os caras numa visão tão errada que eles acham que o que ele sabe é melhor do que o cliente sabe ele acha que ele sabe mais a dor do cliente do que ele né e aí às vezes os caras falam muito de ah por que que tal empresa faz isso por que que tal empresa faz um sucesso porque não sei o que é porque os caras tão olhando pro cliente então assim é respondendo de uma forma bem objetiva pro Felipe possível é né tudo é possível o que crê agora se vai dar certo é uma é uma outra história então acho que faz muito sentido também o corpo executivo também é é é descer um pouquinho mais fazer um pouco mais do game entender as necessidades e e dar uma volta na empresa né ver às vezes é tanta disfunção que por um sistema empurrado causa na organização que as pessoas não entendem depois eles olham pra 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 nós Dani Renato pergunta eu não entendo porque as pessoas tão saindo da minha empresa né então é um é um pouco disso ótimo a gente tem uma outra pergunta que vem do Léo ele já complementa aqui com boa noite e ele pergunta se o design e a experiência de produto poderiam estar dentro do discovery é pode eu trato isso dentro do do discovery tem sempre uma discussão Renato o que que é discovery o que que não é né qual técnica que eu posso colocar no discovery onde que é meu delivery eu penso assim tudo que você tá pensando estudando seu produto conhecendo seu público alvo desenhando pensando prototipando pensando teste a B cara você tá ali numa etapa de discover é que tem N etapas de discover né vale a gente entender onde eu posso aplicar então geralmente o que que eu faço quando tá muito muito assim subjetivo talvez vamos fazer um design think aqui começar a entender né vamos pegar um business model canvas aqui vamos começar a entender o que que você quer atender ah qual que é a dor do cliente vamos fazer um proposition canvas então que você vai ter o cliente você vai ter a empresa vamos olhar como que a gente conecta quais são as dores às vezes já tá mais claro às vezes pô falta um protótipo então vamos pra uma abordagem design sprint né às vezes eu já tá muito claro agora preciso fechar meu MVP vamos fazer um uma linha incept então eu entendo que tudo isso faz parte do seu do seu discover e aí gente isso é contínuo eu entendo que mesmo quando você tem ali o ponto de comprometimento que saiu do seu discover por deliver enquanto você tá desenvolvendo você também tá aprendendo né você também tá colocando na rua você tá aprendendo então eu costumo dizer que um produto pra ele não morrer ele tá no discover contínuo ele tá no no discover ali direto se a gente parar de fazer a descoberta do produto a gente vai ter grandes problemas né então respondendo aí o Léo eu entendo que sim design experiência tá dentro ali do do discover ali do do seu produto bacana a gente tem mais uma pergunta aqui do Igor com tantas etapas pertencentes ao Lean Portfolio Management essa metodologia consegue acompanhar a velocidade barra adaptação que uma organização que em escala agilidade procura consegue consegue porque assim a gente vai falar de resultado que eu que eu já vivi quando os executivos entenderam que não precisava daquelas funções tudo tem pró e contra né a gente conseguiu sair de um de um lead time de 12 meses de projeto um ano de três meses pra quatro meses três meses eu falo que tudo tem pró e contra porque depois você começa a entregar muito rápido aí os caras falam ah resolvemos todos os problemas e passa empurram uma demanda no time mas assim respondendo o Igor Igor ali são uma etapa que a gente passa que é pra trabalhar o processo hoje até a análise passou um pouquinho mais cedo aqui ela falou de documentar não é um go horse né então assim já teve iniciativa não sei se vocês já tiveram experiência quem tá me ouvindo já teve quiser até interagir no chat ah eu tive um pensamento eu já coloco pro time desenvolver vem cheio de gap não sabe qual é o canal por que que eu vou usar ah eu vou fazer no mobile não esse problema o cliente não resolve pelo mobile eu já tive já trabalhei em banco digital por exemplo tinha processo que não adianta se fazer no mobile porque o cliente pra aquele problema ele já não tem mais o mobile porque ele já desinstalou ele não quer mais então por que eu vou fazer no mobile ele já não tem mais o mobile eu tenho que fazer no meu internet bank então é assim essas ideias ô Igor não é pra virar ali também um shark tank que cara é um sofrimento não é pra ser etapas contínuas que você valida o seu processo e ele funciona a gente não pode transformar aquilo ali numa baita do burocracia na empresa esse é um grande problema e respondendo também no medium da fica a dica da Luisa Labs que eu gosto muito de acompanhar no bank né Luisa Labs são essas empresas que estão sempre nos dando exemplo do que fazer né e como fazer tem lá um artigo bem legal de portfólio da galera do Luisa Labs que fala várias etapas assim também então cara é funciona eu acho que é o que eu falei o problema não são os modelos o problema é o que a gente faz com o modelo o problema não é a pizza de calabresa o problema é como que eu fiz essa pizza de calabresa né eu tenho certeza se comer a minha pizza de calabresa você vai achar horrível mas não é o problema da pizza o problema é que sou eu que estou fazendo do framework pizza um problema olha que eu sou gordinho e acaba que eu gosto da sua pizza de calabresa hein ah vai é difícil eu vou aprender eu vou aprender eu vou aprender boa pra gente fechar a gente tem uma última pergunta aqui do Léo e ele está falando justamente de lead time que a gente acabou de tocar né qual que seria um lead time médio aí se a gente conseguisse falar do ponto de vista estratégico até o produto na mão do cliente eu acho que isso depende muito do tipo de produto do tipo de tecnologia né a gente consegue dar uma não eu ia falar pro Léo que eu vou usar a resposta de consultor tá depende depende muito do contexto é claro assim né Renato você está querendo validar uma primeira ideia a gente toma muito cuidado que fala dos MVP a gente perde muito tempo com isso cara às vezes você quer dar uma validada numa ideia faz uma sei lá uma land page faz alguma coisa que a gente fala que é um concierge libera a sua ideia teve aceitação ela está validada não precisa construir toda uma estrutura né mas às vezes também você vai construir um produto que está muito cru também não tem nenhum mínimo necessário ali pro cliente também validar a hipótese então é muito relativo a dica que eu dou pro Léo é assim olha olha o nosso redor né olha a nossa concorrência então por exemplo eu vim agora eu estou numa incorporadora mas esse case de portfólio todo quando consegui alavancar algumas coisas foi em banco digital olha a quantidade de banco digital será que se eu tiver demandas de 10 meses vai dar conta não vou dar conta incorporador agora também que eu estou em moradia estudantil vou dar o exemplo do moradia estudantil cara a gente já foi um diferencial na moradia estudantil agora já tem várias moradia estudantil então assim eu tenho eu tenho que correr atrás então hoje acho que vale muito a gente ter um fluxo contínuo por isso que eu falei muito arquitetura trabalhar em DevOps CI, CD pra eu conseguir fazer releases de forma rápida e se eu errar vou voltar não tem problema nenhum mas de forma segura não naquele go horse que foi falado hoje então depende muito mas a dica que eu dou olha as métricas olha o mercado olha a sua necessidade vê se você está ficando para trás se você está ficando para trás você tem que começar trazer trazer seu lead time a questão do do cycle time dentro das suas etapas também de processo do cliente que é desde quando o cliente pediu até ele receber então são várias métricas que você pode utilizar não consigo te falar uma mas olha o mercado olha a sua necessidade e vai aderindo ali a necessidade e se seu flow está conseguindo ajudar a empresa mover o ponteiro estratégico lembrando que voltando Renato só conectando a primeira pergunta lá que se não me engano foi o Felipe que fez do executivo isso que eu estou falando convence o exemplo arrasta se a gente começar a rodar e ter métrica e mostrar para o executivo que cara deixa a gente fazer o nosso aqui que vai começar a dar certo também ajuda de impulsionar um pouco a questão do portfólio muito bom Ivan muitíssimo obrigado por ter trazido conteúdo para a gente por ter participado aqui o nosso primeiro Agile B Experience você é sempre bem-vindo para dividir conteúdos com a gente a qualquer momento vamos fazer mais parceria enriquecer a nossa colmeia show só convidar valeu gente obrigado sucesso aí acho que tem mais umas duas ou três aí força nessa maratona vai de café vai de energético que vai dar certo e o pessoal que também está aí vai até o final também já foi até agora fica aí como diz o Faustão muito obrigado pela audiência e pela paciência de coração agora vou dar um jogo um beijo do gordo tchau gente super obrigada tchau tchau a gente está o que aqui firme e forte com vários guerreiros eu queria propor uma brincadeira Renatinho o que você acha? para o pessoal que ainda está com a gente super guerreiros sábado essa hora a gente ainda tem mais duas palestras com assuntos super interessantes então o pessoal se manter aí nosso próximo convidado já está aqui aguardando para entrar a gente depois dessa ainda tem mais uma eu queria que o pessoal colocasse no chat para a gente fazendo um link com a palestra da Maíra de ontem para eles colocarem para a gente se eles pudessem ter um super poder qual seria? Renatinho conta para mim um super poder que você gostaria olha ontem eu tinha falado que o meu super poder seria pausar o tempo que eu sou muito detalhista eu gostaria de ter tempo infinito para fazer todas as coisas e nunca estourar o time box mas eu estou mudando de opinião porque já está ficando tarde está ficando com fome então o meu super poder de hoje seria fazer comida aparecer eu queria o que? me teletransportar gostei daquela ideia de teletransporte a gente pode chamar nosso próximo convidado Marcel vem para cá Marcel fazer companhia para a gente boa noite seja bem-vindo boa noite obrigado a gente quer te pedir para você se descrever fisicamente para alguma pessoa que não puder ver a gente nesse momento poder linkar sua voz com a sua descrição pode ser? claro claro legal eu estou com óculos de grau tenho barba sou moreno estou um pouco bronzeado tenho um fone de ouvido da Apple que eu estou usando para poder falar espero que esteja melhor o áudio por causa disso e estou de camisa branca muito bom e a gente vai falar sobre o que Marcel? a gente vai falar sobre estratégia de produto com o Jobs to Be Done é uma técnica bem interessante muita gente fala porque a gente de fato consegue aplicar porque não é simples e acho que vai ser legal trazer isso trazer um exemplo de como aplicar e depois a gente debater e tirar algumas dúvidas bacana se você quiser se apresentar se você já quiser começar a palestra fica super à vontade tá bom legal então vou mexer aqui nos slides bom eu sou Marcel Almeida vocês podem me encontrar em qualquer rede social escrevendo Almeida Marcel Instagram Twitter LinkedIn LinkedIn me falaram que tem na descrição e eu já trabalhei em algumas empresas que são até conhecidas no mercado de tecnologia como Easy Taxi Viva Real antes de ter a fusão com o Zap depois da aquisição pelo LX passei pelo Nubank enfim também já tive já empreendi e fracassei empreendendo na primeira empreitada e hoje eu sou CEO e cofundador da PM3 que é uma escola de produtos é uma escola de cursos para documento para gerenciamento de produtos então a gente está desenvolvendo vários cursos criando uma comunidade em torno de produto então estou focado hoje nessa iniciativa acabei deixando meu emprego no Nubank para focar somente nisso e como eu falei no comecinho a ideia dessa palestra é realmente trazer o assunto de estratégia de produto e especialmente estratégia de produto com o Java Speed Done que não é algo trivial e que realmente eu vejo que existe uma certa confusão no entendimento do conceito do framework eu separei a palestra aqui em três pedaços então a primeira é resultado versus entrega onde eu vou falar um pouco mais de mindset de produto e como isso precisa mudar em algumas organizações e como isso impacta de fato na estratégia final depois eu vou falar sobre como encontrar oportunidades e aí já é quase chegando no Java Speed Done e aí no terceiro já vou mostrar de fato como encontrar oportunidades com o Java Speed Done vou trazer um case real só tive que marcar ali um pouco os números e os exemplos mas é um case real e acho que vai dar para embasar e ilustrar muito bem o uso da técnica então começando aqui com o resultado versus entrega a primeira coisa que eu queria colocar na cabeça de todo mundo que está assistindo é que mais funcionalidades não vão aumentar o valor do produto muitas vezes a gente acha que adicionar mais funcionalidades adicionar algo x, y, z que tais clientes pediram vai deixar o produto valendo mais e ele vai ser melhor e tudo mais e não isso não é uma verdade muitas vezes isso prejudica o produto e para ilustrar aqui eu trouxe o Cano Model eu não sei se todo mundo conhece essa técnica mas ela é basicamente um um quadrante no qual você consegue olhar os delighters algo que realmente encanta as pessoas o Linear Satisfiers que é algo que poxa é muito bom é bacana e existe as expectativas básicas ali que é o mínimo que você espera para um produto então quando você olha para esse diagrama aqui para esse desenho você começa a pensar em vários produtos que tem tanto delighters quanto coisas básicas também então para ilustrar aqui imagine que você está num quarto de hotel similar a esse aqui dessa imagem quando você olha poxa um quarto de hotel bacana a cama parece confortável você tem ali é uma tv bacana você pode sentar se tiver mais uma pessoa ela pode estar sentada enquanto você está na cama enfim um hotel bem agradável agora imagina se você tem na frente da porta do seu hotel o tempo inteiro um bolo de cenoura quente o tempo inteiro não importa se você abriu duas da tarde a porta e depois duas da manhã ele está lá quente você vai sair desse hotel falando nossa experiência incrível que experiência sensacional para mim foi muito bacana e você vai ficar encantado porque realmente seria incrível ter esse bolo ali de cenoura cheiroso e tudo mais e a gente também consegue pegar isso para empresas digitais para produtos digitais então lembrem não sei se todo mundo aqui chegou a usar o Easy Taxi que era antes mesmo do Uber existir eu trouxe ele porque eu trabalhei lá eu vivenciei isso e era incrível como o hábito das pessoas mudou quando a gente começou a pedir táxi pelo celular pelo aplicativo do celular isso mudou muito e eu lembro de eu falar com meus pais e eles falaram não, não gosto de pedir pelo celular eu prefiro ligar para a cooperativa e atender e falar com a pessoa que vai vir que vai chamar o táxi para mim então pedir o táxi era um delight e as pessoas foram ao longo do tempo se acostumando e vendo que era melhor se eu conseguia acompanhar o taxista se estava chegando ou não por isso as pessoas populares começaram a se tornar apenas uma satisfação linear realmente é bom pedir pelo aplicativo mas isso já demonstra que estava se tornando o normal até porque as pessoas começaram até a esquecer o telefone quando chegou nesse ponto e até que obviamente se torna algo básico são raros os lugares que você ainda pede principalmente em cidades grandes que você ainda pede pelo telefone normalmente isso acontece em cidades menores interior cidades praianas no qual você precisa realmente mandar um whatsapp ou ligar pra alguém mas hoje em dia está sendo até pelo whatsapp e a gente tem também o Uber quando o Uber entrou dependendo de onde você morou você vivenciou isso o Uber ele dava água de graça e isso era incrível na época era um delighter e você também saia do carro sem precisar confirmar nada na experiência do Easy Taxi e do 99 você tinha um atrito que você tinha que ou colocar um código ou o motorista tinha que pegar o valor do taxímetro e inserir e às vezes ele inserir o valor errado enfim uma série de problemas no Uber não ele calculava automático você saia nem precisava falar com o motorista era uma experiência encantadora pra época hoje em dia vem se tornando normal naturalmente então quando você pensa em produto quando você pensa em funcionalidades quando você pensa em qualquer coisa você tem que sempre estar pensando que qualquer uma dessas necessidades funcionalidades que você criou ao longo do tempo elas vão se tornar cada vez mais comuns então simplesmente criar muitas coisas não quer dizer que vai manter o seu produto ali salvo e sendo o melhor produto do mundo as funcionalidades mudam ao longo do tempo e eu estou trazendo isso aqui porque vocês vão entender como isso vai se conectar com o Joss Pitano lá na frente legal então você tem agora vocês já entenderam isso e vocês tem que pensar como um produto você tem que pensar nossa como é que eu vou criar uma proposta de valor para o meu produto ser incrível meu produto vencer a concorrência ou para ele ser escolhido para outras pessoas a primeira coisa é você não compete nos basic needs nas necessidades básicas no mínimo esperado isso não é competitivo você não vai por exemplo o Uber não entrou para competir e impedir motorista pelo aplicativo ele entrou para competir em vários outros níveis em várias outras complexidades encantadoras você como uma pessoa que está desenvolvendo um produto você precisa ter pelo menos um linear satisfier que eu tenho dificuldade em pensar numa tradução para isso mas uma satisfação linear ali pelo menos um se você tiver um que a concorrência não tenha isso já é legal e o ideal é você ter um único Delighter que só você tem se você juntar essa satisfação linear com um Delighter com algo encantador você vai ter uma combinação muito, muito poderosa e você vai ter chances de ter um produto realmente diferenciado no mercado só que vocês devem ter visto diversas palestras ao longo ao longo desses dias e vocês sabem que não é fácil você como é que eu vou priorizar uma demanda de médio e longo prazo para gerar uma funcionalidade que pode ser encantadora ou uma experiência encantadora versus vários bugs várias coisas e vários acontecimentos rolando é muito difícil você conseguir priorizar isso uma das dicas bem rápidas que eu queria trazer para vocês é você pode separar em três categorias a primeira é diferenciação neutralização e produtividade e essas três categorias aqui obviamente pensando como um produto você tem que saber aonde está o seu foco naquele trimestre naquela sprint naquele mês dependendo de como você se organiza diferenciação é separar você separar o seu produto dos competidores neutralização é vou fazer algo que o competidor já tem eu preciso ter pelo menos algo parecido ou algo igual e a produtividade é de fato como é que eu vou receber os débitos técnicos como é que eu vou ser rápido em corrigir incidente então você precisa saber balancear você precisa saber aonde está o seu foco isso aqui é um gráfico que eu montei ele é até real na época de um squad que eu estava atuando e eu comecei a marcar eu falei olha pessoal nosso foco nesse quarto é criar uma diferenciação então eu vou começar a marcar ao longo das nossas sprints para a gente ver no fim do quarto o quanto que ele te focou em realmente criar a diferenciação versus neutralização versus produtividade e foi legal porque eles começaram a olhar nossa realmente a gente está conseguindo focar há mais tempo não dá para fazer só uma coisa a gente sabe disso mas a gente está pelo menos focado em uma claramente então eu recomendo vocês olharem porque vocês estão criando com o produto nossa onde meu time está focado estou fazendo de tudo um pouco e está desfocado ou estou pelo menos seguindo um foco seguindo uma estratégia que eu quero criar uma diferenciação ou então nesse momento o foco é produtividade então é legal você olhar para o que você tem feito ou a partir de agora começar a taguear para ser mais fácil colher essa informação depois e tomar decisões com o time para ter produto obviamente melhor então outra coisa que eu queria trazer uma segunda grande lição que eu queria trazer é só quando o seu produto solucionar muito bem um problema você tem que se preocupar em expandir ele em criar várias outras coisas diferentes funcionalidades segmentos novos que você vai atuar então eu trouxe aqui primeiro um exemplo físico assim como fiz do outro caso ali do hotel então pense nessa tesourinha essa tesourinha ela é uma tesourinha de corta unha vocês viram eu expliquei isso em 5 segundos ela é fácil de explicar ela é fácil de vender ela é fácil de manusear ela faz uma coisa com muita excelência cortar unhas e ela é rápida para criar rápida para testar você criou uma tesourinha dessa você já testa ver se ela está afiada para cortar unha quando você olha para um canivete suíço que vamos pensar que é um produto cheio de funcionalidades você não sabe muito bem para que ele serve é difícil de explicar isso é difícil de vender tem uma adesão difícil você não deve conhecer muitas pessoas que tem um canivete suíço e por ele ter muitas coisas ele também demora para você criar e para testar ele e no fim das contas pelo menos na minha experiência com o canivete suíço ele não faz nada bem se eu tenho um canivete suíço no meu lado e uma tesourinha e eu preciso cortar unha eu vou usar a tesourinha e não o canivete suíço isso acontece com os produtos digitais e isso eu fico até um pouco revoltado porque eu vejo muitos produtos digitais com potencial enorme fazendo um canivete suíço e isso não é legal na prática você está prejudicando o seu produto e prejudicando a experiência do seu usuário ou dos seus clientes então eu trouxe aqui um exemplo do Zitaxi o Zitaxi foi adquirido a empresa foi absorvida pelo Cabify não existe mais mas era muito legal como a gente fez essa mudança lá o Zitaxi nasceu com a ideia de ser algo para o consumidor o passageiro pedir água e o Zitaxi tirar para o motorista e tudo mais mas só depois de resolver bem esse problema de conseguir conectar as pessoas o passageiro com o motorista surgiu a ideia de criar o Zitaxi empresas então agora a gente faz isso muito bem beleza agora a gente pode expandir e fazer o Zitaxi empresas porque você atende até outros problemas como vou gerar um relatório para a empresa a empresa vai controlar no centro de custo quanto cada funcionário gasta um táxi eu vou alocar um limite para cada centro de custo limite para cada funcionário e coisas desse jeito então é uma necessidade um pouco diferente só que também exige que o produto faça aquilo muito bem que é passageiros motoristas estarem conectados então o que fazer antes de criar novas funcionalidades novas áreas dentro do seu produto é que é uma regra uma regrinha de bolso eu uso até hoje isso é é o que eu vim desenvolvendo ao longo da minha carreira e eu uso essas perguntas e me ajuda muito então a primeira é isso que a gente está desenvolvendo isso que a gente quer fazer essa hipótese essa ideia ela está dentro da sua visão ela vai fazer sentido daqui a cinco anos ou você está fazendo algo super paliativo ela vai beneficiar todos os usuários ou pelo menos a maioria desses usuários qual o objetivo dela o que você quer alcançar com ela e se for um sucesso a empresa as pessoas o Customer Support vai conseguir apoiar ou vai virar um caos e não vai conseguir dar suporte porque vai ter muita gente entrando em contato então tudo isso é importante para você pensar especialmente ali se for um sucesso às vezes a gente cria funcionalidades cria coisas que não são muito escaladas e isso gera muita muita coisa braçal e não dá para escalar e é ok até isso por exemplo de produto você pensa às vezes na escala só depois mas antes de implementar para toda a base do usuário você precisa passar por isso para essas perguntinhas e ter certeza que está tudo redondo beleza então eu respondi ali mais ou menos o resultado dessa entrega como que a gente como que deve ser pensado produto trouxe ali duas coisas que eu acredito que vocês deviam sair aqui da palestra tem várias coisas que vocês têm que sair de formação mas essas duas sobre produto com masculinidade não é necessariamente mais valioso e que você só deve expandir seu produto quando ele resolver alguma coisa muito muito boa muito bem e por último a gente teve aquelas perguntinhas ali que recomendo que vocês usem como estão atuando com o produto indo para a segunda etapa aqui que é encontrando oportunidades a primeira coisa que eu queria trazer é você trabalha numa empresa ou num produto aquele outcome ou output driven o outcome ele é algo que é um sentimento então nesse exemplo aqui na imagem aqui do café tem um você pode reparar que tem uma uma esqueci o nome agora uma jarra de café onde você está colocando onde a pessoa está colocando o café numa xícara isso é o input o output é beber o café simplesmente isso e o outcome é hum aquele sentimento gostoso hum estou bebendo café café gostoso sabor incrível você quer que os usuários do seu produto se sintam assim nossa que experiência incrível nossa que coisa legal hum que sensacional quero usar isso de novo quero tomar esse café de novo quero usar esse produto de novo você não quer que seus usuários simplesmente tomem o café você não quer ser só um output você quer o outcome você quer aquele resultado incrível isso vale óbvio para produtos digitais também e eu trouxe aqui um exemplo bem popular hoje em dia se tornou muito popular com a Tereza Torres no framework chamado árvore de oportunidades e aí nesse exemplo basicamente como funciona você tem aqui no topo o objetivo o resultado esperado você tem as oportunidades que você mapeou e para cada oportunidade você tem as funcionalidades que podem ser algumas soluções para atuar nesse segmento e por último óbvio como uma pessoa de produtos você tem que experimentar e ver se aquela solução faz sentido porque às vezes ela pode não fazer então pensando aqui no exemplo ilustrativo imagine que o seu objetivo é manter a tripulação saudável então você é dono de um capitão de um barco capitão ou capitã de um barco você tem que manter a sua tripulação saudável como que você faz isso aí você cria algumas hipóteses ah posso manter o navio limpo posso dar uma alimentação saudável posso fazer com que minha tripulação faça exercícios de maneira regular e aí vamos supor que nessa hipótese que você escolheu a alimentação saudável e aí você tem duas possíveis soluções certo é dar frutas ou dar arroz nesse exemplo vamos supor que você escolheu frutas e aí você como experimento você teria eu vou dar você escolheu laranja você dá era um modo mais saudável depois vai lá dar maçã e testa e assim por diante pode fazer combinações vou dar frutas exercícios regulares e isso é um mindset é uma maneira de também encontrar oportunidades com o produto você fazer esse mapeamento da árvore de oportunidade criar o objetivo colocar as hipóteses pensar na funcionalidade pensar no experimento é basicamente como você tem que tratar um produto digital antes de expandir ele antes de tomar decisões e antes de simplesmente sair desenvolvendo software então você procura necessidades ou problemas da sua empresa ou dos usuários dependendo do seu contexto você pensa em hipóteses e você cria soluções esse é o fluxo padrão para encontrar oportunidades claro que no meio disso ali tem uma série de outras coisas como fazer discovery como testar a hipótese como fazer uma POC rápida enfim aí você entra no dia a dia de fato que não é tanto que eu estou trazendo aqui e aí já começando a entrar um pouquinho em JavaScript tem uma frase muito boa desse professor de Harvard o Theodore Leavitt que ele fala as pessoas não querem comprar uma broca de 4 milímetros para furar a parede elas querem um buraco de 4 milímetros comprar a broca é só o caminho elas querem o buraco elas querem aquele outcome né aquela sensação de ó consegui furar esse buraco aqui de 4 milímetros e aí sim agora a gente vai entrar no Just to Done como encontrar as oportunidades com ele deixa eu ver como eu estou de tempo aqui beleza então normalmente quando as empresas pensam já pensam o introduto de maneira geral e coletam dados dos usuários elas olham para isso aqui soluções então uma descrição das funcionalidades que que os usuários querem ou que eles pediram aí aí você acaba criando uma série de especificação já dizendo não vai ser desse jeito porque esses usuários falaram mais ou menos assim é e eu acho muito curioso quando você pensa nas necessidades né às vezes as descrições estão de altíssimo nível algo por exemplo precisamos de um produto eficaz precisamos de um produto confiável ah o usuário quer algo confiável o que é isso né o que é confiável qual o outcome de algo confiável é e muitas vezes né quando você pensa em benefícios de produto ou quando alguém descreve é de maneira super vaga também porque vem escrito assim ah essa nova funcionalidade ela vai ser melhor por quê? por que ela vai ser melhor? como você mede o melhor? ou vai ser fácil de usar? pra quem? pra quem vai ser fácil de usar? por que vai ser mais fácil? então muitas vezes quando você fala sobre produto dentro da sua empresa ou com os próprios usuários fica algo meio vago e isso não é tão tão bacana porque isso atrapalha as pessoas que estão desenvolvendo produtos os servidores de software o PO o PM a pessoa de UX quem quer que seja que esteja ali atuando naquele produto e o que é legal com o JavaScript Done é que você consegue mudar a ótica mudar a forma que você se comunica com isso então primeiro com o JavaScript Done você tem aqui o job né ele é a atividade ou o trabalho que os usuários querem fazer como eu falei ali da frase do Fildor que é as pessoas querem furar a parede por algum motivo para pendurar algo ou para prender alguma coisa na parede mas o objetivo o outcom que elas querem é furar aquela parede então elas contratam às vezes um produto para fazer esse serviço os outcoms são os resultados então é como os usuários vão medir como os usuários ou os clientes vão medir que aquela tarefa foi bem feita então vou até dar um exemplo rápido aqui pensando você muita existe sempre esse job essa atividade que é quero me locomover na cidade você pode se locomover de metrô de bicicleta de trem de Uber do seu próprio carro a pé tem mil formas e o outcom é como foi essa locomoção como foi o trajeto foi cheio de fricção ou foi muito suave foi ótimo foi caro foi barato esse é o outcom é isso que as pessoas de produto precisam estar pensando e existem obviamente as restrições que é nossa o que está impedindo que as pessoas consigam alcançar isso que elas querem seja evitar evitar o engarrafamento ou não ficar apertado no metrô não ter calor não me molhar porque às vezes eu saio do trabalho e está chovendo enfim tem todo esse contexto o Joseph Dunn ele olha por uma ótica muito diferente quando a gente fala aqui do lado fácil de usar melhor confiável então isso não é tão tão interessante é melhor você começar a olhar por uma ótica dessa o Joseph Dunn é só uma delas tem várias outras técnicas para conseguir entender melhor a necessidade dos clientes mas o Joseph Dunn é uma que eu recomendo acho bem legal e vou aprofundar aqui já já então para deixar ainda mais claro a diferença uma é passageira e a outra não produtos né produtos tecnologia ela vive mudando o que não muda é a necessidade é o que as pessoas precisam isso tudo vai continuar estável ao longo do tempo a gente vai precisar se locomover na cidade a gente vai precisar ir no supermercado comprar alimentos isso não vai mudar o que vai mudar é como isso é feito através de produto através de tecnologia sim mas a necessidade não muda né ou seja o outcome que eu quero não muda é perdão o job não muda então as soluções vão evoluir mas o job to be done não vai mudar e ele só tende a melhorar ao longo do tempo conforme os produtos e tecnologia evoluem certo então aqui eu trouxe um exemplo quando você pensa no mercado de música a forma de pensar como job seria as pessoas estão ouvindo música porque ela não achou ou porque essa pessoa adora vamos supor ouvir sobre rock quer ouvir todos os álbuns para estudar a história do rock enfim cada pessoa vai ter um job um pouco diferente mas é por isso que elas escutam música por algum motivo tem um motivo o urso para relaxar existe um motivo ali a gente pode também pegar aqui um outro exemplo como por exemplo o mercado de energia solar que é o foco é economizar nos custos de eletricidade gerar energia gratuita enfim tem vários jobs que estariam ali dentro que tendem a ser estáveis ao longo do tempo não vai mudar as pessoas não vão querer não vão na noite para o dia falar agora não queremos mais economizar nos custos de eletricidade não faria o menor sentido assim como não faria sentido alguém dizer agora não quero mais ouvir música porque agora não gosto mais de música existe um job para ouvir música seja preparar um ambiente para ter um clima romântico seja uma música que está tocando na viagem de carro que as pessoas possam estar fazendo a essência o job fica estável e antes de a gente entrar mais aprofundado na ferramenta eu queria deixar algo bem bem explícito aqui já se me dando é só mais uma ferramenta de pesquisa inclusive e ela é muito poderosa e na minha visão e na visão de algumas outras outras pessoas não necessariamente do Brasil o job speed done fica bem aqui numa camada bem estratégica muitas vezes inclusive antes dos OKRs serem definidos você faz o job speed done é algo realmente muito estratégico e ele cascateia para todas essas outras ferramentas que a gente conhece o XC search pesquisa quantitativa teste A B ele pode inclusive impactar campanhas de marketing campanhas de branding como as pessoas de venda se posicionam como o customer success atua com os clientes então é algo muito macro eu já vi algumas empresas usando dentro da área de produtos apenas a minha visão a gente pode debater caso alguém tenha dúvida sobre isso no final a minha visão está errada porque o job speed done tem que ser algo que permeia a empresa inteira e não só o produto e obviamente vai impactar talvez até mais o produto do que outras áreas e como eu disse o job speed done ele é estável ao longo do tempo então você não vai não vai mudar a necessidade das pessoas não mudam como por exemplo locomover na minha cidade então ok sabemos já disso já entendemos aqui o que fazer com o produto o mindset e como encontrar oportunidades e que os jobs não mudam então ok agora você está lá cuidando de um produto e aí vem aquela dúvida o que eu devo fazer qual caminho eu devo seguir das mil funcionalidades eu devo fazer e aí tem esse trecho aqui da lista faz da maravilha que ela pergunta para o gato qual caminho ela deve seguir e ele fala que depende para onde ela quer ir ela diz que não sabe então ele responde e é ótimo essa resposta porque se você não sabe então não importa qualquer caminho que você for vai servir se você não sabe para onde você quer ir e muitas vezes também tem que ser de ver produtos não sabendo para onde querem ir vamos desenvolver um cliente pediu a gente faz aqui meu chefe pediu a gente faz isso aqui e aí você cria um frankstein de produto um produto que atende todo mundo mas também não atende ninguém ao mesmo tempo o Jeff Vidan ele ajuda a resolver isso porque ele vai dizer para você o que quais são as necessidades do mercado quais são as oportunidades que existem e quais são onde os usuários e possíveis usuários estão extremamente insatisfeitos isso ajuda muito eu trabalhei na SIC então esse processo é de lá a SIC é uma empresa da Austrália que adquiriu a Cato em 2017 salvo engano então eu já conhecia o Jeff Vidan mas onde eu mais aprendi foi lá então eu vou trazer aqui o exemplo deles e obviamente eu participei e atuei em cima disso mas não criei nada do que está aqui lá na SIC tinha cinco etapas no Jeff Vidan a primeira é a definição então vou escolher um job específico e definir ele claramente a segunda etapa é a entrevista então agora eu vou agora eu vou entrevistar as pessoas e uma série de pessoas e entender como é que elas avaliam esse job que elas precisam no nosso caso a gente estava tentando pegar o job sobre entrevista de emprego conseguir um emprego ver se meu currículo era bom era um job bem nessa linha a terceira etapa é a pesquisa quantitativa depois de eu mapear o que as pessoas precisam quais são as dores e o que elas gostam e o que elas não gostam eu faço uma pesquisa quantitativa que é para ter uma relevância estatística maior nisso eu vou passar por essas etapas vocês vão ver como a gente fez no final você calcula essa pesquisa quantitativa e faz uma análise para conseguir priorizar essas oportunidades inclusive identificar onde são os segmentos que você deveria deveria não né que você poderia escolher atacar de acordo com a oportunidade que existe em cada segmento aí você começa a cascatear tudo para o resto da empresa como eu mostrei em um dos slides anteriores você fala olha as necessidades são essas é isso que os usuários precisam as dores são essas então a gente pode simplesmente começar a comunicar muito mais focado nessas dores nessas necessidades isso ajuda muito o marketing a criar boas campanhas a produtos definir melhor funcionalidade enfim facilita muito muito mesmo então como acabei falando um pouco antes de abrir aqui o slide a SIC é essa empresa que está em vários países a Cato é uma delas é 100% é a SIC e ela também possui investimentos na Revela na Kello e algumas outras empresas aqui no Brasil então voltando aqui recapitulando o que é o JOB o JOB é uma abreviação para a necessidade do cliente o que ele precisa o que ele quer fazer então as pessoas muitas vezes não precisam usar o seu produto ou seja para alcançar o buraco na parede elas podem fazer várias outras formas precisam comprar uma posso pegar emprestado o meu objetivo é simplesmente ter o buraco então pense nisso JOB DUN é a resposta para o que o cliente está realmente tentando alcançar o que ele quer isso é o JOB DUN e aí nós usamos principalmente quando você começa a entrar na técnica O job é funcional. Então, o que você quer? Encontrar um emprego, satisfazer a minha fome, avançar na minha carreira, me locomover na cidade. Então, esse é o job. É isso que as pessoas estão tentando alcançar. Porém, existem os jobs de danos adjacentes, que são o relacional, o social e o emocional. E isso é muito interessante quando você para para pensar, porque isso impacta diretamente na estratégia de produtos, seja produto digital ou não, mas impacta super direto. Então, vou trazer aqui um exemplo. Imagine aqui uma perspectiva no qual você pensa num job, que é ter nos dentes as minhas gengivas limpas. É isso que você quer, né? A gente escova dente várias vezes ao longo do dia. Esse é o objetivo, com o seu próprio pensar. Mas não é só isso. Existem várias coisas além de simplesmente manter os dentes e as gengivas limpas. Quando você pensa num funcional, existem dois jobs. Aliás, existe um job funcional, que é remover partículas de comida. Às vezes fica uma comida ali, outra aqui, e você quer remover escova no dente. E tem o job emocional, que é, eu quero ter uma experiência prazerosa. Eu quero ter algo prazeroso. Algo bem curioso aqui, que eu queria dizer é, antigamente, as primeiras pastas de dentes, não tinha o sabor amentolado que a maioria das pastas tem hoje. Não tinha. Era simplesmente passar para realmente ajudar na limpeza e tudo mais. Alguém teve a ideia de, alguém percebeu, através de pesquisa, na verdade, que poderia ser uma experiência mais prazerosa. Isso poderia aumentar as vendas e deixar os clientes mais satisfeitos. Tive a ideia de colocar menta, porque menta dá aquele frescor. E aí, bombou. Bombou muito. Então, por isso que hoje as pastas de dentes, a maioria, tem menta. Porque gera essa experiência prazerosa. Essa experiência de, nossa, me sinto mais limpo ainda. Então, é bem interessante que você para pra pensar. E como pequenos detalhes emocionais podem impactar drasticamente numa indústria e num produto como um todo. Dentro desse job emocional, existem duas dimensões. A dimensão pessoal, que é, nossa, eu quero me sentir bem comigo mesmo. Eu descovi o dente, tô sentindo o meu ar super fresco. Nossa, incrível. E tem a dimensão social, que é, eu quero ser percebido como uma pessoa limpa. Eu quero que alguém que vinha falar comigo, sinta, se ficar muito perto, sinta o hálito fresco que eu tenho e veja que eu sou alguém limpo. Então, existem essas dimensões que impactam em por que um produto é assim, em por que um produto é assado. E impactam diretamente até no segmento que você vai atender. Então, como eu falei, um job relacionado a esse, ao principal, é refrescar o hálito. E a gente fazia isso lá na SIC. A gente usava a JavaScript Done para fazer discovery, para fazer prototipação, para definir os próximos passos do produto. Isso aqui é só um dos exemplos mais animais para ilustrar de algumas dinâmicas que a gente fazia lá. O que a gente fez? A gente fez toda uma pesquisa de JavaScript Done. Eu vou mostrar aqui, mais ou menos, uns exemplos. E, depois dela, a gente começou a prototipar um produto digital mesmo. A gente estava com uma missão ali de criar uma consultoria de recrutamento digital, que a gente conseguisse otimizar várias etapas do processo de maneira digital. E a gente fez toda a pesquisa de JavaScript Done. E a gente começou a criar aqui várias hipóteses, vários possíveis formatos do produto de acordo com as dores, de acordo com as oportunidades que a gente foi vendo no mercado. E como foi esse processo de entrevista? Agora, aqui é, de fato, começar a aplicar essa técnica. Então, como eu falei para vocês, era separado em cinco etapas. E aqui, ele estaria na segunda etapa. A primeira era a definição. A gente já tinha definido que a gente queria facilitar a parte de candidatura de emprego e tudo mais. E os outcomes, que é quando você começa a fazer esse processo de entrevista, é como os usuários vão determinar quão bem ou não eles estão conseguindo fazer esse job que eu estou avaliando. Então, os outcomes, eles são muito focados em contexto. Eles são, como eu disse, estáveis ao longo do tempo. Você vai sempre querer se locomover através da sua cidade. Eles são agnósticos à solução. Vocês viram que eu falei locomover? Eu não falei. Vocês vão sempre querer pegar um carro ou sempre pegar um helicóptero. Eu falei locomover. Ou seja, é agnóstico à solução, agnóstico ao produto. E eles são, via de regra, de maneira, eles são mensuráveis. Então, se você sabe medir como os clientes avaliam a solução atual que eles têm para realizar um job, você vai conseguir projetar melhores produtos. E aqui eu trouxe um exemplo. É bem ilustrativo mesmo. É assim que se escreve um auto-job-as-be-done. Então, você quer minimizar o tempo e o esforço. Você se prepara já no comecinho aqui. A direção é minimizar. A unidade de medida, como eu falei ali, que precisa ser mensurável, é o tempo e o esforço. Aí, continuando aqui. Tempo e esforço necessário para manter o relacionamento com os candidatos de qualidade fora de ciclos específicos de recrutamento. Ou seja, o outcome desejado, a gente está falando aqui de um recrutador, o outcome desejado é eu quero ter sempre o contato com bons candidatos para quando abrir uma vaga eu já ir direto nele e contratar mais rápido. Então, esse é o outcome. Isso que o recrutador quer, contratar mais rápido, mantendo candidatos, os melhores candidatos que ele encontrou, mas talvez não estivessem disponíveis naquele momento. E a direção é minimizar o quê? A unidade de medida, que é o tempo e o esforço. E, beleza, eu entendo que, à primeira vista, isso aqui pode ser um pouco mais complexo, mas eu vou tentar trazer como que você mede isso, né? Eu coloquei ali, você vai medir, é minimizar o tempo e esforço, mas como que você mede se as pessoas estão felizes ou não com aquilo? Então, você mede da seguinte maneira. Você tem aqui a importância, você pergunta para os usuários de quão importante é esse outcome para você? Quão importante é conseguir minimizar o tempo e esforço para encontrar melhores candidatos que estão fora do ciclo? Aí, depois, você pergunta quão satisfeito ele está. Você está satisfeito com a forma que isso é feito hoje? Com a solução que você usa atualmente? E você faz, mais ou menos, uma pergunta dessa. Então, aqui eu trouxe até um outro exemplo de outcome. Então, vamos ler aqui. Aumentar a minha confiança, ou seja, essa é a direção, que a descrição da vaga seja bem comunicada para todos os candidatos relevantes. E aí, você já está aqui na parte quantitativa, a pessoa tem que responder nem um pouco importante, pouco importante, moderadamente, muito importante, super importante, crítico. Então, você começa a colher esse tipo de feedback. Aqui, avaliando a importância. E aí, você faz a mesma pergunta para satisfação. Então, ao invés de ficar que nem um pouco importante, pouco importante fica escrito estou nem um pouco satisfeito, pouco satisfeito, moderadamente satisfeito, ou muito insatisfeito. Então, as melhores oportunidades que você vai encontrar são os autos como os onde as pessoas estão colocam um alto nível de importância e elas estão não satisfeitas. Normalmente, esse é o ideal, né? Ah, isso aqui é super importante, eu estou extremamente insatisfeito, ter uma oportunidade de criar um produto ou uma funcionalidade que possa resolver esse problema. Então, como você calcula isso na prática? Vocês viram que tinha várias opções ali para a pessoa escolher. Como você calcula? Pode parecer super complexo aqui olhando rápido, mas não é. É uma fórmula bem simples. Existe um conceito chamado gap de oportunidade, que é esse bem aqui no canto direito. Gap de oportunidade é quão significante é o tamanho dessa oportunidade depois de você perguntar a importância e a satisfação. E aí você calcula da seguinte maneira, você calcula a importância mais importância menos satisfação. só isso. E você usa somente o 4 e o 5 de cada uma delas para calcular a importância. Então, nesse exemplo aqui, a importância ficou entre 4 e 5, somado 2 de 89. Aqui a satisfação 4 e 5 de novo ficou 57. Então, o gap de oportunidade usando essa fórmula é de 121, que é até mesmo um gap de oportunidade bem bom. Vou falar um pouquinho disso um pouquinho mais à frente também. Então, você descarta, tá? Você descarta o 1, 2 e 3 das duas. Você pode até e eu recomendo fazer isso. Na hora que você estiver planilhando tudo, você pode até comparar quanto é a nota de todos quando você considera todos e quanto é a nota só considerando o 4 e 5. Mas na metodologia mesmo se usa o 4 e 5 só. Isso aqui é um exemplo ilustrativo. Eu mantive um... Eu atrei um pouco os jobs e os números e os resultados aqui. Mas isso era uma visualização que a gente tinha lá na SIC quando a gente estava atuando e definindo a nossa estratégia. A gente conseguia visualizar isso. Então, você pode reparar aqui. Eu não vou ler todos, mas vamos ler aqui primeiro. A unidade média de minimizar tempo e esforço e o out como era. Eu quero identificar e descartar candidatos inadequados ou de baixa qualidade. A gente viu que a importância disso era 89, a satisfação 57 e o gap de oportunidade era 121. E aí, olhando aqui embaixo, a gente tinha outro que era aumentar a minha confiança que eu sei determinar quais candidatos eu devo entrevistar. O gap de oportunidade era um pouco menor. Significa que talvez a gente deva atacar esse problema primeiro ao invés de atacar esse primeiro. Então, a gente... Isso aqui eu trouxe só quatro exemplos, tá? A gente tinha, acho que, entre em torno de 80, 90 ali. Então, a gente conseguiu priorizar muitas coisas, muitas hipóteses, muitas ideias que todo mundo tinha. Ficou fácil priorizar. E aí, o que que significam esses gaps de oportunidade, né? É porque um gap de oportunidade de 112 é muito melhor que um de 100, por exemplo. Então, via de regra, um gap de oportunidade acima de 115 é uma oportunidade gigantesca. Significa que é muito importante e que as pessoas estão extremamente insatisfeitas. 112, 115 é uma boa oportunidade. 100 e 112 vale a pena considerar, dependendo se você tem algo acima. E abaixo de 100 geralmente não é atrativo porque as pessoas estão razoavelmente satisfeitas nesse caso. Isso aqui era outra ótica que a gente tinha. Então, a gente pegava esses outcomes, essa pesquisa e a gente conseguia plotar nessa matriz. A gente via aqui, nossa, aqui as pessoas estão atendidas com excesso de opções para elas não... Não faz sentido se desenvolver funcionalidades ou desenvolver produtos aqui porque tem muita coisa e as pessoas estão relativamente satisfeitas com satisfação alta. Aqui no... As pessoas não estão super satisfeitas mas a importância alta talvez não valha a pena. Agora, onde você realmente ataca? É bem aqui. Onde as pessoas estão mal atendidas e o grau de importância é super alto. É aqui que você deve ou melhorar o seu produto ou criar novos produtos, novas funcionalidades para influenciar no mercado. E é assim que você começa a definir a estratégia. Porque aqui você começa a direcionar o caminho de qual é o segmento de usuários que a gente tem que atacar, qual o segmento no mercado que a gente tem que fazer, quais são as funcionalidades que a gente tem que fazer para resolver quais dores, quais áudios, quais jobs. Isso é muito... Isso muda muito as discussões na empresa e as decisões de priorização de uma equipe de produtos. Então, resumindo, o JavaScript Done é uma maneira bem robusta de ajudar a gente a escolher as prioridades estratégicas. Porém, ele não é algo trivial. Vocês podem ter reparado, não é algo que dá para ficar. Porque você vê uma resposta quantitativa de milhares de usuários demora e é muito trabalhoso. E você tem que, eventualmente, conseguir olhar nossa, deixa eu ver as respostas para esses problemas desse segmento, desse outro segmento. Deixa eu ver se combinando os dois é algo factivo. Tem que encaixar ali nesse contexto. Acho que encaixar no contexto é a parte que realmente fica bem complexa. E eu reforço aqui que, normalmente, o JavaScript Done deveria, foi criado para isso, ser usado como ferramenta de estratégia para a empresa que desdobra fortemente para o produto. Quando você tem só produto usando ou um squad usando, muito difícil vai ser bem aplicado. Às vezes, acaba enviesando algumas decisões. Então, o JavaScript Done recebendo assim, em uma frase, ele ajuda a fundamentar as hipóteses. Ainda seguindo aqui nos exemplos, ele, como vocês devem ter reparado, ele traz um foco real nos clientes, nas necessidades que os clientes têm, porém, que são mal atendidas hoje. Ele é tanto qualitativo quanto quantitativo, então existem essas duas etapas, é necessário rodar as duas. E o que é mais legal é que o JavaScript Done não fala você tem que desenvolver essa solução. Não é isso. Ele fala, tá aqui a oportunidade. As pessoas querem encontrar o candidato, querem manter contato com o candidato que pode ser bom no futuro e que hoje não tem vaga. Qual funcionalidade você vai usar para isso? Vai se criar um chatbot para ficar falando com a pessoa, vai, sei lá. O que você vai fazer com isso? Não sei. Mas é uma informação extremamente importante que vai fundamentar todas as decisões de produto dos próximos passos. e óbvio que pesquisa de usabilidade, determinação de como funcionam os fluxos, tudo isso continua existindo. Então, ele complementa as pesquisas de produto, as pesquisas de UX que vão, obviamente, fomentar o produto ali no final. Bom, aí, antes de chegar aqui no finalzinho e abrir para perguntas e a gente pode ter um debate aqui, eu queria deixar, trazer um recado. Opa, a gente tem, na PM3, a gente tem o curso, vários cursos de produto, product management, product discovery, a gente tem um mais recente agora de product growth e eu queria falar especificamente do product discovery porque o que eu trouxe aqui é um trecho, inclusive, parte do que eu falo no curso, mas tem vários outros instrutores aí da OLX, da Magneto, da Revelo, várias outras empresas ensinando o discovery, ensinando a fazer algo que vai impactar na estratégia do produto. Não é só JavaScript Dunn, JavaScript Dunn é só um pedacinho de uma estratégia bem mais complexa que vários produtos têm. Como eu disse, tem diversos instrutores, gente do Booking, gente do PicPay, enfim, diversas empresas, é bem legal porque você acaba aprendendo várias técnicas com vários instrutores com diferentes experiências. Se você quiser saber mais sobre o curso, é só colocar PM3 no Google, não vou nem dar o site. PM3 no Google, a gente geralmente é o primeiro e aí você vai conseguir achar fácil, você consegue baixar a ementa do curso e entender um pouco mais como funciona. A gente não faz modelo de turmas, então você compra e já consegue fazer o curso a qualquer momento e participar da nossa comunidade também. E se você quiser trocar uma ideia, seja dúvida sobre o curso, dúvida sobre a palestra, dúvida sobre o JavaScript Dunn, você pode me procurar no LinkedIn, que está o link aí no vídeo, você pode me adicionar no Twitter com a companhia da Marcel ou no Instagram, onde você preferir, qual rede você preferir. Eu tento responder sempre que possível e eu gosto muito de trocar ideia. às vezes eu até mando o áudio, as pessoas mandam o áudio respondendo, então fique à vontade para me procurar. Muito obrigada, Marcel. Sensacional e de muito conteúdo a sua apresentação, né? O pessoal está aqui até o fim. Legal, que bom. Está tarde já, né? O pessoal está cansado também. Marcel, a gente tem uma perguntinha aqui da Jéssica, vamos dar uma passadinha rapidinho, porque a gente está com o tempo curto, tudo bem? Claro, claro. Desculpe, inclusive. Imagina. Eu vi, quando eu vi, eu tentei correr. Vamos lá. A Jéssica falou, seria a responsabilidade dos criadores de produtos criar produtos que impactem a humanidade de forma realmente efetiva, tendo em vista nossos problemas ambientais e econômicos? Olha, talvez seja uma responsabilidade ética, talvez sim, porque, poxa, vamos supor o Waze, tem até uma discussão que tem dentro de algumas pessoas de produtos que é, o que o Waze faz é certo? É certo o Waze avisar as pessoas de que tem o radar ali na frente e que você pode burlar aquele radar, porque perde todo o intuito de ter o radar. Então, eu acho que sim, as pessoas de produtos deveriam ter uma estruturalidade ética e moral do que elas desenvolvem e sempre pensar nisso. Claro que muitas vezes é difícil, porque você está num contexto, às vezes, que a empresa não ajuda muito, mas... Oi, Marcel. Oi. Não ouvimos o finalzinho, se você puder repetir para a gente. Ah, claro, eu falei que elas devem realmente focar em melhorar a sociedade, melhorar a vida dos clientes e não só pensar no retorno financeiro. O ideal é você sempre encontrar os dois caminhos, algo no meio tempo. É uma pena que a gente não tem mais tempo para poder conversar mais. eu vou te convidar para responder que tinha mais algumas perguntas ali no chat, se de repente você puder entrar lá e responder a galera para a gente através do YouTube. Agradecer muito a sua participação, o seu tempo e é isso. Super obrigada. Legal, obrigado, pessoal. Um prazer estar aqui e obrigado quem ficou assistindo até agora. Até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Uau. Sempre com bastante conteúdo, né? Várias discussões importantes, assim. Muito legal. Pessoal, vamos só dar uma passadinha aqui pelos nossos recadinhos antes de nós irmos para a nossa próxima e última palestra do dia e do evento do Agile Bee Experience 2021. Aqui está na tela para vocês o nosso QR Code do Agile Bee, como a gente já falou e vocês já sabem e o QR Code do PIX se vocês quiserem contribuir. Lembrando, a gente colocou esses QR Codes na tela por solicitação de vocês, tá bom? Então, não tem nada obrigado aqui, é mais um obrigado nosso, né? Por vocês contribuírem com a gente. Tá legal, pessoal? Vamos lá? E aí pedir para o pessoal se inscrever no YouTube para poder ficar sabendo das nossas lives às terças. Terça que vem a gente tem uma live sobre acessibilidade e agilidade, uma parceria de sucesso com o Maurício e o Flávio. É um assunto super importante, super atual, super inclusivo. A gente conta com a participação de vocês. Perfeito, pessoal. não sei se vocês já pegaram, mas o Simpla ele é a plataforma que vai emitir os certificados do evento, tudo bem? Então, se vocês ainda não fizeram a inscrição lá, corre lá que dá tempo, tá bom? Nós vamos enviar ali a partir da ferramenta. É bem facinho de achar, acessa o Simpla no Google e digita Agile B Experience ou acessa pelo nosso QR Code aqui da tela. Vai funcionar também, tá bom? E um último recadinho. antes, desculpa, Lari, para o pessoal se inscrever no nosso Telegram que é t.me barra agilbi. Lá a gente vai poder distribuir conteúdo, trocar informações, tirar dúvidas, compartilhar vagas. O espaço é nosso lá. Inclusive, o pessoal já começou, viu? Nós falamos hoje sobre o início do compartilhamento de vagas no nosso Telegram e aí a gente já começou a praticar. Então, bora lá. pessoal, então vamos para a palestra do Ricardo. Ricardo, tudo bem com você? Bem-vindo! Seja bem-vindo! Como vocês estão? Muito ótimo! excelente! Tengo a honra de fechar hoje. Sábado, 20 horas, ok? Óbvio que todo mundo quer ir para o Happy Hour nesse momento, né? Mas tudo bem. Então, vamos lá. Começo? Vou compartilhar minha tela que obviamente está aqui. Antes de você começar, Ricardo, pedir para você se descrever para a gente fisicamente para as pessoas que não puderem estar vendo poderem te identificar e assimilar com a sua voz. Ok. Então, vou fazer minha introdução completa, minha apresentação. Meu nome é Ricardo Triana, sou colombiano, nacionalizado mexicano, por isso me oportunou, ok? É aula de oportunou, mais entender o futuro do PMI. Sou diretor de Coutinho do PMI. Sou branco, careca, bonitinho, bem bonitinho, com barba, só não tenho que dizer isso, não? E vocês vêm lá atrás da minha sala, ok? Bom, que não é minha sala, estou agora em Colômbia, mas eu moro em Miami, ok? Então, sou um apartamento, mas desde aqui estou fazendo a conversa com vocês. E a ideia de hoje é conversar um pouco de PMI e do futuro, de que vemos como gerenciamento de projetos, porque uma coisa que temos que reconhecer é que normalmente as pessoas que são Agile Extreme, não? Que dizem, ah, não, PMI é totalmente diferente de ser ágil. E eu acho que temos que entender que estamos no mesmo barco, estamos tentando fazer as mesmas coisas e gerenciamento de projetos é abrangente, não? Ou seja, o que estamos fazendo é tentar dar resultados. Então, queria falar um pouco disso, vou estar falando um pouco da estratégia de PMI, de para onde estamos indo, e espero que se vocês têm perguntas, vocês podem colocar aí as perguntas para saber qualquer coisa, Senta-se com confiança e espera, vou colocar primeiro que nada minha apresentação aqui, ok? Tem uns slides, mas os slides são mais para guiar a conversa que qualquer outra coisa, ok? Não é para estar lendo, ok? Perfeito, Ricardo. Se você puder projetar a sua tela, a gente já manda ver. Me dizes se já está funcionando. Tudo certo. Tudo certo. Excelente. Então, só para ressaltar que PMI, PMI é uma associação de gerenciamento de projetos que está composta por filiados, então no mundo mais ou menos temos como 700 mil filiados, mas o que eu acho interessante de PMI são duas coisas, o que tem de conteúdo, como se cria esse conteúdo e como esse conteúdo e todos os produtos e os serviços são levados para o público. Então, enquanto a conteúdo, obviamente temos padrões, certificações, temos guias, temos e-learning, fazemos pesquisas, fazemos liderança inovadora de opinião para saber o que está acontecendo no mundo, damos ferramentas e recursos, mas como tudo isso está levado na prática é interessante porque em PMI somos como 500 funcionários, mais ou menos, eu sou o diretor executivo da região de América Latina, mas no mundo de 500 funcionários são como 14 mil voluntários, então eles são os que realmente estão fazendo as coisas acontecer, eles que criam os conteúdos dos padrões, eles que ajudam a mudar as certificações, eles que ajudam com as pesquisas para ver se o e-learning está funcionando e sem eles não poderíamos fazer tudo isso, estamos em mais ou menos 214 países com 300 capítulos, esses capítulos são liderados, gerenciados pelos voluntários. Agora, por que estou aqui? Porque nos falamos ou entendemos que o que acontece no mundo realmente acontece através de projetos, pode ser que você não chame isso de projeto, você quer dizer que é um produto, você quer dizer que é uma iniciativa mas a verdade se estamos mudando o mundo termina acontecendo através de projetos e nós acreditamos que a sociedade, o governo, a economia, a academia está sendo mudada pelos projetos que fazemos. Então, se isso é verdade, temos que fortalecer a sociedade e habilitar as organizações e o governo para que eles possam fazer essas coisas acontecer, esses projetos, porque ao final do dia o que queremos é resultado, e por outro lado, tenho que empoderar e incentivar as pessoas para que eles tenham os conhecimentos e habilidades que precisam para isso. Então, é uma combinação de trabalhar com os indivíduos e entender que precisam as organizações e quando falo de organizações estou falando de públicos, privadas, academia, etc. com a pandemia o que terminou acontecendo foi que foi muito mais claro que agora as pessoas necessitavam se reposicionar. Então, antes você falava de um plano de carreira e falava assim de, ah, eu estou entrando na organização, eu vou ser um gerente júnior, depois vou ser um gerente sínior, depois vou ser um gerente vice-presidente, presidente, etc. Mas agora é muito mais acerca de suas habilidades e então se você tem habilidades você pode se reposicionar facilmente em outra carreira que talvez você diga, eu tenho habilidades de marketing, poderia ir para lá ou eu tenho habilidades de gerenciamento de compras, então posso ir para lá e então é muito mais uma rede de equipes e uma rede de conhecimento. E como isso é verdade e isso não é uma coisa que estamos dizendo nós, então o que estamos dizendo é como fazer para ter certeza que todas as pessoas tenham essas habilidades e conhecimento. E se eu falasse de Brasil, vocês têm aí no lado esquerdo algumas estadísticas de Brasil que não vou entrar a discutir porque vocês conhecem melhor isso que eu, mas no lado direito no mapa do Brasil gostaria de mostrar uma coisa envolvida em um capítulo, temos como como 18 mil pessoas mais ou menos que são certificadas como gerentes de projetos usando o PNP, mas estadisticamente nossos estimativos dizem que mais ou menos como 500 mil pessoas se chamam ou fazem trabalho de gerenciamento de projetos. E então, isso é interessante porque essas pessoas não precisamente ou não necessariamente eles se veem ou precisam estar envolvidos em PMI como filiados, mas se precisam as habilidades e conhecimentos formais de gerenciamento de projetos. Então, não estou dizendo que todos eles têm que ser PNP, o que estou dizendo é que eles têm que entender de gerenciamento de projetos os métodos, HADs, projetivos, etc., o que tem que fazer para que essas coisas aconteçam. Mas outra coisa interessante é falar de pessoas que trabalham nos projetos e elas nem sabem o que é um projeto. Não se interessam em saber se isso é um projeto ou não, ou não têm no seu futuro, não se percebem a si mesmos como gerentes de projetos. Essas pessoas podem ser, por exemplo, um gerente de uma campanha de marketing ou o cara que está fazendo a campanha de marketing, ou a mulher que está trabalhando em um programa de educação. Ela está criando um currículo para ir a ensinar crianças pobres lã na favela. Ou o cara que está gerenciando as compras para fazer uma jodovia. Eles não se percebem como que são gerentes de projetos, eles não estão pensando em ser gerentes de projetos, mas se eles não fazem as coisas bem, a realidade é que não vamos ter os resultados esperados. Essas pessoas que estão impulsando mudanças fortemente a través de projetos, é o que nós chamamos de agentes de mudanças, changemakers. E segundo os estimativos, como 22 milhões de pessoas estão trabalhando impulsando a mudança e eles nem sabem que isso é assim. Então, nosso objetivo como PMI é dizer, continue trabalhando com PMs, com gerentes de projetos, mas expanda para os changemakers, para os agentes de mudanças. E você dirá, por que isso é importante? Porque às vezes ficamos brigando pelo método. O método diz que temos que fazer uma coisa ágil ou pode ser uma coisa preditiva ou híbrida ou etc. Mas no final do dia, depois de 20 anos, 30 anos de estadísticas, a mudança, o impacto nos projetos, os resultados de projetos é mínima. Você vê as estadísticas e diz quantos projetos estão fazendo mais sucesso, quantos estão saindo melhor. Depois de 20 anos, a questão foi 1%, 2%, etc. E não mudou muito, independente do método. Então, o que temos que fazer é ir e ter certeza que essas outras pessoas também entendem do gerenciamento de projetos, que também ten habilidades. Eu não quero que eles sejam filiados, eu não quero que eles tenham uma certificação. O que eu espero é que eles possam fazer as coisas bem, que eles entendam que tem que ter uma mindset ágil, que tem que se adaptar, que tem que ajustar, que tem os power, skills, habilidades poderosas para fazer as coisas acontecer, que entendem do negócio. se fazemos isso, nós acreditamos que vamos poder realmente mudar os resultados do que está acontecendo aqui no Brasil. E então, isso me leva a algo que chamamos de PMI 4.0. E basicamente é dizer, eu não perco o foco de que continuo trabalhando com gerentes de projeto e vou ter que ter produtos e serviços para esses gerentes de projetos. Mas, tenho que começar a pensar fora da caixa. Como eu faço para tentar ir com os change makers, os agentes de mudança e providenciar alguma coisa que ajude eles para que façam as coisas acontecer. Então, com isso na mente, nós dividimos quatro pilares estratégicos. Uma é comunidades ampliadas, que quer dizer, tenho que estar trabalhando com comunidades externas ao que normalmente eu faço. Então, se eu continuo falando com gerentes de projetos, sobre gerenciamento de projetos e dizendo que temos PMP ou você tem PMP ou você tem disciplinaria ou você tem o que seja, as pessoas que estão aqui já elas estão convencidas. Tengo que sair e engajar muitas mais pessoas. Para mim, é super importante estar expandindo e poder trabalhar com outras pessoas fora do normal. Então, como criar essas comunidades ampliadas? Como falar de dizer, ah, quando você está fazendo uma rodovia e infraestrutura também de gerenciamento de projetos. Quando você está fazendo ou implementando Scrum ou Safe ou está misturando com disciplinária ou está fazendo uma coisa híbrida, etc., o que você está usando são conhecimentos e habilidades que são de gerenciamento de projetos. Como eu faço para falar com as pessoas de saúde, de educação, do governo. Então, essas comunidades ampliadas é pensar fora da caixa e engajar com eles. Que está muito conectada também com a coalição das associações. A coalição das associações tem que ver muito com se eu continuo falando somente com os que falam de gerenciamento de projetos, o impacto vai ser bem pequenininho, não? Eu tenho que falar com outros. Então, o fato, por exemplo, de estar aqui no evento de Agile B tem que ver com como eu faço para trabalhar com os que normalmente não estão escutando minha mensagem. Como eu faço para dizer, olha, o que podemos fazer em conjunto? O que eu posso fazer com vocês que estão falando de gerenciamento de mudanças ou com vocês que estão falando de gerenciamento de construção ou com os que estão pensando muito nas compras, não? Como eu faço com outras associações essa experiência e ofertas que podem ampliar e traer tipos específicos de changemakers, de agentes de mudança, não? Não estou vendo o chat, mas vocês podem ir colocando perguntas aí, não? A outra coisa é é bem importante engajar novas pessoas, trabalhar com outras associações, por exemplo, quando falava de associações, reconhecer que existem outras, Don't Save, Scrum Alliance, IPMA em Brasil e podemos trabalhar em conjunto porque ao final do dia queremos fazer a mesma coisa. Então, estava falando de que se eu faço isso, que é engajar outras pessoas, trabalhar com outras associações, como eu faço para ter um benefício social que não se perca, que esteja aí envolvido. Por quê? Porque eu penso que se tem um benefício social integrado nas coisas que eu faço, se eu estou alinhado, por exemplo, com os objetivos de desenvolvimento das Nações Unidas, então, esses trabalhos voluntários vão ter muito mais impacto na sociedade e algumas pessoas vão permanecer envolvidas na comunidade porque estão realmente fazendo uma mudança que valem de saber se você fez ou não fez uma retrospectiva ou se você fez ou não fez um plano. Esse não era o ponto. O ponto era realmente ter um impacto com o que eu aprendi ou o que eu estou fazendo. Então, temos uma que está muito forte de que todos os serviços, todos os projetos que fazemos tenham esse benefício social aí integrado. E, por último, um outro pilar estratégico tem que ver com conhecer o que está acontecendo com as organizações que estão dando ouvido, sentir, entender para eu poder responder. Então, até o momento, normalmente, se pensava que era somente criar certificações e padrões, mas que tal se a certificação ou padrão não faz sentido mais? Ou temos que mudar porque o mundo mudou? Ou o que está acontecendo é que o governo precisa de outras coisas? Ou as universidades estão criando um tipo diferente de profissional? Entender o que acontece com eles me permite melhorar o que eu estou fazendo para as pessoas. Então, essa questão que eu falava de organizações e indivíduos é claríssima aqui. Estamos tentando trabalhar muito mais estrategicamente com organizações, indivíduos, desculpa, governo, academia, para ver o que precisamos fazer com os indivíduos e como eu posso trazer os indivíduos para que respondam para essas necessidades. exemplos concretos disso significa, por exemplo, trabalhar em conjunto para colocar uma lei onde esteja claríssimo que o gerenciamento de projetos é necessário dentro do contexto do governo, que você tem que gerenciar suas iniciativas, seu portfólio, que isso tem que estar conectado estratégicamente. Eu não estou tentando vender piamboc, estou tentando dizer faça o que tem que fazer, ok? Temos que usar as ferramentas que temos e as habilidades que temos para produzir resultados. coisas como essas significa estar trabalhando com os maiores bancos do Brasil, entender como eles fizeram sua implementação a gente, entender como eles misturaram o que já tinham, que era basicamente etc., com disciplina a gente e entender como podemos estar apoiando melhor porque acreditamos que se fazemos as coisas assim podemos dar um melhor benefício para a organização. E esse PMI 4.0 significa que quando falo de Changemakers eu tenho que começar a pensar de uma maneira bem diferente. Pensa o seguinte, se eu começo a falar somente com os que já estão na igreja, que já estão indo para a igreja e eu começo a falar de que você tem que ler a Bíblia, etc., não vou conseguir novos FIIs, eu não vou conseguir novos adeptos, não vou poder evangelizar. Estou fazendo o exemplo porque é normal para dizer os que já estão aqui. Eu tenho que começar a sair de fora e começar a dizer quem são os outros que não falam disso? Esses são os Changemakers, mas também tem uma coisa que é interessante, quando é que começa você a ter impacto? Porque se você me vai convencer a mim, que eu já tenho 46, de que eu tenho que fazer uma coisa com o gerenciamento de projetos, eu já estou tarde, não, eu estou saindo, eu vou me aposentar daqui a pouco, ok? A verdadeira diferença está quando você começa a pensar nas crianças, porque se minha neta ela começa a entender que ela tem que fazer coisas e não precisamente que tem que ser gerente de projetos, mas tem habilidades e conhecimento, etc., ela vai ter muitas mais possibilidades de sucesso de que quando ela esteja na parte profissional, seja grande, tenha sua empresa, etc., ela possa ter sucesso. Então, para mim é super importante que comencemos a imaginar um mundo onde damos para as crianças muitas mais habilidades e conhecimento para poder entender de como fazer as coisas acontecer usando habilidades. Isso significa que então nós falamos de 575, como um rango, de começar a trabalhar com as pessoas de 5 anos, as crianças, e ir até os mais deles, não precisamente 75 anos, mas os que têm mais experiência, que têm um nível de responsabilidade muito mais alto, para que entre todos podamos ter diferentes habilidades, conhecimento, etc., e que nos complementem. Então, óbvio, eu quando estou trabalhando com a criança, o que fazemos, por exemplo, escritórios de habilidades, temos, por exemplo, um evento de habilidades, de mindset agile, para ensinar eles como ter essas habilidades e como gerenciar seus projetos, ou as coisas que eles fazem de uma maneira ajustada para sua habilidade. E se eu vou para os profissionais, começo a dizer, ok, então eu tenho aqui certificações, tenho padrões, tenho e-learning, tenho diferentes produtos para que eles possam utilizar. E se eu vou mais para o topo da cadeia, aí estou falando, por exemplo, com os executivos. Os executivos já não se importam se você faz agile híbrido, eles não se importam se você tem certificação ou não, ele está pensando em outra coisa, ele está pensando nos resultados da organização, ele está pensando na estratégia partidenseira. Então, como eu conecto isso que ele está fazendo, que é transformar organizações com o resto. E para isso, por exemplo, criamos dois braços. PMI Educational Foundation, que na verdade não foi criada agora, tem 30 anos. PMI Educational Foundation é como um braço filantrópico de PMI, mas agora está muito mais integrado com PMI. Estamos dizendo que as coisas que PMI Educational Foundation estão totalmente enfocadas a apoiar crianças de 5 a 19 anos, que PMI tem produtos para os jovens e que temos produtos para os profissionais e Braille Line é outro braço de PMI, uma associação de PMI com outras organizações como a Jail Alliance para dizer como é que trabalhamos para dizer aos executivos ou convencer de que eles precisam coisas que se conectam com o que chamamos projetos. Então, com isso, o que estou dizendo é não é somente sair a procurar fora com outras profissões, com outras carreiras, etc., é também ampliar o meu objetivo de faixa etária e como eu estou fazendo para que todos entendamos ou tenhamos alguma coisa aí. Isso me leva a que é super relevante estar trabalhando em conjunto, por isso é que falava das comunidades, as associações organizações, estar tendo um impacto de benefício social e estar falando com as organizações, governo, academia. Não podemos fazer isso sozinhos, não podem fazer isso sozinhos. A ideia é que trabalhamos em conjunto, o que temos que fazer? Vamos mudar o Brasil? Vamos mudar o Brasil, mas vamos deixar de falar disso. Ou seja, temos que fazer as coisas acontecer. E isso me leva também que no futuro, vocês vão ver que PMI, que no futuro é no curto prazo, verdade? Temos, não perdemos o foco de ter essas coisas para project managers. Obvio, temos, por exemplo, todas as questões das diferentes certificações, como se a PM, PMP, disciplinaria, temos de programas, de portfólio, etc. Um monte de informação aí que já está para os profissionais de gerenciamento de projetos, mas começamos a criar outros produtos para poder chegar com os change makers. Então, aí vou mencionar alguns para que vejam o tipo de pensamento que está detrás. Por exemplo, Kikof. Kikof, se vocês vão a kikof.pmi.org, é um curso de 45 minutos, grátis, que ensina como começar um projeto de maneira de cascada, não? Waterfall ou Aju, e então você diz, aqui estão os conceitos básicos, ok? Isso é o mínimo que você precisa ter em conta para começar um projeto e ele providencia aí essas coisas para dizer, como é que vai acontecer o projeto que você teria que estar fazendo? Então, se você está, por exemplo, no mundo de Aju, vai explicar conceitos como, que significa fazer uma retrospectiva, que significa ter um backlog, etc. Coisas que você precisa saber que são mínimas. Se você está falando do Kikof, ah, mira, desculpa, a parte tradicional, então vai explicar que você teria que estar fazendo para a área de planejamento, como é que você vai ter que estar fazendo o seguimento de algumas áreas, mas o que eu gosto mais disso é que em 45 minutos está disponível em espanhol, português, inglês e chino, a pessoa pode ter os conceitos, porque me alivia muito, muito, ajuda muito, meu oportuno está no máximo de sábado. Então, ele está, eu posso falar, por exemplo, com meus filhos e dizer, ah, olha, você agora tem pelo menos os conceitos, eu digo muito, isso não é únicamente para as pessoas de PMI, é para todo mundo, porque posso te falar com um grupo da família e dizer, se você não entendeu o que estou fazendo, aí está, tem alguns conceitos básicos, simples, abre muitas portas isso. Outro produto é Wicked Problem Solving, Wicked Problem Solving é um curso online, neste momento está em inglês, mas vai estar traducido depois e o que acontece é que é um curso que foi desenvolvido com um cara muito famoso chamado Tom Wiat, que ele fala de solução de problemas de maneira inovadora. Então, nesse curso, a pessoa aprende habilidades para poder dizer como eu faço para solucionar um problema que tenho e criar algo, que esse algo ele talvez não sabe, mas termina sendo um projeto. Então, como faz essa solução do problema de maneira inovadora utilizando design thinking, outras técnicas, e então, um curso se apoia em materiais físicos ou em materiais online, como Miró, para poder levar a cabo todas essas técnicas e ensinar essas técnicas. E isso não é precisamente para gerentes de projeto. Pode ser esse cuchido, pode ser o gerente da campanha de marketing, pode ser as professoras que estão tentando fazer o currículo e elas não sabem como começar a fazer essa implementação na favela. Então, dar essas habilidades de como solucionar problemas de uma maneira diferente também é importante. Um outro produto é Citizen Developer. Imagina que está acontecendo no mundo uma realidade reconhecida por qualquer Microsoft, Oracle, TecmaHindra, que as pessoas podem fazer aplicativos sem código ou com pouco código. Então, existem ferramentas para isso. Gostaria que vocês pensassem no impacto que isso tem. Uma pessoa começa a pensar que se eu posso fazer um aplicativo em uma semana ou duas semanas, eu não preciso ter Product Backlog, Product Owner, Scrum Master, se estamos falando de Scrum, eu não preciso ter um gerente de projeto, eu não preciso ter um gerente de portfólio. É fácil, é rápido, é tão rápido que termina sendo uma hiperagilidade. Então, o nível de relevância é mínimo quando você diz, não, não é simples, não é tão simples assim, não é fazer aplicativos. Fazer aplicativos é fácil, mas como você conecta isso com a estratégia, como você conecta isso com as outras coisas que estão acontecendo na organização, com a seguridade, etc. como você faz um framework, um marco de trabalho onde essas coisas não se percam pelo fato que você está criando alguns produtos muito mais rápido. Isso é Citizen Developer. Citizen Developer é a criação de um marco de trabalho para dizer, apesar de que você está fazendo algumas coisas muito mais rápido que antes em questão de tempo e de dar resultados no negócio, você não pode perder de vista os outros aspectos organizacionais. e isso que está aí tem que ver com gerenciamento de projetos e quando falo de gerenciamento de projetos é um conceito para a gente, não estou falando de um método, estou falando de utiliza um método que você não pode perder de vista a estratégia, você não pode perder de vista a segurança, você não pode perder de vista as pessoas. Isso é Citizen Developer. Não é desenvolvimento de software. Eu não quero gerir isso, eu quero é dizer passamos algo agora porque se não vem daqui a cinco anos o que vai acontecer é que nem se você é ágil, se você tem todas as certificações do mundo, seja qual for, você não vai ser relevante porque as pessoas não vão perceber a relevância e existe uma relevância, existimos por uma razão. E finalmente, dois produtos bem interessantes, um que se chama Project Management Ready é um curso com certificação para as crianças de ensino meio, então, você está em ensino meio, você pode tomar esse curso e depois faça uma certificação. E você dirá, ah, não, está tentando fazer certificações de jovens. Não, não é essa minha intenção. Minha intenção é que se eles têm os conceitos básicos com um certificado, então, é como se fosse algo técnico para que quando você saia para o mercado e você pode ser que vá para a faculdade ou não, porque temos pessoas que não podem, ele tem, ao menos, os conhecimentos e habilidades para poder fazer algo tranquilo e diz, sim, eu conheço o tema. Não quer dizer que ele é gerente e projeto, não é minha ideia, quer dizer que está dizendo, eu estou tendo os conhecimentos mínimos que preciso para poder desenvolver algo. E então, estamos se potenciando, jovens, estamos dando a eles algo para que façam a diferença na realidade, lá no mundo. E outra coisa é um curso de Organizational Transformation. Esse é um curso com certificação que está totalmente enfocado nesses executivos, pessoas que estão gerenciando mudança. Então, se você gerencia o projeto, vai dar muito conceito de qual é a melhor maneira de fazer uma mudança, transformação, organizacionalmente, etc. Mas, se você é um executivo, vai dizer como isso se conecta com o resto da organização. Então, permite criar essa ponte entre o que normalmente falamos e o que eles estão procurando. E essa ideia é detrás disso. E temos outros produtos. Estamos sacando muito de micro certificações, porque nós acreditamos que as micro certificações sirvem para isso que eu falava de que você agora o que precisa é muito de habilidades. Então, você não quer ser Scrum Master Superstead, ou você não quer ser disciplinaria e coach. Você, o que precisava hoje era assim de ah, eu queria saber melhor de como gerenciar as comunicações. Ou eu queria saber muito mais de ordens de compra em construção. Então, estamos criando micro certificações que solucionam esse problema. Não é para ter mil certificações que sejam igual de famosas como as outras famosas. É mais bem para solucionar problemas e validar que você tem um conhecimento específico e que permita reposicionar você no mercado. Com isso na mente, o que fizemos foi criar uma Changemakers Initiative. Os que são nerds saberão de Avengers Initiative, não? Então, a ideia era assim de como vamos a sair a conseguir essas pessoas que não falam de gerenciamento do projeto e não se importam com isso. E então, falamos, ok, por que não criamos como um equipo de super-heróis? Por isso saiu assim de Changemakers Initiative. Quero procurar Changemakers. Quero que eles venham e podamos compartilhar, que trabalhemos, que aprendam, nos conectemos, que mudemos o mundo, porque eu também tenho que aprender dos outros, não? E então, como fazer essa conexão? E criamos um evento que está dividido em quatro eventos, a verdade, que é Agility Champions, Social Heroes, Construction Titans e Future Legends. Cada evento está focado num tema diferente, por exemplo, Agility Champions, óbvio, e Agilidade, não? E então, estamos dizendo de maio 6 a 8, quinta noite, sexta noite e sábado de manhã, e vamos estar falando, são três Keynotes, como somos Latinoamérica, então, os Keynotes, um em inglês, um em espanhol, um em português, e temos sete temas que discutimos durante cada um dos temas, dos eventos, não? Chamamos episódio, então, em cada episódio, falamos de sete temas, com um fishbowl ou uma apresentação breve, 30 minutos de fishbowl ou 30 minutos de apresentação, e com três panéis de indústria, e temos aí possibilidades de fazer networking. Então, fica o convite, depois vocês vão ver através de AYLB que vamos mandar um convite gratuito para que vocês possam assistir esse também, porque eu acho legal que podamos compartilhar, vocês tenem uma experiência e se você não é filiado de PMI, não se preocupe, ok? A través do que estamos fazendo com AYLB, estamos criando essa ponche para dizer como podemos trabalhar e como podemos escutar uns dos outros. Esse que estava falando, Agility Champions, e aí está o link, PMI Latam e Eventos.org, e começa a partir de 15 de abril, a verdade é de 19 de abril da segunda, e temos aí pessoas, moderadores, que são Jaraby Cardoce de Panamá, Mário Trentin de aqui de Brasil, Cristian Arias de Peru, Fabio Cruz, que também é uma pessoa muito reconhecida aqui em Brasil, Alberto Domingues, o Gino Trentin, e Keynote, está o Paulo Caroli falando de Lean Inception, Maria Mattarelli, e esta está interessante porque vai ser na sexta da noite, é um Keynote ao final da noite, e ela também é DJ profissional, então é Keynote, DJ, festa, ok? Mas o DJ está sendo usado dentro do conceito, e Jorge Silva, que é da empresa Tempines, que eles são totalmente ágeos, eles não têm chefes, e as indústrias que vão ter um painel de discussão são TI, telecom e finanças. Adicionalmente, uma coisa que estou muito orgulhoso é que falei das crianças, não? Em cada um desses eventos estamos fazendo um evento para crianças, então nesse caso é para crianças de 5 a 12 anos, se chama Agility Champions Kids. Se vocês vão hoje a PMI. também eventos.org podem registrar suas crianças porque é dar habilidades de gerenciamento de projetos, Mindset Agile, fazer exercícios com eles em uma sessão de duas horas em espanhol ou em português e poder cumprir o que estamos dizendo, que não sejam somente palavras. Porque realmente eu acho que se pensamos, temos que dizer trabalhar em conjunto, trabalhar com os jovens, entender dos jovens. Não é trabalhar para eles, não estou criando produtos para eles, estou criando produtos com eles. É um mindset diferente. E com isso, termino, muito obrigado, vamos lá, vocês podem fazer as perguntas, ok? Deixa eu ir para aqui. Está buscando. Ok. Bá. Muito bom. Excelente. Estão colocando algumas perguntas, se não, eu estou dizendo algumas perguntas que eu sei que terminam acontecendo. Temos sim, mas... vamos lá, Ricardo. A Jéssica, vou projetar a pergunta dela, tá bom? A Jéssica disse para a gente, no mundo de hoje, sei que depende do contexto. Qual certificação faz mais sentido? PMT, PMP ou DASM? Lembrando que ela já foi, disse que a pergunta dela já foi respondida, mas a gente quer ouvir você. Eu sempre falo que cada um tem que ter sua jornada, ok? É a sua jornada, você que escolhe o que faz sentido para você. Eu sou PMP, por exemplo. Eu nunca quis fazer uma certificação e eu não queria fazer, não queria obter uma certificação e eu conheço, tenho usado, ok? Conheço bastante de portfólio e de PMOs, mas não quis ter uma coisa assim, porque não fazia sentido para mim. eu acho que o que é bem legal é quando você vai para uma comunidade, como é PMI, como somos comunidades, etc., e você diz, o que seja que está acontecendo, você tem que entrar aí, ver que faz sentido para você e escolher as coisas que fazem sentido. Então, eu não sei de ser PMP ou DASM, depende da sua realidade, mais que o valor da certificação, porque a certificação tem um valor, tem uma lógica detrás, não? Então, PMP, eu acho muito mais abrangente de ser como o contexto de projetos de ACM ou Scroll Master ou CET, etc., qualquer um nicho bem específico, mas você que tem que saber sua jornada. Agora, a grande diferença para mim dessa comunidade de PMI, de ser filiado de PMI, não é pagar um valor X por ano, é o senso de sentir que eu posso contar com você, que eu posso dizer, Jessica, você que está em PMI, você me pode ajudar e me guiar para saber que faz mais sentido, porque talvez eu nem conheço, ok? Então, esse senso de comunidade, de entender como eu ajusto as coisas para a minha realidade e quais dessas coisas fazem sentido, para mim é o que mais importa, ok? Então, poderia dar minha opinião independente de PMI ou de ACM, mas eu acho que não seria justo dizer qual é melhor, o que seria comparar, e para mim, se você tem uma, se você é Scrum Master, que bom, que legal, porque já tem uma ferramenta, faz sentido para você, e vamos aprender que trabalhar juntos. Ah, você sabe muito de PMI, que bom, não, você sabe muito de Portfolio Management, que bom, você tem uma certificação de PMI, que bom, ok? Espero que esteja fazendo sentido para você, mas o importante é como trabalhar isso e fazer que as coisas aconteçam. acho que está mais que perfeitamente comentado. Obrigada, Ricardo. No chat, a gente não tem mais nenhuma pergunta. Opa, temos sim. Sim, pode, é grátis, ok? Podem perguntar para o que vocês quiserem. É isso. Aproveitem. Eu sei que já... Tem, desculpa, Ricardo, pode terminar. Não, terminou. Tem dicas de como pessoas podem colaborar com o PMI e a comunidade? Sim. Acho que o importante às vezes é primeiro se conectar. Temos 15 capítulos em Brasil, então temos capítulos em Minas Gerais, em São Paulo, em Guaiá, em Amazônia. Você vai, entra com algum capítulo, você pode ser filiado, não? Começa primeiro a entender o que acontece aí, ok? Para mim foi muito difícil esse modelo dos capítulos e de voluntariado quando... Eu sou colombiano, não? Então, eu morei em Colômbia de 1997. Comecei a trabalhar fortemente com PMI como 2005, não? Mas eu vi as comunidades de voluntários, Isso é estranho, eles trabalham e fazem coisas profissionais e não são pagos, não? Depois que eu comecei a entender que era esse senso de comunidade, de dizer, olha, que gostoso, que gostoso, porque depende do que você quer. Se eu quero adquirir habilidades de financeiro, de marketing, de... Quero treinar, ser melhor treinador, quero falar melhor em público, quero fazer bem social, quero trabalhar com crianças, não? Você tem aí a oportunidade para fazer o que você quiser, alinhado com a estratégia de capítulos e do PMI, mas a possibilidade é minha, não é a possibilidade deles. Então, eu diria que primeiro vá lá, se aproxima, e tem algumas coisas que você pode ser voluntário do PMI global, não tem que ser filiado. Tem algumas coisas que há oportunidades de voluntariado que também são abertas para o público. Vem quando a gente conhece, não? Capaz se se apaixona e fica aqui, não? Porque acho que essa era a ideia, não? Perfeito. Vamos com mais uma perguntinha? Sim. O Pedro disse pra gente, como você vê a sua... Como você vê sua impressão a respeito da V7 do PMBOK? Olha, na versão 7, essa é a melhor coisa que vai acontecer e ao mesmo tempo a mais difícil que vai acontecer no mindset das pessoas. Por quê? Porque se você vê o que estava acontecendo era que cada vez que estávamos falando de uma nova versão, então, você começa com uma ideia curta, não? E depois vai expandindo, porque você diz, ah, preciso falar também disso, não? E também preciso falar disso. O mundo muda, tem mais coisas, tem mais ferramentas, tem mais... Tem muitas mais coisas. Então, ia crescendo exponencialmente. Mas estávamos perdendo o foco, o verdadeiro foco era se você tem que fazer o que tem que fazer. por exemplo, eu brilho muito com a ideia quando dizem, ah, que PMI é tradicional, não? O tradicional é você que pensava que tinha que fazer as coisas de um jeito exclusivo. No livro, nunca se falou que tinha que ser assim ou assim. Aí falava assim, você escolhe o ciclo de vida, você escolhe como é que vai funcionar, dependendo... Mas as pessoas, às vezes, veem o que querem ver, não? Então, quando estou dizendo que estava perdendo o foco, era estamos caindo mais em defender se isso era um método ou não. E não era um método. Era ter o básico, Quais são os princípios? O que eu tenho que pensar quando faço o gerenciamento preto? Quais são as coisas que eu teria que estar dominando? Quais são? E então, foi voltar para, como dizem em inglês, back to basics, não? Espera aqui, já para o meu papel. Back to basics. E é isso, versão 7. É muito mais de voltar para o básico de dizer, você tem que se concentrar aqui nesses princípios, nesses domínios, etc. Ah, que você queria saber entradas, ferramentas, e quais são as saídas, você não precisa ter isso num livro, o mundo muda. Então, criamos algo adicional que se chama PMI Standard Plus, que é como uma libraria para que você possa procurar o que você precisa, que suporta essa ideia de ter esses princípios claros, de saber quais domínios você tem que se focar. E então, essa conexão que é muito mais clara e independente ao mesmo tempo. Então, eu acho que essa vai ser uma boa revolução. é tão revolucionária que muitas coisas que estão acontecendo é que começaram as pessoas a perguntar e diziam, eu não estou de acordo porque você está mudando totalmente o senso de ser gerente de projeto. Claro, é que você tem que mudar seu mindset, porque se você pensava de outra maneira, então você não era tão gerente de projeto. Então, as pessoas começaram a colocar travas, então estamos resolvendo as travas, porque tem que ser solucionadas antes de lançar a versão 7, que vai ser lançada no 1º de agosto. Muito bem. Nós não temos mais perguntas, aí a gente deixa aberto se por acaso você quiser comentar alguma coisa. Sim, eu acho que a última coisa que eu gostaria somente de ressaltar, realmente temos que fazer algo diferente, ok? A diferença não está no método, na certificação, etc. Está aprovada, ok? O que temos que fazer é muito mais trabalho em conjunto, é muito mais de saber o que está acontecendo, cruzar a ponte, saber o que está acontecendo lá, para ver o que funciona e o que não funciona. Entre mais trabalhamos em conjunto, e estou falando não somente de PMI, estou falando de todos, ok? Organizações, associações, o governo, academia. Aí sim vamos a ter uma diferença, aí sim vamos a ter impacto. De resto, é somente tentar defender sua chacra, sua posição, e sua posição pode ser que não seja correta, porque a verdade é sua, a minha verdade e a verdade é do outro. como trabalhar em conjunto, então, isso de trabalhar em conjunto acho que é super relevante, entender muito da jornada de cada pessoa e escolher muito bem. E se você não sabe, vá para uma comunidade, seja qual for, para que realmente você aproveite e você possa também ajudar outras pessoas. E não esquecer os jovens, porque realmente quando falo de jovens, para mim é um tema que me apasiona, porque eu sou professor de idiomas e literatura, essa é a minha profissão, não sou engenheiro, mas teve que trabalhar com muitas pessoas que eram engenheiros. E uma das coisas mais complicadas do mundo para mim foi começar a trabalhar aos 16 anos e estar gerenciando projetos aos 21 anos e que eles me veiam como se eu fosse um inútil, como se eu não podia dar nada. Eu esperaria que as pessoas comencem a ver que sim, todo mundo tem possibilidades, que eu posso ajudar um jovem a dizer, você tem aí a chave do mundo, podemos trabalhar em conjunto, você me ajuda, eu ajudo você e vamos a criar uma coisa totalmente diferente. E dar essa possibilidade, criar essa possibilidade, que não seja somente ficar aí falando de métodos, porque ao final do dia o impacto, o que mudamos é o que vai quedar para as pessoas. Tá? Excelente. E com isso. Pode concluir. Muito obrigado. Obrigada, Ricardo. Eu queria só te chamar para mais uma perguntinha. Pode ser? Claro. Vamos lá. Tainan, para ser filiado ao PMI, é critério obrigatório ter certificação PMP ou ACP? Não. Olha só. Foi rápido. Você pode ser filiado e não ter certificações, você pode ser filiado e ter todas as certificações do mundo, você pode ser o que você quiser, lembra da jornada, não? uma coisa que, por exemplo, da filiação, eu falava assim como, filiação do PMI ou filiação de qualquer associação é como ter seguro de vida. Você espera não ter que utilizar isso, mas você preferiria ter, ok? Então, quando eu preciso, por exemplo, ajuda, quando eu preciso conhecimento, quando eu preciso networking, a rede de contatos, etc., aí está minha associação para poder tirar esses benefícios que eu tenho, não? É isso, ser filiado. Eu digo, em que eu quero gastar 100 dólares, por exemplo, no caso do PMI, no caso do 100 dólares, 687 reais, por exemplo, porque agora temos essa rede de analização aqui em Brasil. Digo, em que eu vou gastar, 687 reais aí ou não já estar caro. Aí, porque isso eu mereço, eu preciso ter essa rede, esses contatos, esse conhecimento para poder continuar no mundo fazendo as coisas diferentes. E priorizar o que precisa ser priorizado, né? Excelente. Sim. Sim, perfeito. Excelente. Acho que a humanidade precisa realmente olhar para a humanidade e você disse aqui isso do começo ao fim. Sim. Né, Dani? E realmente tenho que agradecer, eu sei que sou a última palestra, eu sei que todo mundo tem que estar cansado, vocês têm que estar cansados, três dias não é fácil, mas parabéns pelo evento, ok? E parabéns por trazer tantas pessoas ao redor do mesmo tema, ok? E ao final do dia eu acho que isso é importante. Um abraço, muito, muito obrigado. Muito obrigada pelo seu tempo, pela sua contribuição e nos vemos em breve. Obrigada. Tchau, um abraço. Tchau, tchau. pessoal, agora vamos chamar o Renatinho e o Demis para fazer a companhia aqui para a gente, Lari. Venham para cá, meninos. Olá! Olá, pessoal, chegamos ao fim do terceiro e último dia de evento e foi doído, hein? Quase uma hora da manhã aqui em Portugal, vocês aí quase nove horas da noite no Brasil. tem gente de todo lado aqui que participou do evento, tem gente do Canadá, tem gente da Irlanda, tem um monte de gente aqui, foi muito legal esses três dias. Queria agradecer primeiramente a vocês três que toparam esse desafio e fizeram acontecer sozinhos aí, correram atrás de tudo, foram atrás de todos os palestrantes, agradecer todo mundo que participou, todas as 28 palestras que a gente passou por aqui, foi muito legal, muito agregador para muita gente, inclusive para a gente que acompanhou aqui, a gente sabe que a cada vez que a gente participa e interage aqui, a gente aprende um pouquinho mais de cada um e a gente faz novos vínculos, novas amizades, novos networks aqui. A galera que interagiu no chat aqui também, teve gente que está aqui com a gente desde o começo da primeira hora de evento, ficou todos os dias, muito obrigado para essa galera e, meu, é isso, eu acho que a gente, a palavra aqui que define seria gratidão por tudo isso, né, por vocês, pelos palestrantes e por essa galera que passou por aqui, que foram mais de 5 mil pessoas aqui, 5 mil views, né, que a gente teve no YouTube e mais de 3.500 inscritos no Simpla, a galera que contribuiu, que vai ajudar a pagar as ferramentas que a gente vem utilizando aqui para conteúdo, para postar as coisas no Instagram, para fazer o uso do StreamYard aqui e todas as outras coisas que a gente vai tendo aí para custear, isso ajuda a gente a não tirar do nosso bolso que a gente sempre tirou do nosso bolso e agora a gente tem uma graninha aí para uns 3 meses de custos com ferramentas. Então, muito obrigado a todo mundo que contribuiu também com essa verbinha que vai nos ajudar. E é isso, gente. Como vocês estão ao fim desses 3 dias de evento aqui, a Dani ainda tem um desafio amanhã, vai dormir agora, acho que não vai nem escovar os dentes para dormir, que está tão acabada, vai apagar e amanhã cedo ela tem que acordar para pedalar quantos quilômetros, Dani? 200 e quantos quilômetros? 220 quilômetros amanhã. É um desafio. A pessoa não contente em 3 dias de evento, ela pegou mais um desafio num outro dia para pedalar 200 e tantos quilômetros. Que bom que ela não chamou a gente, né? Graças a Deus. Ela chamou a família dela aos criados. Deveria ter colocado vocês nesse desafio. Bom, vou aproveitar agradecer muito. Foram 3 dias de muita troca, muito aprendizado. Foi incrível. É pouco para definir como foram esses dias, como tem sido desde que a gente assumiu participar disso, nos doar para poder contribuir com a comunidade. Quero aproveitar para dar um recadinho sobre o Simpla. Todo mundo que se cadastrou, a gente vai enviar o certificado para vocês. Desculpa, gente. Já está falhando. A gente vai enviar o certificado para vocês. Se vocês forem postar no LinkedIn, não esqueçam da hashtag que está ali com o Renatinho. Marca a gente também, adiciona a gente no LinkedIn. Nossos links estão todos aqui debaixo, aqui de todos os vídeos tem nossos LinkedIn. Pode adicionar a gente, chamar a gente, falar que nos ama, falar o que gostou, o que não gostou. Sugestões são muito bem-vindas. Coisas que vocês sentiram falta, coisas que vocês não viram em lugar nenhum e querem ver. Coisas que vocês já viram em outros lugares e gostariam que a gente aplicasse aqui. tragam tudo isso aí para a gente, façam chegar essas informações para a gente que a gente está aberto a melhorar cada dia mais o nosso conteúdo aqui. Com certeza. E pessoal, o evento termina hoje, mas o conteúdo gratuito não. Então, a gente está aí nas redes sociais. Como o pessoal já falou aqui, a gente tem Insta, Face, LinkedIn, Telegram, YouTube. YouTube, dá uma curtidinha se você ainda não curtiu. Se inscreve, deixa o joinha, ativa o sininho. Isso aí. E pessoal, tivemos aí mais de 3.500 inscritos no Simpla, mas foi só no Simpla. No LinkedIn tivemos mais de mais 3.500, né? Então, só reforçando aí esse pontinho para vocês, muito obrigada pela colaboração, né, Rê? É isso aí. E eu gostaria também de agradecer o pessoal que fez a colaboração financeira, né? participando com a gente e ajudando a gente a prover conteúdo. A gente está bolando formas diferentes da gente continuar fomentando isso. A gente já está falando sobre um sistema de patronato. Alguma coisa vai vir aí, mas a gente garante que a gente continua empenhado, continua distribuindo conteúdo de qualidade para a gente fomentar mais conhecimento nessa nossa grande colmeia cheia de abelhinhas. Que abelha fofa! E eu aproveito para dizer que conforme a gente contribui, que a gente compartilha, a gente acaba aprendendo muito mais, né? Então, o que me encanta muito nessa área que a gente trabalha é essa questão da gente estar sempre muito próximo, sempre se ajudando, tendo contato com pessoas que são referências para a gente, né? Então, é encantador, gente. Eu amo o que eu faço. Ah! É recíproco a gente caminhando. Se não tiver uma lágrima agora, não vai ter a mesma graça. Pessoal, já teve tanto suor que não tem água para soltar a lágrima, né? Gente, quanto tempo a gente está aqui? Vamos fazer uma retro rapidinho. Quanto tempo a gente está trabalhando nisso? Mais de três meses? Começamos em fevereiro. Fevereiro até aqui, né? Fevereiro foi a nossa primeira live. Quantas brigas no WhatsApp, quantas discussões. Antes disso. Essa semana aqui foi só facada. A sorte que foi só via WhatsApp, porque se a gente tivesse presencial tinha morrido alguém aqui de tanta discussão. Cara de falar, Dany. Tanta coisa que a gente tinha, tanta tarefa, tanta task no Trello para resolver. Parecia que não acabava nunca aquelas tasks, né? A gente sai vitorioso aqui, porque, meu, tanto feedback bacana, tantas curtidas, tantos likes, tantas hashtags postadas aqui no LinkedIn. Eu estou muito feliz e principalmente de ter vocês comigo, né? Até então, até o ano passado eu era sozinho aqui na luta e aí a gente foi angariando um, angariando o outro e hoje a gente está com a equipe de quase 12 pessoas trazendo conteúdo. Estou muito feliz por isso. Agradecemos pela parceria e pela confiança de ter a gente na equipe, cara. Somos muito gratos nisso e a gente promete... Somos um time. Continuar tentando. A gente vai errar bastante, mas a gente vai continuar tentando. Mas é assim que a gente cresce, errando. E é isso, gente. Vamos deixar o pessoal dormir? Eu vou. Tem mais algum recado? Eu acho que a gente tem que ir dormir, né, gente? Tanto a galera mandando parabéns aqui. Vamos finalizar aqui com corações. Fala aí, Dani. Vai falando. Terça-feira. A gente espera todos vocês na nossa live falando sobre acessibilidade e agilidade. Com o Maurício e o Flávio. Isso aí, gente. Eu quero ver quem vai, hein? Quero só ver. Ah, e a gente tem depois do evento, né, com ali, depois que a gente mandar os certificados, vocês vão receber um e-mail muito especial também. Tá bom? Aguardem por ele. É isso aí. Temos nesse e-mail o que a gente vai ter nesse e-mail aí? A gente tem e-books. O que a gente tem? Era segredo, Demis. Não conta, não. Deixa o pessoal curioso. Deixar curioso? Se não, eles não vão abrir o e-mail. Tem um monte de coisa. Bastante. Então tá, gente. Elas querem deixar vocês curiosos. Curiosos e curiosos. Então, desculpa aí, hein? Na terça, a gente conta mais um pouquinho, mas ainda não conta tudo. Justo. Então tá, gente. Vamos finalizar aqui com muito obrigado a todos, vocês e a todos que ainda estão nos acompanhando. Um beijo aí. Boa semana pra todos. Bom restinho de final de semana, né? E uma boa semana pra todos. Eu acho que a gente possa chegar semana que vem ainda mais motivado em fazer acontecer no nosso trabalho, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, é isso. Do meu lado, meu último obrigado. Um abraço e um beijão pra todos aí. Beijo, tchau. Beijo, gente. Beijos, gente. Beijos, até a próxima. Tchau! Tchau!